Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Fundação Dorina Noio para Cegos, lido por Bernadette Alonso em fevereiro de 2001. Os Maias, autor Essa de Queiroz. Círculo do Livro, São Paulo, 1987. Capítulo 1 A casa que os Maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua de São Francisco de Paula e em todo o bairro das Janelas Verdes pela casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. Apesar deste fresco nome de vivenda campestre, o Ramalhete, sombrio casarão de paredes severas, com um renque de estreitas varandas de ferro no primeiro andar e por cima uma tímida fila de janelinhas abrigadas à beira do telhado, tinha o aspecto tristonho de residência eclesiástica, que competia a uma edificação do reinado da Sra. Dona Maria I. Com uma cineta e com uma cruz no topo, assimilhar-se-ia a um colégio de jesuítas. O nome de Ramalhete provinha de certo de um revestimento quadrado de azulejos fazendo painel no lugar heráldico do escuro de armas, que nunca chegar a ser colocado, e representando um grande ramo de girassóis atado por uma fita onde se distinguiam letras e números de uma data. Longos anos, o Ramalhete permanecerá desabitado, com teias de aranha pelas grades dos postigos térreos e cobrindo-se de tons de ruína. Em 1858, Monsenhor Buccarini, núncio de sua santidade, visitara-o com a ideia de instalar lá a nunciatura, seduzido pela gravidade clerical do edifício e pela paz dormente do bairro. E o interior do casarão agradara-lhe também, com a sua disposição apalaçada, os tetos apainelados, as paredes cobertas de frescos, onde já desmaiavam as rosas das grinaldas e as faces dos cupidinhos. Mas Monsenhor, com os seus hábitos de rico prelado romano, necessitava na sua vivenda os arvoredos e as águas de um jardim de luxo, e o Ramalhete possuía apenas, ao fundo de um terraço de tijolo, um pobre quintal inculto, abandonado às ervas bravas, com um cipreste, um cedro, uma cascatazinha seca, um tanque entulhado e uma estátua de mármore, onde Monsenhor reconheceu logo Vênus Citereia, enegrecendo um canto na lenta umidade das ramagens silvestres. Além disso, a renda que pediu o velho Vilaça, procurador dos maias, pareceu tão exagerada a Monsenhor que lhe perguntou, sorrindo, se ainda julgava a igreja nos tempos de Leão X. Vilaça respondeu que também a nobreza não estava nos tempos do senhor Dom João V, e o Ramalhete continuou desabitado. Este inútil pardieiro, como lhe chamava o Vilaça Júnior, agora por morte de seu pai administrador dos maias, só veio a servir, nos fins de 1870, para lá se arrecadarem as mobílias e as louças provenientes do Palacete de Família em Benfica, morada quase histórica, que depois de andar anos em praça, foram então compradas por um comendador brasileiro. Nessa ocasião, venderam-se outra propriedade dos maias, a tojeira, e algumas raras pessoas que em Lisboa ainda se lembravam dos maias e sabiam que desde a regeneração eles viviam retirados na sua quinta de Santa Olávia, nas margens do Douro, tinham perguntado à Vilaça se essa gente estava atrapalhada. — Ainda tem um pedaço de pão, disse Vilaça sorrindo, e a manteiga para lhe barrar por cima. Os maias eram uma antiga família da beira, sempre pouco numerosa, sem linhas colaterais, sem parentelas, e agora reduzida a dois varões, o senhor da casa, Afonso da Maia, um velho já, quase um antepassado, mais idoso que o século, e seu neto Carlos, que estudava medicina em Coimbra. Quando Afonso se retirara definitivamente para Santa Olávia, o rendimento da casa excedia já 50 mil cruzados, mas desde então tinham se acumulado as economias de 20 anos de aldeia. Vieira também a herança de um último parente, Sebastião da Maia, que desde 1830 vivia em Nápoles, só, ocupando-se de numismática, e o procurador podia certamente sorrir com segurança quando falava dos maias e da sua fatia de pão. A venda da tojeira fora realmente aconselhada por Vilaça, mas nunca ele aprovara que Afonso se desfizesse de Benfica, só pela razão de aqueles muros terem visto tantos desgostos domésticos. Isso, como dizia Vilaça, acontecia a todos os muros. O resultado era que os maias, com o ramalhete inabitável, não possuíam agora uma casa em Lisboa. E se Afonso naquela idade amava o sossego de Santa Olávia, seu neto, rapaz de gosto e de luxo que passava as férias em Paris e Londres, não quereria, depois de formado, ir sepultar-se nos penhascos do Douro. E, com efeito, meses antes de ele deixar Coimbra, Afonso assombrou Vilaça, anunciando-lhe que decidira vir habitar o ramalhete. O procurador compôs logo um relatório a enumerar os inconvenientes do casarão. O maior era necessitar tantas obras e tantas despesas. Depois, a falta de um jardim devia ser muito sensível a quem saía dos arvoredos de Santa Olávia. E, por fim, aludia mesmo a uma lenda, segundo a qual eram sempre fatais aos maias as paredes do ramalhete. Ainda que, acrescentava ele numa frase meditada. Até me envergonho de mencionar tais frioleiras neste século de Voltaire, Guizot e outros filósofos liberais. Afonso riu muito da frase e respondeu que aquelas razões eram excelentes, mas ele desejava habitar sob tetos tradicionalmente seus. Se eram necessárias obras, que se fizessem e largamente. E, enquanto há lendas e há gouros, bastaria abrir de par em par as janelas e deixar entrar o sol. Sua excelência mandava. E, como esse inverno ia seco, as obras começaram logo sob a direção de um Esteves, arquiteto, político e compadre de Velaça. Este artista entusiasmar o procurador com um projeto de escada aparatosa, flanqueada por duas figuras simbolizando as conquistas da Guiné e da Índia. E estava ideando também uma cascata de louça na sala de jantar, quando, inesperadamente, Carlos apareceu em Lisboa com um arquiteto decorador de Londres e, depois de estudar com ele à pressa algumas ornamentações e alguns tons de estofos, entregou-lhe as quatro paredes do ramalete para ele ali criar, exercendo o seu gosto, um interior confortável, de luxo inteligente e sóbrio. Velaça ressentiu amargamente essa desconsideração pelo artista nacional. Esteves foi berrar ao seu centro político que isto era um país perdido. E Afonso lamentou também que se tivesse despedido Esteves, exigiu mesmo que o encarregassem da construção das cocheiras. O artista ia aceitar quando foi nomeado governador civil. Ao fim de um ano, durante o qual Carlos viera frequentemente a Lisboa colaborar nos trabalhos, dar os seus retoques estéticos. Do antigo ramalete só restava a fachada tristonha, que Afonso não quisera alterada por constituir a fisionomia da casa. E Vilassa não duvidou declarar que Jones Bull, como ele chamava ao inglês, sem despender despropositadamente, aproveitando até as antiqualhas de Benfica, fizera do ramalete um museu. O que surpreendia logo era o pátio, outrora tão lôbrego, nu, lajeado de pedregulhos, agora resplandecente, com um pavimento quadrilhado de mármores brancos e vermelhos, plantas decorativas, vasos de quimper e dois longos bancos feudais que Carlos trouxera de Espanha, trabalhados em Itália, solenes como coros de catedral. Em cima, na anticâmara, revestida como uma tenda de estofos do oriente, todo o rumor de passos morria, e ornavam-na de vans cobertos de tapetes persas, largos pratos mouriscos com reflexos metálicos de cobre, uma harmonia de tons severos, onde destacava, na brancura imaculada do mármore, uma figura de rapariga friorenta, arrepiando-se, rindo, ao meter o pezinho na água. Daí partia um amplo corredor, ornado com as peças ricas de Benfica, arcas góticas, jarrões da Índia e antigos quadros devotos. As melhores salas do ramalhete abriam para essa galeria. No salão nobre, raramente usado, todo em brocados de veludo cor de musgo de outono, havia uma bela tela de constable, o retrato da sogra de Afonso, a condessa de runa, de tricornes de plumas e vestido escarlate de caçadora inglesa, sobre um fundo de paisagem enevoada. Uma sala mais pequena ao lado, onde se fazia música, tinha um ar de século XVIII com seus móveis enramatilhetados de ouro em suas sedas de ramagens brilhantes. Duas tapeçarias de gobelã, desmaiadas em tons cinzentos, cobriam as paredes de pastores e de arvoreiros. De fronte era o bilhar, forrado de um couro moderno trazido por Jones Bulli, onde, por entre a desordem de ramagens verde-garrafa, esvoaçavam cegonhas prateadas. E, ao lado, achava-se o fumoar, a sala mais cômoda do ramalhete. As otomanas tinham a fofa vastidão de leitos. E o conchego quente e um pouco sombrio dos estofos escarlates e pretos era alegrado pelas cores cantantes de velhas faianças holandesas. Ao fundo do corredor ficava o escritório de Afonso, revestido de damascos vermelhos com uma velha câmara de prelado. A maciça mesa de pau preto, as estantes baixas de carvalho lavrado, o solene luxo das encadernações, tudo tinha ali uma feição austera de paz estudiosa, realçada ainda por um quadro atribuído a Rubens, antiga relíquia da casa, um Cristo na cruz, destacando a sua nudez de atleta sobre um céu de poente revolto e rubro. Ao lado do fogão, Carlos arranjara um canto para o avô com um biombo japonês bordado a ouro, uma pele de urso branco e uma venerável cadeira de braços, cuja tapeçaria mostrava ainda as armas dos maias no desmaio da trama de seda. No corredor do segundo andar, guarnecido com retratos de família, estavam os quartos de Afonso. Carlos dispuseram os seus, num ângulo da casa, com uma entrada particular e janelas sobre o jardim. Eram três gabinetes a seguir, sem portas, unidos pelo mesmo tapete. E os recostos, acolchoados, a seda que forrava as paredes, faziam dizer ao Vilaça que aquilo não eram aposentos de médico, mas de dançarina. A casa, depois de arranjada, ficou vazia enquanto Carlos, já formado, fazia uma longa viagem pela Europa. E foi só nas vésperas da sua chegada, nesse lindo outono de 1875, que Afonso se resolveu enfim a deixar Santa Olávia e vir instalar-se no Ramalhete. Havia 25 anos que ele não via Lisboa. E ao fim de alguns curtos dias, confessou ao Vilaça que estava suspirando outra vez pelas suas sombras de Santa Olávia. Mas que remédio? Não queria viver muito separado do neto. E Carlos, agora, com ideias sérias de carreira ativa, devia necessariamente habitar Lisboa. De resto, não desgostava do Ramalhete, apesar de Carlos, com o seu fervor pelo luxo dos climas frios, ter prodigalizado demais as tapeçarias, os pesados reposteiros e os veludos. Agradava-lhe também muito a vizinhança, aquela doce quietação de subúrbio adormecido ao sol. E gostava até do seu quintalejo. Não era de certo o jardim de Santa Olávia, mas tinha um ar simpático, com os seus girassóis perfilados ao pé dos degraus do terraço, o ciprés e o cedro envelhecendo juntos como dois amigos tristes, e a Vênus citereia, parecendo agora, no seu tom claro de estátua de parque, ter chegado de Versalhes, do fundo do grande século. E desde que a água abundava, Cascatazinha era deliciosa, dentro do nicho de conchas, com os seus três pedregulhos arranjados em despenhadeiro bucólico, melancolizando aquele fundo de quintal soalheiro com um pranto de naia de doméstica, esfiado gota a gota na bacia de mármore. O que desconsolara Afonso ao princípio fora a vista do terraço, de onde outrora de certo se abrangia até ao mar. Mas as casas edificadas em redor nos últimos anos tinham tapado esse horizonte esplêndido. Agora, uma estreita tira de água e monte que se avistava entre dois prédios de cinco andares, separados por um corte de rua, formava toda a paisagem de fronte do ramalhete. E, todavia, Afonso terminou por lhe descobrir um encanto íntimo. Era como uma tela marinha, encaixilhada em cantarias brancas, suspensa do céu azul em face do terraço, mostrando, nas variedades infinitas de cor e luz, os episódios fugitivos de uma pacata vida de rio. Às vezes, uma vela de barco da trafaria fugindo airosamente à bolina. Outras vezes, uma galera toda em pano, entrando num favor da aragem, vagarosa, no vermelho da tarde. Ou, então, a melancolia de um grande paquete, descendo, fechado e preparado para a vaga, entrevista um momento, desaparecendo logo, como já devorado pelo mar incerto. Ou, ainda, durante dias, no pó de ouro das cestas silenciosas, o vulto negro de um couraçado inglês. E, sempre ao fundo, o pedaço de um monte verde negro, com um moinho parado no alto, e duas casas brancas ao resto da água, cheias de expressão. Ora, fazcantes e despedindo raios das vidraças acesas em praça. Ora, tomando aos fins de tarde de um ar pensativo, cobertas dos rosados tenros do poente, quase semelhantes a um rubor humano, e de uma tristeza arrepiada nos dias de chuva, tão sós, tão brancas, como nuas, sob o tempo agreste. O terraço comunicava por três portas embidraçadas com o escritório. E foi nessa bela câmara de prelado que Afonso se acostumou logo a passar os seus dias no recanto aconchegado que o neto lhe preparara eternamente ao lado do fogão. A sua longa residência em Inglaterra dera-lhe o amor dos suaves vagares junto do lume. Em Santa Olávia, as chaminés ficavam acesas até abril. Depois ornavam-se de braçadas de flores como um altar doméstico. E era ainda aí, nesse aroma e nessa frescura, que ele gozava melhor o seu cachimbo, o seu tácito ou o seu querido Rabelé. Todavia, Afonso ainda ia longe, como ele dizia, de ser um velho borralheiro. Naquela idade, de verão ou de inverno, ao romper do sol estava a pé, saindo logo para a quinta, depois da sua boa oração da manhã, que era um grande mergulho na água fria. Sempre tiveram o amor supersticioso da água e costumava dizer que nada havia melhor para o homem que sabor de água, som de água e vista de água. O que o prendera mais a Santa Olávia fora sua grande riqueza de águas vivas, nascentes, repuxos, tranquilo espelhar de águas paradas, fresco murmúrio de águas regantes. E a esta viva tonificação da água atribuía a ele o ter vindo assim desde o começo do século, sem uma dor e sem uma doença, mantendo a rica tradição de saúde da sua família duro, resistente aos desgostos e anos, que passavam por ele tão em vão como passavam em vão pelos seus roubles de Santa Olávia, anos e vendavais. Afonso era um pouco baixo, maciço, de ombros quadrados e fortes. E com a sua face larga de nariz aquilino, a pele corada, quase vermelha, o cabelo branco todo cortado, a escovinha e a barba de neve aguda e longa, lembrava, como dizia Carlos, um varão esforçado das idades heróicas, um dom duarte de Menezes ou um Afonso de Albuquerque. Isto fazia sorrir o velho, recordar ao neto gracejando quanto as aparências iludem. Não, não era Menezes nem Albuquerque, apenas um antepassado bonacheirão que amava os seus livros, o conchego da sua poltrona, o seu whist ao canto do fogão. Ele mesmo costumava dizer que era simplesmente um egoísta, mas nunca, como agora na velhice, as generosidades do seu coração tinham sido tão profundas e largas. Parte do seu rendimento ia-se-lhe por entre os dedos, esparçamente numa caridade internecida. Cada vez amava mais o que é pobre e o que é fraco. Em Santa Olávia, as crianças corriam para ele dos portais, sentindo-o acariciador e paciente. Tudo o que vive lhe merecia amor, e era dos que não pisam um formigueiro e se compadecem da sede de uma planta. Vilaça costumava dizer que lhe lembrava sempre o que se conta dos patriarcas, quando o vinha encontrar ao canto da chaminé, na sua coçada quinzena de veludilho, sereno, risonho, com um livro na mão, o seu velho gato aos pés. Este pesado e enorme angorá, branco com malhas loiras, era agora, desde a morte de Tobias, o soberbo cão São Bernardo, o fiel companheiro de Afonso. Tinha nascido em Santa Olávia e receber então o nome de Bonifácio. Depois, ao chegar à idade do amor e da caça, fora lhe dado o apelido mais cavalheiresco de Dom Bonifácio de Calatrava. Agora, dorminhoca e obeso, entrara definitivamente no remanso das dignidades eclesiásticas e era o reverendo Bonifácio. Esta existência nem sempre assim correra com a tranquilidade larga e clara de um belo rio de verão. O antepassado, cujos olhos se enchiam agora de uma luz de ternura diante das suas rosas e que ao canto do lume relia com gosto seu guizô, fora, na opinião de seu pai há algum tempo, o mais feroz jacobino de Portugal. E, todavia, o furor revolucionário do pobre moço consistia em ler Rousseau, Volney, Elvestio e a enciclopédia, em atirar foguetes de lágrimas à Constituição e ir, de chapéu a liberal e alta gravata azul, recitando pelas lojas maçônicas odes abomináveis ao supremo arquiteto do universo. Isto, porém, bastara para indignar o pai. Caetano da Maia era um português antigo e fiel que se benzia ao nome de Robespierre e que, na sua apatia de fidalgo beato e doente, tinha só um sentimento vivo, o horror, o ódio ao jacobino, a quem atribuía todos os males, os da pátria e os seus, desde a perda das colônias até as crises da sua gota. Para extirpar da nação jacobino, dera a ele o seu amor ao senhor Infante Dom Miguel, Messias Forte Restaurador Providencial. E ter justamente por filho um jacobino parecia-lhe uma provação comparável só às de Job. Ao princípio, na esperança que o menino se emendasse, contentou-se em lhe mostrar um carão severo e chamar-lhe com sarcasmo cidadão. Mas quando soube que seu filho, o seu herdeiro, se misturara à turba que, numa noite de festa cívica e de luminárias, tinha apedrejado as vidraças apagadas do senhor legado de Áustria, enviado da Santa Aliança, considerou o rapaz um marrá e toda a sua cólera rompeu. A gota cruel, cravando-o na poltrona, não lhe deixou espancar uma ação, mas com a sua bengala da Índia, a lei de bom pai português. Mas decidiu expulsá-lo de sua casa, sem mesada e sem bênção, renegado como um bastardo, que aquele pedreiro livre não podia ser do seu sangue. As lágrimas da mamã amoleceram-no, sobretudo as razões de uma cunhada de sua mulher, que vivia com eles em Benfica, senhora irlandesa de alta instrução, Minerva respeitada e tutelar, que ensinara inglês ao menino e o adorava como um bebê. Caetano da Maia limitou-se a desterrar o filho para a quinta de Santa Olávia, mas não cessou de chorar no seio dos padres que vinham à Benfica a desgraça da sua casa. E esses santos lá o consolavam, afirmando-lhe que Deus, o velho Deus de Ourique, não permitiria jamais que um Maia pactuasse com Belzebú e com a Revolução. E a falta de Deus Padre, lá estava Nossa Senhora da Soledade, padroeira da casa e madrinha do menino para fazer o bom milagre. E o milagre fez-se. Meses depois, o Jacobino, o Mahá, voltava de Santa Olávia um pouco contrito, enfastiado sobretudo daquela solidão, onde os chás do Brigadeiro Sena eram ainda mais tristes que o terço das primas Cunhas. Vinha pedir ao pai a bênção e alguns mil cruzados para ir à Inglaterra, esse país de vivos prados e de cabelos de ouro, de que lhe falara tanto a tia Fanny. O pai beijou, todo em lágrimas, acedeu a tudo fervorosamente, vendo ali a evidente, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora da Soledade. E o mesmo Frei Jerônimo da Conceição, seu confessor, declarou este milagre, não inferior ao de Karnashid. Afonso partiu. Era na primavera. E a Inglaterra toda verde, os seus parques de luxo, os copiosos confortos, a harmonia penetrante dos seus nobres costumes, aquela raça tão séria e tão forte, encantaram-no. Bem depressa esqueceu o seu ódio aos sorumbáticos padres da congregação, as horas ardentes passadas no café dos remolares a recitar Mirabó e a república que quiser afundar, clássica e pontairiana, com um triunvirato de cipiões e festas ao ente supremo. Durante os dias da abrilada, estava ele nas corridas de Epson, no alto de uma sede posta, com um grande nariz postiço, dando urras medonhos, bem indiferente aos seus irmãos de maçonaria, que a essas horas o senhor infante espigaçava a chusso pelas vielas do bairro alto no seu rijo cavalo de alter. Seu pai morreu de súbito. Ele teve de regressar a Lisboa. Foi então que conheceu Dona Maria Eduarda Runa, filha do conde de Runa, uma linda morena, mimosa e um pouco aduentada. Ao fim do luto casou com ela. Teve um filho, desejou outros. E começou logo, com belas ideias de patriarca moço, a fazer obras no Palacete de Benfica, a plantar em redor arvoredos, preparando tetos e sombras à descendência amada que lhe encantaria a velhice. Mas não esquecia a Inglaterra, e tornava-lhe-a mais apetecida dessa Lisboa miguelista que ele via, desordenada como uma túnez barbaresca. Essa rude conjuração apostólica de frades e boleeiros, atruando tabernas e capelas. Essa plebe beata, suja e feroz, rolando-no laus perene para o curro e ansiando tumultuosamente pelo príncipe que lhe encarnava tão bem os vícios e as paixões. Este espetáculo indignava Afonso da Maia. E muitas vezes, na paz do serão, entre amigos, com o pequeno nos joelhos, exprimiu a indignação da sua alma honesta. Já não exigia de certo, como em Rapaz, uma Lisboa de Catões e de Mússios, Cévolas. Já admitia mesmo o esforço de uma nobreza para manter o seu privilégio histórico. Mas então, queria uma nobreza inteligente e digna, como a aristocracia Torre, que o seu amor pela Inglaterra lhe fazia idealizar, dando em tudo a direção moral, formando os costumes e inspirando a literatura, vivendo com o Fausto e falando com gosto, exemplo de ideias altas e espelho de maneiras patrícias. O que não tolerava era o mundo de Queluz, bestial e sórdido. Tais palavras, apenas soltas, voavam a Queluz. E quando se reuniram às cortes gerais, a polícia invadiu Benfica a procurar papéis e armas escondidas. Afonso da Maia, com o seu filho nos braços e a mulher tremendo ao lado, viu, impassivelmente, sem uma palavra, a busca, as gavetas arrombadas pela coronha das escopetas, as mãos sujas do mal sim rebuscando os colchões do seu leito. O senhor juiz de fora não descobriu nada, aceitou mesmo na copa um cálice de vinho e confessou ao mordomo que os tempos iam bem duros. Desde essa manhã as janelas do palacete conservaram-se cerradas. Não se abriu mais o portão nobre para sair o coche da senhora. E daí, as semanas, com a mulher e com o filho, Afonso da Maia partia para a Inglaterra e para o exílio. Aí instalou-se com luxo para uma longa demora nos arredores de Londres, junto a Richemont, ao fundo de um parque entre as suaves e calmas paisagens de Surrey. Os seus bens, graças ao crédito do conde de Runa, antigo mimoso de Dona Carlota Joaquina, hoje conselheiro ríspido do senhor Dom Miguel, não tinham sido confiscados. E Afonso da Maia podia viver largamente. Ao princípio, os emigrados liberais, Palmela e a gente do Belfast, ainda ouviram desassossegar e consumir. A sua alma reta não tardou a protestar, vendo a separação de castas, de jerarquias, mantidas ali na terra estranha entre os vencidos da mesma ideia. Os fidalgos e os desembargadores, vivendo no luxo de Londres, a forra, e a plebe, o exército, depois dos padecimentos da Galiza, sucumbindo agora a fome, a vérmina, a febre nos barracões de Plymouth. Teve logo conflitos com os chefes liberais. Foi acusado de vintista e demagogo. Descreu por fim do liberalismo. Isolou-se então, sem fechar todavia a sua bolsa de onde saiam as cinquentas as cem moedas. Mas, quando a primeira expedição partiu, respirou, enfim, e, como ele disse, pela primeira vez lhe soube bem o ar de Inglaterra. Meses depois, sua mãe, que ficar em Benfica, morria de uma apoplexia, e a tia Fanny veio para Richemont completar a felicidade de Afonso com o seu claro juízo, os seus caracóis brancos, os seus modos de discreta minerva. Ali estava ele, pôs no seu sonho, numa digna residência inglesa, entre árvores seculares, vendo em redor nas vastas relvas dormirem ou pastarem os gados de luxo e sentindo em torno de si tudo são, forte, livre e sólido, como o amava o seu coração. Teve relações, estudou a nobre e rica literatura inglesa, interessou-se, como convinha um fidalgo em Inglaterra, pela cultura, pela cria dos cavalos, pela prática da caridade, e pensava com prazer em ficar ali para sempre naquela paz e naquela ordem. Somente Afonso sentia que sua mulher não era feliz. Pensativa e triste, tossia sempre pelas salas. À noite, sentava-se ao fogão, suspirava e ficava calada. Pobre senhora! A nostalgia do país, da parentela, das igrejas, ia a aminando. Verdadeira lisboeta, pequenina e trigueira, sem se queixar e sorrindo palidamente, tinha vivido desde que chegara num ódio surdo àquela terra de hereges e ao seu idioma bárbaro. Sempre arrepiada, abafada em peles, olhando com pavor os céus fuscos ou a neve nas árvores, o seu coração não estivera nunca ali, mas longe, em Lisboa, nos hadros, nos bairros batidos do sol. A sua devoção, a devoção dos runas, sempre grande, exaltara-se, a aquela hostilidade ambiente que ela sentia em redor contra os papistas. E só se satisfazia à noite, indo refugiar-se no sótão com as criadas portuguesas para rezar o terço agachado numa esteira, gozando ali, nesse murmúrio de ave-marias em país protestante, o encanto de uma conjuração católica. Odiando tudo o que era inglês, não consentira que seu filho, Pedrinho, fosse estudar ao colégio de Richemont. Debalde Afonso lhe provou que era um colégio católico. Não queria. Aquele catolicismo sem romarias, sem fogueiras pelo São João, sem imagens do Senhor dos Passos, sem frades nas ruas, não lhe parecia a religião. A alma do seu Pedrinho não abandonaria ela à heresia. E para o educar, mandou ouvir de Lisboa o padre Vasques, capelão do conde de Runa. O Vasques ensinava-lhe as declinações latinas, sobretudo a cartilha. E a face de Afonso da Maia cobria-se de tristeza quando, ao voltar de alguma caçada ou das ruas de Londres, diante o forte rumor da vida livre, ouvia no quarto dos estudos a voz dormente do reverendo, perguntando como do fundo de uma treva. Quantos são os inimigos da alma? E o pequeno, mais dormente, lá ia murmurando. Três, mundo, diabo e carne. Pobre Pedrinho, inimigo da sua alma, só havia ali o reverendo Vasques, obeso e sórdido, arrotando do fundo da sua poltrona com o lenço do rapé sobre o joelho. Às vezes, Afonso, indignado, vinha ao quarto, interrompia a doutrina, agarrava a mão do Pedrinho para o levar, correr com ele sob as árvores do Tâmisa, se parem na grande luz do rio o pesado micraço da cartilha. Mas a mamã acudia de dentro em terror, a abafá-lo numa grande manta. Depois, lá fora, o menino, acostumado ao colo das criadas e aos recantos estofados, tinha medo do vento e das árvores. E, pouco a pouco, num pasto desconsolado, os dois iam pisando em silêncio as folhas secas. O filho todo acobardado das sombras do bosque vivo, o pai vergando os ombros, pensativo, triste daquela fraqueza do filho. Mas o menor esforço dele para arrancar o rapaz àqueles braços de mãe que o amoleciam, àquela cartilha mortal do padre Vázquez, trazia logo à delicada senhora acessos de febre. E Afonso não se atrevia já a contrariar a pobre doente tão virtuosa e que o amava tanto. E, então, lamentar-se para o pé da tia Fanny. A sábia irlandesa metia os óculos entre as folhas do seu livro, tratado de Addison ou Poema de Pope, e encolhia melancolicamente os ombros. O que podia ela fazer? Por fim, a tos de Maria Eduarda foi aumentando, como a tristeza das suas palavras. Já falava da sua ambição derradeira, que era ver o sol uma vez mais. Por que não voltaria uma benfica ao seu lar, agora que o senhor infante estava também desterrado e que havia uma grande paz? Mas a isso, Afonso não cedeu. Não queria ver outra vez as suas gavetas arrombadas acoronhadas. E os soldados do senhor Dom Pedro não lhe davam mais garantias que os mausins do senhor Dom Miguel. Por esse tempo veio um grave desgosto à casa. A tia Fanny morreu de uma pneumonia nos frios de março. Isto enegreceu mais a melancolia de Maria Eduarda, que a amava muito também, por ser irlandesa e católica. Para a distrair, Afonso levou-a para a Itália, para uma deliciosa vila ao pé de Roma. Aí não lhe faltava o sol. Tinha-o pontual e generoso todas as manhãs, banhando largamente os terraços, dourando loureirais e mirtos. E depois, lá embaixo, entre mármores, estava a coisa preciosa e santa, o Papa. Mas a triste senhora continuava a choramingar. O que realmente apetecia era Lisboa, as suas novenas, os santos devotos do seu bairro, as procissões passando num rumor de pachorrenta penitência por tarde de sol e de poeira. Foi necessário calmá-la, voltar à Benfica. Aí começou uma vida desconsolada. Maria Eduarda definhava lentamente, todos os dias mais pálida, levando semanas imóvel sobre um canapé, com as mãos transparentes cruzadas sobre as suas grossas peles de Inglaterra. O padre Vázquez, apoderando-se daquela alma aterrada para quem Deus era um amo feroz, tornara-se o grande homem da casa. De resto, Afonso encontrava a cada momento pelos corredores outras figuras canônicas, de capote e solidéu, em que reconhecia antigos franciscanos, ou algum magro capuchinho parasitando no bairro. A casa tinha um bafio de sacristia, e dos quartos da senhora vinha constantemente, dolente e vago, um rumor de ladainha. Todos aqueles santos varões comiam, bebiam o seu vinho do porto na copa. As contas do administrador apareciam sobrecarregadas com as mesadas piedosas que dava a senhora. Um Frei Patrício surrupiara-lhe duzentas missas de cruzado por alma do senhor Dom José I. Esta carolice que o cercava ia lançando Afonso num ateísmo rancoroso. Quereria as igrejas fechadas como os mosteiros, as imagens escavadas a machado, uma matança de reverendos. Quando sentia na casa a voz das rezas, fugia, ia para o fundo da quinta, sob as trepadeiras do mirante, ler o seu Voltaire, ou então partia a desabafar com o seu velho amigo, o Coronel Sequeira, que vivia numa quinta aqueluz. O Pedrinho, no entanto, estava quase um homem. Ficara pequenino e nervoso como Maria Eduarda, tendo pouco da raça, da força dos maias. A sua linda face oval de um trigueiro cálido, dois olhos maravilhosos e irresistíveis, pronto e sempre a umedecer-se, faziam-no assemelhar a um belo árabe. Desenvolvera-se lentamente, sem curiosidades, indiferente a brinquedos, a animais, a flores, a livros. Nenhum desejo forte parecera jamais vibrar naquela alma meio adormecida e passiva. Só às vezes dizia que gostaria muito de voltar para a Itália. Tomara birra ao Padre Vasquez, mas não ousava desobedecer-lhe. Era tudo um fraco, e esse abatimento contínuo de todo o seu ser resolvia-se a espaços em crises de melancolia negra que o traziam dias e dias mudo, murcho, amarelo, com as olheiras fundas e já velho. O seu único sentimento vivo e intenso até aí furá a paixão pela mãe. Afonso quisera o mandar para Coimbra, mas, a ideia de se separar do seu Pedro, a pobre senhora caíra de joelhos diante de Afonso, balbuciando e tremendo. E ele, naturalmente, lá acedeu perante essas mãos suplicantes, essas lágrimas que caíam quatro a quatro pela pobre face de cera. O menino continuou em Benfica, dando seus lentos passeios a cavalo, de criado de farda atrás, começando já a ir beber a sua genebra aos botequins de Lisboa. Depois, foi despontando naquela organização uma grande tendência amorosa. Aos 19 anos, teve o seu bastarduzinho. Afonso da Maia consolava-se pensando que, apesar de tão desgraçados mimos, não faltavam ao rapaz qualidades. Era muito esperto, são, e como todos os maias, valente. Não havia muito que ele, só com um chicote, dispersara na estrada três saloios de varapau que lhe tinham chamado palmito. Quando a mãe morreu, numa agonia terrível de devota, debatendo-se dias nos pavores do inferno, Pedro teve na sua dor os arrebatamentos de uma loucura, fizeram a promessa histérica, se ela escapasse, de dormir durante um ano sobre as lajes do pátio. E, levado o caixão, saídos os padres, caiu numa angústia soturna, obtusa, sem lágrimas, de que não queria emergir, estirado de bruxos sobre a cama, numa obstinação de penitente. Muitos meses ainda não o deixou uma tristeza vaga. E Afonso da Maia já se desesperava de ver aquele rapaz, seu filho e seu herdeiro, sair todos os dias a passos de um monge, lúgubre, no seu luto pesado, para ir visitar a sepultura da mamã. Esta dor exagerada e mórbida cessou por fim. E sucedeu-lhe, quase sem transição, um período de vida dissipada e turbulenta, estroinice banal, em que Pedro, levado por um romantismo torpe, procurava afogar em lupanares e botequins as saudades da mamã. Mas essa exuberância e ansiosa que se desencadeara tão subitamente, tão tumultuosamente, na sua natureza desequilibrada, gastou-se depressa também. Ao fim de um ano de distúrbios no Mahari, de façanhas nas esferas de toiros, de cavalos esfalfados, de pateadas em São Carlos, começaram a reaparecer as antigas crises de melancolia nervosa. Voltavam esses dias taciturnos, longos como desertos, passados em casa a bocejar pelas salas ou sob alguma árvore da quinta todo estirado de bruxos, como despenhado num fundo de amargura. Nesses períodos, tornava-se também devoto. Lia vidas de santos, visitava o Lausperene. Eram desses bruscos abatimentos de alma que outrora levavam os fracos aos mosteiros. Isto penalizava Afonso da Maia. Preferia saber que ele recolhera de Lisboa de madrugada exausto e bêbedo do que vê-lo de repanço debaixo do braço com um ar velho marchando para a igreja de Benfica. E havia agora uma ideia que, a seu pesar, às vezes o torturava. Descobrira a grande parecência de Pedro como o avô de sua mulher, era um runa de quem existia um retrato em Benfica. Este homem extraordinário, com que na casa se metia medo às crianças, enlouquecera. E, julgando-se Judas, enforcara-se numa figueira. Mas um dia, excessos e crises findaram. Pedro da Maia amava. Era um amor a Romeu, vindo de repente numa troca de olhares fatal e deslumbradora, uma dessas paixões que assaltam uma existência, a assolam como um furacão, arrancando à vontade, a razão, os respeitos humanos e empurrando-os de roldão aos abismos. Numa tarde, estando numa rare, vira parar de fronte à porta de Madame Levalin uma caleche azul onde vinha um velho de chapéu branco e uma senhora loira embrulhada num chale de cachemira. O velhote, baixote reforçado, de barba muito grisalha, talhada por baixo do queixo, uma face tisnada de antigo embarcadiço e o ar gauche, desceu todo encostado ao trintanário como se um reumatismo tolhesse, entrou arrastando a perna ao portal da modista e ela, voltando devagar a cabeça, olhou um momento uma rare. Sob as rosinhas que ornavam seu chapéu preto, os cabelos loiros de um loiro fulvo ondeavam de leve sobre a testa curta e clássica. Os olhos maravilhosos iluminavam-na toda. A friagem fazia-lhe mais pálida a carnação de mármore e, com o seu perfil grave de estátua, o modelado nobre dos ombros e dos braços que o chale singia, pareceu a Pedro nesse instante alguma coisa de imortal e superior à terra. Não a conhecia, mas um rapaz alto, macilento, de bigodes negros, vestido de negro, que fumava encostado a outra ombreira numa pose de tédio, vendo o violento interesse de Pedro, o olhar aceso e perturbado com que seguia a caleste trotando chiado acima, veio tomar-lhe o braço, murmurou-lhe, junto à face na sua voz grossa e lenta. Queres que te diga o nome, meu Pedro? O nome, as origens, as datas e os feitos principais? E pagas ao teu amigo Alencar, ao teu sequioso Alencar, uma garrafa de champanhe? Veio o champanhe e o Alencar, depois de passar os dedos magros pelos anéis da cabeleira e pelas pontas do bigode, começou todo recostado e dando um puxão aos punhos. Por uma tourada tarde de outono, André, gritou Pedro ao criado, martelando o mármore da mesa, retira o champanhe. O Alencar bradou, imitando o ator Epifânio. O quê? Sem saciar a avidez do meu lábio? Pois bem, o champanhe ficaria, mas o amigo Alencar, esquecendo que era o poeta das vozes de Aurora, explicaria aquela gente da caleste azul numa linguagem cristã e prática. Aí vai, meu Pedro, aí vai. Havia dois anos, justamente quando Pedro perdera a mamã, aquele velho, o papá, mão forte, uma manhã rompera subitamente pelas ruas e pela sociedade de Lisboa, naquela mesma calége, com essa bela filha ao seu lado. Ninguém os conhecia. Tinha alugado a Arroios um primeiro andar no Palacete dos Vargas, e a rapariga principiou a aparecer em São Carlos, fazendo uma impressão, uma impressão de causar aneurismas, dizia o Alencar. Quando ela atravessava o salão, os ombros vergavam-se no deslumbramento de auréola que vinha daquela magnífica criatura, arrastando com o pasto de deusa a sua cauda de corte, sempre decotada como em noites de gala, e apesar de solteira, resplandecente de joias. O papá nunca lhe dava o braço. Seguia atrás, entalado numa grande gravata branca de mordomo, parecendo mais tisnado e mais embarcadíssimo na claridade loira que saía da filha, encolhido e quase apavorado, trazendo nas mãos o óculo, o libreto, um saco de bombons, o leque e o seu próprio guarda-chuva. Mas era no camarote, quando a luz caía sobre o seu colo ebúrneo e as suas tranças de ouro, que ela oferecia verdadeiramente a encarnação de um ideal da Renascença, um modelo de Ticiano. Ele, Alencar, na primeira noite em que a vira, exclamara, mostrando-a, a ela e as outras, as trigueirotas de assinaturas. Rapazes, é como um ducado de ouro novo entre velhos patacos do tempo do senhor Dom João VI. O Magalhães, esse torpe pirata, puseram o dito num folhetim do português. Mas o dito era dele, Alencar. Os rapazes, naturalmente, começaram logo a rondar o palacete de arroios. Mas nunca naquela casa se abria uma janela. Os criados interrogados disseram apenas que a menina se chamava Maria e que o senhor se chamava Manuel. Enfim, uma criada, amaciada com os seis pintos, soltou mais. O homem era taciturno, tremia diante da filha e dormia numa rede. A senhora essa vivia num ninho de sedas, todo azul ferrete e passava o seu dia a ler novelas. Isso não podia satisfazer a sofreguidão de Lisboa. Fez-se uma devassa metódica, hábil paciente. Ele, Alencar, pertencerá à devassa. E souberam-se horrores. O papá Monforte era dos Açores. Muito moço, uma facada numa rixa, um cadáver, a uma esquina, tinham-lhe forçado a fugir a bordo de um brigue americano. Tempos depois, um certo Silva, procurador da casa de Taveira, que o conhecera nos Açores, estando na Havana a estudar a cultura do tabaco que os Taveiras queriam implantar nas ilhas, encontrara lá o Monforte, que verdadeiramente se chamava Forte, rodando pelo cais de chinelas de esparto à procura de embarque para Nova Orleans. Aqui, havia uma treva na história do Monforte. Parece que servir algum tempo de feitor numa plantação da Virgínia. Enfim, quando reapareceu a face dos céus, comandava o brigue Nova Linda e levava cargas de pretos para o Brasil, para a Havana e para a Nova Orleans. Escapar aos cruzeiros ingleses, arrancar uma fortuna da pele do africano e agora rico, homem de bem, proprietário, ia ouvir a Corelli a São Carlos. Todavia, essa terrível crônica, como dizia o Alencar, obscura e mal provada, claudicava aqui e além. E a filha? Perguntou Pedro, que o escutara, sério e pálido. Mas isso não o sabia o amigo Alencar. Onde a arranjar assim tão loira e bela? Quem for a mamã? Onde estava? Quem a ensinar a embrulhar-se com aquele gesto real no seu chale de Cachemira? Isso, meu Pedro, são mistérios que jamais pôde Lisboa astuta devassar e só Deus sabe. Em todo caso, quando Lisboa descobriu aquela legenda de sangue e negros, o entusiasmo pela mão forte calmou. Que diabo! Juno tinha sangue assassino. A Beltá do Ticiano era filha de negreiro. As senhoras, deliciando-se em vilipendiar uma mulher tão loira, tão linda e com tantas joias, chamaram-lhe logo a negreira. Quando ela aparecia agora no teatro, Dona Maria da Gama afetava esconder a face de trás do leque porque lhe parecia ver na rapariga, sobretudo quando ela usava os seus belos rubis, o sangue das facadas que dera o papazinho. E tinham-o acaluniado abominavelmente. Assim, depois de passar em Lisboa o primeiro inverno, os mão fortes sumiram-se. Pois, disse-se logo com furor que estavam arruinados, que a polícia perseguiu o velho mil perversidades. O excelente mão forte que sofria de reumatismos articulares, achava-se tranquilamente, ricamente, tomando as águas dos Pirineus. Fora lá que o Melo os conhecera. Ah, o Melo conhece-os? exclamou Pedro. Sim, meu Pedro, o Melo os conhece. Pedro daí a um momento deixou o Mahari e nessa noite, antes de recolher, apesar da chuva fria e miúda, andou rondando uma hora, com a imaginação toda acesa, o palacete dos Vargas, apagado e mudo. depois, daí a duas semanas, o Alencar, entrando em São Carlos ao fim do primeiro ato do barbeiro, ficou assombrado ao ver Pedro da Maia instalado na frisa do Monforte à frente, ao lado de Maria, com uma camélia escarlate na casaca, igual as de um ramo pousado no rebordo de veludo. Nunca Maria Monforte aparecera mais bela. Tinha uma dessas toaletes excessivas e teatrais que ofendiam Lisboa e faziam dizer às senhoras que ela se vestia como uma cômica. Estava de seda cor de trigo, com duas rosas amarelas e uma espiga nas tranças, opalas sobre o colo e nos braços. E estes tons de seara madura batida do sol, fundindo-se com o ouro dos cabelos, iluminando-lhe a carnação ebúrnea, banhando suas formas de estátua, davam-lhe o esplendor de uma séries. Ao fundo, entreviam-se os grandes bigodes loiros do Melo, que conversava de pé com o papá Monforte, escondido, como sempre, no canto negro da frisa. O Alencar foi observar o caso do camarote dos gamas. Pedro voltara à sua cadeira e, de braços cruzados, contemplava Maria. Ela conservou algum tempo a sua atitude de deusa insensível, mas depois, no dueto de Rosina e Lindor, duas vezes os seus olhos azuis e profundos se fixaram nele, gravemente e muito tempo. O Alencar correu ao Mahari, de braços ao ar, a berrar a novidade. Não tardou de resto a falar-se em toda Lisboa da paixão de Pedro da Maia pela negreira. Ele também namorou-a publicamente, a antiga, plantada a uma esquina, de fronte do palacete dos Vargas, com os olhos cravados na janela dela, imóvel e pálido de êxtase. Escrevia-lhe todos os dias duas cartas em seis folhas de papel, poemas desordenados que ia compor para o Mahari. E ninguém lá ignorava o destino daquelas páginas de linhas encruzadas que se acumulavam diante dele sobre o tabuleiro da Genebra. Se algum amigo vinha à porta do café perguntar por Pedro da Maia, os criados já respondiam muito naturalmente. O senhor Dom Pedro está a escrever a menina. E ele mesmo, se o amigo se acercava, estendia-lhe a mão, exclamava radiante com o seu belo e franco sorriso. — Espera aí um bocado, rapaz. Estou a escrever a Maria. Os velhos amigos de Afonso da Maia que o vinham fazer o seu uíste à Benfica, sobretudo Vilaça, o administrador dos maias, muito zeloso da dignidade da casa, não tardaram em lhe trazer a nova daqueles amores do Pedrinho. Afonso já o suspeitava. Via todos os dias um criado da quinta partir com um grande ramo das melhores camélias do jardim. Todas as manhãs, cedo encontrava no corredor o escudeiro, dirigindo-se ao quarto do menino, a cheirar regaladamente o perfume de um envelope com cinete de lacre dourado. E não lhe desagradava que um sentimento qualquer humano e forte lhe fosse arrancando o filho à estroenice bulhenta, ao jogo, às melancolias sem razão em que reaparecia o negro ripanço. Mas ignoravam o nome, a existência sequer dos monfortes e as particularidades que os amigos lhe revelaram. Aquela facada nos Açores, o chicote de feitor na Virgínia, o brigue Nova Linda, toda a sinistra legenda do velho contrariou muito Afonso da Maia. Uma noite que o coronel sequeira à mesa do Uist contava que vira Maria Monforte e Pedro passeando a cavalo, ambos muito bem e muito distinguê, Afonso, depois de um silêncio, disse com um ar enfastiado. Enfim, todos os rapazes têm as suas amantes. Os costumes são assim, a vida é assim e seria absurdo querer reprimir tais coisas. Mas essa mulher, com um pai desses, mesmo para a amante acho má. O vilaço suspendeu o baralhar das cartas e, ajeitando os óculos de ouro, exclamou com espanto. Amante? Mas a rapariga é solteira, meu senhor. É uma menina honesta? Afonso da Maia enchia o seu cachimbo. As mãos começaram a tremer-lhe e, voltando-se para o administrador, numa voz que tremia um pouco também. O vilaço, de certo, não supõe que meu filho queira casar com essa criatura. O outro emudeceu e foi o sequeira que murmurou. Isso não, está claro que não. E o jogo continuou algum tempo em silêncio. Mas Afonso da Maia principiou a andar descontente. Passavam-se semanas que Pedro não jantava em Benfica. De manhã, se o via, era um momento quando ele descia ao almoço, já com uma luva calçada, apressada e radiante, gritando para dentro se estava selado o cavalo. Depois, mesmo de pé, bebia um gole de chá, perguntava a correr se o papá queria alguma coisa, dava um jeito ao bigode diante do grande espelho de Veneza sobre o fogão e lá partia enlevado. Outras vezes, todo o dia não saía do quarto. À tarde descia, acendiam-se as luzes. Até que o pai, inquieto, subia e ia encontrá-lo estirado sobre o leito com a cabeça enterrada nos braços. Que tens tu? Perguntava-lhe. Em chaqueca, respondia num tom surdo e rouco. E Afonso descia indignado, vendo em toda aquela angústia cobarde alguma carta que não viera, ou talvez uma rosa oferecida que não fora posta nos cabelos. Depois, por vezes, entre dois rubers ou conversando em volta da bandeja do chá, os seus amigos tinham observações que o inquietavam. Partindo daqueles homens que habitavam Lisboa, lhe conheciam os rumores, enquanto ele passava ali inverno e verão entre os seus livros e as suas rosas. Era o excelente sequeira que perguntava por que não faria Pedro uma viagem longa para se instruir à Alemanha, ao Oriente. Ou o velho Luiz Runa, o primo de Afonso, que a propósito de coisas indiferentes, rompia lamentando os tempos em que o intendente da polícia podia livremente expulsar de Lisboa as pessoas importunas. Evidentemente, aludiam a Monforte. Evidentemente, julgavam-na perigosa. No verão, Pedro partiu para Sintra. Afonso soube que os Monfortes tinham lá alugado uma casa. Dias depois, o Vilaça apareceu em Benfica muito preocupado. Na véspera, Pedro visitara-o no cartório, pedira-lhe informações sobre as suas propriedades, sobre o meio de levantar dinheiro. Ele lá lhe dissera que em setembro, chegando à sua maioridade, tinha a legítima da mamã. Mas não gostei disto, meu senhor, não gostei disto. E por que, Vilaça? O rapaz quererá dinheiro, quererá dar presentes à criatura. O amor é um luxo caro, Vilaça. Deus queira que seja isso, meu senhor. Deus o ouça. E aquela confiança tão nobre de Afonso da Maia no orgulho patrício, nos brilhos de raça de seu filho, chegava a tranquilizar Vilaça. Daí a dias, Afonso da Maia viu, enfim, Maria Monforte. Tinha jantado na quinta do Sequeira ao pé de Quiluz e tomavam ambos o seu café no mirante quando entrou pelo caminho estreito que seguia o muro a caleche azul com os cavalos cobertos de redes. Maria, abrigada sob uma sombrinha escarlate, trazia um vestido cor-de-rosa cuja roda, toda em folhos, quase cobria os joelhos de Pedro, sentado ao seu lado. As fitas do seu chapéu, apertadas num grande laço que lhe enchia o peito, eram também cor-de-rosa. E a sua face, grave e pura, como um mármore grego, aparecia realmente adorável, iluminada pelos olhos de um azul sombrio entre aqueles tons rosados. No assento de fronte, quase todo tomado por cartões de modista, encolhia-se um mão forte, de grande chapéu Panamá, calça de canga, o mantelete da filha no braço, o guarda-sol entre os joelhos. Iam calados, não viram um mirante. E no caminho verde e fresco, a caleste passou com balanços lentos sob os ramos que roçavam a sombrinha de Maria. O sequeira ficara com a chávena de café junto aos lábios, de olho esgaziado murmurando. Caramba! É bonita! Afonso não respondeu. Olhava cabisbaixo aquela sombrinha escarlate que agora se inclinava sobre Pedro, quase o escondia, parecia envolvê-lo todo, como uma larga mancha de sangue alastrando a caleste sob o verde triste das ramas. O outono passou, chegou o inverno, frigidíssimo. Uma manhã, Pedro entrou na livraria onde o pai estava lendo junto ao fogão. Recebeu-lhe a bênção, passou um momento os olhos por um jornal aberto e voltando-se bruscamente para ele. Meu pai disse, esforçando-se por ser claro e decidido, venho pedir-lhe licença para casar com uma senhora que se chama Maria Monforte. Afonso pousou o livro aberto sobre os joelhos e numa voz grave e lenta. Não me tinhas falado disso. Creio que há filha de um assassino, de um negreiro, a quem chamam também a negreira. Meu pai, Afonso ergueu-se diante dele, rígido, inesorável como a encarnação mesma da honra doméstica. Que tens a dizer-me mais? Fazes-me corar de vergonha. Pedro, mais branco que o lenço que tinha na mão, exclamou todo a tremer quase em soluços. Pois pode estar certo, meu pai, que hei de casar. Saiu, atirando furiosamente com a porta. No corredor, gritou pelo escudeiro, muito alto para que o pai ouvisse, e deu-lhe ordem para levar as suas malas ao Hotel Europa. Dois dias depois, Vilassa entrou em Benfica com as lágrimas nos olhos, contando que o menino casara nessa madrugada, e, segundo lhe disseram o Sérgio, procurador do Monforte, ia partir com a noiva para a Itália. Afonso da Maia sentara-se nesse instante à mesa do almoço, posta ao pé do fogão. Ao centro, um ramo esfolheava-se num vaso do Japão, à chama forte da lenha. E junto ao talher de Pedro estava o número da Grinalda, jornal de versos que ele costumava receber. Afonso ouviu o procurador grave e mudo, continuando a desdobrar lentamente o seu guardanapo. Já almoçou, Vilassa. O procurador, assombrado daquela serenidade, balbuciou. Já almocei, meu senhor. Então Afonso, apontando para o talher de Pedro, disse ao escudeiro, Pode tirar dali esse talher, Teixeira. Daqui por diante, há só um talher à mesa. Sente-se, Vilassa, sente-se. O Teixeira, ainda novo na casa, levantou com indiferença o talher do menino. Vilassa sentara-se. Tudo em redor era correto e calmo como nas outras manhãs em que almoçarem bem fica. Os passos do escudeiro não faziam ruído no tapete fofo. O lume estalava alegremente, pondo retoques de ouro nas pratas polidas. O sol discreto que brilhava fora no azul de inverno fazia cintilar cristais de geada nas ramas secas. E a janela, o papagaio, muito patuleia e educado por Pedro, rosnava injúrias aos cabrais. Por fim, Afonso ergueu-se. Esteve olhando abstraídamente a quinta, os pavões no terraço. Depois, ao sair da sala, tomou o braço de Vilassa, apoiou-se nele com força, como se lhe tivesse chegado a primeira tremura da velhice, e no seu abandono sentisse ali uma amizade segura. Seguiram o corredor calados. Na livraria, Afonso foi ocupar a sua poltrona ao pé da janela, começou a encher devagar o seu cachimbo. Vilassa, de cabeça baixa, passeava ao comprido das altas estantes, nas pontas dos pés, como no quarto de um doente. Um bando de pardais veio gralhar um momento nos ramos de uma alta árvore que roçava a varanda. Depois, houve silêncio e Afonso da Maia disse, Então, Vilassa, o Saldanha lá foi demitido do passo? O outro respondeu vaga e maquinalmente, É verdade, meu senhor, é verdade. E não se falou mais de Pedro da Maia. Capítulo 2 Pedro e Maria, no entanto, numa felicidade de novela, iam descendo a Itália a pequenas jornadas, de cidade em cidade, nessa via sagrada que vai desde as flores e das messes da planície lombarda até ao mole país de Romanza, Nápoles, branca sob o azul. Era lá que tensionavam passar o inverno, nesse ar sempre tépido, junto a um mar sempre manso, onde as preguiças de noivado têm uma suavidade mais longa. Mas um dia, em Roma, Maria sentiu o apetite de Paris. Parecia-lhe fatigante o viajar assim, aos balouços das caleças, só para ir ver Lazzarone engolir fios de macarrão. Quanto melhor seria habitar um ninho acolchoado nos campos elíseos e gozarem ali um lindo inverno de amor. Paris estava seguro agora com o príncipe Luís Napoleão. Além disso, aquela velha Itália clássica enfastiava-a já. Tantos mármores eternos, tantas madonas começavam, como ela dizia pendurada languidamente do pescoço de Pedro, a dar tonturas à sua pobre cabeça. Suspirava por uma boa loja de modas, sob as chamas do gás ao rumor do boulevard. Depois tinha medo da Itália, onde todo o mundo conspirava. Foram para a França. Mas, por fim, aquele Paris ainda agitado, onde parecia restar um vago cheiro de pólvora pelas ruas, onde cada face conservava um calor de batalha, desagradou a Maria. De noite acordava com a Marcelleza. Achava um ar feroz a polícia. Tudo permanecia triste. E as duquesas, pobres anjos, ainda não ousavam vir ao Boá, com medo dos operários, corja insaciável. Enfim, demoraram-se lá até a primavera, ao ninho que ela sonhara, todo de veludo azul, abrindo sobre os campos elíseos. Depois principiou a falar-se de novo em revolução, em golpe de Estado. A admiração absurda de Maria pelos novos uniformes da Gare de Mobile fazia Pedro nervoso. E quando ela apareceu grávida, ansiou por atirar daquele Paris batalhador e fascinante, vir abrigá-la na pacata Lisboa adormecida ao sol. Antes de partir, porém, escreveu ao pai. Fora um conselho quase uma exigência de Maria. A recusa de Afonso da Maia, ao princípio, desesperara-a. Não a afligia a desunião doméstica. Mas aquele afrontoso de Fidalgo Puritano, marcaram muito publicamente, muito brutalmente, a sua origem suspeita. Odiou o velho. E tinha apressado o casamento, aquela partida triunfante para a Itália, para lhe mostrar bem que nada valiam genealogias, avós godos, brilhos de família, diante dos seus braços nus. Agora, porém, que ia voltar a Lisboa, da Soares criar corte, a reconciliação tornava-se indispensável. Aquele pai retirado em Benfica, com o rígido orgulho de outras idades, faria lembrar constantemente, mesmo entre os seus espelhos e os seus estofos, o brigue nova linda carregado de negros. E queria mostrar-se a Lisboa pelo braço desse sogro, tão nobre e tão ornamental, com as suas barbas divisa o rei. Diz-lhe que já o adoro, murmurava ela curvada sobre a escrivaninha acariciando os cabelos de Pedro. Diz-lhe que se tiver um pequeno, lhe hei de pôr o nome dele. Escreve-lhe uma carta bonita. E foi bonita. Foi terna a carta de Pedro ao papá. O pobre rapaz amava-o. Falou-lhe como ouvido da esperança de ter um filho varão. As desinteligências deviam findar em torno do berço daquele pequeno maia que ali vinha, morgado e herdeiro do nome. Contava-lhe a sua felicidade com uma efusão de namorado indiscreto. A história da bondade de Maria, das suas graças, da sua instrução, enchia duas páginas. E jurava-lhe que apenas chegasse não tardaria uma hora em ir atirar-se aos seus pés. Com efeito, apenas desembarcou, correu num trem à Benfica. Dois dias antes, o pai partira para Santa Olávia. Isto pareceu-lhe uma desfeita e feriu-o acerbamente. Fez-se então entre o pai e o filho uma grande separação. Quando lhe nasceu uma filha, Pedro não lhe participou, dizendo dramaticamente ao Vilaça que já não tinha pai. Era uma linda bebê, muito gorda, loira e cor-de-rosa, com os belos olhos negros dos maias. Apesar dos desejos de Pedro, Maria não a quis criar, mas adorava-a com frenesi. Passava dias de joelhos ao pé do berço em êxtase, correndo as suas mãos cheias de pedrarias pelas carninhas tenras, pondo-lhe beijos de devota nos pezinhos, nas rosquinhas das coxas, boguciando-lhe num enlevo nomes de grande amor e perfumando-a já, enchendo-a já de laçarotes. E nestes delírios pela filha, brotava mais amarga a sua cólera contra Afonso da Maia. Considerava-se, então, insultada em si mesma e naquele querubim que lhe nascera. Injuriava o velho grosseiramente, chamava-lhe o Dom Fuas, o Barbatanas. Pedro um dia ouviu isto e escandalizou-se. Ela replicou desabridamente. E diante daquela face abrasada, onde entre lágrimas os olhos azuis pareciam negros de cólera, ele só pôde balbuciar timidamente. É meu pai, Maria. Seu pai. E a face de toda Lisboa tratava-a então como uma concubina. Podia ser um fidalgo. As maneiras eram de um vilão. Um Dom Fuas, um Barbatanas, nada mais. Arrebatou a filha e, abraçada nela, romperam as queixas por entre os prantos. Ninguém nos ama, meu anjo. Ninguém te quer. Tens só a tua mãe. Tratam-te como se fosses bastarda. A bebê, sacudida nos braços da mãe, desatou a gritar. Pedro correu, envolveu-as ambas no mesmo abraço, já internecido, já humilde. E tudo terminou num longo beijo. E ele, por fim, no seu coração, justificava aquela cólera de mãe que vê desprezado seu anjo. De resto, mesmo alguns amigos de Pedro, o Alencar, o Dom João da Cunha, que começavam agora a frequentar arroios, riam daquela obstinação de pai gótico, amuado na província, porque sua nora não tivera avós mortos em Alju Barrota. E onde havia outra em Lisboa, com aquelas toaletes, aquela graça, recebendo tão bem? Que diabo! O mundo marchara, sair a sijá das atitudes imperdigadas do século XVI. E o próprio Vilaça, um dia que Pedro lhe fora mostrar a pequerruxinha adormecida entre as rendas do seu berço, sensibilizou-se, veio-lhe uma das suas fáceis lágrimas, declarou, com a mão no coração, que aquilo era uma caturris do senhor Afonso da Maia. Pois pior para ele, não querer ver um anjo destes, disse Maria, dando diante do espelho um lindo jeito às flores do cabelo. Também não faz cá falta. E não fazia falta. Nesse outubro, quando a pequena completou seu primeiro ano, houve um grande baile na casa de arroios, que eles agora ocupavam toda e que fora ricamente remobilada. E as senhoras que outrora tinham horror à negreira, a dona Maria da Gama, que escondia a face por trás do leque, lá vieram todas, amáveis e decotadas, com o beijinho pronto, chamando-lhe querida, admirando as grinaldas de camélias que molduravam os espelhos de quatrocentos mil réis e gozando muito os gelados. Começar, então, uma existência festiva e luxuosa, que, segundo disse o Alencar, o íntimo da casa, o cortesão de madame, tinha um saborzinho de orgia distinguê como os poemas de Byron. Eram realmente as soares mais alegres de Lisboa. Ceava-se a uma hora com champanhe. Talhava-se até tarde um monte forte. Inventavam-se quadros vivos em que Maria se mostrava soberanamente bela sob as roupagens clássicas de Helena ou no luxo sombrio do luto oriental de Judite. Nas noites mais íntimas, ela costumava vir fumar com os homens uma cigarrilha perfumada. Muitas vezes, na sala de bilhar, as palmas estalaram vendo-o abater a carambola francesa Dom João da Cunha, o grande taco da época. E no meio desta festança, atravessada pelo sopro romântico da regeneração, lá se via sempre, taciturno e encolhido, o papá-mão forte, de alta gravata branca, com as mãos atrás das costas, rondando pelos cantos, refugiado pelos vãos das janelas, mostrando-se só para salvar alguma bobeche que ia estalar, e não desprendendo nunca da filha o olho embevecido e senil. Nunca Maria fora tão formosa. A maternidade dera-lhe um esplendor mais copioso, e enchia verdadeiramente, dava luz a aquelas altas salas de arroios, com a sua radiante figura de juno loira, os diamantes das tranças, o ebúrneo e o lácteo do colo nu, e o rumor das grandes sedas. Com razão, querendo ter a maneira das damas da renascença, uma flor que a simbolizasse, escolhera a tulipa real, opulenta e ardente. Citavam-se os requintes do seu luxo, roupas brancas, rendas do valor de propriedades. Podia fazê-lo. O marido era rico, e ela, sem escrúpulo, a ruína aluía a ele e ao papá Monforte. Todos os amigos de Pedro naturalmente a amavam. O alencar, esse proclamava-se com alarido seu cavaleiro e seu poeta. Estava sempre em arroios, tinha lá o seu talher. Por aquelas salas soltava suas frases ressoantes, por esses sofás arrastava suas poses de melancolia. Ia dedicar a Maria, e nada havia mais extraordinário que o tom langoroso e plangente, o olho turvo fatal com que ele pronunciava este nome, Maria. Ia dedicar-lhe o seu poema, tão anunciado, tão esperado, Floro de Martírio. E citavam-se as estrofes que lhe fizera ao gosto cantante do tempo. Vite essa noite no esplendor das salas, com as loiras tranças volteando louca. A paixão do alencar era inocente, mas, dos outros íntimos da casa, mais de um de certo, balbuciara já a sua declaração no boudoir azul em que ela recebia as três horas entre os seus vasos de tulipas. As suas amigas, porém, mesmo as piores, afirmavam que os seus favores nunca teriam passado de alguma rosa dada num vão de janela ou de algum longo e suave olhar por trás do leque. Pedro, todavia, começava a ter horas sombrias. Sem sentir ciúmes, vinha-lhe, às vezes, de repente, um tédio daquela existência de luxo e de festa, um desejo violento de sacudir da sala esses homens, os seus íntimos, que se atropelavam assim tão ardentemente em volta dos ombros decotados de Maria. Refugiava-se, então, em algum canto, trincando com furor o charuto. E aí, era em toda a sua alma um tropéu de coisas dolorosas e sem nome. Maria sabia perceber bem na face do marido estas nuvens, como ela dizia. Corria para ele, tomava-lhe ambas as mãos com força, com domínio. Que tens tu, amor? Estás amoado? Não, não estou amoado. Olhe, então, para mim. Colava o seu belo seio contra o peito dele. As suas mãos corriam-lhe os braços numa carícia lenta e quente, dos pulsos aos ombros. Depois, com um lindo olhar, estendia-lhe os lábios. Pedro colhia neles um longo beijo e ficava consolado de tudo. Durante esse tempo, Afonso da Maia não saía das sombras de Santa Olávia, tão esquecido para lá como se estivesse no seu jazigo. Já se não falava dele em arroios. Dom Fuas estava roendo a teima. Só Pedro, às vezes, perguntava a Vilaça como ia o papá. E as notícias do administrador enfureciam sempre Maria. O papá estava ótimo. Tinha agora um cozinheiro francês esplêndido. Santa Olávia encheira-se de hóspedes. O Sequeira, André da Ega, Dom Diogo, Coutinho. O Barbatanas trata-se e a ela dizer ao pai com rancor. E o velho negreiro esfregava as mãos, satisfeito de o saber assim tão feliz em Santa Olávia, porque nunca cessara de tremer a ideia de ver em arroios diante de si aquele fidalgo tão severo e de vida tão pura. Quando, porém, Maria teve outro filho, um pequeno, o sossego que então se fez em arroios trouxe de novo muito vivamente ao coração de Pedro a imagem do pai abandonado naquela tristeza do douro. Falou a Maria de reconciliação, a medo, aproveitando a fraqueza da convalescença. E a sua alegria foi grande quando Maria, depois de ficar um momento pensativa, respondeu, Creio que me havia de fazer feliz tê-lo aqui. Pedro, entusiasmado com um assentimento tão inesperado, pensou em abalar para Santa Olávia. Mas ela tinha um plano melhor. Afonso, segundo dizia o Vilaça, devia recolher em breve a Benfica. Pois bem, ela iria lá com o pequeno, toda vestida de preto, e de repente, atirando-se-lhe aos pés, pedir-lhe a bênção para o seu neto. Não podia falhar, não podia realmente. E Pedro viu ali uma auto-inspiração de maternidade. Para abrandar desde já o papá, Pedro quis dar ao pequeno nome de Afonso, mas nisso Maria não consentiu. Andava lendo uma novela de que era herói o último Stuart, o romanesco príncipe Carlos Eduardo. E namorada dele, das suas aventuras e desgraças, queria dar esse nome a seu filho, Carlos Eduardo da Maia. Um tal nome parecia lhe conter todo um destino de amores e façanhas. O batizado teve de ser retardado. Maria a adoecera com uma angina. Foi muito benigna, porém, e daí, há duas semanas, Pedro podia já sair para uma caçada na sua quinta da tojeira adiante de Almada. Devia demorar-se dois dias. A partida arranjara-se unicamente para obsequiar um italiano, chegado por então a Lisboa, distinto rapaz que lhe foi apresentado pelo secretário da alegação inglesa e com quem Pedro simpatizara vivamente. Dizia-se sobrinho dos príncipes de Sória. E vinha fugindo de Nápoles, onde conspirara contra os Bourbons e fora condenado à morte. O Alencar e Dom João Coutinho iam também à caçada. E a partida foi de madrugada. Nessa tarde, Maria jantava só no seu quarto quando sentiu carruagens parando a porta, um grande rumor encher a escada. Quase imediatamente, Pedro aparecia-lhe trêmulo e enfiado. Uma grande desgraça, Maria. Jesus feriu o rapaz, feriu o napolitano. Como? Um desastre estúpido. Ao saltar um barranco, a espingarda disparara-se e a carga, sás, vai cravar-se no napolitano. Não era possível fazer curativos na tojeira e voltaram logo à Lisboa. Ele, naturalmente, não consentira que o homem que tinha ferido recolhesse ao hotel. trouxeram-o para Arroios para o quarto verde por cima, mandaram chamar o médico, duas enfermeiras para o velar e ele mesmo lá ia passar a noite. E ele? Um herói. Sorri, diz que não é nada, mas eu vejo o pálido como um morto. Um rapaz adorável. Isto só a mim, senhor. E então o Alencar, que ia mesmo ao pé dele, podia antes ter ferido o Alencar, um rapaz íntimo de confiança. Até a gente se ria. Mas não, zaz, logo o outro, o de cerimônia. Uma sede nesse instante entrava ao pátio. É o médico. E Pedro abalou. Voltou daí a pouco mais tranquilo. O doutor Guedes quase rira daquela bagatela, uma chumbada no braço e alguns grãos perdidos nas costas. Prometeram-lhe que daí a duas semanas podia caçar outra vez na tojeira. E o príncipe estava já fumando o seu charuto. Belo rapaz, parecia simpatizar com o papá mão forte. Toda essa noite, Maria dormiu mal na excitação vaga que lhe dava aquela ideia de um príncipe entusiasta, conspirador, condenado à morte, ferido agora por cima do seu quarto. Logo de manhã cedo, apenas Pedro saíra a fazer transportar ele mesmo do hotel as bagagens do napolitano, Maria mandou a sua criada francesa de quarto, uma bela moça de Arles, acima, saber da parte dela como sua alteza passara e ver que figura tinha. A Arlesiana apareceu, com os olhos brilhantes, a dizer à senhora, nos seus grandes gestos de Provençal, que nunca vira um homem tão formoso. Era uma pintura de nosso senhor Jesus Cristo. Que pescoço, que brancura de mármore. Estava muito pálido ainda. Agradecia internecido os cuidados de Madame Maia e ficar a ler o jornal encostado aos travesseiros. Maria, desde então, não pareceu interessar-se mais pelo ferido. Era Pedro que vinha a cada instante falar-lhe dele, entusiasmado por aquela existência patética de príncipe conspirador, partilhando já o seu ódio aos bourbons, encantado com a similitude de gostos que encontrava nele, o mesmo amor da caça dos cavalos das armas. Agora, logo de manhã, subia para o quarto do príncipe de Rob de Chambre e cachimbo na boca e passava lá horas numa camaradagem fazendo grogues quentes, permitidos pelo doutor Guedes. Levava mesmo para lá os seus amigos, o Alencar, o Dom João da Cunha. Maria sentia-lhes por cima as rezadas. Às vezes, tocava-se viola e o velho mão forte, pasmado para o herói, não cessava de lhe rondar o leito. A Arlesiana, essa, também a cada momento aparecia lá a levar toalhas de rendas, um açucareiro que ninguém reclamara ou algum vaso com flores para alegrar a alcova. Maria, por fim, perguntou a Pedro, muito séria, se além de todos os amigos da casa, duas enfermeiras, dois escudeiros, o papai e ele, o Pedro, era necessária também constantemente a sua própria criada no quarto de sua alteza. Não era. Mas Pedro riu muito a ideia de que a Arlesiana se tivesse namorado do príncipe. Nesse caso, Vênus era-lhe propícia. O napolitano também a achava picante. Um très joli brande femme, tinha ele dito. A bela face de Maria empalideceu de cólera. Julgava tudo isso de mau gosto, grosseiro e impudente. Pedro fora realmente um doido em trazer assim para a intimidade de arroios um estrangeiro, um fugido, um aventureiro. De mais, aquela troça em cima, entre grogues quentes, com guitarra, sem respeito por ela, ainda toda nervosa, toda fraca, da convalescença, indignava-a. Apenas sua alteza pudesse acomodar-se com almofadas numa sede, queria-o fora, na estalagem. O que aí vai, Jesus? O que aí vai, disse Pedro? É assim. E, de certo, foi muito severa também com a Arlesiana, porque, nessa tarde, Pedro encontrou a moça aos ais no corredor, limpando ao avental os olhos afogueados. Daí a dias, porém, o napolitano, já convalescente, quis recolher ao seu hotel. Não vira Maria, mas, em agradecimento da sua hospitalidade, mandou-lhe um admirável ramo e, com uma galanteria de príncipe artista da Renascença, um soneto em italiano enrolado entre as flores e tão perfumado como elas. Comparava-a a uma nobre dama da Síria, dando a gota de água da sua bilha ao cavaleiro árabe, ferido na estrada ardente. Comparava-a à Beatriz do Dante. Isto afigurou-se a todos de uma rara distinção e, como disse o Alencar, um rasgo a Bayron. Depois, na sua areia do batizado de Carlos Eduardo, dada daí a uma semana, o napolitano mostrou-se e impressionou tudo. Era um homem esplêndido, feito como um Apolo, de uma palidez de mármore rico. A sua barba curta e frisada, os seus longos cabelos castanhos, cabelos de mulher, bondeados e com reflexos de ouro, apartados à Nazarena, davam-lhe realmente, como dizia Arlesiana, uma fisionomia de belo Cristo. Dançou apenas uma contradança com Maria e pareceu, na verdade, um pouco taciturno e orgulhoso. Mas tudo nele fascinava, a sua figura, o seu mistério, até o seu nome de Tancredo. Muitos corações de mulher palpitavam quando ele, encostado a uma ombreira, de claque na mão, uma melancolia na face, exalando o encanto patético de um condenado à morte, derramava lentamente pela sala o langor sombrio do seu olhar de veludo. A marquesa de Alvenga, para o examinar de perto, pediu o braço a Pedro e foi aplicar-lhe, como a um mármore de museu, a sua luneta de ouro. É de apetite, exclamou ela, é uma imagem. E são amigos, são amigos, Pedro. Somos como dois irmãos de armas, minha senhora. Na mesma sua areu, vilasse informar a Pedro que o pai era esperado no dia seguinte em Benfica e Pedro, logo que se recolheram, falou a Maria em irem fazer a grande cena ao papá. Ela, porém, recusou e com as razões mais imprevistas, as mais sensatas. Tinha cogitado muito, reconhecia agora que um dos motivos daquela teima do papá, ultimamente chamava-lhe sempre o papá, era essa extraordinária existência de arroios. Mas, filha de si, Pedro, escuta, nós não vivemos também em plena orgia. Alguns amigos que vêm, pois sim, pois sim, mas realmente estava decidida a ter um interior mais calmo e mais doméstico. Era mesmo o melhor para os bebês. Pois bem, queria que o papá estivesse convencido dessa transformação para que as pazes fossem mais fáceis e eternas. Deixa passar dois ou três meses. Quando ele souber como nós vivemos quietinhos, eu o trarei, sossega. É bom também que seja quando meu pai partir para as águas, para os Pirineus, que o pobre papá, coitado, tem medo do teu. Filho, não achas assim melhor? És um anjo, foi a resposta de Pedro, beijando-lhe ambas as mãos. Toda a antiga maneira de Maria pareceu com efeito ir mudando. Suspenderam as Suarez. Começou a passar as noites muito recolhidas, com alguns íntimos o seu boudoir azul. Já não fumava. Abandonaram o bilhar e vestida de preto com uma flor nos cabelos, fazia crochê ao pé do candeeiro. Estudava-se música clássica quando vinha o velho gazote. O Alencar, que imitando a sua dama, entrara também na gravidade, recitava traduções de klopstok. Falava-se com cisudez de política. Maria era muito regeneradora. E todas essas noites, Tancredo lá estava, indolente e belo, desenhando alguma flor para ela bordar ou tangendo à guitarra canções populares de Nápoles. Todos ali o adoravam, mas ninguém mais que o velho Monforte, que passava horas enterrado na sua alta gravata, contemplando o príncipe com o internecimento. depois, de repente, erguia-se, atravessava a sala, ia-se debruçar sobre ele, papá-lo, senti-lo, respirá-lo, murmurando no seu francês de embarcadiço. Salé bien, hein? Bocou bien. Ora, estimo. E estas correntes bruscas de afeto comunicavam-se de certo porque, nesse momento, Maria tinha sempre um dos seus lindos sorrisos para o papá ou vinha beijá-lo na testa. De dia, ocupava-se de coisas sérias. Organizava uma útil associação de caridade, a obra Pia dos Cobertores, mas com o fim de fazer, no inverno, as famílias necessitadas distribuições de agasalhos. E presidia, no Salão de Arroios, com uma campainha, as reuniões que se elaboravam os estatutos. Visitava os pobres. Ia também, amiodada às vezes, a uma devoção às igrejas, toda vestida de preto a pé, com um véu muito espesso no rosto. O esplendor da sua beleza parecia agora velado por uma sombra tocante de ternura grave. A deusa idealizava-se em Madonna. E não era raro ouvi-la de repente suspirar sem razão. Ao mesmo tempo, a sua paixão pela filha crescia. Tinha então dois anos e estava realmente adorável. Vinha todas as noites um momento à sala, vestida com um luxo de princesa. E as exclamações, os êxtases de Tancredo não findavam. Fizeram-lhe um retrato a carvão, a esfuminho, a aquarela. Ajoelhava-se para lhe beijar a mãozinha cor-de-rosa como ao bambino sagrado. E Maria agora, apesar dos protestos de Pedro, dormia sempre com ela entre os braços. Ao começo desse setembro, o velho Monforte partiu para os Pirineus. Maria chorou, de pendurada do pescoço do velho, como se ele largasse de novo para as travessias de África. Ao jantar, porém, chegou já consolado e radiante. E Pedro voltou a falar da reconciliação, parecendo-lhe bom o momento de ir à Benfica recuperar para sempre aquele papá tão teimoso. Ainda não, disse ela, refletindo, olhando seu cálice de bordéis. Teu pai é uma espécie de santo. Ainda o não merecemos. Mais para o inverno. Uma sombria tarde de dezembro, de grande chuva, Afonso da Mai estava no seu escritório lendo, quando a porta se abriu violentamente e, alçando os olhos do livro, viu Pedro diante de si. Vinha todo enlameado, desalinhado, e na sua face lívida, sobre os cabelos revoltos, luzia um olhar de loucura. O velho ergueu-se aterrado, e Pedro, sem uma palavra, tirou-se aos braços do pai, rompeu a chorar perdidamente. Pedro, o que sucedeu, filho? Maria morrera, talvez. Uma alegria cruel invadiu-o, a ideia do filho livre para sempre dos Mão Fortes, voltando-lhe, trazendo à sua solidão os dois netos toda uma descendência para amar. E repetia trêmulo também, desprendendo-o de si com grande amor. Sossega, filho, que foi? Pedro, então, caiu para o canapé, como caiu um corpo morto, e, levantando para o pai um rosto devastado, envelhecido, disse, palavra a palavra, numa voz surda. Estive fora de Lisboa dois dias. Voltei esta manhã. A Maria tinha fugido de casa com a pequena. Partiu com um homem, um italiano. E aqui estou. Afonso da Maia ficou diante do filho, quedo, mudo, como uma figura de pedra. E a sua bela face, onde todo o sangue subira, enchia-se pouco a pouco de uma grande cólera. Viu num relance o escândalo, a cidade galiofando, as compaixões, o seu nome pela lama. E era aquele filho que, desprezando a sua autoridade, ligando-se a essa criatura, estragara o sangue da raça, cobria agora sua casa de vexame. E ali estava, ali jazia sem um grito, sem um furor, um arranque brutal de homem traído. Vinha a tirar-se para um sofá, chorando miseravelmente. Isto indignou e rompeu a passear pela sala, rígido e áspero, cerrando os lábios para que não lhe escapassem as palavras de ira e de injúria que lhe enchiam o peito em tumulto. Mas era pai. Ouvia, ali ao seu lado, aquele soluçar de fundador. Via tremer aquele pobre corpo desgraçado que ele outrora embalara nos braços. Parou junto de Pedro, tomou-lhe gravemente a cabeça entre as mãos e beijou-o na testa, uma vez, outra vez, como se ele fosse ainda criança, restituindo-lhe ali e para sempre a sua ternura inteira. Tinha razão, meu pai. Tinha razão, murmurava Pedro entre lágrimas. Depois ficaram calados. Fora as pancadas sucessivas da chuva, batiam a casa, a quinta, num clamor prolongado. E as árvores sob as janelas amalhavam num vasto vento de inverno. Foi Afonso que quebrou o silêncio. Mas para onde fugiram, Pedro? Que sabes tu, filho? Não é só chorar. Não sei nada, respondeu Pedro num longo esforço. Sei que fugiu. Eu saí de Lisboa na segunda-feira. Nessa mesma noite, ela partiu de casa numa carruagem, com uma maleta, o cofre de joias, uma criada italiana que tinha agora e a pequena. Disse à governante e à ama do pequeno que ia ter comigo. Elas estranharam as que havia de dizer. Quando voltei, achei esta carta. era um papel já sujo e desde essa manhã de certo, muitas vezes relido, amarrotado com fúria, continha estas palavras. É uma fatalidade. Parto para sempre com o tancredo. Esquece-me que não sou digna de ti e levo a Maria, que me não posso separar dela. E o pequeno? Onde está o pequeno? exclamou Afonso. Pedro pareceu recordar-se. Está lá dentro com a ama, trouxe-o na seje. O velho correu, logo, e daí a pouco aparecia, erguendo nos braços o pequeno, na sua longa capa branca de franjas e a sua touca de rendas. Era gordo, de olhos muito negros, com uma adorável bochecha fresca e cor de rosa. Todo ele ria, grulhando, agitando o seu guiso de prata. A ama não passou da porta tristonha, com os olhos no tapete e uma trouxazinha na mão. Afonso sentou-se lentamente na sua poltrona e acomodou o neto no colo. Os olhos enchiam-se-lhe de uma bela luz de ternura. Parecia esquecer a agonia do filho, a vergonha doméstica. Agora só havia ali aquela facezinha tenra que se lhe babava nos braços. Como se chama ele? Carlos Eduardo, murmurou a ama. Carlos Eduardo, hein? Ficou a olhá-lo muito tempo, como procurando nele os sinais da sua raça. Depois tomou-lhe na sua as duas mãozinhas vermelhas que não largavam o guiso e muito grave, como se a criança o percebesse e disse-lhe Olha bem para mim. Eu sou o avô. É necessário amar o avô. E aquela forte voz, o pequeno com efeito, abriu seus lindos olhos para ele, sérios de repente, muito fixos, sem medo das barbas grisalhas. Depois rompeu a pular-lhe nos braços, desprendeu a mãozinha e martelou-lhe furiosamente a cabeça com um guiso. Toda a face do velho sorria àquela viçosa alegria. Apertou-o ao seu largo peito muito tempo, pôs-lhe na face um beijo longo, consolado, internecido, o seu primeiro beijo de avô. Depois, com todo o cuidado, foi colocá-lo nos braços da ama. Vá, ama, vá. A Gertrudes já lá anda a arranjar-lhe o quarto. Vá ver o que é necessário. Fechou a porta e veio sentar-se junto do filho, que se não movera do canto do sofá nem despregar os olhos do chão. Agora desabafa, Pedro. Conta-me tudo. Olha que não nos vemos há três anos, filho. Há mais de três anos, murmurou Pedro. Ergueu-se, alongou a vista à quinta, tão triste sob a chuva. Depois, derramando-o amorosamente pela livraria, considerou um momento o seu próprio retrato. Feito em Roma, aos doze anos, todo de veludo azul com uma rosa na mão. E repetia ainda amargamente, tinha razão, meu pai. Tinha razão. E pouco a pouco, passeando e suspirando, começou a falar daqueles últimos anos, o inverno passado em Paris, a vida em Arroios, a intimidade do italiano na casa, os planos de reconciliação. Por fim, aquela carta infame, sem pudor, invocando a fatalidade, arremessando-lhe o nome do outro. No primeiro momento, tivera só ideias de sangue e quisera persegui-los. Mas conservaram clarão de razão. Seria ridículo, não é verdade? De certo, a fuga fora de antemão preparada e não havia de ir correndo às estalagens da Europa à busca de sua mulher. Ir lamentar-se à polícia, fazê-los prender? Uma imbecilidade. Nem impedia que ela fosse já por esses caminhos, fora dormindo com o outro. Restava-lhe somente o desprezo. Era uma bonita amante que tivera alguns anos e fugira com um homem. Adeus. Ficava-lhe um filho sem mãe com um mau nome. Paciência. Necessitava esquecer, partir para uma longa viagem para a América, talvez. O pai veria, havia de voltar consolado e forte. Dizia estas coisas sensatas, passeando devagar, com o charuto apagado nos dedos, numa voz que se calmava. Mas, de repente, parou diante do pai, com um riso seco, um brilho feroz nos olhos. Sempre desejei ver a América. E é boa ocasião agora. É uma ocasião famosa, hein? Posso até naturalizar-me, chegar a presidente ou rebentar. Sim, mais tarde. Depois pensarás nisso, filho. Acudiu o velho assustado. Nesse momento, a sineta do jantar começou a tocar lentamente ao fundo do corredor. Ainda janta cedo, hein? Disse Pedro. Teve um suspiro cansado e lento, murmurou. Nós jantávamos às sete. Quis então que o pai fosse para a mesa. Não havia motivo para que se não jantasse. Ele ia um bocado acima ao seu antigo quarto de solteiro. Ainda lá tinha a cama, não é verdade? Não, não queria tomar nada. O Teixeira, que me leve um cálice de Genebra. Ainda cá está o Teixeira, coitado. E vendo Afonso sentado, repetiu já impaciente, vá jantar, meu pai, vá jantar, pelo amor de Deus. Saiu. O pai ouviu-lhe os passos por cima e o ruído de janelas desabridamente abertas. Foi então andando para a sala de jantar, onde os criados, que pela ama, sabiam de certo desgosto, se moviam em pontas de pés, com a lentidão contristada de uma casa onde há morte. Afonso sentou-se à mesa só, mas já lá estava outra vez o talher de Pedro. Rosas de inverno esfolhavam-se num vaso do Japão, e o velho papagaio agitado com a chuva mexia-se furiosamente no poleiro. Afonso tomou uma colher de sopa, depois rolou a sua poltrona para junto do fogão. E ali ficou envolvido pouco a pouco naquele melancólico crepúsculo de dezembro, com os olhos no lume, escutando o sudoeste contra as vidraças, pensando em todas as coisas terríveis que assim invadiam num tropéu patético a sua paz de velho. Mas no meio da sua dor, funda como era, ele percebia um ponto, um recanto do seu coração onde alguma coisa de muito doce, de muito novo, palpitava com uma frescura de renascimento, como se algures no seu ser estivesse rompendo, borbulhando, uma nascente rica de alegrias futuras. E toda a sua face sorria à chama alegre, revendo a puxichinha rosada sob as rendas brancas da touca. Pela casa, no entanto, tinham-se acendido as luzes. Já inquieto, subiu ao quarto do filho. Estava tudo escuro, tão úmido e frio, como se a chuva caísse dentro. Um arrepio confrangeu o velho e, quando chamou, a voz de Pedro veio do negro da janela. Estava lá com a vidraça aberta, sentado fora na varanda, voltado para a noite brava, para o sombrio rumor das ramagens, recebendo na face o vento, a água, toda a invernia agreste. Pois estás aqui, filho, exclamou Afonso. Os criados hão de querer arranjar o quarto. Desce um momento. Estás todo molhado, Pedro. Apalpava-lhe os joelhos, as mãos regeladas. Pedro ergueu-se com uma estremeção, desprendeu-se, impaciente daquela ternura do velho. Querem arranjar o quarto, hein? Faz-me bem o ar. Faz-me tão bem. O Teixeira trouxe luzes e atrás dele apareceu o criado de Pedro, que chegara nesse momento de arroios com um largo estojo de viagem recoberto de oleado. As malas tinham as deixado embaixo. E o cocheiro viera também, como nenhum dos senhores estava em casa. Vem, vem, interrompeu Afonso. O senhor Vilaça lá irá amanhã e ele dará as ordens. O criado, então, de bicos de pés, foi depor o estojo sobre o mármore da cômoda. Ainda lá restavam antigos frascos de toalete de Pedro. E os castiçais sobre a mesa alumiavam o grande leito triste de solteiro com os colchões dobrados ao meio. A Gertrudes, toda atarefada, entrara com os braços carregados de roupa de cama. O Teixeira bateu vivamente os travesseiros. O criado de arroios, pousando o chapéu a um canto e sempre em pontas de pés, veio ajudá-los também. Pedro, no entanto, como sonâmbulo, voltara para a varanda com a cabeça à chuva, atraído por aquela treva da quinta que se cavava embaixo com o rumor de mar bravo. Afonso, então, puxou-lhe o braço quase com aspereza. Pedro, deixa arranjar o quarto, desce um momento. Ele seguiu maquinalmente o pai à livraria, mordendo o charuto apagado que desde tarde conservava na mão. Sentou-se longe da luz, ao canto do sofá, ali ficou, mudo e entorpecido. Muito tempo, só os passos lentos do velho, ao comprido das altas estantes, quebraram o silêncio em que toda a sala ia adormecendo. Uma brasa morria no fogão. A noite parecia mais áspera. Eram de repente vergastadas de água contra as vidraças, trazidas numa rajada que longamente, num clamor teimoso, faziam escoar um dilúvio dos telhados. Depois havia uma calma tenebrosa, com uma sussurração distante de vento fugindo entre ramagens. Nesse silêncio, as goteiras punham um pranto lento. E logo uma corda de vendaval corria mais furioso, envolvia a casa num bater de janelas, redemonhava, partia com silvos desolados. Está uma noite de Inglaterra, disse Afonso, debruçando-se a despertar o lume. Mas a esta palavra Pedro ergueira-se impetuosamente. De certo ferira a ideia de Maria, longe num quarto alheio, agasalhando-se no leito do adultério entre os braços do outro. Apertou um instante a cabeça nas mãos, depois veio junto do pai com o passo mal firme, mas a voz muito calma. Estou realmente cansado, meu pai. Vou me deitar. Boa noite. Amanhã conversaremos mais. Beijou-lhe a mão e saiu devagar. Afonso demorou-se ainda ali, com o livro na mão, sem ler, atento só a algum rumor que viesse de cima. Mas tudo jazia em silêncio. Deram dez horas. Antes de se recolher, foi ao quarto onde se fizera a cama da ama. A Gertrudes, o criado de Arroios, o Teixeira, estavam lá cochichando ao pé da cômoda, na penumbra que dava um fólio posto diante do candeeiro. Todos se esquivaram em pontas de pés quando lhe sentiram os passos e a ama continuou a arrumar em silêncio os gavetões. No vasto leito, o pequeno dormia como um menino Jesus cansado, com o seu guiso apertado na mão. Afonso não ousou beijá-lo para o não acordar com as barbas ásperas, mas tocou-lhe na rendinha da camisa, entalou a roupa contra a parede, deu um jeito ao cortinado, enternecido, sentindo toda a sua dor calmar-se naquela sombra de alcova onde o seu neto dormia. É necessário alguma coisa, ama? Perguntou abafando a voz. Não, meu senhor. Então, sem ruído, subiu ao quarto de Pedro. Havia uma fenda clara entreabriu a porta. O filho escrevia à luz de duas velas com o estojo aberto ao lado. Pareceu espantado de ver o pai, e na face que ergueu, envelhecida e lívida, dois sucos negros faziam-lhe os olhos mais refulgentes e duros. Estou a escrever, disse ele. Esfregou as mãos, com um arrepiado da friagem do quarto e acrescentou. Amanhã cedo é necessário que o vilaça vá a arroios. Estão lá os criados, tenho lá dois cavalos meus, enfim, uma porção de arranjos. Eu estou a escrever. É número 32, a casa dele não é? O Teixeira há de saber. Boas noites, papá, boas noites. No seu quarto, ao lado da livraria, Afonso não pôde sossegar numa opressão, uma inquietação que a cada momento fazia erguer sobre o travesseiro. Escutar. Agora, no silêncio da casa e do vento que calmara, ressoavam por cima lentos e contínuos os passos de Pedro. A madrugada clareava, Afonso ia adormecendo, quando, de repente, um tiro atrouou a casa. Precipitou-se do leito, despide gritando. Um criado acudia também com uma lanterna. Do quarto de Pedro, ainda entreaberto, vinha um cheiro à pólvora e aos pés da cama caído de bruxos numa poça de sangue que se ensopava no tapete, Afonso encontrou seu filho morto apertando uma pistola na mão. Entre as duas velas que se extinguiam, com fogachos lívidos, deixaram-lhe uma carta lacrada com estas palavras sobre o envelope numa letra firme. para o papá. Daí a dias, fechou-se a casa de Benfica. Afonso da Maia partia com o neto e com todos os criados para a quinta de Santa Olávia. Quando Vilassa, em fevereiro, foi lá acompanhar o corpo de Pedro, que ia ser depositado no jazigo da família, não pôde conter as lágrimas ao avistar aquela vivenda onde passara tão alegres natais. Um baetão preto recobria o brasão de armas e esse pano de esquife parecia ter destingido todo o seu negrume sobre a fachada muda, sobre os castanheiros que ornavam o pátio. Dentro, os criados abafavam a voz carregados de luto. Não havia uma flor nas jarras. O próprio encanto de Santa Olávia, o fresco cantar das águas vivas por tanques e repuxos, vinha agora com a cadência saudosa de um choro. E Vilassa foi encontrar Afonso na livraria, com as janelas cerradas ao lindo sol de inverno, caído para uma poltrona, a face cavada sobre os cabelos grisalhos e crescidos, as mãos magras e ociosas sobre os joelhos. O procurador veio dizer para Lisboa que o velho não durava um ano. Capítulo 3 Mas esse ano passou. Outros anos passaram. Por uma manhã de abril, nas vésperas da Páscoa, Vilassa chegava de novo a Santa Olávia. Não o esperavam tão cedo e como era o primeiro dia bonito dessa primavera chuvosa, os senhores andavam para a quinta. O mordomo, o Teixeira, que ia já embranquecendo, mostrou-se todo satisfeito de ver o senhor administrador, com quem às vezes se correspondia, e conduziu-o à sala de jantar onde a velha governanta Gertrudes, tomada de surpresa, deixou cair uma pilha de guardanapos para lhe saltar ao pescoço. As três portas envidraçadas estavam abertas para o terraço que se estendia ao sol, com a sua balaustrada de mármore coberta de trepadeiras. E Vilassa, adiantando-se para os degraus que desciam ao jardim, mal pôde reconhecer Afonso da Maia naquele velho de barba de neve, mas tão robusto e corado, que vinha subindo à rua de romanceiras com o seu neto pela mão. Carlos, ao avistar no terraço um desconhecido de chapéu alto, abafado num cachenê de pelúcia, correu a mirá-lo curioso e achou-se arrebatado nos braços do bom Vilassa que largara o guarda-sol, o beijava pelo cabelo pela face balbuciando. Ó, meu menino, meu querido menino, que lindo que está, que crescido que está. Então, sem avisar, Vilassa, exclamava Afonso da Maia chegando de braços abertos, nós só o esperávamos para a semana criatura. Os dois velhos abraçaram-se. Depois de um momento, os seus olhos encontraram-se vivos e úmidos e tornaram-se a apertar-se como ouvidos. Carlos, ao lado, muito sério, todo esbelto, com as mãos enterradas nos bolsos das suas largas bragas de flanela branca, o casquete da mesma flanela posto de lado sobre os belos anéis do cabelo negro, continuava a mirar o Vilassa, que com o beiço trêmulo, tendo tirado a luva, limpava os olhos por baixo dos óculos. E ninguém a esperá-lo, nem um criado lá embaixo no rio, dizia Afonso. Enfim, cá o temos, é o essencial. E como você está rijo, Vilassa? E vossa excelência, meu senhor, balbuceou o administrador, engolindo um soluço. Nenhuma ruga, branco sim, mas uma cara de moço. Eu nem o conhecia, quando me lembro, a última vez que o vi, e cá isto, cá esta linda flor. Ia abraçar Carlos, outra vez entusiasmado, mas o rapaz fugiu-lhe com uma bela risada, saltou do terraço, foi pendurar-se de um trapézio armado entre as árvores e ficou lá, balançando-se em cadência, forte e airoso, gritando, Tu és o Vilassa. O Vilassa, de guarda-sol debaixo do braço, contemplava-o embevecido. Está uma linda criança, faz gosto, e parece-se com o pai, os mesmos olhos, olhos dos maias, o cabelo encaracolado, mas há de ser muito mais homem. É são, é rijo, dizia o velho risonho, anediando as barbas. E como ficou o seu rapaz, o Manuel? Quando é esse casamento? Venha você cá para dentro, Vilaça, que há muito que conversar. Tinha um entrado na sala de jantar, onde um lume de lenha na chaminé de azulejo esmorecia na fina e larga luz de abril. Porcelanas e pratas resplandeciam nos aparadores de pau santo. Os canários pareciam doidos de alegria. A Gertrudes, que ficara a observar, acercou-se com as mãos cruzadas sob o avental branco, familiar, terna. Então, meu senhor, aqui está um regalo, ver outra vez este ingrato em Santa Olávia. E com um clarão de simpatia na face, alva e redonda como uma velha lua, hornada já de um buço branco. Ah, senhor Vilaça, isto agora é outra coisa. Até os canários cantam. E também eu cantava, se ainda pudesse. E foi saindo, subitamente comovida, já com vontade de chorar. O Teixeira esperava, com o riso superior e mudo, que lia de uma outra a ponta dos seus altos colarinhos de mordomo. Eu creio que prepararam o quarto azul ao senhor Vilaça, hein? disse Afonso. No quarto em que você costumava ficar, dorme agora, a Viscondessa. Então o Vilaça apressou-se a perguntar pela senhora Viscondessa. Era uma runa, uma prima da mulher de Afonso, que no tempo em que os poetas de caminhar cantavam, casara com um fidalgote galego, o senhor Visconde de Urigo de la Sierra, um borracho, um brutal que lhe batia. Depois, viúva e pobre, Afonso recolherá por dever de parentela e para ver uma senhora em Santa Olávia. Ultimamente passara mal, mas olhando o relógio, Afonso interrompeu a relação desses achacos. Vilaça, vá se arranjar depressa que daqui a pouco é o jantar. O administrador, surpreendido, olhou também o relógio, depois a mesa já posta, os seis talheres, o cesto de flores, as garrafas de porto. Então, vossa excelência, agora janta de manhã? Eu pensei que era o almoço. Eu lhe digo, o Carlos necessita ter um regime. De madrugada, está já na quinta. Almoça às sete e janta a uma hora. E eu, enfim, para vigiar as maneiras do rapaz. E o senhor Afonso da Maia exclamou, Vilaça, a mudar de hábitos nessa idade. O que é ser avô, meu senhor? Tolice, não é isso. É que me faz bem. Olha que me faz bem. Mas avise, Vilaça, avise que Carlos não gosta de esperar. Talvez tenhamos o abate. O custódio? Rica coisa. Então se vossa excelência me dá licença. Apenas no corredor, o mordomo, ansioso por conversar com o senhor administrador, perguntou-lhe, desembaraçando-o do guarda-sol e do chale-manta. Com franqueza. Como nos acha por cá, pela quinta, senhor Vilaça? Estou contente, Teixeira, estou contente. Pode-se vir por gosto a Santa Olávia. E pousando familiarmente a mão no ombro do escudeiro, piscando o olho ainda úmido. Tudo isto é o menino. Fez reviver o patrão. O Teixeira riu respeitosamente. O menino realmente era a alegria da casa. Olá, quem toca por cá? exclamou Vilaça, parando nos degraus da escada ao ouvir em cima um afinar gemente de rabeca. É o senhor Brown, o inglês, o preceptor do menino. Muito habilidoso. É um regalo ouvi-lo. Toca às vezes à noite na sala. O senhor juiz de direito acompanha-o na concertina. Aqui, senhor Vilaça, o quarto de vossa senhoria. Muito bonito, sim, senhor. O verniz dos móveis novos brilhava na luz das duas janelas sobre o tapete alvadio semeado de florzinhas azuis. E as bambinelas, os reposteiros de cretone, repetiam as mesmas folhagens azuladas sobre fundo claro. Este conforto fresco e campestre deleitou o bom Vilaça. Foi logo a palpar os cretones, esfregou o mármore da cômoda, provou a solidez das cadeiras. Eram as mobílias compradas no porto, pois, elegantes, e realmente não tinham sido caras. Nem ele fazia ideia. Ficou ainda em bicos de pés a examinar duas aguarelas inglesas representando vacas de luxo deitadas na relva à sombra de ruínas românticas. O Teixeira observou-lhe com o relógio na mão. Olha que vossa senhoria tem só dez minutos. O menino não gosta de esperar. Então, Vilas decidiu-se a desenrolar o cachenê. Depois, tirou seu pesado colete de malha de lã. E pela camisa entreaberta, via-se ainda uma flanela escarlate por causa do reumatismo e os bentinhos de seda bordada. O Teixeira desapertava as correias da maleta. Ao fundo do corredor, a rabeca atacara o carnaval de Veneza. E, através das janelas fechadas, sentia-se o grande ar, a frescura, a paz dos campos, todo o verde de abril. Vilaça sem óculos, um pouco arrepiado, passava a ponta da toalha molhada pelo pescoço por trás da orelha e ia dizendo Então, o nosso Carlinhos não gosta de esperar, hein? Já se sabe, é ele quem governa. Mimos e mais mimos naturalmente. Mas o Teixeira, muito grave, muito sério, desiludiu o senhor administrador. Mimos e mais mimos, dizia sua senhoria, coitadinho dele, que tinha sido educado com uma vara de ferro. Se ele fosse a contar ao senhor Vilaça, não tinha criança cinco anos, já dormia num quarto só sem lamparina e todas as manhãs às, para dentro de uma tina de água fria, às vezes, agear lá fora e outras barbaridades. Se não se soubesse, a grande paixão do avô pela criança havia de se dizer que a queria morta. Deus lhe perdoe, ele, Teixeira, chegar a pensá-lo. Mas não, parece que era sistema inglês. Deixava-o correr, cair, trepar as árvores, molhar-se, apanhar soalheiras como um filho de caseiro. E depois, o rigor com as comidas, só a certas horas e de certas coisas. E às vezes, a criancinha com os olhos abertos a aguar. Muita, muita dureza. E o Teixeira acrescentou. Enfim, era vontade de Deus, saiu forte. Mas que nós aprovássemos a educação que tem levado, isso nunca aprovamos, nem eu, nem a Gertrudes. Olhou outra vez o relógio, preso por uma fita negra sobre o colete branco. Deu alguns passos lentos pelo quarto. Depois, tomando de sobre a cama a sobrecasaca do procurador, foi-lhe passando a escova pela gola, de leve e pura amabilidade, enquanto dizia junto ao tocador onde o Vilaça acamava as duas longas repas sobre a calva. Sabe, vossa senhoria, apenas veio o mestre inglês o que lhe ensinou a remar, a remar, senhor Vilaça, como um barqueiro, sem contar o trapézio e as habilidades de palhaço. Eu nisso nem gosto de falar, que eu sou o primeiro a dizê-lo. O Brau é boa pessoa, calado, assiado, excelente músico. Mas é o que eu tenho repetido a Gertrudes. Pode ser muito bom para inglês, não é para ensinar um fidalgo português. Não é. Vá, vossa senhoria, falar a esse respeito com a senhora Dona Ana Silveira. Bateram de manso a porta do Teixeira e emudeceu. Um escudeiro entrou, fez um sinal ao mordomo, tirou-lhe do braço respeitosamente a sobrecasaca e ficou com ela junto do tocador onde o Vilaça, vermelho e apressado, lutava ainda com as rebas rebeldes. O Teixeira da porta disse com o relógio na mão, é o jantar, tem vossa senhoria dois minutos, senhor Vilaça. E o administrador, daí um momento abalava também, abotoando ainda o casaco pelas escadas. Os senhores já estavam todos na sala, junto do fogão, onde as achas consumidas morriam na cinza branca, o Brown percorria o Times. Carlos, a cavalo nos joelhos do avô, contava-lhe uma grande história de rapazes e de bulhas. E ao pé, o bom Abade Custódio, com o lenço de rapé esquecido nas mãos, escutava de boca aberta num riso paternal eterno. — Olhe quem ali vem, Abade, disse-lhe Afonso. O Abade voltou-se e deu uma grande palmada na coxa. — Esta é nova. Então é o nosso Vilaça. E não me tinham dito nada. — Venham de lá esses ossos, homem. Carlos pulava nos joelhos do avô, muito divertido com aqueles longos abraços que juntavam as duas cabeças dos velhos. Uma com as repas achatadas sobre a calva, outro com uma grande coroa aberta numa mata de cabelo branco. E como eles, de mãos dadas, continuavam a admirar-se a estudarem um no outro as rugas dos anos, Afonso disse — Vilaça, a senhora viscondessa. O administrador, porém, procurou a Debalde com os olhos abertos pela sala. Carlos ria batendo as mãos. E Vilaça descobriu-a enfim a um canto entre o aparador e a janela, sentada numa cadeirinha baixa, vestida de preto, tímida e queda, com os braços rechunchudos pousados sobre a obesidade da cinta. O rosto, anafado e mole, branco como papel, as roscas do pescoço cobriram-se-lhe subitamente de rubor. Não achou uma palavra para dizer ao Vilaça e estendeu-lhe a mão papuda e pálida com o dedo embrulhado num pedaço de seda negra. Depois ficou a abanar-se com um grande leque de lantejoulas, o seio a arfar, os olhos no regaço, como exausta daquele esforço. Dois escudeiros tinham começado a servir a sopa. O Teixeira esperava, perfilado por trás do alto espaldar da cadeira de Afonso. Mas Carlos cavalgava ainda o avô, querendo acabar outra história. Era o Manuel. Traz-se uma pedra na mão. Ele primeiro pensava ir às boas, mas os dois rapazes começaram a rir, de maneira que os correu a todos. E maiores que tu? Três rapagões, vovô. Pode perguntar a tia Pedra. Ela viu que estava na eira. Um deles trazia uma foice. Está bom, senhor. Está bom. Ficamos inteirados. Vá, desmonte que está a sopa esfriar. Upa! Upa! E o velho, com seu aspecto resplandecente de patriarca feliz, veio sentar-se ao alto da mesa sorrindo e dizendo Já se vai fazendo pesado. Já não está para colo. Mas então reparou no Brown e tornando a erguer-se, fez a apresentação do procurador. O senhor Brown, o amigo Vilaça, peço perdão, descuidei-me, foi culpa daquele cavalheiro lá no fundo da mesa, o senhor Dom Carlos de Mata Sete. O preceptor, solidamente abotoado na sua longa sobrecasaca militar, deu toda a volta à mesa, rígido e teso, para vir sacudir o Vilaça num tremendo shake hands. Depois, sem uma palavra, reocupou o seu lugar, desdobrou o guardanapo, confiou os formidáveis bigodes e foi então que disse ao Vilaça com o seu forte acento inglês. Muito belo dia, glorioso. Tempo de rosas, respondeu o Vilaça, cumprimentando, intimidado diante daquele atleta. Naturalmente, nesse dia, falou-se da jornada de Lisboa, do bom serviço da mala aposta, do caminho de ferro que se ia abrir. O Vilaça já viera no comboio até ao carregado. De causar horror, Perguntou o Abade, suspendendo a colher que ia levar a boca. O excelente homem nunca saíra de recente. E todo o largo mundo que ficava para além da penumbra da sua sacristia e das árvores do seu passal, lhe dava o terror de uma babel. Sobretudo, essa estrada de ferro de que, quando se falava, faz arrepiar um bocado, afirmou com experiência Vilaça. Digam o que disserem, faz arrepiar. Mas o Abade assustava-se, sobretudo, com as inevitáveis desgraças dessas máquinas. O Vilaça, então, lembrou os desastres da mala aposta. No de Alcubassa, quando tudo se virou, ficaram esmagadas duas irmãs de caridade. Enfim, de todos os modos, havia perigos. Podia se quebrar uma perna a passear no quarto. O Abade gostava do progresso. Achava até necessário o progresso. Mas parecia-lhe que se queria fazer tudo a lufa-lufa. O país não estava para essas invenções. O que precisava eram boas estradinhas. E economia, disse o Vilaça, puxando para si os pimentões. Bucelas, murmurou-lhe sobre o ombro o escudeiro. O administrador ergueu o copo depois de cheio, admirou-lhe a luz, a cor rica, provou-o com a ponta do lábio e piscando o olho para Afonso. É do nosso. Do velho, disse Afonso. Pergunte ao Brown. Hein, Brown? Um bom néctar? Magnificente, exclamou o preceptor com uma energia fogosa. Então Carlos, estendendo o braço por cima da mesa, reclamava também Bucelas. E a sua razão era haver festa por ter chegado Vilaça. O avô não consentiu. O menino teria o seu cálice de colares como de costume e um só. Carlos cruzou os braços sobre o guardanapo que lhe pendia do pescoço, espantado de tanta injustiça. Então, nem para festejar o Vilaça poderia apanhar uma gotinha de bucelas. Aí estava uma linda maneira de receber os hóspedes na quinta. A Gertrudes dissera-lhe que, como vier o senhor administrador, havia de pôr à noite para o chá o fato novo de veludo. Agora, observavam-lhe que não era festa, nem caso para bucelas. Então, não entendia. O avô, que lhe bebia as palavras em levado, fez subitamente um carão severo. Parece-me que o senhor está paurando demais. As pessoas grandes é que pauram a mesa. Carlos recolheu-se logo ao seu prato, murmurando muito mansamente. Está bom, vovô. Não te sangues. Esperarei para quando for grande. Houve um sorriso em volta da mesa. A própria viscondessa, deleitada, agitou preguiçosamente o leque. O abade, com a sua boa face banhada em êxtase para o menino, apertava as mãos cabeludas contra o peito, tanto aquilo lhe parecia engraçado. E Afonso tossia por trás do guardanapo, como limpando as barbas, a esconder o riso, a admiração que lhe brilhava nos olhos. Tanta vivacidade surpreendeu também Vilaça. Quis ouvir mais o menino e pousando o seu talher. E diga-me, Carlinhos, já vai adiantado nos seus estudos? O rapaz, sem o olhar, repoutreou-se, mergulhou as mãos pelos costas das planelas e respondeu com um tom superior. Já faço ladear a brígida. Então o avô, sem esconder, largou a rir, caído para o espaldar da cadeira. Essa é boa. Já faz ladear a brígida. E é verdade, Vilaça, já a faz ladear. Pergunte ao Brown. Não é verdade, Brown? E a egozita é uma piorrita, mas fina. Ó, vovô, gritou Carlos, já excitado. Dizem ao Vilaça, anda, não é verdade que eu era capaz de governar o dog cart? Afonso reassumiu um ar severo. Não o nego. Talvez o governasse, se lhe o consentissem. Mas faça-me o favor de se não gabar das suas façanhas, porque um bom cavaleiro deve ser modesto. E, sobretudo, não enterrar assim as mãos pela barriga abaixo. O bom Vilaça, no entanto, dando estalinhos aos dedos, preparava uma observação. Não se podia, de certo, ter melhor prenda que montar a cavalo com as regras. Mas ele queria dizer se o Carlinhos já entrava com o seu fedro, o seu título e viozinho. Vilaça. Vilaça advertiu o abade de garfo no ar e um sorriso de santa malícia. Não se deve falar em latim a que é o nosso pobre amigo. Não admite. Acha que é antigo. Ele. Antigo é. Ora, sirva-se desse fricassê. Ande abade, disse Afonso, que eu sei que é o seu fraco e deixe lá o latim. O abade obedeceu com deleite e, escolhendo num molho rico os bons pedaços de ave, ia murmurando. Deve-se começar pelo latinzinho, deve-se começar por lá. É a base. É a basezinha. Não. Latim mais tarde, exclamou o Brown com um gesto possante. Primeiro, força. Força. Músculo. E repetiu duas vezes, agitando os formidáveis punhos. Primeiro, músculo. Músculo. Afonso apoiava-o gravemente. O Brown estava na verdade. O latim era um luxo de erudito. Nada mais absurdo que começar a ensinar a uma criança numa língua morta quem foi Fábio, rei dos sabinos, o caso dos gracos e outros negócios de uma nação extinta, deixando-o ao mesmo tempo sem saber o que é a chuva que o molha, como se faz o pão que come e todas as outras coisas do universo em que vive. Mas, enfim, os clássicos, arriscou timidamente o Abade. Qual clássicos? O primeiro dever do homem é viver. E para isso é necessário ser são e ser forte. Toda a educação sensata consiste nisto. Criar a saúde à força dos seus hábitos, se envolver exclusivamente o animal, armá-lo de uma grande superioridade física, tal qual, como se não tivesse alma. A alma vem depois. A alma é outro luxo, é um luxo de gente grande. O Abade coçava a cabeça com um ar arrepiado. A instruçãozinha é necessária, disse ele. Você não acha, Vilaça, que vossa excelência, senhor Afonso da Maia, tem visto mais mundo do que eu, mas, enfim, a instruçãozinha. A instrução para uma criança não é recitar titirê, tupatulai, recubans. É saber fatos, noções, coisas úteis, coisas práticas. Mas suspendeu-se e, com um olho brilhante, num sinal, ao Vilaça, mostrou-lhe o neto que paurava inglês com o Brown. Eram, de certo, feitos de força. Uma história de briga com rapazes que ele lhe estava a contar, animado e jogando com os punhos. O preceptor aprovava retorcendo os bigodes. E à mesa, os senhores com os garfos suspensos, por trás os escudeiros de pé e guardanapo no braço, todos, num silêncio reverente, admiravam o menino a falar inglês. Grande prenda, grande prenda, murmurou Vilaça, inclinando-se para a viscondessa. A excelente senhora corou, através de um sorriso. Parecia, assim, mais gorda, toda, acaçapada na cadeira, silenciosa, comendo sempre. E a cada gole de bucelas, refrescava-se languidamente com o seu grande leque negro e lentejoulado. Quando Teixeira serviu o vinho do porto, Afonso fez uma saúde ao Vilaça. Todos os copos se ergueram num rumor de amizade. Carlos quis gritar urra. O avô, com um gesto repreensivo, imobilizou-o. E na pausa satisfeita que se fez, o pequeno disse com uma grande convicção. Ó avô, eu gosto do Vilaça. O Vilaça é nosso amigo. Muito. E há muitos anos, meu senhor, exclamou o velho procurador, tão comovido que mal podia erguer o cálice na mão. O jantar findava. Fora, o sol, deixar o terraço e a quinta verdejava na grande doçura do ar tranquilo sob o azul ferrete. na chaminé. só restava uma cinza branca. Os lilases das jarras exalavam um aroma vivo a que se misturava o do creme queimado tocado de um fio de limão. Os criados, de coletes brancos, moviam o serviço de onde se escapava algum som argentino. E toda a alva toalha da mascada desaparecia sob a confusão da sobremesa, onde os tons dourados do vinho do porto brilhavam entre as compoteiras de cristal. A viscondessa, afogueada, abanava-se. Padre custódio enrolava devagar o guardanapo a sua batina coçada, luzia nas pregas das mangas. Então Afonso, sorrindo ternamente, fez a última saúde. Viva a vossa senhoria, o senhor Carlos de Mata Sete. Senhor vovô, dizia o pequeno, escorrupichando o copo. A cabecinha de cabelos negros, a velha face de barbas de neve, saudavam-se das extremidades da mesa, enquanto todos sorriam no internecimento daquela cerimônia. Depois o abade de palito na boca murmurou as graças. A viscondessa, cerrando os olhos, juntou também as mãos. E Vilaça, que tinha crenças religiosas, não gostou de ver Carlos, sem se importar com as graças, saltar da cadeira, vir atirar-se ao pescoço do avô, falar-lhe ao ouvido. Não o senhor, não o senhor, dizia o velho. Mas o rapaz, abraçando-o mais forte, dava-lhe grandes razões, num murmúrio de mimo doce como um beijo, que ia pondo na face do velho uma fraqueza indulgente. É por ser festa, disse ele, enfim vencido. Mas veja lá, veja lá. O rapaz pulou, bateu as palmas, agarrou Vilaça pelos braços, vê-lo redemonhar e foi cantando num ritmo seu. Fizeste bem vir, bem, bem, bem. Vou buscar a Teresinha, inha, inha, inha. É a noiva de seu avô, erguendo-se da mesa. Já tem amores. É a pequena das silveiras. O café para o terraço, Teixeira. O dia fora convidava, adorável, de um azul suave, muito puro e muito alto, sem uma nuvem. De fronte do terraço, os gerânios vermelhos estavam já abertos. As verduras dos arbustos, muito tenras ainda, de uma delicadeza de renda, pareciam tremer ao menor sopro. Vinha por vezes um vago cheiro de violetas, misturado ao perfume adocicado das flores do campo. O alto repuxo cantava. E nas ruas do jardim, bordadas de buchos baixos, a areia fina faiscava de leve a aquele sol tímido de primavera tardia, que ao longe envolvia os verdes da quinta, adormecida essa hora de cesta numa luz fresca e loira. Os três homens sentaram-se à mesa do café. De fronte do terraço, o brown, de boné escocês posto ao lado e grande cachimbo na boca, puxava ao alto a barra do trapézio para Carlos se balançar. Então o bom vilaça pediu para voltar às costas. Não gostava de ver ginásticas. Bem sabia que não havia perigo, mas mesmo nos cavalinhos, as cabriolas, os arcos, atordoavam-no. Saía sempre com o estômago embrulhado. E parece-me imprudente sobre o jantar? Qual é só balançar-se? Olhe para aquilo. Mas vilaça não se moveu com a face sobre a chávena. O abate, esse admirava, de lábios entreabertos e o pires cheio de café esquecido na mão. Olhe para aquilo, vilaça, repetiu Afonso. Não lhe faz mal, homem. O bom vilaça voltou-se com esforço. O pequeno, muito alto no ar, com as pernas retezadas contra a barra do trapézio, as mãos às cordas, descia sobre o terraço, cavando o espaço largamente com os cabelos ao vento. Depois elevava-se, serenamente, crescendo em pleno sol. Todo ele sorria. A sua blusa, os calções, enfunavam-se à aragem. E via-se passar, fugir, o brilho dos seus olhos muito negros e muito abertos. Não está mais na minha mão. Não gosto, disse o vilaça. Acho imprudente. Então Afonso bateu as palmas. O abade gritou. Bravo! Bravo! Vilaça voltou-se para aplaudir, mas Carlos tinha já desaparecido. O trapézio parava em oscilações lentas. E o brau, retomando o times que puseram ao lado sobre o pedestal de um busto, foi descendo para a quinta envolvido numa nuvem de fumo do cachimbo. Bela coisa ginástica, exclamou Afonso da Maia, acendendo com satisfação outro charuto. Vilaça já ouviu que enfraquecia muito o peito. E o abade, depois de dar um sorvo ao café, de lamber os beiços, soltou a sua bela frase arranjada em máxima. Essa educação faz atletas, mas não faz cristãos. Já o tenho dito. Já o tem dito, o abade. Já! exclamou Afonso alegremente. Dismo todas as semanas. Quer você saber, Vilaça? O nosso custódio mata-me o bicho do ouvido para que eu ensine a cartilha ao rapaz. A cartilha! Custódio ficou um momento a olhar Afonso com uma face desconsolada e a caixa de rapé aberta na mão. A irreligião daquele velho fidalgo, senhor de quase toda freguesia, era uma das suas dores. A cartilha, sim, meu senhor, ainda que vossa excelência o diga assim com esse modo escarnica. A cartilha! Mas já não quero falar da cartilha. Há outras coisas. E se o digo tantas vezes, senhor Afonso da Maia, é pelo amor que tenho ao menino. E recomeçou a discussão, que voltava sempre ao café quando o custódio jantava na quinta. O bom homem achava horroroso que naquela idade um tão lindo moço, herdeiro de uma casa tão grande, com futuras responsabilidades na sociedade, não soubesse a sua doutrina. E narrou logo ao Vilaça a história da dona Cecília Macedo, esta virtuosa senhora, mulher do escrivão, tendo passado diante do portão da quinta, avistaram Carlinhos, chamaram-o, carinhosa e amiga de crianças como era, e pediram-lhe que lhe dissesse o ato de contrissão. E que respondeu o menino que nunca em tal ouvira falar. Estas coisas entristeciam e o senhor Afonso da Maia achava-lhe graça, ria-se. Ora, ali estava o amigo Vilaça que podia dizer se era caso para jubilar. Não, o senhor Afonso da Maia tinha muito saber e correram muito mundo, mas de uma coisa não o podia convencer. A ele, pobre padre, que nem mesmo o porto vir ainda. É que houvesse felicidade, bom comportamento na vida sem a moral do catecismo. E Afonso da Maia respondia com bom humor. Então, que lhe ensinava você, Abade, se eu lhe entregasse o rapaz? Que se não deve roubar o dinheiro das algebeiras, nem mentir, nem maltratar os inferiores, porque isso é contra os mandamentos da lei de Deus e leva ao inferno? É isso? Há mais alguma coisa? Bem, sei. Mas tudo isso que você lhe ensinaria que se não deve fazer por ser um pecado que ofende a Deus, já ele sabe que se não deve praticar porque é indigno de um cavalheiro e de um homem de bem. Mas, meu senhor, ou Sabade, toda a diferença é essa. Eu quero que o rapaz seja virtuoso por amor da virtude e honrado por amor da honra, mas não por medo às caldeiras de perubotelho, nem com o engodo de ir para o reino do céu. E acrescentou, erguendo-se e sorrindo, mas o verdadeiro dever de homem de bem, Abade, é quando vem, depois de semanas de chuva, um dia destes, ir respirar pelos campos e não estar aqui a discutir moral. Portanto, arriba, e se o vilás não está muito cansado, vamos dar aí um giro pelas fazendas. O Abade suspirou como um santo que vê a negra em piedade dos tempos de Belzebú arrebatando as melhores rezes do rebanho. Depois olhou a chávena e sorveu com delícias o resto do seu café. Quando Afonso da Maia vilasse o Abade recolheram do seu passeio pela freguesia, escurecera, havia luzes pelas salas e tinham chegado já as Silveiras, senhoras ricas da Quinta da Lagoaça. Dona Ana Silveira, a solteira e mais velha, passava pela talentosa da família e era em pontos de doutrina e de etiqueta uma grande autoridade em resente. A viúva, dona Eugênia, limitava-se a ser uma excelente pachorrenta senhora de agradável nutrição, trigueirosa e pestanuda. Tinha dois filhos, a Teresinha, a noiva de Carlos, uma rapariguinha magra e viva com cabelos negros como tinta e o morgadinho, o Eusébiozinho, uma maravilha muito falada naqueles sítios. Quase desde o berço, este notável menino revelara um edificante amor por alfarrábios e por todas as coisas do saber. Ainda gatinhava e já a sua alegria era estar a um canto sobre uma esteira embrulhada no cobertor, folheando em folhos, com o crâniozinho calvo de sábio curvado sobre as letras garrafais da boa doutrina. E depois de crescidinho, tinha tal propósito que permanecia horas imóvel numa cadeira, de perninhas bambas, esfuracando o nariz. Nunca apeteceram um tambor ou uma arma, mas coziam-lhe cadernos de papel, onde o precoce letrado entre o pasmo da mamã e da titi passava dias a traçar algarismos com a linguazinha de fora. Assim, na família, tinha sua carreira destinada. Era rico, havia de ser primeiro bacharel e depois desembargador. Quando vinha a Santa Olávia, a tia Anica instalava-o logo à mesa, ao pé do candeeiro, a admirar as pinturas de um enorme e rico volume. Os costumes de todos os povos do universo. Já lá estava, nessa noite, vestido como sempre de escocês, com o pleide de flamejante xadrez vermelho e negro posto a tirar cola e preso ao ombro por uma dragona. Para que conservasse o ar de nobre de um Stuart, de um valoroso cavaleiro de Walter Scott, nunca lhe tirava um boné onde se arqueava com heroísmo uma rutilante pena de galo. E nada havia mais melancólico que a sua facezinha trompuda a que o excesso de lombrigas dava uma moleza e uma amarelidão de manteiga. Os seus olhinhos vagos e azulados, sem pestanas, como se a ciência lhes tivesse já consumido, pasmando com cisudez para as camponesas da Sicília e para os guerreiros ferozes do Monte Negro apoiados a escopetas em píncaros de serranias. Diante do canapé das senhoras, lá se achavam também o fiel amigo, o doutor delegado, grave e digno homem, que havia cinco anos andava ponderando e meditando o casamento com a silveira viúva, sem se decidir, contentando-se em comprar todos os anos meia dúzia de lençóis ou peça a mais de Bretanha para arredondar o Bragal. Estas compras eram discutidas em casa das Silveiras à Braseira e as alusões recatadas, mas inevitáveis, às duas fronhasinhas, ao tamanho dos lençóis, aos cobertores de papa para os aconchegos de janeiro, em lugar de inflamar o magistrado, inquietavam-no. Nos dias seguintes aparecia preocupado, como se a perspectiva da santa consumação do matrimônio lhe desse o arrepio de uma façanha a empreender, o ter de agarrar um touro ou nadar nos caixões do douro. Então, por qualquer razão especiosa, adiava-se o casamento até ao São Miguel seguinte. E, aliviado, tranquilo, o respeitável doutor continuava a acompanhar as Silveiras, as chás, festas de igreja ou pêsames, vestido de preto, afável serviçal, sorrindo à dona Eugênia, não desejando mais prazeres que os dessa convivência paternal. Apenas Afonso entrou na sala, deram-lhe logo notícia do contratempo. O doutor juiz de direito e a senhora não podiam vir porque o magistrado tivera a dor. E as brancos tinham mandado recado a desculpar-se, coitadas, que era dia de tristeza em casa, por fazer dezessete anos que morrera o Mano Manuel. Bem, disse Afonso, bem, a dor, a tristeza, o Mano Manuel, fazemos nós um voltaretezinho de quatro. Que diz o nosso doutor delegado? O excelente homem dobrou a sua fronte calva, murmurando que estava às ordens. Então, ao dever. Ao dever, exclamou logo o abade, esfregando as mãos no ardor já da partida. Os parceiros dirigiram-se à saleta do jogo, que um reposteiro de damasco separava da sala, franzido agora, deixando ver a mesa verde e, nos círculos de luz que caíam dos abajurs, os baralhos abertos em leque. Daí, a um momento, o doutor delegado voltou, risonho, dizendo que os deixara para um roquezinho de três e retomou seu lugar ao lado de Dona Eugênia, cruzando os pés debaixo da cadeira e as mãos em cima do ventre. As senhoras estavam falando da dor do doutor juiz de direito. Costumava dar-lhe todos os três meses e era condenável a sua tema em não querer consultar médicos. Quanto mais que ele andava acabado, ressequido, amarelado e a Dona Augusta, a mulher, a nutrir a larga, a ganhar cores. A viscondessa, enterrada em toda sua gordura ao canto do canapé, com o leque aberto sobre o peito, contou que em Espanha vira um caso igual. O homem chegara a parecer um esqueleto e a mulher uma pipa e, ao princípio, fora o contrário. Até sobre isso se tinham feito uns versos. Humores, diz com melancolia o doutor delegado. Depois falou-se nas brancos. Recordou-se a morte de Manuel Branco, coitadinho, na flor da idade. E que perfeição de rapaz! E que rapaz de juízo! Dona Ana Silveira não se esquecera, como todos os anos, de lhe acender uma lamparina por alma e de lhe rezar três Padre Nossos. A Viscondessa apareceu toda aflita por se não ter lembrado. E ela que tinha o propósito feito. Pois estive em tomandar dizer, exclamou Dona Ana, e as brancos que tanto agradecem, filha. Ainda está a tempo, observou o magistrado. Dona Eugênia deu uma malha indolente no crochê de que nunca se separava e murmurou com o suspiro, Cada um tem os seus mortos. E no silêncio que se fez, saiu do canto do canapé outro suspiro da Viscondessa, que de certos recordara do fidalgo de Urigo de la Sierra e murmurava, Cada um tem os seus mortos. E o digno doutor delegado terminou por dizer igualmente, depois de passar refletidamente a mão pela calva, Cada um tem os seus mortos. Uma sonolência ia pesando. Nas serpentinas douradas sobre as consoles, as chamas das velas erguiam-se altas e tristes. Eusébiozinho voltava com cautela e arte as estampas de os costumes de todos os povos. E na saleta de jogos, através do reposteiro aberto, sentia-se a voz já arrenegada do abade, rosnando com um rancor tranquilo. Passo, que é o que tenho feito toda a Santa à noite. Nesse momento, Carlos arremetia pela sala dentro, arrastando a sua noiva, Terezinha, toda no ar e vermelha de brincar. E logo, a grulhada das suas vozes, reanimou o canapé dormente. Os noivos tinham chegado de uma pitoresca e perigosa viagem, e Carlos parecia descontente de sua mulher. Comportaram-se de uma maneira atroz. Quando ele ia governando a mala aposta, ela quisera empoleirar-se ao pé dele na almofada. Ora, senhoras, não viajam na almofada. E ele atirou-me ao chão, Titi. Não é verdade. De mais a mais é mentirosa. Foi como quando chegamos à estalagem. Ela quis deitar-se e eu não quis. A gente, quando se apeia de viagem, a primeira coisa que faz é tratar do gado. E os cavalos vinham a escorrer. A voz de Dona Ana interrompeu muito severa. Está bom, está bom. Basta de tolices. Já acavalaram bastante. Senta-te aí ao pé da senhora viscondessa, Tereza. Olha essa travessa do cabelo. Que despropósito. Sempre detestara ver a sobrinha, uma menina delicada de dez anos, a brincar assim com o Carlinhos. Aquele belo e impetuoso rapaz, sem doutrina e sem propósito, aterrava-a. E pela sua imaginação de solteirona, passavam sem cessar ideias, suspeitas de outrages, que ele poderia fazer a menina. Em casa, ao agasalhá-la antes de vir para Santa Olávia, recomendava-lhe com força que não fosse com o Carlos para os recantos escuros, que o não deixasse mexer-lhe nos vestidos. A menina, que tinha os olhos muito langorosos, dizia, Sim, Titi. Mas apenas na quinta, gostava de abraçar o seu maridinho. Se eram casados, por que não haviam de fazer nenê? Ou ter uma loja e ganharem a sua vida aos beijinhos? Mas o violento rapaz só queria guerras, quatro cadeiras lançadas a galope, viagens a terras de nomes bárbaros que o Brown lhe ensinava. Ela, despeitada, vendo seu coração mal compreendido, chamava-lhe Arrieiro. Ele ameaçava Buxala a inglesa e separavam-se sempre a renegados. Mas quando ela se acomodou ao lado da viscondessa, gravezinha e com as mãos no regaço, Carlos veio logo estirar-se ao pé dela, meio deitado para as costas do canapé, bambuleando as pernas. Vamos, filho, tem maneiras, rosnou-lhe muito seca dona Ana. Estou cansado, governei quatro cavalos, replicou ele insolente e sem a olhar. De repente, porém, de um salto, precipitou-se sobre o Eusébiozinho. Queria o levar à África e combater os selvagens. E puxava-o já pelo seu belo plé de cavaleiro da Escócia quando a mamãe acudiu aterrada. Não com o Eusébiozinho, não, filho, não tem saúde para essas cavaladas. Carlinhos, olhe que eu chamo o avô. Mas o Eusébiozinho, a um repelão mais forte, rolara no chão, soltando gritos medonhos. Foi um alvoroço, um levantamento. A mãe, trêmula, agachada junto dele, punha-o de pé sobre as perninhas moles, limpando-lhe as grossas lágrimas, já com lenço, já com beijos, quase a chorar também. O delegado consternado apanhara o boné escocês e confiava melancolicamente à bela pena de galo. E a viscondessa apertava às mãos ambas o enorme seio como se as palpitações a sufocassem. O Eusébiozinho foi então preciosamente colocado ao lado da titi. E a severa senhora, com um fulgor de cólera na face magra, apertando o leque fechado como uma arma, preparava-se a repelir o Carlinhos, que de mãos atrás das costas e aos pulos em roda do canapé, ria, arreganhando para Eusébiozinho um lábio feroz. Mas, nesse momento, davam nove horas e a desempenada figura do Brown apareceu à porta. Apenas o avistou, Carlos correu a refugiar-se por detrás da viscondessa, gritando, Ainda é muito cedo, Brown, hoje é festa, não me vou deitar. Então Afonso da Maia, que não movera aos uivos lancinantes do Silveirinha, diz-te dentro da mesa do voltarete com severidade. Carlos tem a bondade de marchar já para a cama. Ó, vovô, é festa, que está cá o vilaça. Afonso da Maia pousou as cartas, atravessou a sala sem uma palavra, agarrou o rapaz pelo braço e arrastou-o pelo corredor, enquanto ele, de calcanhares fincados no soalho, resistia, protestando com desespero. É festa, vovô, é uma maldade, o vilaça pode se escandalizar. Ó, vovô, eu não tenho sono. Uma porta fechando-se abafou-lhe o clamor. As senhoras censuraram logo aquela rigidez. Aí estava uma coisa incompreensível. O avô deixava-lhe fazer todos os horrores e recusava-lhe, então, o bocadinho da sua areia. Ó, senhor Afonso da Maia, por que não deixou estar a criança? É necessário método. É necessário método, balbuciou ele, entrando todo pálido do seu rigor. E a mesa do voltarete, apanhando as cartas com as mãos trêmulas, repetia ainda. É necessário método. Crianças à noite dormem. Dona Ana Silveira, voltando-se para o vilaça, que cederam seu lugar ao doutor delegado e vinha palestrar com as senhoras, teve aquele sorriso mudo que lhe franzia os lábios sempre que Afonso da Maia falava em métodos. Depois, reclinando-se para as costas da cadeira e abrindo o leque, declarou a transbordar de ironia, que talvez por ter a inteligência curta, nunca compreender a vantagem dos métodos. Era a inglesa, segundo diziam. Talvez provassem bem em Inglaterra, mas ou ela estava enganada ou Santa Olávia era no reino de Portugal. E como Vilassa inclinava timidamente a cabeça com a sopitada nos dedos, a esperta senhora, baixa para que Afonso dentro não ouvisse, desabafou. O senhor Vilassa naturalmente não sabia, mas aquela educação do Carlinhos nunca fora aprovada pelos amigos da casa. Já a presença do Brown, um herético, um protestante, como preceptor na família dos maias, causara desgosto em resente. Sobretudo quando o senhor Afonso tinha aquele santo do abade custódico, tão estimado, homem de tanto saber, não ensinaria à criança habilidades de acrobata, mas havia de lhe dar uma educação de fidalgo, prepará-lo para fazer boa figura em Coimbra. Nesse momento, o abade, suspeitando uma corrente de ar, ergueira-se da mesa do jogo a fechar o reposteiro. Então, como Afonso já não podia ouvir, dona Ana ergueu a voz. E olhe que o custódio teve desgosto, senhor Vilaça, que o Carlinhos, coitadinho, nenhuma palavra sabe de doutrina. Sempre lhe quero contar o que sucedeu com a Macedo. Vilaça já sabia. Ah, já sabe? Lembra-se, tive escondessa, com a Macedo do ato de contrissão. A Viscondessa suspirou, erguendo um olhar mudo ao céu através do teto. Horroroso, continuou dona Ana. A pobre mulher chegou lá, a nossa casa é embuchada. E eu fez-me impressão. Até sonhei com aquilo três noites a fio. Calou-se um momento. Vilaça, embaraçado, acanhado, fazia girar a caixa de rapé nos dedos com os olhos postos no tapete. Outro langor de sonolência passou na sala. Dona Eugênia, com as pálpebras pesadas, fazia de vez em quando uma malha mole no crochê. E a noiva de Carlos, estirada para o canto do sofá, já dormia com a boquinha aberta os seus lindos cabelos negros caindo-lhe pelo pescoço. Dona Ana, depois de bocejar de leve, retomou a sua ideia. Sem contar que o pequeno está muito atrasado. A não ser um bocado de inglês, não sabe nada. Não tem prenda nenhuma. Mas é muito esperto, minha rica senhora, acudiu Vilaça. É possível, respondeu secamente a inteligente Silveira. E voltando-se para Eusébiozinho, que se conservava ao lado dela, quieto, como se fosse de gesso. Ó filho, dize tu aqui ao senhor Vilaça aqueles lindos versos que sabes. Não seja atado, anda. Vai, Eusébio, filho, ser bonito. Mas o menino molengão e tristonho não se descolava das saias da titi. Teve ela de o pôr de pé ampará-lo para que o tenro prodígio não aluísse sobre as perninhas flácidas. E a mamã prometeu-lhe que, se dissesse os versinhos, dormia essa noite com ela. Isto decidiu-o, abriu a boca e, como de uma torneira laça, veio de lá escorrendo num fio de voz um recitativo lento e babujado. É noite. O astro saudoso rompe a custo um plumbio céu. Touda-lhe o rosto formoso alvacento úmido véu. Disse-a toda, sem se mexer com as mãozinhas pendentes e os olhos mortizos pregados na titi. A mamã fazia o compas com a agulha do crochê e a viscondessa, pouco a pouco, com um sorriso de quebranto, banhada no langor da melopeia e acerrando as pálpebras. Muito bem, muito bem, exclamou o vilaça impressionado quando o Eusébiozinho findou coberto do suor. Que memória! Que memória! É um prodígio! Os criados entravam com o chá. Os parceiros tinham findado a partida. E o bom custódio de pé, com a sua chávena na mão, queixava-se amargamente da maneira porque aqueles senhores o tinham esfolado. Como ao outro dia era domingo e havia missa cedo, as senhoras retiraram-se às nove e meia. O serviçal doutor delegado dava o braço à dona Eugênia. Um criado da quinta alumiava adiante com o lampião. E o moço das silveiras levava ao colo o Eusébiozinho, que parecia um fardo escuro, abafado em mantas, com um chale amarrado na cabeça. Depois da ceia, Vilaça acompanhou ainda um momento ao Afonso da Maia livraria, onde, antes de recolher, ele tomava sempre a inglês o seu conhaque e soda. O aposento, a que as velhas estantes de pau preto davam um ar severo, estava adormecido tépidamente, na penumbra suave, com as cortinas bem fechadas, um resto de lume na chaminé e o globo do candeeiro pondo a sua claridade serena na mesa coberta de livros. Embaixo, os repuxos cantavam alto no silêncio da noite. Enquanto o escudeiro rolava para o pé da poltrona de Afonso numa mesa baixa, os cristais e as garrafas de soda, Vilaça, com as mãos nos bolsos, de pé e pensativo, olhava a brasa da haja que morria na cinza branca. Depois, ergueu a cabeça para murmurar como ao acaso. Aquele rapazito é esperto. Quem? O Eusébiozinho, disse Afonso, que se acomodava junto ao fogão, enchendo alegremente o cachimbo. Eu tremo de o ver cá, Vilaça. O Carlos não gosta dele e tivemos aí um desgosto horroroso. Foi já há meses. Havia uma procissão e o Eusébiozinho ia de anjo. As silveiras, excelentes mulheres coitadas, mandaram-no cá para o mostrar à viscondessa, já vestido de anjo. Oi, senhores, distraímo-nos e o Carlos, que o andava a rondar, apodera-se dele, leva-o para o sótão e, meu caro, Vilaça, em primeiro lugar, ia-o matando porque embirra com anjos. Mas o pior não foi isso. Imagine você o nosso terror quando nos aparece o Eusébiozinho aos berros pela titi, todo desfrisado, sem uma asa, com a outra bater-lhe os calcanhares de pendurada de um barbante, a coroa de rosas enterrada até o pescoço e os galões de ouro, os tules, as lentejoulas, toda a vestimenta celeste em frangalhos. Enfim, um anjo depenado e sovado. Eu ia dando cabo do Carlos. Bebeu metade da sua soda e, passando a mão pelas barbas, acrescentou com uma satisfação profunda. Elevado do diabo Vilaça. O administrador, sentado agora à borda de uma cadeira, esboçou uma risadinha muda. Depois ficou calado, olhando Afonso com as mãos nos joelhos, como esquecido e vago. Ia abrir os lábios, hesitou ainda, tossiu de leve, e continuou a seguir pensativamente as faíscas que erravam sobre as achas. Afonso da Maia, no entanto, com as pernas estiradas para o lume, recomeçara a falar do Silveirinha. Tinha três ou quatro meses mais que Carlos, mas estava enfesado e estiolado por uma educação à portuguesa. Daquela idade, ainda dormia no choco com as criadas, nunca o lavavam para o não constiparem, andava couraçado de rolos de flanelas. Passava os dias nas saias da Titi a decorar versos, páginas inteiras do Catecismo de Perseverança. Ele, por curiosidade, um dia abrir a este livreco e vira lá que o sol é que anda em volta da terra, como antes de Galileu, e que nosso Senhor todas as manhãs dá as ordens ao sol para onde há de ir e onde há de parar, etc, etc. E assim lhe estavam arranjando uma almazinha de bacharel. Pilasa teve outra risadinha silenciosa. depois, como subitamente decidido, ergueu-se, fez estalar os dedos, disse estas palavras. Vossa Excelência, sabe que apareceu a mão forte? Afonso, sem mover a cabeça, reclinado para as costas da poltrona, perguntou tranquilamente, envolvido no fumo do cachimbo. Em Lisboa? Não, senhor, em Paris. Viu-a lá o Alencar, esse rapaz que escreve, e que era muito de arroios. esteve até em casa dela e ficaram calados. Havia anos que entre eles se não pronunciara o nome de Maria Monforte. Ao princípio, quando se retirara para Santa Olávia, a preocupação ardente de Afonso da Maia fora tirar-lhe a filha que ela levara. Mas a esse tempo ninguém sabia onde Maria se refugiara com o seu príncipe. Nem pela influência das legações, nem pagando regiamente a Polícia Secreta de Paris, de Londres, de Madri, se pôde descobrir a toca da fera, como dizia então o filaça. Ambos, de certo, tinham mudado de nome. E dadas essas naturezas boêmias, quem sabe se não errariam agora pela América, pela Índia, em regiões mais exóticas. Depois, pouco a pouco, Afonso da Maia, descoroçoado com aqueles esforços vãos, todo ocupado do neto que crescia belo e forte ao seu lado, no enternecimento contínuo que ele lidava, foi esquecendo a mão forte e a sua outra neta tão distante, tão vaga, a quem ignorava as feições de quem mal sabia o nome. E agora, de repente, a mão forte aparecia outra vez em Paris. E o seu pobre Pedro estava morto. E aquela criança que dormia ao fundo do corredor nunca vira sua mãe. Ergueira-se, passeava na livraria, pesado e lento, com a cabeça baixa. Junto à mesa, ao pé do candeeiro, o vilácea ia percorrendo um a um com os papéis da sua carteira. E está em Paris com o italiano? Perguntou Alfonso do fundo sombrio do aposento. O vilácea ergueu a cabeça de sobre a carteira e disse, não senhor, está com quem lhe paga. E como Alfonso se aproximava da mesa sem uma palavra, vilácea, dando-lhe um papel dobrado, acrescentou, todas estas coisas são muito graves, senhor Alfonso da Maia, e eu não quis fiar-me só na minha memória. Por isso pedi ao Alencar, que é um excelente rapaz, que me escrevesse numa carta tudo o que me contou. Assim temos um documento. Eu não sei mais do que está escrito. Pode, vossa excelência, ler. Alfonso desdobrou as duas folhas do papel. Era uma história simples que o Alencar, o poeta das vozes de Aurora, o estilista de Elvira, ornara de flores e de galões dourados como uma capela em dia de festa. Uma noite, ao sair da Maison d'Or, ele vira a mão forte saltar de um cupê com dois homens de gravata branca. Tinham-se logo reconhecido. E um momento ficaram hesitando, um de fronte do outro, debaixo do candeeiro de gás no trotoar. Foi ela que, muito decidida, rindo, estendeu a mão ao Alencar, pediu-lhe que a visitasse, deu-lhe a adresse, o nome porque devia perguntar, Madame de Lestorade. E no seu boudoir, na manhã seguinte, a mão forte falou largamente de si, viver há três anos em Viena de Áustria com o Tancredo e com o papá que se lhes fora reunir e que lá continuava de certo, como em Arroios, refugiando-se pelos cantos das salas, pagando as toaletes da filha e dando palmadinhas ternas do ombro do amante como outrora no ombro do marido. Depois tinha um estado em Mônaco. E aí dizia o Alencar, num drama sombrio de paixão que ela me fez entrever. O napolitano fora morto em duelo. O papá morrera também nesse ano, deixando apenas da sua fortuna uns magros contos de réis e a mobília da casa em Viena. O velho arruinara-se com o luxo da filha com as viagens com as perdas de Tancredo ao Bacará. Passaram então o tempo em Londres e daí vieram habitar Paris com Madame de Lestorrade, um jogador, um espadachim que acabou de a arrasar e que a abandonou legando-lhe esse nome de Lestorrade, que lhe era a ele de hora em diante inútil porque passava a adotar outro mais sonoro de Viconte de Manderville. Enfim, pobre, formosa, doida, excessiva, lançara-se na existência daquelas mulheres de quem, dizia o Alencar, a pálida Margarida Gauthier, a gentil dama das camélias, é o tipo sublime, o símbolo poético a quem muito será perdoado porque muito amaram. E o poeta terminava. Ela está ainda no esplendor da beleza, mas as rugas virão. E então, que avistará em redor de si? As rosas secas e ensanguentadas da sua coroa de esposa. Saí daquele boudoir perfumado com a alma dilacerada, meu viláça. Pensava no meu pobre Pedro, que lá jaz sob o raio de luar entre as raízes dos ciprestes. E desiludido desta cruel vida, vim pedir ao absinto no boulevard uma hora de esquecimento. Afonso da Maia deu um repelão à carta, menos enojado das torpesas da história que daqueles lirismos relambidos. E recomeçou a passear enquanto viláça recolhia religiosamente o documento que tinha relido muitas vezes, na admiração do sentimento, do estilo, do ideal daquela página. E a pequena? Perguntou Afonso. Isso não sei. O Alencar não lhe falaria na filha, nem ele mesmo sabe que ela a levou. Ninguém o sabe em Lisboa. Foi um detalhe que passou despercebido no grande escândalo. Mas, enquanto a mim, a pequena morreu. Se não, siga, vossa excelência, o meu raciocínio. Se a menina fosse viva, a mãe podia reclamar a legítima que cabe à criança. Ela sabe a casa que vossa excelência tem. Há de haver dias, e são frequentes na vida dessas mulheres, em que lhe falte uma libra. Com o pretexto da educação da menina ou de alimentos, já nos tinha importunado. Escrúpulos não tem ela. Se o não faz é que a filha morreu. Não lhe parece a vossa excelência? Talvez, disse Afonso. E acrescentou, parando diante de Vilaça, que olhava outra vez a brasa morta tirando estalinhos dos dedos. Talvez. Suponhamos que morreram ambas. E não se fale mais nisso. Estava dando meia-noite e os dois homens recolheram-se. E durante os dias que Vilaça passou em Santa Olávia, não se proferiu mais o nome de Maria Monforte. Mas, na véspera da partida do administrador para Lisboa, Afonso subiu ao quarto dele a entregar-lhe as amêndoas da Páscoa que Carlos mandava a Vilaça Júnior, um alfinete de peito como uma magnífica safira. E disse-lhe, enquanto o outro, sensibilizado, balbuciava os agradecimentos. Agora, outra coisa, Vilaça, tenho estado a pensar. Vou escrever a meu primo Noronha, ao André, que vive em Paris, como você sabe, pedir-lhe que procure essa criatura e que lhe ofereça dez ou quinze contos de réis se ela me quiser entregar a filha. No caso, está claro que esteja viva. E quero que você saiba desse elencar a morada da mulher em Paris. O Vilaça não respondeu, ocupado a meter entre as camisas bem no fundo da maleta a caixinha com o alfinete. Depois, erguendo-se, ficou diante de Afonso a coçar refletidamente o queixo. Então, o que lhe parece, Vilaça? Parece-me arriscado. E deu as suas razões. A menina devia ir nos seus treze anos. Estava uma mulher com o seu temperamento formado, o caráter feito. Talvez os seus hábitos nem falaria o português. As saudades da mãe haviam de ser terríveis. Enfim, o senhor Afonso da Maia trazia uma estranha para casa. Você tem razão, Vilaça, mas a mulher é uma prostituta e a pequena é do meu sangue. Nesse momento, Carlos, cuja voz gritava no corredor pelo vovô, precipitou-se no quarto, esguedelhado, escarlate como uma romã. O Brown tinha achado uma corujazinha pequena. Queria que o vovô viesse ver, andar a buscá-lo por toda a casa. Era de morrer de rir. Muito pequena, muito feia, toda pelada e com dois olhos de gente grande. E sabiam onde havia o ninho. Vem depressa, vovô. Depressa que é necessário ir pô-la no ninho por causa da coruja velha que se pode afligir. O Brown está lhe a dar azeite. Ó Vilaça, vem ver. Ó vovô, pelo amor de Deus, tem uma cara tão engraçada, mas depressa, que a coruja velha pode dar pela falta. E impaciente com a lentidão risonha do vovô, tanta indiferença pela inquietação da coruja velha, abalou atirando com a porta. Que bom coração, exclamou Vilaça como ouvido, a pensar nas saudades da coruja. A mãe dele é que não tem saudades. Sempre o disse, é uma fera. Afonso encolheu tristemente os ombros. Iam já no corredor quando ele, parando um momento, baixando a voz, teme-me esquecido de lhe contar, Vilaça. O Carlos sabe que o pai se matou. Vilaça arredondou os olhos de espanto. Era verdade. Uma manhã entrara-lhe pela livraria e dissera-lhe, ó vovô, o papá matou-se com uma pistola. Naturalmente, algum criado que lhe o contara. E Vossa Excelência? Eu? Que havia de fazer? Disse-lhe que sim. Em tudo tenho obedecido ao que Pedro me pediu nessas quatro ou cinco linhas da carta que me deixou. Quis ser enterrado em Santa Olávia? Aí está. Não queria que o filho jamais soubesse da fuga da mãe. E por mim, de certo, nunca o saberá. Quis que dois retratos que havia dela em Arroios fossem destruídos. Como você sabe, obtiveram-se e destruíram-se. Mas não me pediu que ocultasse ao rapaz o seu fim. E por isso, disse ao pequeno a verdade. Disse-lhe que, num momento de loucura, o papá tinha dado um tiro em si. E ele? E ele, replicou Afonso sorrindo, perguntou-me quem lhe tinha dado a pistola e torturou-me toda uma manhã para lhe dar também uma pistola. E aí está o resultado dessa revelação. É que tive de mandar vir do porto uma pistola de vento. Mas, sentindo Carlos embaixo, aos berros ainda pelo avô, os dois apressaram-se a ir admirar a corujazinha. Vilaça, ao outro dia, partiu para Lisboa. Passadas duas semanas, Afonso recebeu uma carta do administrador trazendo-lhe, com a adresse da mão forte, uma revelação imprevista. Tinha voltado à casa do Alencar e o poeta, recordando outros incidentes da sua visita à Madame de Lestorrade, contara-lhe que, no boudoir dela, havia um adorável retrato de criança, de olhos negros, cabelo de azeviche e uma palidez de naca. Esta pintura ferira-o, não só por ser de um grande pintor inglês, mas por ter, pendente sob o caixilho, como um voto funerário, uma linda coroa de flores de cera brancas e roxas. Não havia outro quadro no boudoir e lhe perguntar a mão forte se era um retrato ou uma fantasia. Ela respondera que era o retrato da filha que lhe morrera em Londres. Estão assim dissipadas todas as dúvidas, acrescentava o Vilaça. O pobre anjinho está numa pátria melhor e, para ela, bem melhor. Afonso, todavia, escreveu a André de Noronha. A resposta tardou. Quando o primo André procurara Madame de Lestorrade, havia semanas que ela partira para a Alemanha depois de vender mobília e cavalos. E no clube imperial a que ele pertencia um amigo que conhecia bem Madame de Lestorrade e a vira galante em Paris, contara-lhe que a doida fugira com o certo Catani, acrobata do circo de inverno nos Campos Elísios, homem de formas magníficas, um apolo de feira, que todas as cocotes se disputavam e que a mão forte empolgara. Naturalmente, corria agora à Alemanha com a companhia de cavalinhos. Afonso, enjoado, remeteu esta carta ao Vilaça sem um comentário. E o honrado homem respondeu, Tem Vossa Excelência razão, é atroz, e mais vale supor que todos morreram e não gastar mais cera com tão ruins defuntos. E depois, num pós-escrito, acrescentava, Parece certo abrir-se em breve o caminho de ferro até ao porto. Em tal caso, com permissão de Vossa Excelência, aí irei e o meu rapaz a pedirmos-lhe alguns dias de hospitalidade. Esta carta foi recebida em Santa Olave um domingo ao jantar. Afonso lera alto o PS. Todos se alegraram na esperança de ver o bom Vilaça em breve na quinta. E falou-se mesmo em arranjar um grande piquenique rio acima. Mas terça-feira à noite, chegava um telegrama de Manuel Vilaça anunciando que o pai morrera, nessa manhã, de uma apoplexia. Dois dias depois, vinham mais longos e tristes pormenores. Fora depois do almoço que, de repente, Vilaça se sentira muito sufocado e com tonturas. Ainda tivera forças de ir ao quarto respirar um pouco de éter. Mas, ao voltar à sala, cambaleava, queixava-se de ver tudo amarelo e caiu de bruxos como um fardo sobre o canapé. O seu pensamento, que se extinguia para sempre, ainda nesse momento se ocupou da casa que há trinta anos administrava. Balbuciou, a respeito de uma venda de cortiça, recomendações que o filho já não pôde perceber. Depois, deu um grande ai e só tornou a abrir os olhos para murmurar no derradeiro sopro estas derradeiras palavras. Saudades ao patrão. Afonso da Maia ficou profundamente afetado e, em Santa Olávia, mesmo entre os criados, a morte de Vilaça foi como um luto doméstico. Uma dessas tardes, o velho, muito melancólico, estava na livraria com o jornal esquecido nas mãos, os olhos cerrados, quando Carlos, que ao lado, rabiscava, carantonhas, no papel, veio passar-lhe um braço pelo pescoço e, como compreendendo os seus pensamentos, perguntou-lhe se o Vilaça não voltaria a vê-los à quinta. Não, filho, nunca mais. Nunca mais o tornamos a ver. O pequeno, entre os joelhos e os braços do velho, olhava o tapete e, como recordando-se, murmurou tristemente. O Vilaça, coitado, dava estalinhos com os dedos. Ó, vovô, para onde o levaram? Para o cemitério, filho, para debaixo da terra. Então Carlos desprendeu-se devagar do abraço do avô e, muito sério, com os olhos nele. Ó, vovô, por que não lhe mandas fazer uma capelinha bonita, toda de pedra, com uma figura, como tem o papá? O velho achegou-o ao peito, beijou-o como ouvido. Tens razão, filho, tens mais coração que eu. Assim, o bom Vilaça teve no cemitério dos prazeres o seu jazigo, que fora a alta ambição da sua existência modesta. Outros anos tranquilos passaram sobre Santa Olávia. Depois, uma manhã de julho em Coimbra, Manuel Vilaça, agora administrador da casa, trepava as escadas do hotel Mondego, onde Afonso se hospedara com o neto e entrava pela sala vermelha, suando, berrando. Neminê, Neminê, fizera Carlos o seu primeiro exame. E que exame? Teixeira, que tinha acompanhado os senhores de Santa Olávia, correu à porta, abraçou-se quase chorando ao menino, agora mais alto que ele e muito formoso na sua batina nova. Em cima, no quarto, Manuel Vilaça, soprando ainda, limpando as bagas de suor, exclamava. Ficou tudo espantado, Sr. Afonso da Maia. Os lentes até estavam comovidos. Ih, Jesus, que talento! Venha ser um grande homem, é o que todo mundo disse. E que faculdade vai ele seguir, meu senhor? Afonso, que passeava todo trêmulo, respondeu com um sorriso. Não sei, Vilaça, talvez nos formemos ambos em direito. Carlos assomou a porta radiante seguido do Teixeira e do outro escudeiro, que trazia champanhe numa salva. Então venha cá, seu maroto, disse Afonso, muito branco com os braços abertos. Bom exame, hein? Eu? Mas não pôde prosseguir. As lágrimas, duas a duas, corriam-lhe pela barba branca. Capítulo 4 Carlos ia formar-se em medicina e, como dizia o doutor Trigueiros, houvera sempre naquele menino realmente uma vocação para Esculápio. A vocação revelara-se bruscamente um dia que ele descobriu no sótão, entre rumas de velhos alfarrábios, um rolo manchado e antiquado de estampas anatômicas. Tinha passado dias a recortá-las, pregando pelas paredes do quarto fígados e aças de intestinos, cabeças de perfil com o recheio à mostra. Uma noite mesmo rompera pela sala em triunfo a mostrar às silveiras ao Eusébio a pavorosa litografia de um feto de seis meses no útero materno. Dona Ana recuou com um grito, colando o leque à face. E o doutor delegado Escarlate também arrebatou prudentemente Eusébiozinho para entre os joelhos, tapou-lhe a face com a mão. Mas o que escandalizou mais as senhoras foi a indulgência de Afonso? Então que tem? Então que tem? Dizia ele sorrindo. Que tem, senhor Afonso da Maia? exclamou Dona Ana. São indecências. Não há nada indecente na natureza, minha rica senhora. Indecente é a ignorância. Deixar lá o rapaz tem curiosidade de saber como é esta pobre máquina por dentro. Não há nada mais louvável. Dona Ana abanava-se sufocada. Com sentir tais horrores nas mãos da criança. Carlos começou a aparecer-lhe como um libertino que já sabia coisas e não consentiu mais que a Terezinha brincasse só com ele pelos corredores de Santa Olávia. As pessoas sérias, porém, o doutor juiz de direito, o próprio Abade, lamentando sim que não houvesse mais recato, concordavam que aquilo mostrava no pequeno uma grande queda para a medicina. Se pega, dizia então com um gesto profético doutor Trigueiros. Temos dali coisa grande. E parecia pegar. Em Coimbra, estudante do liceu, Carlos deixava os seus compêndios de lógica e retórica para se ocupar de anatomia. Numas férias, ao abrir das malas, a Gertrudes fugiu espavorida vendo-o alvejar entre as dobras de um casaco o riso de uma caveira. E se algum criado da quinta adoecia, lá estava Carlos, logo, revolvendo o caso em velhos livros de medicina da livraria sem lhe largar à beira do catre fazendo diagnósticos que o bom doutor Trigueiros escutava respeitoso e pensativo. Diante do avô, já chamava mesmo o menino o seu talentoso colega. Esta inesperada carreira de Carlos, pensara-se sempre que ele tomaria capelo em direito, era pouco aprovada entre os fiéis amigos de Santa Olávia. As senhoras, sobretudo, lamentavam que um rapaz que ia crescendo tão formoso, tão bom cavaleiro, viesse a estragar a vida receitando em plastros e sujando as mãos no jorro das sangrias. O doutor juiz de direito confessou mesmo um dia a sua descrença de que o senhor Carlos da Maia quisesse ser médico a sério. Ora, exclamou Afonso, e por que não há de ser médico a sério? Se escolhe uma profissão, é para exercer com sinceridade e com ambição, como os outros. Eu não o educo para vadio, muito menos para amador. Educo-o para ser útil ao seu país. Todavia, arriscou o doutor juiz de direito com um sorriso fino. Não lhe parece a vossa excelência que há outras coisas importantes também e mais próprias, talvez, em que seu neto se poderia tornar útil? Não vejo, replicou Afonso da Maia. Num país em que a ocupação geral é estar doente, o maior serviço patriótico é incontestavelmente saber curar. Vossa excelência tem resposta para tudo, murmurou respeitosamente o magistrado. E o que justamente seduzia Carlos na medicina era essa vida a sério, prática e útil, as escadas de doentes galgadas à pressa no fogo de uma vasta clínica, as existências que se salvam com um golpe de bisturi, as noites veladas à beira de um leito, entre o terror de uma família, dando grandes batalhas à morte. Como em pequeno o tinham encantado as formas pitorescas das vísceras, atraíam-no agora estes lados militantes e heróicos da ciência. Matriculou-se realmente com entusiasmo. Para estes longos anos de quieto estudo, o avô preparara-lhe uma linda casa em celas, isolada, com graças de cotagem inglês, ornada de persianas verdes, toda fresca entre as árvores. Um amigo de Carlos, um certo João da Ega, pôs-lhe o nome de Passos de Celas. Por causa de luxos, então raros, na academia, um tapete na sala, poltronas de marroquim, panóplias de armas e um escudeiro de libré. Ao princípio, este esplendor tornou Carlos venerado dos fidalgotes, mas suspeito aos democratas. Quando se soube, porém, que o dono destes confortos lia Proudhon, Augusto Conte, Herbert Spencer e considerava também o país uma choudra ignóbil, os mais rígidos revolucionários começaram a vir aos Passos de Celas, tão familiarmente como ao quarto do trovão, o poeta boêmio, o duro socialista, que tinha apenas por mobília uma enxerga e uma bíblia. Ao fim de alguns meses, Carlos, simpático a todos, conciliara dandis e filósofos. E trazia muitas vezes no seu break lado a lado o Serra Torres, um monstro que já era adido honorário em Berlim e todas as noites punha casaca e o famoso craveiro que meditava a morte de Satanás encolhido no seu gabão de aveiro com o seu grande barrete de lontra. Os Passos de Celas, sob a sua aparência preguiçosa e campestre, tornaram-se uma fornalha de atividades. No quintal fazia-se ginástica científica. Uma velha cozinha fora convertida em sala de armas, porque naquele grupo a esgrima passava como uma necessidade social. À noite, na sala de jantar, moços sérios faziam um whist sério e no salão sob o lustre de cristal com o Figaro Times, as revistas de Paris e de Londres espalhadas pelas mesas, o camacho ao piano tocando Chopin ou Mozart, os literatos estirados pelas poltronas, havia ruidosos e ardentes cavacos em que a democracia, a arte, o positivismo, o realismo, o papado, Bismarck, o amor, Hugo e a evolução, tudo por seu turno flamejava no fundo o tabaco, tudo tão ligeiro e vago como o fumo. E as discussões metafísicas, as próprias certezas revolucionárias, adquiriam um sabor mais requintado com a presença do criado de farda desarrolhando a cerveja ou servindo croquetes. Carlos, naturalmente, não tardou a deixar pelas mesas com as folhas intactas os seus expositores de medicina. A literatura e a arte, sob todas as formas, absorveram-no deliciosamente. Publicou os sonetos no Instituto e um artigo sobre o Partenon. Tentou, num ateliê improvisado, a pintura a óleo e compôs contos arqueológicos sob a influência da Salambô. Além disso, todas as tardes passeava os seus dois cavalos. No segundo ano, levaria um R se não fosse tão conhecido e rico. Tremeu, pensando no desgosto do avô. Moderou a dissipação intelectual, acantuou-se mais na ciência que escolhera. Imediatamente lhe deram um AXICIT, mas tinha nas veias o veneno do diletantismo e estava destinado, como dizia João da Ega, a ser um desses médicos literários que inventam doenças de que a humanidade papalva se presta logo a morrer. O avô, às vezes, vinha passar uma ou duas semanas às celas. Nos primeiros tempos a sua presença agradável aos cavalheiros da partida de Wist desorganizou o cavaco literário. Os rapazes mal ousavam estender o braço para o copo da cerveja e os Vossa Excelência isto, Vossa Excelência aquilo, regelavam a sala. Pouco a pouco, porém, vendo-o aparecer em chinelas e de cachimbo na boca, estirar-se na poltrona com ares simpáticos de patriarca boêmio, discutir arte e literatura, contar anedotas do seu tempo de Inglaterra e de Itália, começaram a considerá-lo como um camarada de barbas brancas. Diante dele, já se falava de mulheres e de estroenices. Aquele velho fidalgo tão rico que lera Michelet e o admirava, chegou mesmo a entusiasmar os democratas. E Afonso gozava ali também, horas felizes, vendo seu Carlos centro daqueles moços de estudo, de ideal e de veia. Carlos passava as férias grandes em Lisboa, às vezes em Paris ou Londres. Mas por Natais e Páscoas vinha sempre a Santa Olávia que o avô mais só se entretinha em embelezar com amor. As salas tinham agora soberbos panos de Arras, paisagens de Rousseau e Dobigny, alguns móveis de luxo e de arte. Das janelas, a quinta oferecia aspectos nobres de parque inglês. Através dos macios tabuleiros de relva, davam curvas airosas às ruas areadas. Havia mármores entre as verduras e gordos carneiros de luxo dormiam sob os castanheiros. Mas a existência neste meio rico não era agora tão alegre. a viscondessa cada dia mais nutrida caia em sonos congestivos logo depois do jantar. O Teixeira primeiro a Gertrudes depois tinham morrido ambos de pleurizes ambos no intrudo. E já se não via também a mesa bondosa face do abade que lá jazia sob uma cruz de pedra entre os goivos e as rosas de todo o ano. O doutor juiz de direito com a sua concertina passara para a relação do porto. Dona Ana Silveira muito doente nunca saía. A Teresinha fizera-se uma rapariguinha feia amarela como uma sidra. O Eusébiozinho molengão e tristonho já sem vestígios sequer do seu primeiro amor aos alfarrábios e as letras ia casar na régua. Só o doutor delegado esquecido naquela comarca estava o mesmo mais calvo talvez sempre afável amando sempre a pachorrenta dona Eugênia. E quase todas as tardes o velho Trigueiros se apeava da sua égua branca ao portão para vir cavaquear com o colega. As férias realmente só eram divertidas para Carlos quando trazia para a quinta o seu íntimo o grande João da Ega a quem Afonso da Maia se afeiçoara muito por ele e pela sua originalidade e por ser sobrinho de André da Ega velho amigo da sua mocidade e muitas vezes outrora hóspede também em Santa Olávia. Ega andava se formando em direito mais devagar muito pausadamente ora reprovado ora perdendo o ano. Sua mãe rica viúva e beata retirada numa quinta ao pé de celorico de basto com uma filha beata viúva e rica também tinha apenas uma noção vaga do que o Joãozinho fizera todo esse tempo em Coimbra. O capelão afirmava-lhe que tudo havia de acabar a contento e que o menino seria um dia doutor como o papá e como o titi e esta promessa bastava a boa senhora que se ocupava sobretudo da sua doença de entranhas e dos confortos desse padre serafim. Estimava mesmo que o filho estivesse em Coimbra ou Algúris longe da quinta que ele escandalizava com a sua irreligião e as suas facécias heréticas. João da Ega com efeito era considerado não só em celorico mas também na academia que ele espantava pela audácia e pelos ditos como o maior ateu o maior demagogo que jamais apareceram nas sociedades humanas. Isto lisonjeava-o. Por sistema exagerou o seu ódio à divindade e a toda a ordem social. Queria o massacre das classes médias o amor livre das ficções do matrimônio a repartição das terras o culto de Satanás. O esforço da inteligência neste sentido terminou por influenciar as maneiras e a fisionomia. E com a sua figura esgroveada e seca os pelos do bigode arrebitados sob o nariz a dunco um quadrado de vidro entalado no olho direito tinha realmente alguma coisa de rebelde de satânico. Desde a sua entrada na universidade renovar as tradições da antiga boemia trazia os rasgões da batina cozidos a linha branca embebedava-se com o carrascão à noite na ponte com o braço erguido atirava injúrias a Deus e no fundo muito sentimental enliado sempre em amores por meninas de 15 anos filhas de empregados com quem às vezes ia passar a soare levantando-lhes cartuchinhos de doce a sua fama de fidalgo rico tornava-o apetecido nas famílias Carlos escarnecia estes idilhos futricas mas também ele terminou por se enredar num episódio romântico com a mulher de um empregado do governo civil uma lisboetazinha que o seduziu pela graça de um corpo de boneca e por uns lindos olhos verdes a ela o que a fanatizara fora o luxo o grum a égua inglesa de Carlos trocaram-se cartas e ele viveu semanas banhado na poesia áspera e tumultuosa do primeiro amor adúltero infelizmente a rapariga tinha o nome bárbaro de Hermengarda e os amigos de Carlos descoberto segredo chamavam-lhe já Eurico o presbítero dirigiam para as celas missivas pelo correio com este nome odioso um dia Carlos andava tomando o sol na feira quando o empregado do governo civil passou junto dele com o filhinho pela mão pela primeira vez via tão perto o marido de Hermengarda achou-o enxovalhado e macilento mas o pequerruxo era adorável muito gordo parecendo mais roliço por aquele dia de janeiro sobre os agasalhos de lã azul tremelicando nas pobres perninhas roxas de frio e rindo na clara luz rindo todo ele pelos olhos pelas covinhas do queixo pelas duas rosas das faces o pai amparava-o e o encanto o cuidado com que o rapaz ia sendo guiado impressionou Carlos era no momento em que ele lia Michelet e enchia-lhe a alma a veneração literária da santidade doméstica sentia-se canalha em andar ali em cima do seu dog cart a preparar friamente a vergonha e as lágrimas daquele pobre pai tão inofensivo no seu paletó coçado nunca mais respondeu as cartas em que Hermengarda lhe chamava seu ideal de certo a rapariga se vingou intrigando-o porque o empregado do governo civil daí por diante dardejava sobre ele olhares sangrentos mas a grande topada sentimental de Carlos como disse o Ega foi quando ele ao fim de umas férias trouxe de Lisboa uma soberba rapariga espanhola e a instalou numa casa ao pé de celas chamava-se Encarnacion Carlos alugou-lhe ao mês uma vitória com o cavalo branco e Encarnacion fanatizou Coimbra com a aparição de uma dama das camélias uma flor de luxo das civilizações superiores pela calçada pela estrada da beira os rapazes paravam pálidos de emoção quando ela passava reclinada na vitória mostrando o sapato de cetim um pouco da meia de seda lânguida e desdenhosa com um cãozinho branco no regaço os poetas da academia fizeram-lhe versos em que Encarnacion foi chamada Lírio de Israel Pomba da Arca e Nuvem da Manhã um estudante de teologia rude e sebento transmontano quis casar com ela apesar das instâncias de Carlos Encarnacion o recusou e o teólogo começou a rondar celas com um navalhão para beber o sangue ao maia Carlos teve de lidar bengaladas mas a criatura desvanecida tornou-se intolerável falando sem cessar de outras paixões que inspiraram em Madri e em Lisboa do muito que lidera o conde tal o marquês Cicrano da grande posição da sua família ainda aparentada com os Medina Coeli os seus sapatos de cetim verde eram tão antipáticos como a sua voz estrídula e quando tentava levar-se às conversações que ouvia rompia chamar ladrões aos republicanos a celebrar os tempos de dona Isabel a sua grácia o seu saleiro sendo muito conservadora como todas as prostitutas João da Ega odiava-a e Craveiro declarou que não voltava aos passos de celas enquanto por lá aparecesse aquele montão de carne pago ao a rátel como a de vaca enfim uma tarde Batista o famoso criado de quarto de Carlos surpreendeu-a com um juca que fazia de damas no teatro acadêmico aí estava enfim um pretexto e convenientemente paga aparenta dos Medina Coeli o lírio de Israel a admiradora dos Bourbons foi recampeada a Lisboa e a rua de São Roque seu elemento natural em agosto no ato da formatura de Carlos houve uma alegre festa em celas Afonso Vieira de Santa Olávia Vilaça de Lisboa toda a tarde no quintal de entre as acássias e as belas sombras subiram ao ar molhos de foguetes e João da Ega que levaram seu último R no seu último ano não descansou em mangas de camisa pendurando lanternas venecianas pelos ramos no trapézio e em roda do poço para a iluminação da noite ao jantar a que assistiam lentes Vilaça enfiado e trêmulo fez um spit ia citar o nosso imortal castilho quando sob as janelas rompeu a grande ruído de tambor e pratos o hino acadêmico era uma serenata Ega vermelho de batina desabotoada a luneta para trás das costas correu a sacada perorar aí temos o nosso Maia Carolus Eduardus Ab Maia começando sua gloriosa carreira preparado para salvar a humanidade enferma ou acabar de a matar segundo as circunstâncias a que parte remota destes reinos não chegou já a fama do seu gênio do seu dog cart do Sebastio Axessit que lhe enedou ao passado e deste vinho do porto contemporâneo dos heróis de vinte que eu homem de revolução e homem de carraspana eu João da Ega Joanes Ab Ega o grupo escuro embaixo desatou aos vivas a filarmônica outros estudantes invadiram os passos até tarde sob as árvores do quintal na sala atulhada de pilhas de pratos os criados correram com salvos de doce não cessou de estalar o champanhe e Vilaça limpando a testa o pescoço abafado de calor ia dizendo a um a outro a si mesmo também grande coisa ter um curso e então Carlos Eduardo partira para sua longa viagem pela Europa um ano passou chegar a esse outono de 1875 e o avô instalado enfim no ramalhete esperava por ele ansiosamente a última carta de Carlos viera de Inglaterra onde andava dizia a ele a estudar a admirável organização dos hospitais de crianças assim era mas passeava também por Brinton apostava nas corridas de Goodwood fazia um idilio errante pelos lagos da Escócia com uma senhora holandesa separada de seu marido venerável magistrado da Aia uma madame Hugel soberba criatura de cabelos de ouro fulvo grande e branca como uma ninfa de Rubens depois começaram a chegar dirigidas ao ramalhete caixas sucessivas de livros outras de instrumentos e aparelhos toda uma biblioteca e todo um laboratório que trazia o Vilaça manhãs inteiras aturdido pelos armazéns da alfândega o meu rapaz vem com grandes ideias de trabalho dizia Afonso aos amigos havia catorze meses que ele o não via o seu rapaz a não ser numa fotografia mandada de Milão em que todos o acharam magro e triste e o coração batia-lhe forte na linda manhã de outono quando do terraso do ramalhete de binóculo na mão viu assomar vagarosamente por trás do alto prédio fronteiro um grande paquete do Royal Mail que lhe trazia o seu neto à noite os amigos da casa o velho sequeira Dom Diogo Coutinho o Vilaça não se fartavam de admirar o bem que a viagem fizera a Carlos que diferença da fotografia que forte que saudável era de certo um formoso e magnífico moço alto bem feito de ombros largos com uma testa de mármore sobre os anéis dos cabelos pretos e os olhos dos maias aqueles irresistíveis olhos do pai de um negro líquido ternos como os dele mais graves trazia a barba toda muito fina castanho escura rente na face aguçada no queixo o que lhe dava com o bonito bigode arqueado aos cantos da boca uma fisionomia de belo cavaleiro da renascença e o avô cujo olhar risonho e úmido transbordava de emoção todo se orgulhava de o ver de o ouvir numa larga veia falando da viagem dos belos dias de Roma do seu mau humor na Prússia da originalidade de Moscou das paisagens da Holanda e agora perguntou-lhe o sequeira depois de um momento de silêncio em que Carlos estivera bebendo seu conhaque e soda agora o que tencionas tu fazer agora general respondeu Carlos sorrindo e pousando o copo descansar primeiro e depois passar a ser uma glória nacional ao outro dia com efeito Afonso veio encontrá-lo na sala de bilhar onde tinham sido colocados os caixotes a despregar a desempacotar em mangas de camisa assobiando com entusiasmo pelo chão pelos sofás alastrava-se toda uma literatura em rumas de volumes graves aqui e além por entre a palha através das lonas descozidas a luz faiscava no cristal ou reluziam os vernizes os metais polidos dos aparelhos Afonso pasmava em silêncio para aquele pomposo aparato do saber e onde vais tu acomodar este museu? Carlos pensar em arranjar um vasto laboratório ali perto no bairro com fornos para trabalhos químicos uma sala disposta para estudos anatômicos e fisiológicos a sua biblioteca os seus aparelhos uma concentração metódica de todos os instrumentos de estudo os olhos do avô iluminavam-se ouvindo este plano grandioso e que não te prendam questões de dinheiro Carlos nós fizemos nesses últimos anos de Santa Olávia algumas economias boas e grandes palavras avô repita-as ao Vilaça as semanas foram passando nestes planos de instalação Carlos trazia realmente resoluções sinceras de trabalho a ciência como mera ornamentação interior do espírito mais inútil para os outros que as próprias tapeçarias do seu quarto parecia-lhe apenas um luxo de solitário desejava ser útil mas as suas ambições flutuavam intensas e vagas ora pensava numa larga clínica ora na composição maciça de um livre iniciador algumas vezes em experiências fisiológicas pacientes e reveladoras sentia em si ou supunha sentir o tumulto de uma força sem lhe discernir a linha de aplicação alguma coisa de brilhante como ele dizia isto para ele homem de luxo e homem de estudo significava um conjunto de representação social e de atividade científica o remexer profundo de ideias entre as influências delicadas da riqueza os elevados vagares da filosofia entremeados com requins de esporte e de gosto um Claude Bernard que fosse também um Morni no fundo era um diletante Vilaça fora consultado sobre a localidade própria para o laboratório e o procurador muito lisonjeado jurou uma diligência incansável primeira coisa a saber o nosso doutor tensionava fazer clínica Carlos não decidira fazer exclusivamente clínica mas desejava de certo dar consultas mesmo gratuitas como caridade como prática então Vilaça sugeriu que o consultório estivesse separado do laboratório e a minha razão é esta a vista de aparelhos máquinas coisas faz esmorecer os doentes tenho você razão Vilaça exclamou Afonso já meu pai dizia poupe-se ao boi a vista do malho separados separados meu senhor afirmou o procurador num tom profundo Carlos concordou e Vilaça bem depressa descobriu para o laboratório um antigo armazém vasto e retirado ao fundo de um pátio junto ao largo das necessidades e o consultório meu senhor não é aqui nem acolá é no Rocio ali em pleno Rocio essa ideia do Vilaça não era desinteressada grande entusiasta da fusão membro do centro progressista Vilaça Júnior aspirava ser vereador da câmara e mesmo em dias de satisfação superior como quando seu aniversário natalício vinha anunciado no Ilustrado ou quando no centro citava com aplauso a Bélgica parecia-lhe que tantas aptidões mereciam do seu partido uma cadeira em São Bento um consultório gratuito gratuito do Rocio o consultório do Dr. Maia do seu Maia reluziu-lhe logo vagamente como um elemento de influência e tanto se agitou que daí a dois dias tinha lá alugado um primeiro andar de esquina Carlos mobiliou-o com luxo numa anticâmara guarnecida de banquetas de Marroquim devia estacionar a francesa um criado de Libré a sala de espera dos doentes alegrava com seu papel verde de ramagens prateadas as plantas em vasos de Juan quadros de muita cor e ricas poltronas cercando a jardineira coberta de coleções do Charivari de vistas estereoscópicas de álbuns de atrizes seminuas para tirar inteiramente o ar triste de consultório até um piano mostrava seu teclado branco o gabinete de Carlos ao lado era mais simples quase austero todo em veludo verde e negro com estantes de pau preto alguns amigos que começavam a cercar Carlos Taveira seu contemporâneo e agora vizinho do Ramalhete o Gruges o Marquês de Solcellas com quem percorrer a Itália vieram ver estas maravilhas o Gruges correu uma escala no piano e achou o abominável Taveira absorveu-se nas fotografias de atrizes e a única aprovação franca veio do Marquês que depois de contemplar o divã do gabinete verdadeiro móvel de serralho vasto voluptuoso fofo experimentou-lhe a doçura das molas e disse piscando o olho a Carlos a calhar não pareciam acreditar nestes preparativos e todavia eram sinceros Carlos até fizera anunciar o consultório nos jornais quando viu porém o seu nome em letras grossas entre o de uma engomadeira a boa hora e um reclamo de casa de hóspedes encarregou o viláce de retirar o anúncio ocupava-se então mais do laboratório que decidir instalar no armazém as necessidades todas as manhãs antes do almoço ia visitar as obras entrava-se por um grande pátio onde uma bela sombra cobria um poço e uma trepadeira se mirrava nos ganchos de ferro que aprendiam ao muro Carlos já decidira transformar aquele espaço em fresco jardinete inglês e a porta do casarão encantava-o o ojival e nobre resto de fachada de ermida fazendo um acesso venerável para o seu santuário de ciência mas dentro os trabalhos arrastavam-se sem fim sempre um vago martelar preguiçoso numa poeira alvadia sempre as mesmas coifas de ferramentas jazendo nas mesmas camadas de aparas um carpinteiro esgroveado e triste parecia estar ali desde séculos aplanando uma tábua eterna com uma fadiga langorosa e no telhado os trabalhadores que andavam alargando a clarabóia não cessavam de assobiar no sol de inverno alguma lamúria de fado Carlos queixava-se ao senhor Vicente o mestre de obras que lhe asseverava invariavelmente como daí a dois dias havia de sua excelência ver a diferença era um homem de meia idade risonho de falar doce muito barbeado muito lavado que morava ao pé do ramalhete e tinha no bairro fama de republicano Carlos por simpatia como vizinho apertava-lhe sempre a mão e o senhor Vicente considerando-o por isso um avançado um democrata confiava-lhe as suas esperanças o que ele desejava primeiro que tudo era um 93 como em França o que? sangue? dizia Carlos olhando a fresca honrado e roliça a face do demagogo não senhor um navio um simples navio um navio? sim senhor um navio fretado a custa da nação em que se mandasse pela barra fora o rei a família real a cambada dos ministros dos políticos dos deputados dos intrigantes etc e etc Carlos sorria às vezes argumentava com ele mas está o senhor Vicente bem certo que apenas a cambada como tão exatamente diz desaparecesse pela barra fora ficavam resolvidas todas as coisas e tudo atolado em felicidade não o senhor Vicente não era tão burro que assim pensasse mas suprimida a cambada não via sua excelência ficava o país desatravancado e podiam então começar a governar os homens de saber e de progresso sabe vossa excelência qual é o nosso mal? não é uma vontade dessa gente é muita soma de ignorância não sabem não sabem nada eles não são maus mas são umas cavalgaduras bem então essas obras amigo Vicente disse ele Carlos tirando o relógio despedindo-se dele com um valente shake hands veja se me andam não lhe o peço como proprietário é como co-religionário daqui a dois dias há de vossa excelência ver a diferença responde o mestre de obras desbarretando-se no ramalhete pontualmente ao meio-dia tocava a cineta do almoço Carlos encontrava quase sempre o avô já na sala de jantar acabando de percorrer algum jornal junto ao fogão onde a tepe da suavidade daquele fim de outono não permitia acender lume mas verdejando todo de plantas de estufa em redor nos aparadores de carvalho lavrado rebrilhavam suavemente ao seu luxo maciço e sóbrio as baixelas antigas pelas tapeçarias ovais dos muros apainelados corriam cenas de balada caçadores medievais soltando falcão uma dama entre páginas alimentando cisnes de um lago um cavaleiro de viseira calada seguindo ao longo de um rio e contrastando com o teto escuro de castanho entalhado a mesa resplandecia com as flores entre os cristais o reverendo bonifácio que desde que se tornara dignatário da igreja comia com os senhores lá estava já majestosamente sentado sobre a alvura nevada da toalha à sombra de algum grande ramo era ali no aroma das rosas que o venerável gato gostava de lamber com o seu vagar estúpido as sopas de leite servidas num covilhete de Estrasburgo depois agachava-se traçava por diante do peito a fofa pluma da sua cauda e de olhos cerrados os bigodes tesos todo ele uma bola entufada de pelo branco malhado de ouro gozava de leve uma cesta macia Afonso como confessava sorrindo e humilhado ia se tornando com a velhice um gourmet exigente e acolhia com uma concentração de crítico as obras de arte do chefe francês que tinham agora um cavalheiro de mau gênio todo bonapartista muito parecido com o imperador e que se chamava Messier Theodori os almoços no ramalete eram sempre delicados e longos depois ao café ficavam ainda conversando e passava de uma hora da hora e meia quando Carlos com uma exclamação precipitando-se sobre o relógio se lembrava do seu consultório bebia um cálice de chartreuse acendia à pressa um charuto ao trabalho ao trabalho exclamava e o avô enchendo devagar o seu cachimbo invejava-lhe aquela ocupação enquanto ele ficava ali a vadiar toda a manhã quando esse eterno laboratório estiver acabado talvez vá para lá passar um bocado ocupar-me de química e ser talvez um grande químico o avô tem já o feitio o velho sorria esta carcaça já não dá nada filho está pedindo eternidade quer alguma coisa da baixa de Babilônia perguntava Carlos abotoando à pressa suas luvas de governar bom dia de trabalho pouco provável e no dog cart com aquela linda égua atunante ou no faetonte com que maravilhava Lisboa Carlos lá partia em grande estilo para a baixa para o trabalho o seu gabinete no consultório dormia numa paz tépida entre os espessos veludos escuros na penumbra que faziam os restores de seda verde corridos na sala porém as três janelas abertas bebiam a farta à luz tudo ali parecia festivo as poltronas em torno da jardineira estendiam seus braços amáveis e convidativos o teclado branco do piano ria e esperava tendo abertas por cima as canções de Gounod mas não aparecia jamais um doente e Carlos exatamente como criado que na ociosidade da anticâmara dormitava sob o diário de notícias acaçapado na banqueta acendia um cigarro la ferme tomava uma revista e estendia-se no divã a prosa porém dos artigos estava como embebida do tédio moroso do gabinete bem depressa bocejava deixava cair o volume do rocio o ruído das carroças os gritos errantes de pregões o rolar dos americanos subiam numa vibração mais clara por aquele ar fino de novembro uma luz macia escorregando docemente do azul ferrete vinha dourar as fachadas enxovalhadas as copas mesquinhas das árvores do município a gente vadiando pelos bancos e essa sussurração lenta de cidade preguiçosa esse ar aveludado de clima rico pareciam ir penetrando pouco a pouco naquele abafado gabinete e resvalando pelos veludos pesados pelo verniz dos móveis envolver Carlos numa indolência e numa dormência com a cabeça na almofada fumando ali ficava nessa quietação de cesta num cismar que se ia desprendendo vago e tênue como tênue e leve fumo que se eleva de uma braseira meio apagada até que com um esforço sacudia este torpor passeava na sala abria aqui e além pelas estantes um livro tocava no piano dois compassos de valsa espreguiçava-se e com os olhos nas flores do tapete terminava por decidir que aquelas duas horas de consultório eram estúpidas está aí o carro ia perguntar ao criado acendia bem depressa outro charuto calçava as luvas descia bebia um largo sorvo de luz e ar tomava as guias e largava murmurando consigo dia perdido foi uma dessas manhãs que preguiçando assim no sofá com a revista dos dois mundos na mão ele ouviu um rumor na anticâmara e logo uma voz bem conhecida bem querida que dizia por trás do reposteiro sua alteza real está visível ega gritou carlos dando um salto do sofá e caíram nos braços um do outro beijando-se na face e internecidos quando chegaste tu esta manhã caramba exclamava ega procurando pelo peito pelos ombros o seu quadrado de vidro e entalando enfim no olho caramba tu vens esplêndido desses londres dessas civilizações superiores estás com um ar renascença um ar valoá não há nada como a barba toda carlos ria abraçando-o outra vez e de onde vens tu de celorico qual celorico da fossa mas doente menino doente o fígado o baço uma infinidade de vísceras comprometidas enfim doze anos de vinhos e aguardentes depois falaram das viagens de carlos do ramalhete da demora do ega em lisboa ega vinha para sempre tinha dito do alto da diligência as varzes de celorico o adeus de eternidade imagina tu carlos amigo a história deliciosa que me sucede com minha mãe depois de coimbra naturalmente sondeia a respeito de vir viver para lisboa confortavelmente com os dinheiros largos qual não caiu fiquei na quinta fazendo epigramas ao padre serafim e a toda a corte do céu chega julho e aparece nos arredores uma epidemia de anginas um horror creio que vocês lhe chamam de fitéricas a mamã salta imediatamente a conclusão que é a minha presença a presença do ateu do demagogo sem jejum e sem missa que ofendeu nosso senhor e atraiu o flagelo minha irmã concorda consultam o padre serafim o homem que não gosta de me ver na quinta diz que é possível que haja indignação do senhor e minha mãe vem pedir-me quase de joelhos com a bolsa aberta que venha para lisboa que a arruine mas que não esteja ali chamando a ira divina no dia seguinte no dia seguinte bati para a fossa e a epidemia desapareceu logo disse o ega começando a puxar devagar dos dedos magros uma longa luva cor de canário carlos mirava aquelas luvas do ega e as polainas de casimira e o cabelo que ele trazia crescido com uma mecha frisada na testa e na gravata de cetim uma ferradura de opalas era outro ega um ega dandí vistoso paramentado artificial e com pó de arroz e carlos deixou enfim escapar a exclamação impaciente que lhe bailava nos lábios ega que extraordinário casaco por aquele sol macio e morno de um fim de outono português o ega o antigo boêmio de batina esfarrapada trazia uma peliça uma suntuosa peliça de príncipe russo agasalho de trenói de neve ampla longa com alamares traspassados a Brademburgo e pondo-lhe em torno do pescoço esganiçado e dos pulsos de tísico uma rica e fofa espessura de peles de Marta é uma boa peliça hein disse ele logo erguendo-se abrindo-a exibindo a opulência do forro mandei-a vir pelo Strauss benefícios da epidemia como podes tu suportar isso é um bocado pesada mas tem um andado constipado tornou a recostar-se no sofá adiantando o sapato de verniz muito picudo e de monóculo no olho examinou o gabinete e tu que fazes conta-me lá tens isto esplêndido Carlos falou dos seus planos de altas ideias de trabalho das obras do laboratório um momento quanto te custou tudo isto exclamou Ega interrompendo-o erguendo-se para ir apalpar o veludo dos reposteiros mirar os torneados da secretária de pau preto não sei agrada-me apalpou-o também uma begônia manchada de sua ferrugem de prata num vaso de Juan interessou-o queria saber o preço de tudo e diante do piano olhando o livro de música aberto as canções de monó teve uma surpresa voz de quem tu em cartas sucessivas verdadeiros poemas que recebi em Berlim na Haia em Londres e falavas com os arroubos do cântico dos cânticos um leve rubor subiu as faces do Ega e limpando negligentemente o monóculo ao lenço de seda branca uma judia por isso usei o lirismo bíblico é uma mulher do Juan há de conhecer um que é diretor do Banco Nacional dêmonos bastante é simpática mas o marido é uma besta foi uma flirtação de praia voilà tout isto era dito aos bocados passeando puxando o lume ao charuto e ainda corado mas conta-me tu que diabo que fazem vocês no ramalhete o avô Afonso quem vai por lá no ramalhete o avô fazia o seu uiste com os velhos parceiros ia a Dom Diogo o decrépito leão sempre de rosa ao peito e frisando ainda os bigodes ia o sequeira cada vez mais atarracado a estourar de sangue à espera da sua apoplexia ia o conde de Steinbrouken não conheço refugiado polaco não ministro da Finlândia queria nos alugar umas cocheiras e complicou esta simples transação com tantas finuras diplomáticas tantos documentos tantas coisas com o selo real da Finlândia que o pobre vilaça aturdido para se desembaraçar remeteu-o ao avô o avô desnorteado também ofereceu-lhe as cocheiras de graça Steinbrouken considera isto um serviço feito ao rei da Finlândia a Finlândia vai visitar o avô em grande estado com o secretário da alegação o cônsul o vice-cônsul isso é sublime o avô convida-o a jantar e como o homem é muito fino um gentleman entusiasta da Inglaterra grande entendedor de vinhos uma autoridade no oeste o avô adota-o não sai do ramalhete e de rapazes de rapazes aparecia Taveira sempre muito correto empregado agora no tribunal de contas um grujes que o ega não conhecia um diabo doidado maestro pianista com uma pontinha de gênio o marquês de Souzelas não há mulheres não há quem as receba é um covil de solteirões a viscondessa coitada bem sei uma apopletê sim uma hemorragia cerebral ah temos também o Silveirinha chegou-nos ultimamente o Silveirinha o de resende o cretino o cretino enviou o voo vem da madeira ainda um bocado tísico todo carregado de luto um fúnebre o ega repoltreado com aquele ar de tranquila e sólida felicidade que Carlos já notara disse puxando lentamente os punhos é necessário reorganizar essa vida precisamos arranjar um cenáculo uma boemiazinha dourada uma soarese de inverno com arte com literatura tu conheces o craft sim creio que tenho ouvido falar ega teve um grande gesto era indispensável conhecer o craft o craft era simplesmente a melhor coisa que havia em portugal é um inglês uma espécie de doido ega encolheu os ombros um doido sim era essa a opinião da rua dos funkeiros o indígena vendo uma originalidade tão forte como a de craft não podia explicá-la senão pela doidice o craft era um rapaz extraordinário agora tinha ele chegado da suécia de passar três meses com os estudantes de upsala estava também na foz uma individualidade de primeira ordem é um negociante do porto não é? qual o negociante do porto? exclamou o ega erguendo-se franzindo a face enojado de tanta ignorância o craft é um filho de um clergman da igreja inglesa do porto foi um tio um negociante de calcutá ou da austrália um nababo que lhe deixou fortuna uma grande fortuna mas não negocia nem sabe o que é isso dá largas ao seu temperamento baironiano é o que faz tem viajado por todo o universo coleciona obras de arte bateu-se como voluntário na abissínia e em marrocos enfim vive vive na grande na forte na heróica acepção da palavra é necessário conhecer o craft vai-se te babar por ele tens razão caramba está calor desembaraçou-se da opulenta peliça e apareceu em peitilho de camisa o que? tu não trazias nada por baixo exclamou carlos nem colete não então não a podia aguentar isso é para o efeito moral para impressionar o indígena mas não a negá-lo é pesada e imediatamente voltou a sua ideia apenas o craft chegasse do porto relacionavam-se organizava-se um cenáculo um decameron de arte diletantismo rapazes e mulheres três ou quatro mulheres para cortarem com a graça dos decotes a severidade das filosofias carlos carlos ria-se desta ideia do ega três mulheres de gosto e de luxo em lisboa para adornar um cenáculo lamentável ilusão de um homem de celorico o marquês de souzelas tinha tentado e para uma vez só uma coisa bem mais simples um jantar no campo com atrizes pois foi o escândalo mais engraçado e mais característico uma não tinha criado e queria levar consigo para a festa uma tia e cinco filhos outra temia que aceitando o brasileiro lhe tirasse a mesada uma consentiu mas o amante quando soube deu-lhe uma coça esta não tinha vestido para ir aquela pretendia que lhe garantissem uma libra houve uma que se escandalizou com o convite como com um insulto depois os chulos os queridos os polhos complicaram medonhamente a questão uns exigiam ser convidados outros tentavam desmanchar a festa houve partidos fizeram-se intrigas enfim esta coisa banal um jantar com atrizes resultou em um tarquíneo do ginásio levar uma facada e aqui tens tu Lisboa enfim exclamou Ega se não aparecerem mulheres importam-se que é em Portugal para tudo recurso natural aqui importa-se tudo leis ideias filosofias teorias assuntos estéticas ciências estilo indústrias modas maneiras pilhérias tudo nos vê em caixotes pelo paquete a civilização custa-nos caríssima com os direitos da alfândega e é em segunda mão não foi feita para nós fica-nos curta nas mangas nós julgamos-nos civilizados como os negros de São Tomé se supõem cavalheiros se supõem mesmo brancos por usarem com a tanga uma casaca velha do patrão isto é uma xoudra torpe onde puseu a charuteira desembaraçado da majestade que lhe dava peliça o antigo égar reaparecia perorando com seus gestos aduncos de mefistófeles em verve lançando-se pela sala como se fosse voar ao vibrar as suas grandes frases numa luta constante com o monóculo que lhe caía do olho que ele procurava pelo peito pelos ombros pelos rins retorcendo-se deslocando-se como mordido por bichos Carlos animava-se também a fria sala aquecia discutiu o naturalismo gambeta o niilismo depois com ferocidade a uma malharam sobre o país mas o relógio ao lado bateu quatro horas imediatamente Ega saltou sobre a peliça sepultou-se nela aguçou o bigode ao espelho verificou a pose e encouraçado nos seus alamares saiu com um arzinho de luxo e de aventura John disse Carlos que o achava esplêndido e ia seguindo ao patamar Onde estás tu? No universal esse santuário Carlos abominava o universal queria que ele viesse para o camalhete Não me convém Em todo caso vais hoje lá jantar ver o avô Não posso Estou comprometido com a besta do coen Mas vou lá amanhã almoçar Já nos degraus da escada voltou-se entalou o monóculo gritou para cima Tinha-me esquecido dizer-te Vou publicar o meu livro O quê? Está pronto? exclamou Carlos espantado Está esboçado A brocha larga O livro do Ega Fora em Coimbra nos últimos dois anos que ele começara a falar do seu livro contando o plano soltando títulos de capítulos citando pelos cafés frases de grande sonoridade E entre os amigos do Ega discutia-se já o livro do Ega como devendo iniciar pela forma e pela ideia uma evolução literária em Lisboa onde ele vinha passar as férias e dava ceias no Silva o livro fora anunciado como um acontecimento bacharéis contemporâneos ou seus condiscípulos tinham levado de Coimbra espalhado pelas províncias e pelas ilhas a fama do livro do Ega já de qualquer modo essa notícia chegara ao Brasil e sentindo esta ansiosa expectativa em torno do seu livro o Ega decidiria-se enfim a escrevê-lo devia ser uma epopeia em prosa como ele dizia dando sob episódios simbólicos a história das grandes fases do universo e da humanidade intitulava-se Memórias de um Átomo e tinha a forma de uma autobiografia este átomo o átomo do Ega como se lhe chamava a série em Coimbra aparecia no primeiro capítulo rolando ainda no vago das nebulosas primitivas depois vinha embrulhado faísca cadente na massa de fogo que devia ser mais tarde a terra enfim fazia parte da primeira folha de planta que surgiu da crosta ainda mole do globo desde então viajando nas incessantes transformações da substância o átomo do Ega entrava na rude estrutura do Orango pai da humanidade e mais tarde vivia nos lábios de Platão negrejava no burel dos santos refugia na espada dos heróis palpitava no coração dos poetas gota de água nos lagos de Galileia ouviram falar de Jesus aos fins da tarde quando os apóstolos recolhiam as redes nó de madeira na tribuna da convenção sentira o frio da mão de Robespierre erraram nos vastos anéis de Saturno e as madrugadas da terra tinham um orpalhado pétala resplandecente de um dormente langue do lírio fora unipresente era onisciente achando-se finalmente no bico da pena do Ega e cansado desta jornada através do ser repousava escrevendo as suas memórias tal era este o formidável trabalho de que os admiradores do Ega em Coimbra diziam pensativos e como esmagados de respeito é uma bíblia capítulo 5 no escritório de Afonso da Maia ainda durava apesar de ser tarde a partida de Uist a mesa estava ao lado da chaminé onde a chama morria nos carvões escarlates no seu recanto acostumado abrigada pelo biongo japonês por causa da bronquite de Dom Diogo e do seu horror ao ar esse velho dandi a quem as damas de outras eras chamavam o lindo Diogo gentil toureiro que dormira num leito real acabava justamente de ter um de seus acessos de tosse cavernosa áspera dolorosa que o sacudiam como uma ruína que ele abafava no lenço com as veias inchadas roxo até a raiz dos cabelos mas passara com a mão ainda trêmula o decrépto leão limpou as lágrimas que lhe embaciavam os olhos avermelhados compôs a rosa de musgo na botoeira da sobrecasaca tomou um gole da sua água jazada e perguntou a Afonso seu parceiro numa voz rouca e surda paus hein e de novo sobre o pano verde as cartas foram caindo num daqueles silêncios que se seguiam as tosses de Dom Diogo sentia-se só a respiração assobiada quase silvante do general sequeira muito infeliz essa noite desesperado com o vilaça seu parceiro resingão e com todo o sangue na face um tom fino retinil o relógio Luiz XV foi ferindo alegremente vivamente a meia noite depois atuada a argentina do seu minuete vibrou um momento e morreu houve de novo um silêncio uma renda vermelha recobria os globos de dois grandes candeeiros carcel e a luz assim coada caindo sobre os damascos vermelhos das paredes dos assentos fazia como uma doce refração cor-de-rosa um vaporoso de nuvem em que a sala se banhava e dormia só aqui e além sobre os carvalhos sombrios das estantes rebrilhava em silêncio o ouro de um sévres uma palidez de marfim ou algum tom esmaltado de velha majólita o que ainda encarniçados exclamou carlos que abriram o reposteiro entrava e com ele o rumor distante de bolas de bilhar afonso que recolhia sua vasa voltou logo a cabeça a perguntar com interesse como vai ela está sossegada está muito melhor era a primeira doente grave de carlos uma rapariga de origem alsaciana casada com o marcelino padeiro muito conhecida no bairro pelos seus belos cabelos loiros e penteados sempre em tranças soltas tinha estado à morte com a pneumonia e apesar de melhor como a padaria ficava de fronte carlos ainda às vezes à noite atravessava a rua para a ir ver tranquilizar o marcelino que de fronte do leito de gabão pelos ombros sufocava soluços diamante escrevinhando no livro de contas afonso interessava-se ansiosamente por aquela pneumonia e agora estava realmente agradecido a marcelina por ter sido salva por carlos falava dela como ouvido gabava-lhe a linda figura o asseio alsaciano a prosperidade que trouxera à padaria para a convalescência que se aproximava já lhe mandara até seis garrafas de Chateau Margot então fora de perigo inteiramente fora de perigo perguntou Vilaça com os dedos na caixa do rapé sublinhando muito a sua solicitude sim quase rija disse carlos que se aproximara da chaminé esfregando as mãos arrepiado é que a noite fora estava regelada desde o anoitecer de água de um céu fino e duro transbordando de estrelas que rebrilhavam como pontas afiadas de aço e nenhum daqueles cavalheiros desde que se entendia conhecera jamais o termômetro tão baixo sim Vilaça lembrava-se de um janeiro pior no inverno de 64 é necessário carregar no punch em general exclamou carlos batendo galhofeiramente nos ombros maciços do sequeira não me oponho rosnou o outro que fixava com concentração e rancor um valete de copas sobre a mesa carlos ainda com frio remexeu esfuracou os carvões uma chuva de ouro caiu por baixo uma chama mais forte ressaltou rugiu alegrando tudo avermelhando em redor as peles de urso onde o reverendo bonifácio espapado torrava ao calor ronronava de gozo o ega deve estar radiante disse a carlos com os pés a chama tem enfim justificada a peliça a propósito alguns dos senhores tem visto ega estes últimos dias ninguém respondeu no interesse súbito que causava a cartada a longa mão de dom diogo recolhia devagar a vasa e languidamente no mesmo silêncio soltou uma carta de paus ó diogo ó diogo gritou afonso estorcendo-se como se o traço passasse um ferro mas conteve-se o general cujos olhos despediam faíscas colocou o seu valete afonso profundamente infeliz separou-se do rei de paus vilaça bateu de estalo com o as e imediatamente foi em redor uma discussão tremenda sobre a puxada de dom diogo enquanto carlos a quem as cartas sempre enfasteavam se debruçava a coçar o ventre fofo do venerável reverendo que perguntavas tu filho disse enfim afonso erguendo-se ainda irritado a buscar tabaco para o cachimbo sua consolação nas derrotas o ega não ninguém o viu não tornou a aparecer está também um bom ingrato esse john ao nome do ega vilaça parando de baralhar as cartas erguer a face curiosa então sempre é certo que ele vai montar casa foi afonso que respondeu sorrindo e acendendo o cachimbo montar casa comprar cupê deitar libré dar soares literárias publicar um poema o diabo ele esteve lá no escritório dizia vilaça recomeçando a baralhar esteve lá a indagar o que tinha custado consultório a mobília de veludo etc o veludo verde deu-lhe no goto eu como é um amigo da casa já lhe prestei informações até lhe mostrei as contas e respondendo a uma pergunta do sequeira sim a mãe tem dinheiro e creio que lhe dá o bastante que enquanto a mim ele vem se meter na política tem talento fala bem o pai já era muito regenerador ali a ambição ali a mulher disse dom diogo colocando com peso esta decisão e acentuando-a com uma carícia lânguida a ponta frisada dos bigodes brancos lê-se-lhe na cara basta ver-lhe a cara ali a mulher carlos sorria gabando a penetração de dom diogo o seu fino olho a balzac e sequeira logo franco como o velho soldado quis saber quem era a Dulcinea mas o velho dandir declarou na profundidade da sua experiência que essas coisas nunca se sabiam e era preferível não se saberem depois passando os dedos magros e lentos pela face deixou cair de alto e com condescendência a este juízo eu gosto ega tem apresentação sobretudo tem degager tinham recebido as cartas fez-se um silêncio na mesa o general vendo o seu jogo soltou um grunhido surdo arrebatou o cigarro do cinzeiro e puxou-lhe uma fumaça furiosa os senhores são muito viciosos vou ver a gente do bilhar disse Carlos deixei o Steinbrocken engalfinhado com o marquês a perder já quatro mil réis querem o punch aqui? nenhum dos parceiros respondeu e em torno do bilhar Carlos encontrou o mesmo silêncio de solenidade o marquês estirado sobre a tabela com a perna meio no ar o começo de calva alvejando a luz crua que caía dos abajurs de porcelana preparava a carambola decisiva grujes que apostaram por ele deixaram o divã o cachimbo turco e coçando com um gesto nervoso a grenha crespa que lhe ondeava até a gola do jaquetão vigiava a bola inquieto com os olhinhos piscos o nariz espetado do fundo da sala destacando em preto o silveirinha o eusébiozinho de santa olávia estendia também o pescoço afogado numa gravata de viúvo de merino negro e sem colarinho sempre macambúzio mais molengo que outrora com as mãos enterradas nos bolsos tão fúnebre que tudo nele parecia complemento de luto pesado até o preto do cabelo chato até o preto das lunetas de fumo junto ao bilhar o parceiro do marquês o conde Steinbrocken esperava e apesar do susto da emoção de homem do norte aferrado ao dinheiro conservava-se correto encostado ao taco sorrindo sem desmanchar a sua linha britânica vestido como um inglês inglês tradicional de estampa com uma sobrecasaca justa de manga um pouco curta e largas calças de xadrez sobre os sapatões de tacão raso urra gritou de repente grujes os dez tostõezinhos para cá silveira o marquês carambolara ganhando a partida e triunfava também você trouxe minha sorte Carlos Steinbrocken depusera logo o taco e alinhava já sobre a tabela lentamente uma a uma as quatro placas perdidas mas o marquês de giz na mão reclamava-o para outras refregas esfaimado de ouro finlandês nada mate você hoje está terrível dizia o diplomata no seu português fluente mas de assento bárbaro o marquês insistia plantado diante dele de taco ao ombro como uma vara de campino dominando-o com a sua maciça desempenada estatura e ameaçava-o de destinos medonhos numa voz poçante habituada a ressoar nas lesírias queria-o arruinar ao bilhar forçá-lo a empenhar aqueles belos anéis levá-lo a ele ministro da finlândia e representante de uma raça de reis fortes a vender senhas à porta da rua dos condes todos riam e Steinbrocken também mas com um riso franzido e difícil fixando no marquês o olhar azul claro e frio que tinha no fundo da sua miopia a dureza de um metal apesar da sua simpatia pela ilustre casa de Souzella achava estas familiaridades estas tremendas chalaças incompatíveis com a sua dignidade com a dignidade da finlândia o marquês porém coração de ouro abraçava-o já pela cinta com expansão então se não quereis mais bilhar um bocadinho de canto Steinbrocken amigo a isto o ministro acedeu a Fábio preparando-se logo dando carícias ligeiras nas suíças e aos anéis do cabelo de um loiro de espiga desbotada todos os Steinbrockens de pais a filhos como lhe disserá Afonso eram bons barítonos e isto trouxerá à família não poucos proventos sociais pela voz cativara seu pai o velho rei Rodolfo III que o fizera chefe das budelarias e o tinha noites inteiras nos seus quartos ao piano cantando salmos luteranos corais escolares sagas da Lecarlia enquanto taciturno monarca cachimbava e bebia até que saturado de emoção religiosa saturado de cerveja preta tombava do sofá soluçando e babando-se ele mesmo Steinbrockens levará parte da sua carreira ao piano já como adido já como segundo secretário feito chefe de missão absteve-se foi só quando viu o figaro celebrar repetidamente as valsas do príncipe Artov embaixador da Rússia em Paris e a voz de baço do conde de Basbit embaixador da Áustria em Londres que ele seguindo tão altos exemplos arriscou aqui e além em soares mais íntimas algumas melodias finlandesas enfim cantou no passo e desde então exerceu com zelo com formalidades com praxes o seu cargo de barítono plenipotenciário como dizia Wega entre homens e com os reposteiros corridos Steinbrockens não duvidava todavia cantarolar o que ele chamava cansonetas brejeiras o Amã da Amanda uma certa balada inglesa On the Serpentine Oh my Caroline Oh esse Oh como ele o espelia gemido bem puxado num movimento de batuque expressivo e todavia digno isto entre os rapazes e com os reposteiros fechados nessa noite porém o marquês que o conduzia pelo braço a sala do piano exigiu uma daquelas canções da Finlândia de tanto sentimento e que lhe faziam tão bem a alma uma que tem umas palavrinhas de que eu gosto frisk glusk a primavera disse o diplomata sorrindo mas antes de entrar na sala o marquês soltou o braço de Steinbrocken fez um sinal ao Silveirinha para o fundo do corredor e aí sob um sombrio painel de Santa Madalena no deserto penitenciando-se e mostrando nudezas ricas de ninfa lúbrica interpelou-o quase com aspereza vamos nós a saber então decide-se ou não era uma negociação que havia semanas se arrastava entre eles a respeito de uma parelha de éguas Silveirinha nutria o desejo de montar carruagem e o marquês procurava vender-lhe umas éguas brancas a que ele dizia ter tomado em guiço apesar de serem dois nobres animais pedia por elas um conto e quinhentos mil réis Silveirinha fora avisado pelo sequeira por travassos por outros entendedores que era uma espiga o marquês tinha sua moral própria para negócios de gado e exultaria um intrujar um pichote apesar de advertido Eusébio cedendo a influência da grossa voz do marquês da robustez do físico da antiguidade do seu título não ousava recusar mas hesitava e nessa noite deu a resposta usual ao forreta coçando o queixo cozido ao muro eu verei marquês um conto e quinhentos é dinheiro o marquês ergueu dois braços ameaçadores como duas trancas homem sim ou não que diabo dois animais que são duas estampas irra sim ou não Eusébio ajeitou as lunetas rosnou eu verei ele é dinheiro sempre é dinheiro queria você talvez pagá-las com feijões você leva-me a cometer um excesso o piano ressoou em dois acordes cheios sob os dedos de crujes e o marquês baboso por música imediatamente largou a questão das éguas recolheu em ponta de pés Eusébiozinho ainda ficou a remoer a coçar o queixo enfim as primeiras notas de Steinbrocken veio pousar como uma sombra silenciosa entre a ombreira e o reposteiro afastado do piano segundo seu costume curvado com a cabeleira como pousada as costas gruges feria o acompanhamento de olhos cravados no livro de melodias finlandesas ao lado imperdigado quase oficial com um lenço de seda na mão a mão fincada contra o peito Steinbrocken soltava um canto festivo num movimento de tarantela triunfante em que passavam como um entrechocar de seixos esses bocados de palavras de que o marquês gostava frisk slat klikst glukst era a primavera fresca e silvestre primavera do norte em país de montanhas quando toda uma aldeia dança em coros sobre os fuscos abetos a neve se derrete em cascatas um sol pálido aveluda os musgos e a brisa traz o aroma das resinas nos graves e cheios as cantoneiras de Steinbrocken ruborizavam-se inchavam nos tons agudos todo ele se ia alçando sobre a ponta dos pés como levado num compasso vivo despegava então a mão do peito alargava um gesto as belas joias dos seus anéis faiscavam o marquês com as mãos esquecidas nos joelhos parecia beber o canto na face de carlos passava um sorriso internecido pensando em madame hugel que viajara na finlândia e cantava às vezes aquela primavera nas suas horas de sentimentalismo flamengo Steinbrocken solta um estacato agudo isolado como uma voz num alto e imediatamente afastando-se do piano passou o lenço sobre as fontes sobre o pescoço retificou com um puxão a linha da sobrecasaca e agradeceu o acompanhamento ao grujes num silencioso shake hands bravo bravo berrava o marquês batendo as mãos como malhos e outros aplausos ressoaram a porta dos parceiros do oeste que tinham findado a partida quase imediatamente os escudeiros entraram com o serviço frio de croquetes e sanduíches oferecendo Saint-Emilion ou Porto e sobre uma mesa entre os rengues de cálices a poncheira fumegou num aroma doce e quente de conhaque e limão então meu pobre está em broken exclamou Afonso vindo-lhe bater amavelmente no ombro ainda dada esses belos cantos a estes bandidos que o maltratam assim ao bilhar fui esfoladito se esfoladito agradecido no prefiro um copita Porto hoje fomos nós as vítimas disse-lhe o general respirando com delícia o seu panche você também meu general sim senhor também me cascaram e que dizia o amigo Steinbrocken as notícias da manhã perguntava Afonso a queda de Mac Marron a eleição de Grevy o que o alegrava nisto era o desaparecimento definitivo do antipático senhor de Broglie e da sua clique a impertinência daquele acadêmico estreito querendo impor a opinião de dois ou três salões doutrinários a França inteira e toda uma democracia ah o Times cantava-lhe as e o panche não viu o panche ó delicioso o ministro pousar o cálice e esfregando cautelosamente as mãos disse numa meia voz grave a sua frase a frase definitiva com que julgava todos os acontecimentos que aparecem em telegramas é grave é e que se se vemente grave depois falou-se de gambeta e como Afonso lhe atribuiu uma ditadura próxima o diplomata tomou misteriosamente o braço de sequeira murmurou a palavra suprema com que definia todas as personalidades superiores homens de estado poetas viajantes ou tenores é um homem muito forte é um homem excessivamente forte o que ele é é um ronha exclamou o general escorropichando o seu cálice e todos três deixaram a sala discutindo ainda a república enquanto crujes continuava ao piano vagueando por Mendelssohn e por Chopin depois de ter devorado um prato de croquetes o marquês e Dom Diogo sentados no mesmo sofá um com a sua chazada de inválido outro com o copo de Saint-Emilion a que aspirava o buquê falavam também de gambeta o marquês gostava de gambeta fora o único que durante a guerra mostrara ventas de homem lá que tivesse comido ou que quisesse comer como diziam não sabia nem lhe importava mas era teso e o senhor Grevy também lhe parecia um cidadão sério ótimo para chefe de estado homem de sala perguntou languidamente o velho leão o marquês só o vira na assembleia presidindo e muito digno Dom Diogo murmurou com um melancólico desdém na voz no gesto no olhar o que eu queria toda essa canalha era a saúde marquês o marquês consolou galhofeiro e amável toda essa gente parecendo forte por se ocupar de coisas fortes no fundo tinha asma tinha pedra tinha gota e o Dioguinho era um Hércules um Hércules o que é é que você apaparica-se muito a doença é um mau hábito em que a gente se põe é necessário reagir você devia fazer ginástica e muita água fria por essa espinha você na realidade é de ferro enferrujadote enferrujadote replicou o outro sorrindo e desvanecido qual enferrujadote se eu fosse cavalo ou mulher antes o queria a você que é esses badamecos que por aí andam meio podres já não há homens da sua têmpera Dioguinho já não há nada disse o outro grave convencido e como derradeiro homem nas ruínas de um mundo mas era tarde ia-se agasalhar recolher depois de acabar a sua chazada o marquês ainda se demorou preguiçando no sofá enchendo lentamente o cachingo dando um olhar àquela sala que o encantava com o seu luxo Luiz XV os seus floridos e os seus dourados as cerimoniosas poltronas de bové feitas para a amplidão das anquinhas as tapeçarias de gobelã de tons desmaiados cheias de galantes pastoras longes de parques laços e lãs de cordeiros sombras de idilhos mortos transparecendo numa trama de seda àquela hora no adormecimento que ia pesando sob a luz suave e quente das velas que findavam havia ali a harmonia e o ar de um outro século e o marquês reclamou do Crujes um minuete uma gavota alguma coisa que evocasse Versalhes Maria Antonieta o ritmo das belas maneiras e o aroma dos empuados Crujes deixou morrer sob os dedos a melodia vaga que estava diluindo em suspiros preparou-se alargou os braços e atacou com um pedal solene o Indacarta o marquês fugiu Vilassa e Eusébiozinho conversavam no corredor sentados numa das arcas baixas de carvalho lavrado a fazer política perguntou-lhe o marquês ao passar ambos sorriram Vilassa respondeu jocosamente é necessário salvar a pátria Eusébio pertencia também ao centro progressista aspirava a influência eleitoral no círculo de resende e ali às noites no ramalete faziam conciliábulos nesse momento porém falavam dos maias Vilassa não duvidava confiar ao Silveirinha homem de propriedade vizinho de Santa Olávia quase criado com Carlos certas coisas que lhe desagradavam na casa onde a autoridade da sua palavra parecia diminuir assim por exemplo não podia aprovar o ter Carlos tomado uma frisa de assinatura para que exclamava o digno procurador para que caro senhor para lá não por os pés para passar aqui as noites hoje diz que é entusiasmo e ele aí esteve tinha ido lá eu sei duas ou três vezes e para isso dá cá uns poucos de centos de mil réis podia fazer o mesmo com meia dúzia de libras não não é governo no fim a frisa é para o Ega para o Taveira para o Crujes olha eu não me utilizo dela nem o amigo é verdade que o amigo está de luto Eusébio pensou com despeito que se podia meter para o fundo da frisa se tivesse sido convidado e murmurou sem conter um sorriso mole indo assim até se podem encalacrar uma tal palavra tão humilhante aplicada aos maias a casa que ele administrava escandalizou Vilaça encalacrar ora essa o amigo não me compreendeu há despesas inúteis sim mas louvado Deus a casa pode ir bem com elas é verdade que o rendimento gasta-se todo até o último ceitil os cheques voam voam como folhas secas e até aqui o costume da casa foi pôr de lado fazer bolo fazer reserva agora o dinheiro derrete-se Eusébio rosnou algumas palavras sobre os trens de Carlos os nove cavalos o cocheiro inglês os grumos o procurador acudiu isso amiga de razão uma gente destas deve ter a sua representação as suas coisas bem montadas há deveres na sociedade é como o senhor Afonso gasta muito sim come dinheiro não é com ele que lhe conheço aquele casaco há vinte anos mas são esmolas são pensões são empréstimos que nunca mais vê desperdícios não lhe o censuro é costume da casa nunca da porta dos maias já meu pai dizia saiu ninguém descontente mas uma frisa de que ninguém usa só para o Crujes só para o Taveira teve de se calar justamente ao fundo do corredor assomava o Taveira abafado até aos olhos na gola de um Ulster de onde saiam as pontas de um cachenê de ceda clara o escudeiro desembaraçou-se dos agasalhos e ele de casaco e colete branco limpando o bonito bigode úmido da cheada veio apertar a mão ao caro Vilaça ao amigo Eusébio arrepiado mas achando o frio elegante desejando a neve e o seu chique nada nada dizia Vilaça todo amável cá o nosso solzinho português sempre é melhor e foram entrando no fumoar onde se ouviam as vozes do marquês de Carlos numa das suas sábias e prolixas cavaqueiras sobre cavalos e esportes então que tal a mulher foi a interrogação que acolheu o Taveira mas antes de dar notícia da estreia de Morelli a dama nova Taveira reclamou alguma coisa quente e enterrado numa poltrona junto do fogão com os sapatos de verniz estendidos para as brasas respirando o aroma do punch saboreando uma cigarrete declarou enfim que não tinha sido um fiasco que ela a meu ver é uma insignificância não tem nada nem voz nem escola mas coitada estava tão atrapalhada que nos fez pena houve indulgência deram-se-lhe umas palmas quando fui ao palco ela estava contente vamos a saber Taveira que tal é ela inquiria o marquês cheia dizia o Taveira colocando as palavras como pinceladas alta muito branca bons olhos bons dentes e o pezinho e o marquês já com os olhos acesos passava devagar a mão pela calva Taveira não reparara no pé não era amador de pés quem estava perguntou Carlos indolente bocejando a gente do costume é verdade sabes quem tomou a frisa ao lado da tua os golvarinhos lá apareceram hoje Carlos não conhecia os golvarinhos em redor explicaram-lhe o conde de golvarinho o par do reino um homem alto de lunetas posser e a condessa uma senhora inglesada de cabelo cor de cenoura muito bem feita enfim Carlos não conhecia Vilarça encontrava o conde no centro progressista onde ele era uma coluna do partido rapaz de talento segundo Vilarça o que o espantava é que ele pudesse ter assim frisa de assinatura atrapalhado como estava ainda não havia três meses lhe tinham protestado uma letra de 800 mil réis no tribunal do comércio um asno um caloteiro disse o marquês com nojo passa-se lá bem as terças-feiras disse Taveira Mirando a sua meia de seda depois falou-se do duelo do azevedo da opinião com o Sanunes autor de El Rey Bolacha A Grande Mágica da Rua dos Condes e ultimamente Ministro da Marinha tinham se tratado furiosamente nos jornais de pulhas e de ladrões e havia dez intermináveis dias que estavam desafiados e que Lisboa em Pasmaceira esperava o sangue Cruzes ouvira que Sanunes não se queria bater por estar de luto por uma tia dizia-se também que o azevedo partira precipitadamente para o Algarve mas a verdade segundo Vilaça era que o ministro do reino primo do azevedo para evitar o recontro conservava a casa dos dois cavalheiros bloqueada pela polícia uma canalha exclamou o Marquês com de seus resumos brutais que varriam tudo o ministro não deixa de ter razão observou Vilaça isto às vezes em duelos pode bem suceder uma desgraça houve um curto silêncio Carlos que caía de sono perguntou a Altaveira através de outro bocejo se vira o éga no teatro puder lá estava de serviço no seu posto na frisa dos coãs todo puxado então essa coisa do éga com a mulher do coã disse o Marquês parece clara transparente diáfana um cristal Carlos que se erguera a acender uma cigarrete para despertar lembrou logo a grande máxima de Dom Diogo essas coisas nunca se sabiam e era preferível não se saberem mas o Marquês a isto lançou-se em considerações pesadas estimava que o éga se atirasse e via aí um fato de represália social por o coãs ser judeu e banqueiro em geral não gostava de judeus mas nada lhe ofendia tanto o gosto e a razão como a espécie banqueiro compreendia o salteador de clavina num pinheiral admitia o comunista arriscando a pele sobre uma barricada mas os argentários os fulanos e casas faziam-no encavacar e achava que destruir-lhes a paz doméstica era ato meritório duas horas e um quarto exclamou Taveira que olhara o relógio e eu aqui empregado público tendo deveres para com o Estado logo às dez horas da manhã que diabos se faz no tribunal de contas perguntou Carlos joga-se cavaqueia-se faça um bocado de tudo para matar tempo até contas Afonso da Maia já estava recolhido Sequeira está em Brocken tinha um partido e Dom Diogo no fundo da sua traquitana lá fora também a tomar ainda gemada a pôr ainda em plastro sob o olho solícito da margarida sua cozinheira e seu derradeiro amor e os outros não tardaram a deixar o ramalhete Taveira de novo sepultado no úlster trotou até casa uma vivendazinha perto com um bonito jardim o marquês conseguiu levar cruzes no cupê para lhe ir fazer música à casa no órgão até às três ou quatro horas música religiosa e triste que o fazia chorar pensando nos seus amores e comendo frango frio com fatias de salame e o viúvo o Eusébiozinho esse batendo o queixo tão morose soturnamente como se caminhasse para sua própria sepultura lá se dirigiu ao Lupanar onde tinha uma paixão o laboratório de Carlos estava pronto e muito convidativo com seu soalho novo fornos de tijolo fresco uma vasta mesa de mármore um amplo divã de crina para o repouso depois das grandes descobertas e em redor por sobre peanhas e prateleiras um rico brilho de metais e cristais mas as semanas passavam e todo esse belo material de experimentação sob a luz branca da clarabóia jazia virgem e ocioso só pela manhã um servente ia ganhar o seu tostão diário dando lá uma volta preguiçosa com um espanador na mão Carlos realmente não tinha tempo de se ocupar do laboratório e deixaria a Deus mais algumas semanas o privilégio exclusivo de saber o segredo das coisas como ele dizia rindo ao avô logo pela manhã cedo ia fazer as suas duas horas de armas com o velho Randon depois via alguns doentes no bairro onde se espalhara com um brilho de legenda a cura de Marcelina e as garrafas de bordéis que lhe mandara Afonso começava a ser conhecido como médico tinha visitas no consultório ordinariamente de bachareis seus contemporâneos que sabendo o rico consideravam gratuito e lá entravam mursos e com uma cara a contar a velha e mal disfarçada história de ternuras funestas salvara de um garrotilho a filha de um brasileiro ao aterro e ganhara aí a sua primeira libra a primeira que pelo seu trabalho ganhava um homem da sua família o doutor barbedo convidara-o a assistir a uma operação ovário-otômica e enfim mas esta consagração não a esperava realmente Carlos tão cedo alguns dos seus bons colegas que até aí vendo-o só governar os seus cavalos ingleses falavam do talento do maia agora percebendo-lhe estas migalhas de clientela começavam a dizer que o maia era um asno Carlos já falava a sério da sua carreira escrevera com laboriosos requintes de estilista dois artigos para a gazeta médica e pensava em fazer um livro de ideias gerais que se devia chamar medicina antiga e moderna de resto ocupava-se sempre dos seus cavalos do seu luxo do seu bric-abrac e através de tudo isto em virtude dessa fatal dispersão de curiosidade que no meio do caso mais interessante de patologia lhe fazia voltar a cabeça se ouvia falar de uma estátua ou de um poeta atraiu-o singularmente a antiga ideia do Ega a criação de uma revista que dirigisse o gosto pesasse na política regulasse a sociedade fosse a força pensante de Lisboa era porém inútil lembrar ao Ega este belo plano abria um olho vago respondia a revista sim está claro pensar nisso havemos de falar eu aparecerei mas não aparecia no ramalete nem no consultório apenas se avistavam às vezes em São Carlos onde o Ega todo o tempo que não passava no camarote dos Quans vinha invariavelmente refugiar-se no fundo da frisa de Carlos por trás de Itaveira ou do Crujes de onde pudesse olhar de vez em quando Raquel Quam e ele ficava silencioso com a cabeça apoiada ao tabique e como saturado de felicidade o dia dizia ele tinha o tomado andava procurando casa andava estudando mobílias mas era fácil encontrá-lo pelo chiado e pelo loreto a rondar e a farejar ou então no fundo de tipóias de praça batendo a meio galope num espalhafato de aventura o seu dandismo requintava arvorara com o desplante soberbo de um brumel casaca de botões amarelos sobre colete de cetim branco e Carlos entrando uma manhã cedo no universal deu com ele pálido de cólera a despropositar com o criado por causa de uns sapatos mal envernizados os seus companheiros constantes agora eram damazo salcede amigo do quan e um primo da raquel mocinho em berbe de olho esperto e duro já com ares de emprestar a 30% entre os amigos no ramalhete sobretudo na frisa discutia-se às vezes raquel e as opiniões discordavam taveira achava deliciosa e dizia o rilhando dente ao marquês não deixava de parecer apetitosa para uma vez aquela carnezinha fez ande de mulher de 30 anos cruzes chamava-lhe uma lambisgoia relambória nos jornais na exceção do high life ela era uma das nossas primeiras elegantes e toda e toda Lisboa conhecia e a sua luneta de ouro presa por um fio de ouro e a sua calecha azul com cavalos pretos era alta muito pálida sobretudo as luzes delicada de saúde com um quebrando nos olhos pisados uma infinita languidez em toda sua pessoa um ar de romance de lírio meio murcho a sua maior beleza estava nos cabelos magnificamente negros ondeados muito pesados rebeldes aos ganchos e que ela deixava habilmente cair numa massa meio solta sobre as costas como num desalinho de nudez dizia-se que tinha literatura e fazia frases o seu sorriso laço pálido constante dava-lhe um ar de insignificância o pobre Ega adorava-a conhecer a Anafós na assembleia nessa noite cervejando com os rapazes ainda ele chamou camélia melada dias depois já adulava o marido e agora esse demagogo que queria o massacre em massa das classes médias soluçava muita vez por causa dela horas inteiras caído para cima da cama em Lisboa entre o Grêmio e a casa Vaneza já se começava a falar do arranjinho do Ega ele todavia procurava pôr a sua felicidade ao abrigo de todas as suspeitas humanas havia nas suas complicadas precauções tanta sinceridade como o prazer romântico do mistério e era nos sítios mais desajeitados fora de portas para os lados do matadouro que ia furtivamente encontrar a criada que lhe trazia as cartas dela mas em todos os seus modos mesmo no disfarce afetado com que espreitava as horas transportava a imensa vaidade daquele adultério elegante de resto sentia bem que os seus amigos conheciam a gloriosa aventura o sabiam em pleno drama era mesmo talvez por isso que diante de Carlos e dos outros nunca até aí mencionar o nome dela nem deixaria jamais escapar um lampejo de exaltação uma noite porém acompanhando Carlos até o ramalhete noite de lua calma e branca em que caminhavam ambos calados Ega invadido de certo por uma onda interior de paixão soltou desabafadamente um suspiro alargou os braços declamou com os olhos no astro um tremor na voz Oh l'est-toi donc aimer Oh l'amour c'est la vie Isto fugir ali dos lábios como um começo de confissão Carlos ao lado não disse nada soprou ao ar o fumo do charuto Mas Ega sentiu-se de certo ridículo porque se calmou refugiou-se imediatamente no puro interesse literário No fim de contas menino digam lá o que disserem não há senão o velho Hugo Carlos consigo lembrava furores naturais do Ega rugindo contra o Hugo chamando-lhe saco roto de espiritualismo boca aberta de sombra avôzinho lírico injúrias piores Mas nessa noite o grande fraseador continuou Ah o velho Hugo o velho Hugo é o campeão heróico de verdades eternas é necessário um bocado de ideal que diabo de resto o ideal pode ser real e foi com esta palinódia acordando os silêncios do aterro dias depois Carlos no consultório acabava de despedir um doente em Viegas que todas as semanas vinha ali fazer a fastidiosa crônica da sua dispepsia quando do reposteiro da sala de espera lhe surgiu Ega sobre casaca azul luva griperle e um rolo de papel na mão tem-se que fazer doutor não ia sair já nota bem venho te impingir prosa um bocado do átomo senta-te aí ouve lá imediatamente abancou afastou papéis e livros desenrolou o manuscrito espalmou deu um puxão ao colarinho e Carlos que se pousara à borda do divã com a face espantada e as mãos nos joelhos achou-se quase sem transição transportado dos rugidos do ventre do viegas para um rumor de populaça num bairro de judeus na velha cidade Heidelberg mas espera lá exclamou ele deixa-me respirar isso não é o começo do livro isso não é o caos Ega então recostou-se desabotou-a sobre casaca respirou também não não é o primeiro episódio não é o caos é já no século 15 mas num livro destes pode-se começar pelo fim convém-me fazer este episódio chama-se A Hebreia A Quan pensou Carlos Ega tornou a alargar o colarinho e foi lendo animando-se ferindo as palavras para as fazer viver soltando grandes cheios de voz nas sonoridades finais dos períodos depois da sombria pintura de um bairro medieval de Heidelberg o famoso átomo o átomo do Ega aparecia alojado no coração do esplêndido príncipe Frank poeta cavaleiro e bastardo do imperador maximiliano e todo esse coração de herói palpitava pela judia Esther pérola maravilhosa do oriente filha do velho rabino Salomão um grande doutor da lei perseguido pelo ódio teológico do geral dos dominicanos isso contava o átomo num monólogo tão recamado de imagens como um manto da virgem está recamado de estrelas e que era uma declaração dele Ega a mulher do Kwan depois abria-se um intermédio panteísta rompiam coros de flores coros de astros cantando na linguagem da luz ou na eloquência dos perfumes a beleza a graça a pureza a alma celeste de Esther e de Raquel enfim chegava o negro drama da perseguição a fuga da família hebraica através de bosques de bruxas e brutas aldeias feudais a aparição numa encruzilhada do príncipe Frank que vem proteger Esther de lança alta no seu grande corcel o tropéu da turba fanática correndo a queimar o rabino e os seus livros hereges a batalha e o príncipe atravessado pelo chusso de um reitre indo morrer no peito de Esther que morre com ele num beijo tudo isto se precipitava como um sonoro e tumultuoso soluço e era tratado com as maneiras modernas de estilo o esforço atormentado inchando a expressão as camadas de cor atiradas a larga para fazer ressaltar o tom da vida ao fim dar o átomo exclamava com a vasta solenidade de um cheio de órgão assim arrefeceu parou aquele coração de herói que eu habitava e evaporado o princípio de vida eu agora livre remontei aos astros levando comigo a essência pura desse amor imortal então de cega esfalfado quase trêmulo carlos só pôde responder está ardente depois elogiou a série alguns lances o coro das florestas a leitura do eclesiastes de noite entre as ruínas da torre de otton certas imagens de um grande voo lírico ega ega que tinha pressa como sempre enrolou o manuscrito reabotou a sobrecasaque já de chapéu na mão então parece-te apresentável vai se publicar não mas enfim e ficou nesta reticência fazendo-se corado carlos compreendeu tudo dias depois encontrando na gazeta do chiado uma descrição da leitura feita em casa do excelentíssimo senhor jacob kwan pelo nosso amigo joão da ega de um dos mais brilhantes episódios do seu livro as memórias de um átomo o jornalista acrescentava dando a sua impressão pessoal é uma pintura dos sofrimentos porque passaram nos tempos da intolerância religiosa aqueles que seguem a lei de israel que poder de imaginação que fluência de estilo o efeito foi extraordinário e quando nosso amigo fechou o manuscrito ao sucumbir da protagonista vimos lágrimas em todos os olhos da numerosa e estimável colônia hebraica ó furor do ega rompeu nessa tarde pelo consultório pálido desorientado estas bestas estas bestas destes jornalistas leste lágrimas em todos os olhos da numerosa e estimável colônia hebraica faz cair a coisa em ridículo e depois a fluência do estilo que burros que idiotas carlos que cortava as folhas de um livro consolou aquela era maneira nacional de falar de obras de arte não valia a pena bramar não palavra tinha vontade de quebrar a cara aquele foliculário e por que já não quebras é um amigo dos quãs e foi gruindo impropérios contra a imprensa a passos de tigre pelo gabinete por fim irritado com a indiferença de carlos que diabos estás tu aí a ler que blague a medicina diz-me uma coisa que diabos serão as picadas que me vêm aos braços sempre que vou a adormecer pulgas bichos vérmina murmurou carlos com os olhos no livro animal rosnoega arrebatando o chapéu vai-te John vou tenho que fazer e junto do reposteiro ameaçando o céu com o guarda-chuva chorando quase de raiva estes burros destes jornalistas são a escória da sociedade daí a dez minutos reapareceu bruscamente e já com outra voz num tom de caso sério ouve cá tinha-me esquecido tu queres ser apresentado aos golvarinhos não tenho um interesse especial respondeu carlos erguendo os olhos do livro depois de um silêncio mas não tenho também uma repugnância especial bem-de-se eles desejam conhecerte sobretudo a condessa faz empenho gente inteligente passa-se lá bem então decidido terça-feira vou te buscar ao ramalete e vamos-nos golvarinhar carlos ficou pensando naquela proposta do ega na maneira como ele sublinhar o empenho da condessa lembrava-se agora que ela era muito íntima da coã e ultimamente em são carlos naquela fácil vizinhança de frisa surpreenderam certos olhares dela mesmo segundo taveira ela realmente fazia-lhe um olhão e carlos achava-a picante com seus cabelos crespos e ruivos o narizinho petulante e os olhos escuros de um grande brilho dizendo mil coisas era deliciosamente bem feita e tinha uma pele muito clara fina e doce à vista a que se sentia mesmo de longe o cetim depois daquele dia tristonho de aguaceiros ele resolveram passar um bom serão de trabalho ao canto do fogão no conforto do seu hobby de chambre mas ao café os olhos do golvarinho começaram a faiscar-lhe por entre o fumo do charuto a fazer-lhe um olhão colocando-se tentadoramente entre ele e a sua noite de estudo pondo-lhe nas veias um vivo calor de mocidade tudo culpa do ega esse mefistófeles de celorico vestiu-se que foi a São Carlos ao sentar-se porém à boca da Frisa preparado de colete branco e pérola negra na camisa em lugar dos cabelos crespos e ruivos avistou a carapinha retinta de um preto um preto de doze anos trombudo e lucidil de grande colarinho a mamã sobre uma jaqueta de botões amarelos ao lado outro preto mais pequeno com o mesmo uniforme de colégio enterrava pela venta aberta o dedo calçado de pelica branca ambos eles lhe relanciaram os olhos bugalhudos cor de prata embaciada a pessoa que os acompanhava escondida para o fundo parecia ter um catarro ascoroso dava-se a Lúcia em benefício com a segunda dama os clãs não tinham vindo nem o ega muitos camarotes estavam desertos em toda a tristeza do seu velho papel vermelho a noite chuviscosa com um bafo de sudoeste parecia penetrar ali derramando seu pesadume amor na sensação da sua umidade nas cadeiras vazias havia uma mulher solitária vestida de cetim branco Edgardo e Lúcia desafinavam o gás dormia e os arcos das rabecas sobre as cordas pareciam ir adormecendo também isso está lúgubre disse Carlos ao amigo Cruzes que ocupava o escuro da frisa Cruzes amodorrado num acesso de esplim com o cotovelo sobre as costas da cadeira os dedos por entre a cabeleira todo ele embrulhado em crepes sobrepostos de melancolia respondeu como do fundo de um sepulcro pesadote por indolência Carlos ficou e pouco a pouco aquele preto de que os seus olhos se não podiam despegar ali entronizado na poltrona de réps verde da Golvarinho com a manga da jaqueta plantada no rebordo onde costumava alvejar um lindo braço foi arrastando a seu pesar a imaginação para a pessoa dela relembrou o toalete com que ela ali estivera e nunca lhe pareceram tão picantes como agora que os não via os seus cabelos ruivos cor de brasa as luzes de um encrespado forte como crestados da chama interna a carapinha do preto essa em lugar de risca tinha um suco cavado a tesoura na massa de lã espessa quem seriam por que estavam ali aqueles africanos de perfil trombudo tu já reparaste nesta extraordinária carapinha crujes o outro que se não mexera da sua atitude de estátua tumular grunhou da sombra um monossílabo surdo carlos respeitou -lhe os nervos de repente ao desafinar mais áspero de um couro crujes deu um salto isso só a pontapé que empresa esta rugiu ele envergando furiosamente o paletó carlos foi levá-lo no cupê a rua das flores onde ele morava com a mãe e uma irmã e até o ramalete não cessou de lamentar consigo o seu serão de estudo perdido o criado de carlos o batista familiarmente o tista esperava-o lendo o jornal na confortável anticâmara dos quartos do menino forrada de veludo cor de cereja ornada de retratos de cavalos e panóplias de velhas armas com divãs do mesmo veludo e muito alumiada a essa hora por dois candeeiros de globo pousados sobre colunas de carvalho onde se enrolavam lavores de ramos de vide carlos tinha desde os onze anos este criado de quarto que viera com o brown para santa olávia depois de ter servido em lisboa na ligação inglesa e ter acompanhado o ministro sir hércules morrison várias vezes a londres foi em coimbra nos passos de celas que batista começou a ser um personagem afonso correspondia-se com ele de santa olávia depois viajou com carlos enjoaram nos mesmos paquetes partilharam dos mesmos sanduíches no buffet das gares tista tornou-se um confidente era hoje um homem de cinquenta anos desempenado robusto com um colar de barba grisalha por baixo do queixo e o ar excessivamente gentleman na rua muito direito na sua sobrecasaca com um par de luvas amarelas espetado na mão a sua bengala de cana da índia os sapatos bem vernizados tinha considerável aparência de um alto funcionário mas conservava-se tão fino e tão desembaraçado como quando em londres aprender a valsar e a boxar na rua de balbúrdia dos salões dançantes ou como quando mais tarde durante as férias de coimbra acompanhava Carlos Alamego e o ajudava a saltar o muro do quintal do senhor escrivão de fazenda aquele que tinha uma mulher tão garota Carlos foi buscar um livro ao gabinete de estudo entrou no quarto e estendeu-se cansado numa poltrona a luz opalina dos globos o leito entreaberto mostrava sob a seda dos cortinados um luxo efeminado de bretanhas bordados e rendas que é hoje no jornal da noite perguntou ele você jano enquanto batista descalçava eu li o todo meu senhor e não me pareceu que houvesse coisa alguma em França continua sossego mas a gente nunca pode saber porque estes jornais portugueses imprimem sempre os nomes estrangeiros errados são umas bestas o senhor Ega hoje está furioso com eles depois enquanto batista preparava com esmeron grog quente Carlos já deitado aconchegado abriu preguiçosamente o livro voltou duas folhas fechou tomou uma cigarrete e ficou fumando com as pálpebras serradas numa imensa beatitude através das cortinas pesadas sentia-se o sudoeste que batia o arvoredo e os aguaceiros alagando os vidros tu conheces os senhores condes de golvarinho tista conheço o pimenta meu senhor que é criado de quarto do senhor conde criado de quarto e serve a mesa e que diz então esse tormenta perguntou Carlos numa voz indolente depois de um silêncio pimenta meu senhor o manuel é pimenta o senhor golvarinho chama-lhe romão porque estava acostumado ao outro criado que era romão e já isto não é bonito porque cada um tem o seu nome o manuel é pimenta o pimenta não está contente e batista depois de colocar junto da cabeceira a salva com o grog o açucareiro e as cigarretes transmitiu as revelações do pimenta o conde de golvarinho além de muito ameaçador e muito pequinhento não tinha nada de cavalheiro dera um fato de cheviote claro ao romão ao pimenta mas tão coçado e tão cheio de riscas de tinta de limpar a pena a perna e ao ombro que o pimenta deitou o presente fora o conde e a senhora não se davam bem já no tempo do pimenta uma ocasião à mesa tinham se pegado de tal modo que ela agarrou do copo e do prato e esmigalhou-os no chão e outra qualquer teria feito o mesmo porque o senhor conde quando começava a repisar a remoer não se podia aturar as questões eram sempre por causa de dinheiro o Thompson velho estava farto de abrir os cordões à bolsa quem é esse Thompson velho que nos aparece agora a esta hora da noite perguntou Carlos a seu pesar interessado o Thompson velho é o pai da senhora condessa a senhora condessa era uma miss Thompson dos Thompson do porto o senhor Thompson não tem querido ultimamente emprestar nem mais um real ao genro de sorte que uma vez já no tempo do pimenta também o senhor conde furioso disse a senhora que ela e o pai se deviam lembrar que eram gente de comércio e que fora ele que fizera dela uma condessa e com perdão de vossa excelência a senhora condessa ali mesmo à mesa mandou o condado à tábua estas coisas não estão no gênero do pimenta Carlos bebeu um gole de grog bailava-lhe nos lábios uma pergunta mas hesitava depois refletiu na puerilidade de tão rígidos escrúpulos a respeito de uma gente que ao jantar diante do escudeiro quebrava a porcelana mandava à tábua o título dos antepassados e perguntou que diz o senhor pimenta da senhora condessa batista ela diverte-se creio que não meu senhor mas a criada de confiança dela uma escocesa essa é desobstinada e não fica bem a senhora condessa ser assim tão íntima com ela houve um silêncio no quarto a chuva cantou mais forte nos vidros passando a outro assunto batista vamos a saber há quanto tempo não escrevo eu a madame rugel batista tirou do bolso interior da sua casaca um livro de apontamento aproximou-se da luz encavalou a luneta no nariz e verificou com método estas datas dia 1º de janeiro telegrama expedido com felicitações do começo de ano a madame rugel hotel dalby champs elizé paris dia 3º telegrama recebido de madame rugel reciprocando cumprimentos exprimindo amizade anunciando partida para hamburgo dia 15º carta lançada ao correio para madame rugel william strassi hamburgo alemão alemão madame rugel era uma senhora de muita vista mas a mulher mais linda em que tem o posto dos olhos de um menino da licença era aquela senhora do coronel de os sardos que vinha ao quarto de hotel em viena carlos atirou a cigarrete para a salva e escorregando pela roupa abaixo todo invadido por uma onda de recordações alegres exclamou da profundidade do seu conforto no antigo tom de ênfase boêmia dos passos de celas o senhor batista não tem gosto nenhum madame rugel era uma ninfa de rubens senhor madame rugel tinha o esplendor de uma deusa da renascença senhor madame rugel devia ter dormido no leito imperial de carlos quinto retire-se senhor batista entalou mais o couvre pieds relanciou pelo quarto um olhar solícito e contente da ordem em que as coisas adormeciam saiu levando candeeiro carlos não dormia e não pensava na coronela de os sardos nem madame rugel a figura que no escuro dos cortinados lhe aparecia num vago dourado que provinha do reflexo dos seus cabelos soltos era a golvarinho a golvarinho que não tinha o esplendor de uma deusa da renascença como madame rugel nem era a mulher mais linda em que batista puseram seus olhos como a coronela de os sardos mas com o seu nariz petulante a boca grande brilhava mais e melhor que todas na imaginação de carlos porque ele esperara essa noite e ela não tinha aparecido na terça feira prometida ega não veio buscar carlos para se irem golvarinhar e foi carlos que daí a dias entrando por acaso no universal perguntou rindo ao ega então quando nos golvarinhamos nessa noite em são carlos num enteato dos huguenotes ega apresentou ao senhor conde de golvarinho no corredor das frisas o conde muito amável lembrou logo que já tivera mais de uma vez o prazer de passar pela porta de santa olávia quando ia ver os seus velhos amigos os tedins a entre rios uma formosa vivenda também falaram então do douro da beira compararam outras paisagens para o conde nada havia no nosso portugal como os campos do mondego mas a sua particularidade era perdoável pois nesses férteis vales nascer e se criara e falou um momento de formoselha onde tinha casa onde vivia idosa e doente a sua mãe a senhora condessa viúva ega que afetara beber as palavras do conde começou então uma controvérsia sustentando como se se tratasse dos dogmas de uma fé a beleza superior do minho esse paraíso idílico o conde sorria via ali como ele observou a carlos batendo amavelmente no ombro do ega a rivalidade das duas províncias emulação fecunda de resto no seu pensar aí está por exemplo dizia ele o ciúme entre lisboa e porto é uma verdadeira dualidade como a que existe entre a hungria e a áustria ouço por ali lamentá-la pois bem eu se fosse poder instigalaia acirralaia se vossas excelências me permitem a expressão nesta luta das duas grandes cidades do reino podem outros ver despeitos mesquinhos eu vejo elementos de progresso vejo civilização proferia estas coisas como do alto de um pedestal muito acima dos homens deixando-os providamente cair dos tesouros do seu intelecto os cristais da sua luneta de ouro faiscavam vistosamente e no bigode encerado na pera curta havia ao mesmo tempo alguma coisa de doutoral e de casquilho Carlos dizia tem vossa excelência razão senhor conde o ega dizia você vê essas coisas de alto golvarinho ele cruzara as mãos por baixo das abas da casaca e estavam todos três muito sérios depois o conde abriu a porta da frisa ega desapareceu e daí a um momento Carlos apresentado como vizinho de camarote recebia da senhora condessa um grande shake hands em que tilintaram uma infinidade de aros de prata e de bungles índios sobre a sua luva preta de doze botões a senhora condessa um pouco corada ligeiramente nervosa lembrou logo a Carlos que o vira no verão passado em Paris no salão baixo do café inglês até por sinal estava nessa noite um velho abominável com duas garrafas vazias diante de si e contando alto para uma mesa de fronte histórias horrorosas do senhor gambeta um sujeito ao lado protestou o outro não fez caso era o velho duque de gramon o conde passou os dedos lentos pela testa com um ar quase angustioso não se lembrava de nada disso queixou-se logo amargamente da sua falta de memória uma coisa tão indispensável em quem segue a vida pública a memória e ele desgraçadamente não possuía nenhum átomo por exemplo lera como todo homem devia ler os vinte volumes da história universal de César Cantu lera-os com atenção fechado no seu gabinete absorvendo-se na obra pois senhores escapara-lhe tudo e ali estava sem saber história você excelência tem boa memória senhor Maia tem uma razoável memória inapreciável bem de quem goza a condessa voltara-se para a plateia coberta com um leque com um ar constrangido como se aquelas palavras poeris do marido a diminuíssem a desfiassem Carlos então falou da ópera que belo escudeiro o guenote fazia o pandole a condessa não aturava o corcele o tenor com suas notas ásperas e aquela obesidade que o tornava bufo mas também lembrava Carlos onde havia hoje tenores passar essa grande raça dos mários homens de beleza de inspiração e realizando os grandes tipos líricos Nicoline era já uma degeneração isso fez lembrar a Pati a condessa adorava e a sua graça de fada a sua voz semelhante a uma chuva de ouro os olhos brilhavam e diziam mil coisas em certos movimentos o cabelo crespamente ondeado tomava tons de ouro vermelho e em torno dela errava no calor do gás e da enchente um aroma exagerado de verbena estava de preto com uma gargantilha de rendas negras avaluar afogando-lhe o pescoço onde pousavam duas rosas escarlates e toda sua pessoa tinha um arzinho de provocação e de ataque de pé calado grave o conde batia a coxa com a claque fechada o quarto ato começara Carlos ergueu-se e os seus olhos encontraram de fronte na frisa do coin o ega de binóculo observando-o mirando a condessa e falando a Raquel que sorria movia o leque com um ar dolente e vago nós recebemos as terças-feiras disse a condessa a Carlos e o resto da frase perdeu-se num murmúrio e num sorriso o conde acompanhou-o fora ao corredor é sempre uma honra para mim disse a ele caminhando ao lado de Carlos fazer o conhecimento das pessoas que valem alguma coisa neste país vossa excelência é desse número bem raro infelizmente Carlos protestou risonho e o outro na sua voz lenta e rotunda não lisonjeio eu nunca lisonjeio mas a vossa excelência podem se dizer estas coisas porque pertence à elite a desgraça de Portugal é a falta de gente isto é um país sem pessoal quer-se um bispo não há um bispo quer-se um economista não há um economista tudo assim veja vossa excelência mesmo nas profissões subalternas quer-se um bom estofador não há um bom estofador um cheio de instrumentos e vozes de um tom sublime passando pela porta da frisa entreaberta cortou-lhe umas últimas palavras sobre a deficiência dos fotógrafos escutou com a mão no ar é o coro dos punhais não? ah, vamos a ouvir ouve-se sempre isto com proveito há filosofia nesta música é pena que lembre tão vivamente os tempos da intolerância religiosa mas há ali incontestavelmente filosofia capítulo 6 Carlos nesta manhã ia visitar de surpresa a casa do Ega a famosa vila Balzac que esse fantasista andara meditando e dispondo desde a sua chegada a Lisboa e onde se tinha enfim instalado Ega dera-lhe esta denominação literária pelos mesmos motivos porque a alugara num subúrbio longínquo na solidão da penha de França para que o nome de Balzac seu padroeiro o silêncio campestre os ares limpos tudo ali fosse favorável ao estudo às horas de arte e de ideal porque ia fechar-se lá como num claustro de letras a fim dar as memórias de um átomo somente por causa das distâncias tinha tomado ao mês um cupê da companhia Carlos teve dificuldades em encontrar a vila Balzac não era como tinha dito Ega no ramalhete logo adiante do Largo da Graça um chalézinho retirado fresco assombreado sorrindo entre árvores passava-se primeiro a cruz dos quatro caminhos depois penetrava-se numa vereda larga entre quintais descendo pelo pendor da colina mas acessível a carruagens e aí num recanto ladeado de muros aparecia enfim uma casota de paredes enxovalhadas com dois degraus de pedra à porta e transparentes novos de um escarlate estridente nessa manhã porém Debalde Carlos deu puxões desesperados à corda da campainha martelou a aldrava da porta gritou a toda a voz por cima do muro do quintal e das copas das árvores o nome do Ega a vila Balzac permaneceu muda como desabitada no seu retiro rústico e todavia apareceu a Carlos que justamente antes de bater ouvir o estalar de rolhas de champanhe quando Ega soube esta tentativa mostrou-se indignado com os criados que assim abandonavam a casa lhe dava um ar suspeito de torre de Nestle vai lá amanhã se ninguém responder escala as janelas pega fogo ao prédio como se fossem apenas as tulherias mas no dia seguinte quando Carlos chegou já a vila Balzac o esperava toda em festa a porta opagem um garoto de feições horrivelmente viciosas perfilava-se na sua jaqueta azul de botões de metal com uma gravata muito branca e muito teza as duas janelas em cima abertas mostrando o repês verde das bambinelas bebiam a larga todo o ar do campo e o sol de inverno e no topo da estreita escada tapetada de vermelho Ega num prodigioso robe de chambre de um estofo adamascado do século XVIII vestido de corte de alguma das suas avós exclamou dobrando a fronte ao chão bem-vindo meu príncipe ao humilde tugúrio do filósofo ergueu com um gesto rasgado um reposteiro de réps verdes de um verde feio e triste e introduziu o príncipe na sala onde tudo era verde também o repés que recobria uma mobília de nogueira o teto de tabuado as listras verticais do papel da parede o pano franjado da mesa e o reflexo de um espelho redondo inclinado sobre o sofá não havia um quadro uma flor um ornato um livro apenas sobre a jardineira uma estatueta de Napoleão primeiro de pé equilibrado sobre o orbe terrestre nessa conhecida atitude em que o herói com um ar pançudo e fatal esconde uma das mãos por trás das costas e enterra a outra nas profundidades do seu colete ao lado uma garrafa de champanhe encarapuçada de papel dourado esperava entre dois copos esguios para que tens tu aqui Napoleão John como alvo de injúrias e ciega exercito-me sobre ele a falar dos tiranos esfregou as mãos radiante estava nessa manhã em alegria e em verve e quis imediatamente mostrar a Carlos o seu quarto de cama aí reinava um cretone de ramagens alvadias sobre fundo vermelho e o leito em x esmagava tudo parecia ser o motivo centro da vila balzac e nele se esgotara a imaginação artística do ega era de madeira baixo como um divã com a barra alta um rodapé de renda e de ambos os lados um luxo de tapetes de felpo escarlate um largo cortinado de seda da índia avermelhada envolvia-o num aparato de tabernáculo e dentro a cabeceira como num lupanar reluziu um espelho Carlos muito seriamente aconselhou-lhe que tirasse o espelho ega deu a todo o leito um olhar silencioso e doce e disse depois de passar uma pontinha de língua pelo beiço tem seu chique sobre a mesinha de cabeceira erguia-se um montão de livros a educação de Spencer ao lado de Baudelaire a lógica de Stuart Mill por cima do cavaleiro da casa vermelha no mármore da cômoda havia outra garrafa de champanhe entre dois copos o tocador um pouco em desordem mostrava uma enorme caixa de pó de arroz no meio de plastrões e gravatas brancas do ega e um masto de ganchos do cabelo ao lado de ferros de frisar e onde trabalhas tu ega onde fazes tu a grande arte ali disse o ega alegremente apontando para o leito mas foi mostrar logo seu recantuzinho estudioso formado por um biombo ao lado da janela e tomado todo por uma mesa de pé de galo onde Carlos assombrado descobriu entre o belo papel de cartas do ega um dicionário de rimas e a visita à casa continuou na sala de jantar quase nua caiada de amarelo um armário de pinho envidraçado abrigava melancolicamente um serviço barato de louça nova e do fecho da janela pendia um vestuário vermelho que parecia roupão de mulher é sóbrio e simples exclamou o ega como compete a aquele que se alimenta de uma côde de ideal e duas garrafas de filosofia agora a cozinha abriu uma porta uma frescura de campos entrava pelas janelas abertas e entreviam-se árvores de quintal um verde de terrenos vagos depois lá embaixo o branco de casarias rebrilhando ao sol uma rapariga muito sardenta e muito forte sacudiu o gato do colo ergueu-se com o jornal de notícias na mão ega apresentou-a num tom de farsa a senhora Josefa solteira de temperamento sanguíneo artista culinária da vila Balzac e como se pode observar pelo papel que lhe pende das garras cultura das boas letras a moça sorria sem embaraço habituada de certo a estas familiaridades boêmias eu hoje não janto cá senhora Josefa continuava o ega no mesmo tom este formoso mancebo que me acompanha duque do ramalhete e príncipe de santa olávia dá hoje de papar ao seu amigo filósofo e como quando eu recolher talvez a senhora Josefa esteja entregue ao sono da inocência ou a vigília da devassidão aqui lhe ordeno que me tenha amanhã para o meu lanche duas formosas perdizes e subitamente numa outra voz com o olhar que ela devia perceber duas perdizesinhas bem assadas e bem curadinhas frias está claro o costume travou do braço de Carlos voltaram à sala com franqueza Carlos que te parece a vila Balzac Carlos respondeu como a respeito do episódio da hebreia está ardente mas elogiou o asseio a vista da casa e a frescura dos cretones de resto para um rapaz para uma cela de trabalho eu dizia o Ega passeando pela sala com as mãos enterradas nos bolsos do seu prodigioso robe de chambre eu não tolero o bibelô o bricabrac a cadeira arqueológica essas mobílias de arte que diabo o móvel deve estar em harmonia com a ideia e o sentir do homem que o usa eu não penso nem sinto como um cavaleiro do século XVI para que me hei de cercar de coisas do século XVI não há nada que me faça tanta melancolia como ver numa sala um venerável contador do tempo de Francisco I recebendo pela face conversas sobre eleições e altas de fundos faz-me o efeito de um belo herói de armadura de aço viseira caída e crenças profundas no peito sentado numa mesa de voltarete a jogar cartas cada século tem o seu gênio próprio e a sua atitude própria o século XIX concebeu democracia e a sua atitude é esta e enterrando-se de estalo numa poltrona espetou as pernas magras para o ar ora esta atitude é impossível num escabelo do tempo do prior do crato menino toca a beber o champanhe e como Carlos olhava a garrafa desconfiado a E.H. acudiu é excelente que pensas tu vem diretamente da melhor casa de E.Pernet arranjou-mo o jacó que jacó o jacó coen o jacó ia cortar as quitas da rolha quando o atravessou uma súbita recordação e pousando a garrafa outra vez entalando monóculo no olho é verdade então no outro dia que tal em casa dos golvarinhos eu infelizmente não pude ir Carlos contou a Soare havia dez pessoas espalhadas pelas duas salas num zum zum dormente a meia luz dos candeeiros o conde maçara-o indiscretamente com a política admirações idiotas por um grande orador um deputado de mesão frio e explicações sem fim sobre a reforma da instrução a condessa que estava muito constipada horrorizou-o dando sobre a Inglaterra apesar de inglesa as opiniões da rua de cedo feita imaginava que a Inglaterra é um país sem poetas sem artistas sem ideais ocupando-se só de amontoar libras enfim secara-se que diabo murmurou Ega num tom de viva desconsolação a rolha estalou ele encheu os copos em silêncio e numa saúde muda os dois amigos beberam champanhe que Jacó arranjara ao Ega para o Ega se regalar com Raquel depois de pé com os olhos no tapete agitando devagar o copo novamente cheio onde a espuma morria Ega tornou a murmurar naquela intuação triste de inesperado desapontamento que ferro e após um momento pois menino pensei que a Golvarinho te apetecia Carlos confessou que nos primeiros dias quando Ega lhe falara dela tiveram um caprichozinho interessara-se por aqueles cabelos cor de brasa mas agora mal a conheci o capricho foi-se Ega sentara-se com o copo na mão e depois de contemplar algum tempo as suas meias de seda escarlates como as de um prelado deixou cair muito sério estas palavras é uma mulher deliciosa Carlinhos e como Carlos encolhia os ombros Ega insistiu a Golvarinho era uma senhora de inteligência e de gosto tinha originalidade tinha audácia uma pontinha de romantismo muito picante e como corpinho de mulher não há melhor que aquilo de Badajós para cá vai-te daí Mephistófeles de Celorico e Ega divertido cantarolou Gessui Mephisto Gessui Mephisto Carlos no entanto fumando preguiçosamente continuava a falar na Golvarinho e nessa brusca saciedade que o invadira mal trocara com ela três palavras numa sala e não era a primeira vez que tinha destes falsos arranques de desejo vindo quase com as formas de amor ameaçando absorver pelo menos por algum tempo todo o seu ser e resolvendo-se em tédio em seca eram como os fogachos de pólvora sobre uma pedra uma fagulha ateia-os num momento tornam-se chama veemente que parece que vai consumir o universo e por fim fazem apenas um rastro negro que suja a pedra seria o seu um desses corações de fraco moles e flácidos que não podem conservar um sentimento o deixam fugir escoar-se pelas malhas laças do tecido rélis sou um ressequido disse ele sorrindo sou um impotente de sentimento como Satanás segundo os padres da igreja a grande tortura de Satanás é que não pode amar que frases essas menino murmurou Ega como frases era uma atroz realidade passava a vida a ver as paixões falharem-lhe nas mãos como fósforos por exemplo com a coronela de Os Sardos em Viena quando ela faltou ao primeiro rendezvous chorava lágrimas como punhos com a cabeça enterrada no travesseiro e aos coices a roupa e daí a duas semanas mandava postar o artista à janela do hotel para ele se safar mal a pobre coronela dobrasse a esquina e com a holandesa com a dame Hügel pior ainda nos primeiros dias foi uma insensatez queria se estabelecer para sempre na Holanda casar com ela apenas ela se divorciasse outras loucuras depois os braços que ela lhe deitava ao pescoço e que lindos braços pareciam-lhe pesados como chumbo passa fora pedante e ainda lhe escreves gritou Ega isso é outra coisa ficamos amigos puras relações de inteligência madame Hügel é uma mulher de muito espírito escreveu um romance um desses estudos íntimos e delicados como os de Miss Bruton chama-se as rosas murchas eu nunca li é em holandês as rosas murchas em holandês exclamou Ega apertando as mãos na cabeça depois vindo plantar-se diante de Carlos de monóculo no olho tu és extraordinário menino mas o teu caso é simples é o caso de Dom Juan Dom Juan também tinha essas alternações de chama e cinza andava à busca do seu ideal da sua mulher procurando-a principalmente como de justiça entre as mulheres dos outros e a pré-avó Couché declarava que se tinha enganado que não era aquela pedia desculpa e retirava-se em Espanha experimentou assim mil e três tu és simplesmente como ele um devasso e has de vir a acabar desgraçadamente como ele numa tragédia infernal esvaziou outro copo de champanhe e há grandes passadas pela sala carlinhos da minha alma é inútil que ninguém ande à busca da sua mulher ela virá cada um tem a sua mulher e necessariamente tende a encontrar tu estás aqui na cruz dos quatro caminhos ela está talvez desde em Pequim mas tu aí a raspar o meu repés com o verniz dos sapatos e ela a orar no templo de Confúcio estás ambos insensivelmente irresistivelmente fatalmente marchando um para o outro estou eloquentíssimo hoje e temos dito coisas idiotas toca vestir enquanto eu adorno a carcaça prepara mais frases sobre Satanás Carlos ficou na sala verde acabando o charuto enquanto dentro o ega batia com as gavetas lançando a todo desafinado da sua voz rofenha a barcarola de Gounod quando apareceu vinha de casaca gravata branca enfiando o paletó com o olho brilhante do champanhe desceram o página lá estava a porta perfilado ao pé do cupê de Carlos que esperara e a sua fardeta azul de botões amarelos a magnífica parelha baia reluzindo como um cetim vivo as pratas dos arreios a majestade do cocheiro loiro com o seu ramo na libré tudo ali fazia junto da vila Balzac um quadro rico que deleitou o ega a vida é agradável disse ele o cupê partiu e entrar no largo da graça quando uma caleste de praça aberta o cruzou a largo trote dentro um sujeito de chapéu baixo ia lendo um grande jornal é o craft gritou ega debruçando-se pela portinhola o cupê parou ega de um pulo estava na calçada correndo bradando ó craft ó craft quando daí a um momento sentiu duas vozes aproximarem-se Carlos desceu também do cupê achou-se em face de um homem baixo loiro de pele rosada e fresca e aparência fria sob o fraco e correto percebia-se uma musculatura de atleta o carlos o craft gritou ega lançando esta apresentação com uma simplicidade clássica os dois homens sorrindo tinham se apertado a mão e ega insistia para que voltassem todos a vila balzac fossem beber outra garrafa de champanhe a celebrar o advento do justo craft recusou com o seu modo calmo e plácido chegaram na véspera do porto abraçaram já o nobre ega e aproveitavam agora a viagem a aquele bairro longínquo para ir ver o velho schlagen um alemão que vivia a penha de francia então outra coisa exclamou ega para conversarmos para que vocês se conheçam mais venham vocês jantar comigo amanhã ao hotel central dito hein perfeitamente as seis apenas o cupê partiu de novo ega rompeu nas costumadas admirações pelo craft encantado com aquele encontro que dava mais um retoque luminoso a sua alegria o que o entusiasmava no craft era aquele ar imperturbável de gentleman correto com que ele igualmente jogaria uma partida de bilhar entraria numa batalha arremeteria com uma mulher ou partiria para a patagônia é das melhores coisas que tem em lisboa vais-te morrer por ele e que casa que ele tem nos olivais que sublime bric-a-brac subtamente destacou e com um olhar inquieto uma ruga na testa como o diabo soube ele da vila balzac tu não fazes segredo dela hein não mas também não a pus nos anúncios e o craft chegou ontem ainda não esteve com ninguém que eu conheça é curioso em lisboa sabe-se tudo canalha de terra murmurou ega o jantar no central foi odiado porque o ega alargando pouco a pouco a ideia converteram-o agora numa festa de cerimônia em honra de coen janto lá muitas vezes disse ele a carlos estou lá todas as noites é necessário repagar a hospitalidade um jantar no central é o que basta e para o efeito moral pespego-lhe a mesa o marquês e a mesa do steinbroken o coen gosta de gente assim mas o plano teve ainda de ser alterado o marquês partira para o golegã e o pobre steinbroken estava sofrendo de um incômodo de entranhas ega pensou no gruges e no taveira mas raciou a cabeleira desleixada do gruges e alguns dos seus ataques de amargo esplim que estragariam o jantar terminou por convidar dois íntimos do coen mas teve então de suprimir o taveira que estava de mal com um desses cavalheiros por palavras que tinham trocado em casa da Lola Gorda decididos os convidados fixado o jantar para uma segunda-feira ega teve uma conferência com o maître d'hotel do central em que lhe recomendou muita flor dois ananases para enfeitar a mesa e exigiu que um dos pratos do menu qualquer deles fosse a la coen e ele mesmo sugeriu uma ideia tomates farcier a la coen nessa tarde às seis horas Carlos ao descer a rua do Alecrim para o hotel central avistou Kraft dentro da loja de Brique Abraque do tio Abraão entrou o velho judeu que estava mostrando a Kraft uma falsa faiança do rato arrancou logo da cabeça o sujo barrete de borla e ficou curvado em dois diante de Carlos com as duas mãos sobre o coração depois numa linguagem exótica misturada de inglês pediu o seu bom senhor Dom Carlos da Maia ao seu digno senhor ao seu beautiful gentleman que se dignasse examinar uma maravilhazinha que lhe tinha reservada e o seu muito generoso gentleman tinha só a voltar os olhos a maravilhinha estava ali ao lado numa cadeira era um retrato de espanhola apanhado a fortes broxadelas de primeira impressão e pondo sobre um fundo audaz de cor de rosa murcho uma face gasta de velha garça picada das bexigas caiada ressudando vício com um sorriso bestial que prometia tudo Carlos tranquilamente ofereceu dez tostões Kraft pasmou de uma tal prodigalidade e o bom Abraão num riso mudo que lhe abria entre a barba grisalha uma grande boca de um só dente saboreou muito a chalaça dos seus ricos senhores dez tostões se o quadro tivesse por baixo o nomezinho de fortune valia dez continhos de réis mas não tinha esse nomezinho bendito ainda assim valia dez notazinhas de vinte mil réis dez cordas para te enforcar hebreu sem alma exclamou Carlos e saíram deixando o velho intrujão à porta curvada em dois com as mãos sobre o coração desejando mil felicidades aos seus generosos fidalgos não tem uma única coisa boa este velho abraão disse carlos tem a filha disse o craft carlos achava bonita mas horrivelmente suja então o propósito do abraão falou a craft dessas belas coleções dos olivais que o ega apesar do desdém que afetava pelo bibelô e pelo móvel de arte lhe descrevera como sublimes craft encolheu os ombros o ega não entende nada mesmo em lisboa não se pode chamar ao que eu tenho uma coleção é um bricabraque de acaso de que de resto me vou desfazer isto surpreendeu carlos compreendera das palavras do ega ser essa uma coleção formada com amor um laborioso decurso de anos orgulho e cuidado de uma existência de homem craft sorriu daquela legenda a verdade era que só em 1872 ele começara a interessar-se pelo bricabraque chegava então da América do Sul e o que fora comprando descobrindo aqui e além acumulara-o nessa casa dos olivais alugada então por fantasia uma manhã que aquele pardieiro com o seu bocado de quintal em redor lhe parecera pitoresco sob o sol de abril mas agora se pudesse desfazer-se do que tinha ia dedicar-se então a formar uma coleção homogênea e compacta de arte do século XVIII aqui nos olivais não numa quinta que tenho ao pé do porto junto mesmo ao rio entrava então no peristilo do hotel central e nesse momento um cupê da companhia chegando a largo trote do lado da rua do arsenal veio estacar a porta um esplêndido preto jagrizalho de casaco e calção correu logo a portinhola de dentro um rapaz muito magro de barba muito negra passou-lhe para os braços uma deliciosa cadelinha escocesa de pelos esguedelhados finos como seda e cor de prata depois apeando-se indolente e posé ofereceu a mão a uma senhora alta loira com um meio véu muito apertado e muito escuro que realçava o esplendor da sua carnação e búrnea Kraft e Carlos afastaram-se ela passou diante deles com o paz soberano de deusa maravilhosamente bem feita deixando atrás de si como uma claridade um reflexo de cabelos de ouro e um aroma no ar trazia um casaco colante de veludo branco de Gênova e um momento sobre as lajes do peristilo brilhou o verniz das suas botinas o rapaz ao lado esticado num fato de xadrezinho inglês abria negligentemente um telegrama o preto seguia com a cadelinha nos braços e no silêncio a voz de Kraft murmurou très chic em cima do gabinete que o criado lhes indicou Egg esperava sentado no divã de Marroquim e conversando com o rapaz baixote gordo frisado como um noivo de província de camélia ao peito e plastrão azul celeste o Kraft conhecia-o Egg apresentou a Carlos o senhor damaso Salset e mandou servir vermute por ser tarde segundo lhe parecia para esse requinte literário e satânico do absinto fora um dia de inverno suave luminoso as duas janelas estavam ainda abertas sobre o rio no céu largo a tarde morria sem uma aragem numa paz elísia com nuvenzinhas muito altas paradas tocadas de cor de rosa as terras os longes da outra banda jaciam afogando num vapor aveludado no tom de violeta a água jazia lisa e luzidia como uma bela chapa de aço novo e aqui além pelo vasto ancoradouro grossos navios de carga longos paquetes estrangeiros dois couraçados ingleses dormiam com as mastriações imóveis como tomados de preguiça cedendo ao afago do clima doce vimos agora lá embaixo de Scraft indo sentar-se no divã uma esplêndida mulher com uma esplêndida cadelinha grifom e servida por um esplêndido preto o senhor damos o Salset que não despregava os olhos de Carlos acudiu logo pensei os Castro Gomes conheço-os muito vim com eles de Bordel uma gente muito chique que vive em Paris Carlos voltou se reparou mais nele perguntou-lhe a Fávio interessando-se o senhor Salset chegou agora de Bordel estas palavras pareceram deleitar Damaso como um favor celeste ergueu-se imediatamente aproximou-se do Maia banhado no sorriso vim aqui há 15 dias no Orenoc vim de Paris que eu empodendo é lá que me pilham esta gente conhecia em Bordel isto é verdadeiramente conhecia a bordo mas estávamos todos no hotel de Nantes gente muito chique criado de quarto governanta inglesa para filita fermo de chambre mais de 20 malas chique a valer parece incrível um dos brasileiros que ela na voz não tem sotaque nenhum fala como nós ele sim ele muito sotaque mas elegante também vossa excelência não lhe pareceu? Vermute perguntou-lhe o criado oferecendo a salva sim uma gotinha para o apetite vossa excelência não toma senhor Maia pois eu assim que posso é direitinho para Paris aquilo é que é terra isto aqui é um chiqueiro eu em não indo lá todos os anos acredite vossa excelência até começo a andar doente aquele bulevarzinho ah eu gozo aquilo e sei gozar sei gozar que eu conheço aquilo a palmo tenho até um tio em Paris e que tio exclamou Ega aproximando-se íntimo de gambeta governa a França o tio do damaso governa a França menino damaso escarlate estourava de gozo ah lá isso influência tem íntimo do gambeta tratam-se por tu até vivem quase juntos e não é só com o gambeta é com o maque marrom com o rochefort com outro de que me esquece agora o nome com todos os republicanos enfim é tudo quanto ele queira vossa excelência não o conhece é um homem de barbas brancas era irmão de minha mãe chamava-se Guimarães mas em Paris chamam-lhe Messier de Guimarães nesse momento a porta envidraçada abriu-se de golpe ela exclamou saúde ao poeta e apareceu um indivíduo muito alto todo abotoado numa sobrecasaca preta com uma face escabeirada olhos encovados e sob o nariz aquilino longos e espessos românticos bigodes grisalhos já todo calvo na frente os anéis fofos de uma grenha muito seca caiu inspiradamente sobre a gola e em toda sua pessoa havia alguma coisa de antiquado de artificial e de lúgubre estendeu silenciosamente dois dedos ao damaso e abrindo os braços lentos para a craft disse numa voz arrastada cavernosa ateatrada então és tu meu craft quando chegaste tu rapaz dá-me cá esses ossos honrados honrado inglês nenhum olhar dera a Carlos Ega adiantou se apresentou-os não sei se são relações Carlos da Maia Tomás de Alencar o nosso poeta era ele o ilustre cantor das vozes de Aurora o estilista de Elvira o dramaturgo do segredo do comendador deu dois passos graves para Carlos esteve-lhe apertando muito tempo a mão em silêncio e sensibilizado mais cavernoso vossa excelência já que as etiquetas sociais querem que eu lhe dê excelência mal sabe a quem apertou agora a mão Carlos surpreendido murmurou eu conheço muito de nome e o outro com o olho cavo o lábio trêmulo ao camarada ao inseparável ao íntimo de Pedro da Maia do meu pobre do meu valente Pedro então que diabo abracem-se gritou Ega abracem-se com um berro segundo as regras Alencar já tinha Carlos estreitado ao peito e quando o soltou retomando-lhe as mãos sacudindo-lhe-as com uma ternura ruidosa e deixemo-nos já de excelências que eu vi te nascer meu rapaz trouxe-te muito ao colo sujaste-me muita calça com os diabos dá cá outro abraço Kraft olhava essas coisas veemente impassível Damas o parecia impressionado Ega apresentou um copo de vermute ao poeta que grande cena Alencar Jesus senhor bebe para te recuperares da emoção Alencar esgotou-o de um trago e declarou aos amigos que não era a primeira vez que via Carlos já o admirara no seu faetonte muitas vezes e aos seus belos cavalos ingleses mas não se quisera dar a conhecer ele nunca se atirava aos braços de ninguém a não ser das mulheres foi encher outro cálice de vermute e com ele na mão plantado diante de Carlos começou num tom patético a primeira vez que te vi filho foi no pote das almas estava eu no Rodrigues esquadrinhando alguma dessa velha literatura hoje tão desprezada lembro-me até que era um volume das ecoglas do nosso delicioso Rodrigues Lobo esse verdadeiro poeta da natureza esse rouxenol tão português hoje está claro metido a um canto desde que para aí apareceu o satanismo o naturalismo e o vandalismo e outros esterquilíneos em ismo nesse momento passaste disser-me quem eras e caiu-me o livro da mão fiquei ali uma hora acredita a pensar a rever o passado e atirou o vermute às goelas eguem paciente olhava o relógio um criado entrando acendeu o gás a mesa surgiu da penumbra com um brilho de cristais e louças um luxo de camélias em ramos no entanto Alencar que a luz viva parecia mais gasto e mais velho começaram uma grande história e como fora ele o primeiro que vira Carlos depois de nascer e como fora ele que lhe dera o nome teu pai dizia ele o meu Pedro queria te pôr o nome de Afonso desse santo desse varão de outras idades Afonso da Maia mas tua mãe que tinha lá suas ideias teimou em que havias de ser Carlos e justamente por causa de um romance que eu lhe emprestara nesses tempos podiam se emprestar romances às senhoras ainda não havia a pústula e o pus era um romance sobre o último Stuart aquele belo tipo do príncipe Carlos Eduardo que vocês filhos conhecem todos bem e que na Escócia no tempo de Luís XIV enfim adiante tua mãe devo dizê-lo tinha literatura e da melhor consultou-me consultava-me sempre nesse tempo eu era alguém e lembro-me de lhe ter respondido lembro-me apesar de Jalaíra em 25 anos que digo eu 27 vejam vocês isto filhos 27 anos enfim voltei-me para tua mãe e disse-lhe palavras textuais ponha-lhe o nome de Carlos Eduardo minha rica senhora Carlos Eduardo que é o verdadeiro nome para o frontispício de um poema para a fama de um heroísmo ou para o lábio de uma mulher damas o que continuava a admirar Carlos deu bravos e estrondosos Kraft bateu ligeiramente os dedos e o ega que rondava a porta nervoso de relógio na mão soltou de lá um muito bem desenchabido Alencar radiante com o seu efeito derramava em roda um sorriso que lhe mostrava os dentes estragados abraçou outra vez Carlos atirou uma palmada ao coração exclamou caramba filhos sinto uma luz cá dentro a porta abriu-se o coen entrou todo apressado desculpando-se logo da sua demora enquanto ega que se precipitara para ele lhe ajudava a despir o paletó depois apresentou-o a Carlos a única pessoa ali de quem o coen não era íntimo e dizia tocando o botão da campainha elétrica o marquês não pôde vir menino e o pobre Steinbrocken coitado está com a sua gota a gota de diplomata de lorde e de banqueiro a gota que tu has de ter velhaco coen um homem baixo apurado de olhos bonitos e suíças tão pretas e luzidias que pareciam ensopadas em verniz sorria descalçando as luvas dizendo que segundo os ingleses havia também a gota da gente pobre e era essa naturalmente a que lhe competia a ele Ega no entanto travara-lhe do braço colocara-o preciosamente à mesa à sua direita depois ofereceu-lhe um botão de camélia de um ramo o alencar floriu-se também e os criados serviram as ostras falou-se logo do crime da mouraria drama fadista que impressionava Lisboa uma rapariga com o ventre rasgado a navalha por uma companheira vindo morrer na rua em camisa dois faias esfaqueando-se toda uma viela em sangue uma sarrabulhada como disse o coen sorrindo e provando bucelas damas o teve a satisfação de poder dar detalhes conhecer a rapariga a que dera as facadas quando ela era amante do visconde da ermidinha se era bonita muito bonita umas mãos de duquesa e como aquilo cantava o fato o pior era que mesmo no tempo do visconde quando ela era chique já se empiteirava e o visconde honra-lhe seja nunca lhe perder a amizade respeitava mesmo depois de casado ia vê-la e tinha lhe prometido que se ela quisesse deixar o fado lhe punha uma confeitaria para os lados da sé mas ela não queria gostava daquilo do bairro alto dos cafés de lepes dos chulos esse mundo de fadistas de faias parecia a Carlos merecer um estudo um romance isto levou logo a falar-se do assomuar de isolar e do realismo e o alencar imediatamente limpando os bigodes dos pingos de sopa suplicou que se não discutisse a hora assiada do jantar essa literatura latrinária ali todos eram homens de asseio então que se não mencionaste o excremento pobre alencar o naturalismo esses livros poderosos e vivazes tirados a milhares de edições essas rudes análises apoderando-se da igreja da realeza da burocracia da finança de todas as coisas santas dissecando-as brutalmente e mostrando-lhes a lesão como a cadáveres num anfiteatro esses estilos novos tão preciosos e tão dúteis apanhando em flagrante a linha a cor a palpitação mesma da vida tudo isso que ele na sua confusão mental chamava a ideia nova caindo assim de chofre escangalhando a catedral romântica sob a qual tantos anos ele tivera altar e celebrar a missa tinha desnorteado o pobre Alencar e tornara-se o desgosto literário da sua velhice ao princípio reagiu para por um dique definitivo a torpe maré como ele disse em plena academia escreveu dois folhetins cruéis ninguém os leu a maré torpe alastrou-se mais profunda mais larga então Alencar refugiou-se na moralidade como numa rocha sólida o naturalismo com as suas aluviões de obscenidade ameaçava corromper o pudor social pois bem ele Alencar seria o paladino da moral o jandarme dos bons costumes então o poeta das vozes de Aurora que durante 20 anos em cansoneta e ode propusera comércios lúbricos a todas as damas da capital então o romancista de Elvira que em novela e drama fizera a propaganda do amor ilegítimo representando os deveres conjugais como montanhas de tédio dando a todos os maridos formas gordurosas e bestiais e a todos os amantes a beleza o esplendor e o gênio dos antigos apolos então Tomás Alencar que a acreditar em se as confissões autobiográficas da flor de martírio passava-lhe próprio uma existência medonha de adultérios lubricidades orgias entre veludos e vinhos de chipre de hora em diante austero incorruptível todo ele uma torre de pudicícia passou a vigiar atentamente o jornal o livro o teatro e mal obrigava sintomas nascentes de realismo num beijo que estalava mais alto numa brancura de saia que se arregaçava demais eis o nosso Alencar que soltava por sobre o país um grande grito de alarme corria a pena e as suas imprecações lembravam a acadêmicos fáceis de contentar o rugir de isaías um dia porém Alencar teve uma destas revelações que prostram os mais fortes quanto mais ele denunciava um livro como imoral mais o livro se vendia como agradável o universo pareceu-lhe coisa torpe e o autor de ouvira encavacou desde então reduziu a expressão do seu rancor ao mínimo a essa frase curta lançada com nojo rapazes não se mencione o excremento mas nessa noite teve o regozijo de encontrar aliados Kraft não admitia também o naturalismo a realidade feia das coisas e da sociedade estatelada nua num livro a arte era uma idealização bem então que mostrasse os tipos superiores de uma humanidade aperfeiçoada as formas mais belas do viver e do sentir Ega horrorizado apertava as mãos na cabeça quando do outro lado Carlos declarou que o mais intolerável no realismo eram os seus grandes ares científicos a sua pretensiosa estética deduzida de uma filosofia alheia e a invocação de Claude Bernard do experimentalismo do positivismo de Stuart Mill e de Darwin a propósito de uma lavadeira que dorme com o carpinteiro assim atacado entre dois fogos Ega trovejou justamente o fraco do realismo estava em ser ainda pouco científico inventar enredos criar dramas abandonar-se a fantasia literária A forma pura da arte naturalista devia ser a monografia o estudo seco de um tipo de um vício de uma paixão tal qual como se tratasse de um caso patológico sem ptoresco e sem estilo Isso é absurdo dizia Carlos Os caracteres só se podem manifestar pela ação E a obra de arte acrescentou Kraft vive apenas pela forma Alencar interrompeu-os exclamando que não eram necessárias tantas filosofias vocês estão gastando cera com ruins defuntos filhos o realismo critica-se deste modo mãos no nariz eu quando vejo um desses livros em frasco e logo em água de colônia não discutamos o excremento Sole Normand perguntou-lhe o criado adiantando a travessa Ega ia fulminá-lo mas vendo que o Coyne dava um sorriso enfasteado e superior a estas controvérsias de literatura calou-se ocupou-se só dele quis saber que tal ele achava aquele Saint-Emilion e quando o viu confortavelmente servido de sole Normand lançou com um grande alarde de interesse a esta pergunta então Coyne diga-nos você conte-nos cá o empréstimo faz-se ou não se faz e acirrou a curiosidade dizendo para os lados que aquela questão do empréstimo era grave uma operação tremenda um verdadeiro episódio histórico o Coyne colocou uma pitada de sal à beira do prato e respondeu com autoridade que o empréstimo tinha de se realizar absolutamente os empréstimos em Portugal constituíam hoje uma das fontes de receita tão regular tão indispensável tão sabida como o imposto a única ocupação mesmo dos ministérios era esta cobrar o imposto e fazer o empréstimo e assim se havia de continuar Carlos não entendia de finanças mas parecia-lhe que desse modo o país ia alegremente lindamente para a bancarrota num galopezinho muito seguro e muito direito disse o Coyne sorrindo ah sobre isso ninguém tem ilusões meu caro senhor nem os próprios ministros da fazenda a bancarrota é inevitável é como quem faz uma soma Ega mostrou-se impressionado olha que brincadeira hein e todos escutavam o Coyne Ega depois de lhe encher o cálice de novo fincar os cotovelos na mesa para lhe beber melhor as palavras a bancarrota é tão certa as coisas estão tão dispostas para ela continuava o Coyne que seria mesmo fácil a qualquer em dois ou três anos fazer falir o país Ega gritou sofregamente pela receita simplesmente isto manter uma agitação revolucionária constante nas vésperas de se lançarem os empréstimos haver 200 maganões decididos que caíssem a pancada na municipal e quebrassem os candeeiros com vivas a república telegrafar isto em letras bem gordas para os jornais de Paris de Londres e do Rio de Janeiro assustar os mercados assustar o brasileiro e a bancarrota estalava somente como ele disse isto não convinha a ninguém então Ega protestou com veemência como não convinha a ninguém ora essa era justamente o que convinha a todos a bancarrota seguia-se uma revolução evidentemente um país que vive da inscrição em não lhe apagando agarra no cacete e procedendo por princípio ou procedendo apenas por vingança o primeiro cuidado que tem é varrer a monarquia que lhe representa o calote e com ela o crasso pessoal do constitucionalismo e passada a crise Portugal livre da velha dívida da velha gente dessa coleção grotesca de bestas a voz do Ega sibilava mas vendo assim tratados de grotescos de bestas os homens de ordem que fazem prosperar os bancos coen pousou a mão no braço do seu amigo e chamou-o ao bom senso evidentemente ele era o primeiro a dizê-lo em toda essa gente que figurava desde 46 havia medíocres e patetas mas também homens de grande valor há talento há saber dizia ele com um tom de experiência você deve reconhecê-lo Ega você é muito exagerado não senhor há talento há saber e lembrando-se que algumas dessas bestas eram amigos do coin Ega reconheceu-lhes talento e saber o alencar porém confiava sombriamente o bigode ultimamente pendia para ideias radicais para a democracia humanitária de 1848 por instinto vendo o romantismo desacreditado nas letras refugiava-se no romantismo político como num asilo paralelo queria uma república governada por gênios a fraternização dos povos os Estados Unidos da Europa além disso tinha longas queixas desses politicotes agora gente do poder outrora seus camaradas de redação de café e de batota isso disse ele lá a respeito de talento de saber histórias eu conheço-os bem meu coin o coin acudiu não senhor alencar não senhor você também é dos tais até ele ficar mal dizer isso é exageração não senhor há talento há saber e o alencar perante esta intimidação do coin o respeitado diretor do banco nacional marido da divina raquel o dono dessa hospitaleira casa da rua do ferregial onde se jantava também recalcou o despeito admitiu que não deixava de haver talento e saber então tendo assim pela influência do seu banco dos belos olhos da sua mulher e da excelência do seu cozinheiro chamado estes espíritos rebeldes ao respeito dos parlamentares e a veneração da ordem coin quando encendeu em dizer no tom mais suave da sua voz que o país necessitava reformas ega porém incorrigível nesse dia soltou outra enormidade portugal não necessita reformas coin portugal o que precisa é a invasão espanhola alencar patriota antiga indignou-se o coin com aquele sorriso indulgente de homem superior que lhe mostrava os bonitos dentes viu ali apenas um dos paradoxos do nosso ega mas o ega falava com seriedade cheio de razões evidentemente dizia ele invasão não significa perda absoluta de independência um receio tão estúpido é digno só de uma sociedade tão estúpida como a do 1º de dezembro não havia exemplo de 6 milhões de habitantes serem engolidos de um só trago por um país que tem apenas 15 milhões de homens depois ninguém consentiria em deixar cair nas mãos de Espanha nação militar e marítima esta bela linha de costa de Portugal sem contar as alianças que teríamos a troco das colônias das colônias que só nos servem como a prata da família aos morgados arruinados para ir empenhando em casos de crise não havia perigo o que nos aconteceria dado uma invasão num momento de guerra europeia seria levarmos uma sova tremenda pagarmos uma grossa indenização perdermos uma ou duas províncias ver talvez a galiz estendida até o douro pulé ou champignons murmurou o criado apresentando-lhe a travessa e enquanto ele se servia perguntavam-lhe dos lados onde via ele a salvação do país nessa catástrofe que tornaria a povoação espanhola celorico de basto a nobre celorico berço de heróis berço dos egas nisto no ressuscitar do espírito público e do gênio português sovados humilhados arrasados escalavrados tinha-nos de fazer um esforço desesperado para viver e em que bela situação nos achávamos sem monarquia sem essa caterva de políticos sem esse tortulho da inscrição porque tudo desaparecia estávamos novos em folha limpos escaralocados como se nunca tivéssemos servidos e recomeçava-se uma história nova em outro Portugal um Portugal sério inteligente forte e decente estudando pensando fazendo civilização como outrora meninos nada regenera uma nação como uma medonha tareia ó deus de Ourique manda-nos o castelhano e você Coen passe-me os 100 milhões agora num rumor animado discutia-se a invasão ah podia-se fazer uma bela resistência Coen afiançava o dinheiro armas artilharia iam comprar-se a América e Kraft ofereceu logo a sua coleção de espadas do século XVI mas generais alugavam-se Mark Marron por exemplo devia estar barato o Kraft e eu organizamos uma guerrilha gritou o Ega as ordens meu coronel o Alencar continuava a Ega é encarregado de ir despertar pela província ao patriotismo com cantos então o poeta pousando cálice teve um movimento de leão que sacode a juba isto é uma velha carcaça meu rapaz mas não está só para a ódice ainda se agarra uma espingarda e como a pontaria é boa ainda vão a terra um par de galegos caramba rapazes só a ideia dessas coisas me põe o coração negro e como vocês podem falar nisso a rir quando se trata do país desta terra onde nascemos que diabo talvez seja má de acordo mas caramba é a única que temos não temos outra é aqui que vivemos é aqui que rebentamos irra falemos de outra coisa falemos de mulheres deram um repelão ao prato os olhos umedeciam-se-lhe de paixão patriótica e no silêncio que se fez damazo que desde as informações sobre a rapariga do ermidinho emudecera ocupado a observar Carlos com religião ergueu a voz pausadamente disse com ar de bom senso e de finura se as coisas chegassem a esse ponto se se pusessem assim feias eu cá a cautela ia me raspando para Paris Ega triunfou pulou de gosto na cadeira eis ali no lábio sintético de damazo o grito espontâneo e genuíno do bril português raspar-se pirar-se era assim que de alto a baixo pensava a sociedade de Lisboa a malta constitucional desde el rey nosso senhor até os cretinos de secretaria meninos ao primeiro soldado espanhol que apareça à fronteira o país sem massa foge como uma lebre vai ser uma debandada única na história houve uma indignação Alencar gritou abaixo traidor Coyen interveio declarou que o soldado português era valente à maneira dos turcos sem disciplina mas teso o próprio Carlos disse muito sério não senhor ninguém há de fugir e há de se morrer bem Ega rugiu para que estavam eles fazendo essa pose heroica então ignoravam que esta raça depois de 50 anos de constitucionalismo criada por esses sagões da baixa educada na piolice dos liceus ruída de sífilis apodrecida no bolor das secretarias arejada apenas ao domingo pela poeira do passeio perder o músculo como perder o caráter e era a mais fraca a mais cobarde raça da Europa Isso são os lisboetas disse Kraft Lisboa é Portugal gritou o outro Fora de Lisboa não há nada O país está todo entre a arcada e São Bento A mais miserável raça da Europa continuava ele a berrar E que exército Um regimento depois de dois dias de marcha dava entrada em massa no hospital Com seus olhos tinha ele visto no dia da abertura das cortes um marujo sueco um rapagão do norte fazer debandar a socos uma companhia de soldados As praças tinham literalmente largado a fugir com a patrona a bater-lhe os rins E o oficial enfiando de terror meteu-se por uma escada a vomitar Todos protestaram Não, não era possível Se ele tinha visto que diabo Pois sim Talvez mas com os olhos falazes da fantasia Juro pela saúde da mamã gritou Ega furioso Mas emudeceu O Coen tocara-lhe no braço O Coen ia falar O Coen queria dizer que o futuro pertence a Deus Que os espanhóis porém pensassem na invasão Isso parecia-lhe certo Sobretudo se viessem como era natural a perder Cuba Em Madrid todo mundo lhe o dissera Já havia mesmo negócios de fornecimentos entabulados Espanholadas as galegadas Ó que delicioso traço! Ó que admiravelmente observado! Este coin exclamava ele para os lados. Que finamente observado! Que traço adorável! Em Kraft! Em Carlos! Delicioso! Todos cortesmente admiraram a finura do coin. Ele agradecia com o olho internecido, passando pelas suíças a mão onde reluzia um diamante. E nesse momento os criados serviam um prato de ervilhas num olho branco murmurando. Petit poit à la coin! À la coin! Cada um verificou o seu menu mais atentamente. E lá estava. Era o legume. Petit poit à la coin! Damazo, entusiasmado, declarou isto chique a valer. E fez-se com o champanhe que se abria a primeira saúde ao coin. Esquecera-se a bancarrota, a invasão, a pátria. O jantar terminava alegremente. Outras saúdes cruzaram-se ardentes locazes. O próprio coin, com o sorriso de quem cede a um capricho de criança, bebeu à Revolução e à Anarquia, brinde complicado que o Ege ergueira, já com um olho muito brilhante. Sobre a toalha, a sobremesa alastrava-se destroçada. No prato do Alencar, as pontas de cigarros misturavam-se a bocados de ananás mastigado. Damazo, todo debruçado sobre Carlos, fazia-lhe o elogio da parelha inglesa e daquele faetonte que era a coisa mais linda que passeava Lisboa. E logo depois do seu brinde de demagogo sem razão, Ege arremetera contra Kraft, injuriando a Inglaterra, querendo excluí-la de entre as nações pensantes, ameaçando-a de uma revolução social que ensoparia em sangue. O outro respondia com acenas de cabeça, imperturbável, partindo nozes. Os criados serviram café. E como havia já três longas horas que estavam à mesa, todos se ergueram, acabando charutos conversando na animação viva que dera o champanhe. A sala de teto baixo, com os cinco bicos de gás ardendo largamente, encheram-se de um calor pesado, onde se ia espalhando agora o aroma forte das chartrezes e dos licores por entre a névoa alvadia do fumo. Carlos e Kraft, que abafavam, foram respirar para a varanda. E aí recomeçou logo, naquela comunidade de gostos que os começava a ligar, a conversa da Rua do Alecrim sobre a bela coleção dos olivais. Kraft dava detalhes. A coisa rica e rara que tinha era um armário holandês do século XVI. De resto, alguns bronzes, faianças e boas armas. Mas ambos se voltaram ouvindo no grupo dos outros, junto à mesa, estridências de voz. E como um conflito que rompia. Alencar, sacudindo a grenha, gritava contra a palhada filosófica. E do outro lado, com o cálice de conhaque na mão, Ega, pálido e afetando uma tranquilidade superior, declarava toda essa babuja lírica que por aí se publica digna da polícia correcional. Pegaram-se outra vez, veio dizer Damas ou a Carlos, aproximando-se da varanda. É por causa do craveiro. Estão ambos divinos. Era com efeito a propósito de poesia moderna de Simão Craveiro, do seu poema A Morte de Satanás. Ega estivera citando com entusiasmo estrofes do episódio da morte, Quando o grande esqueleto simbólico passa em pleno sol no boulevard, Vestido com uma cocote arrastando sedas rumorosas. E entre duas costelas no decote, tinha um buquê de rosas. E o Alencar, que detestava o craveiro, o homem da ideia nova, O paladino do realismo, triunfara, cascalhara, Denunciando logo nessa simples estrofe dois erros de gramática, Um verso errado e uma imagem roubada a Baudelaire. Então Ega, que bebera um sobre o outro dois cálices de conhaque, Tornou-se muito provocante, muito pessoal. Eu bem sei porque tu falas, Alencar, dizia ele agora. E o motivo não é nobre. É por causa do epigrama que ele te fez. O Alencar, da Lanquer, aceso com a primavera. Ah, vocês nunca ouviram isto? Continuou ele voltando, se chamando os outros. É delicioso. É das melhores coisas do craveiro. Nunca ouviste, Carlos? Eu não me lembro do resto, mas termina com um grito de bom senso, que a verdadeira crítica de todo esse lirismo pandilha. O Alencar, da Lanquer, quer cacete. Alencar passou a mão pela testa lívida e com um olho cavo fito no outro, a voz rouca e lenta. Olha, João da Ega, deixe-me dizer-te uma coisa, meu rapaz. Todos esses epigramas, esses dichotes lorpas do raquítico e dos que o admiram, passam-me pelos pés como um enxurro de cloaca. O que faço é arregaçar as calças. Arregaço as calças. Mais nada, meu Ega. Arregaço as calças. E arregaço-as realmente, mostrando a ceroula num gesto brusco e de delírio. Pois quando encontrares enxurros desses, gritou-lhe o Ega, agacha-te e bebe-os. Dão-te sangue e força ao lirismo. Mas Alencar, sem o ouvir, berrava para os outros esmurrando o ar. Eu, se esse craveirote não fosse um raquítico, talvez me entretivesse a rolá-lo aos pontapés por esse chiado abaixo. A ele e a versalhada. A essa lambesgoinice excrementícia com que seringou Satanás. E depois de o besuntar bem de lama, esborrachava-lhe o crânio. Não se esborracham assim crânios, disse de lá o Ega num tom frio de troça. Alencar voltou para ele uma face medonha. A cólera e o conhaque incendiavam-lhe o olhar. Todo ele tremia. Esborrachava-lhe o sim, esborrachava João da Ega. Esborrachava-lhe o assim, olha, assim mesmo. Rompeu a atirar patadas ao sualho, abalando a sala, fazendo-te lintar cristais e louças. Mas não quero, rapazes. Dentro daquele crânio só há excremento, vômito, pus, matéria verde. Estilhou esborrachasse, porque lhe esborrachava, rapazes. Todo o miolo podre saía, empestava a cidade, tinha-nos a cólera. Irra, tínhamos a peste. Carlos, vendo-o tão excitado, tomou-lhe o braço, quis acalmá-lo. Então, Alencar, que tolice! Isso vale lá a pena? O outro desprendeu-se, arquejante, desabotou-a sobre a casaca, soltou o último desabafo. Com efeito, não vale a pena ninguém zangar-se por causa desse craveirote da ideia nova, esse caloteiro, que se não lembra que a porca da irmã é uma meretriz de doze vinténs em marco de canaveses. Não. Isso agora é demais, pulha! Gritou Ega, arremessando-se de punhos fechados. Cohen e damas o assustados agarraram-no. Carlos puxara logo para o vão da janela o Alencar, que se debatia, com os olhos chamejantes, a gravata solta. Tinha caído uma cadeira. A correta sala, com os seus divãs de marroquim, os seus ramos de camélias, tomava um ar de taverna, numa bulha de faias, entre a fumaraça de cigarros. Damas o muito pálido, quase sem voz, ia de um ao outro. Ó, meninos! Ó, meninos! Aqui, no hotel central! Jesus! Aqui, no hotel central! E de entre os braços de Cohen, Ega berrava já rouco. Esse pulha! Esse cobarde! Deixe-me, Cohen! Não! Isso, eis bofeteá-lo! A dona Ana Craveiro, uma santa! Esse caluniador! Não! Isso, eis ganá-lo! Kraft, no entanto impassível, bebia aos goles a sua chartreuse. Já presenciara mais vezes duas literaturas rivais engalfinhando-se, rolando no chão num latir de injúrias. A torpeza do Alencar sobre a irmã do outro fazia parte dos costumes de crítica em Portugal. Tudo isso o deixava indiferente com um sorriso de desdém. Além disso, sabia que a reconciliação não tardaria ardente com abraços. E não tardou. Alencar saiu do vão da janela atrás de Carlos, abotoando-a sobre a casaca, grave como arrependido. A um canto da sala, Coyne falava ao Ega com autoridade, severo, à maneira de um pai. Depois voltou-se e ergueu a mão, ergueu a voz, disse que ali todos eram cavalheiros. E como homens de talento de coração fidalgo, os dois deviam abraçar-se. Vá, um shake hands. Ega, faça isso por mim. Alencar, vamos. Peço-lhe eu. O autor de Elvira deu um passo, o autor das memórias de um átomo estendeu a mão. Mas o primeiro aperto foi gauche e mole. Então Alencar, generoso e rasgado, exclamou que entre ele e o Ega não devia ficar uma nuvem. Tinha-se excedido. For o seu desgraçado gênio, esse calor de sangue que durante toda a existência só lhe trouxera lágrimas. E ali declarava bem alto que dona Ana Craveiro era uma santa. Tinha-a conhecido em marco de canaveses em casa dos peixotos. Como esposa, como mãe, dona Ana Craveiro era impecável e reconhecia do fundo da alma que o Craveiro tinha carradas de talento. Encheu um copo de champanhe, ergueu o alto diante do Ega como um cálice de altar. Atua, João. Ega, generoso, também respondeu. Atua, Tomás. Abraçaram-se. Alencar jurou que ainda na véspera, em casa de dona Joana Coutinho, ele dissera que não conhecia ninguém mais cintilante que o Ega. Ega afirmou logo que em poemas nenhuns, corria, como nos do Alencar, uma tão bela veia lírica. Apertaram-se outra vez, com palmadas pelos ombros. Trataram-se de irmãos na arte. Trataram-se de gênios. São extraordinários, disse Kraft, baixo a Carlos, procurando chapéu. Desorganizam-me, preciso ar. A noite alongava-se, eram onze horas. Ainda se bebeu mais conhaque. Depois, Coen saiu levando Ega. Damos de Alencar desceram com Carlos, que ia recolher a pé pelo aterro. À porta, o poeta parou com solenidade. Filhos, exclamou ele, tirando o chapéu e refrescando largamente a fronte. Então, parece-me que me portei como um gentleman. Carlos concordou, gabou-lhe a generosidade. Estimo bem que me digas isso, filho, porque tu sabes o que é ser gentleman. E agora vamos lá por esse aterro fora. Mas deixa-me ir primeiro comprar um pacote de tabaco. Que tipo? exclamou Damoso, vendo-o afastar-se. E a coisa? E esse pondo feia? E imediatamente, sem transição, começou a fazer elogios a Carlos. O senhor Maia não imaginava há quanto tempo ele desejava conhecê-lo. Ó senhor, creia vossa excelência, eu não sou de sabugices, mas pode vossa excelência perguntar ao Ega quantas vezes o tenho dito. Vossa excelência é a coisa melhor que há em Lisboa. Carlos baixava a cabeça mordendo o riso. Damoso repetia do fundo do peito. Olhe que isto é sincero, senhor Maia. Acredite, vossa excelência, que isto é do coração. Era realmente sincero. Desde que Carlos habitava Lisboa, tivera ali, naquele moço gordo e bochechudo, sem o saber, uma adoração muda e profunda. O próprio verniz dos seus sapatos, a cor das suas luvas, eram para o damas um motivo de veneração e tão importantes como princípios. Considerava Carlos um tipo supremo de chique, do seu querido chique, um brumel, um dorsé, um morni. Uma dessas coisas que só se vêem lá fora, como ele dizia arregalando os olhos. Nessa tarde, sabendo que vinha jantar com o Maia conhecer o Maia, estivera duas horas ao espelho, experimentando gravatas, perfumara-se como para os braços de uma mulher. E por causa de Carlos, mandara estacionar ali o cupê às dez horas com o cocheiro de ramo ao peito. Então essa senhora brasileira vive aqui? Perguntou Carlos, que dera dois passos, olhava uma janela aluminada no segundo andar. Damos-o seguiu-lhe o olhar. Vive lá do outro lado. Estão aqui há quinze dias. Gente chique. E ela é de apetecer. Vossa Excelência reparou? Eu a bordo atirei-me. E ela dava cavaco. Mas tenho andado muito preso desde que cheguei. Jantar aqui, sua areia colar, umas aventuras itas. Não tenho podido cavir. Deixei-lhes só bilhetes. Mas trago-a de olho, que ela demora-se. Talvez venha cá amanhã. Estou cá agora a sentir umas cócegas. E se me pilho só com elas as. Ferro-lhe logo um beijo. Que eu cá, não sei se Vossa Excelência é a mesma coisa, mas eu cá, com mulheres, a minha teoria é esta. Atracão. Eu cá é logo. Atracão. Nesse momento, Alencar voltava do estanco de charuto na boca. Damas o despediu-se, atirando muito alto ao cocheiro para que Carlos ouvisse a adresse da Morelli, a segunda dama de São Carlos. Bom rapaz, este Damas o dizia Alencar, travando do braço de Carlos ao seguir em ambos pelo aterro. É lá muito dos coins, muito querido na sociedade. Rapaz de fortuna, filho do velho Silva, o agiota, que esfolou muito teu pai e a mim também, mas ele assina Salsede. Talvez nome da mãe ou talvez inventado. Bom rapaz, o pai era um velhaco. Parece que estou a ouvir o Pedro dizer-lhe com seu ar de fidalgo que o tinha ido grande. Silva judeu, dinheiro e arrodo. Outros tempos, meu Carlos, grandes tempos, tempos de gente. E então, por esse longo aterro, triste no ar escuro, com as luzes do gás dormente luzinho em fila de enterro, Alencaro foi falando desses grandes tempos, da sua mocidade e da mocidade de Pedro. E através das suas frases de lírico, Carlos sentia vir como um aroma antiquado desse mundo defunto. Era quando os rapazes ainda tinham o gesto de calor das guerras civis e o calmavam, indo em bando varrer botequins ou rebentando pilecas de sejas engalopadas para Sintra. Sintra era então um ninho de amores e sob as suas românticas ramagens, as fidalgas abandonavam-se aos braços dos poetas. Elas eram elviras, eles eram Antonis. O dinheiro abundava, a corte era alegre, a regeneração literata e galante ia engrandecer o país, belo jardim da Europa. Os bachareis chegavam de Coimbra, frementes de eloquência. Os ministros da coroa recitavam ao piano. O mesmo sopro lírico inchava as odes e os projetos de lei. Lisboa era bem mais divertida, disse Carlos. Era outra coisa, meu Carlos. Vivia-se. Não existiriam esses ares científicos, toda essa palhada filosófica, esses badamecos positivistas. Mas havia coração, rapaz. Tinha-se faísca, mesmo nessas coisas da política. Vê esse chiqueiro agora aí, essa malta de bandalhos. Nesse tempo, ia-se ali à câmara e sentia-se a inspiração, sentia-se o rasgo. Via-se luz nas cabeças. E depois, menino, havia muitíssimo boas mulheres. Os ombros descaíam-lhe na saudade desse mundo perdido. E parecia mais lúgubre, com a sua grenha de inspirado saindo-lhe de sob as abas largas do chapéu velho, a sobrecasaca coçada e mal feita colando-se-lhe lamentavelmente às iliargas. Um momento caminharam em silêncio. Depois, na rua das janelas verdes, o alentar quis refrescar. Entraram numa pequena venda, onde a mancha amarela de um candeeiro de petróleo destacava numa penumbra de subterrâneo, alumiando o zinco úmido do balcão, garrafas nas prateleiras e o vulto triste da patroa com um lenço amarrado nos queixos. Alencar parecia íntimo no estabelecimento. Apenas soube que a senhora Cândida estava com dores de dentes, aconselhou logo remédios, familiar, descido das nuvens românticas, com os cotovelos sobre o balcão. E quando Carlos quis pagar a cana branca, zangou-se, bateu a sua placa de dois tostões sobre o zinco polido e exclamou com nobreza, Eu é que faço a honra da bodega, meu Carlos. Nos palácios os outros pagarão. Cá na taberna, pago eu. A porta tomou o braço de Carlos. Depois de alguns passos lentos no silêncio da rua, parou de novo e murmurou numa voz vaga, contemplativa, como repassada da vasta solenidade da noite. Aquela Raquel Coyne é divinamente bela, menino. Tu conhece-la? De vista. Não te faz lembrar uma mulher da Bíblia? Não digo lá uma dessas viragos, uma Judite, uma Dalila, mas um desses lírios poéticos da Bíblia é Seráfica. Era agora a paixão platônica do Alencar, a sua dama, a sua Beatriz. Tu viste a tempos no Diário Nacional os versos que eu lhe fiz? Abril chegou, se minha, dizia o vento a rosa. Não me saiu mal. Aqui há uma maliciazinha. Abril chegou, se minha, mas logo, dizia o vento a rosa. Compreende-se, calhou bem este efeito, mas não imagines lá outras coisas, ou que lhe faça a corte. Basta ser a mulher do Coyne, um amigo, um irmão, e a Raquel, para mim, coitadinha, é como uma irmã, mas é divina. Aqueles olhos, filho, um veludo líquido. Tirou o chapéu, refrescou a fronte vasta. Depois, no outro tom e como a custo. Aquele ega tem muito talento. Vai lá muito aos Coynes. A Raquel acha-lhe graça. Carlos Parara estavam de fronte do ramalhete. Alencar deu um olhar à severa fronteira de convento adormecida sem um ponto de luz. Tem bom ar esta vossa casa, pois entra tu, meu rapaz, que eu vou andando por aqui para a minha toca. E quando quiseres, filho, lá me tens na Rua do Carvalho, 52, terceiro andar. O prédio é meu, mas eu ocupo o terceiro andar. Comecei por habitar no primeiro, mas tenho ido trepando. A única coisa mesmo que tenho trepado, meu Carlos, é de andares. Teve um gesto como desdenhando essas misérias. E há de ir lá jantar um dia. Não te posso dar um banquete, mas há de ter uma sopa e um assado. O meu Mateus, um preto, um amigo, que me serve há muito ano, quando há que cozinhar, sabe cozinhar. Fez muito jantar a teu pai, ao meu pobre Pedro, que aquilo foi caso de alegria, meu rapaz. Dei lá cama e mesa e dinheiro para a algebeira a muita dessa canalha que hoje por aí trota em cupê da companhia e de correio atrás. E agora, quando me avistam, voltam para o lado focinho. Isso são imaginações, disse Carlos com amizade. Não são, Carlos, respondeu o poeta muito grave, muito amargo. Não são. Tu não sabes a minha vida. Tenho sofrido muito repelão, rapaz, e não o merecia. Palavra que o não merecia. Agarrou o braço de Carlos e com voz abalada. Olha que esses homens que por aí figuram embebedam-se comigo, emprestei-lhes muito pinto, dei-lhes muita ceia. E agora são ministros, são embaixadores, são personagens, são um diabo. Pois, ofereceram-se eles um bocado do bolo agora que o tem na mão? Não. Nem a mim. Isto é duro, Carlos. Isto é muito duro, meu Carlos. E que diabo? Eu não queria que me fizessem conde, nem que me dessem uma embaixada. Mas aí alguma coisa numa secretaria, nem um chaveiro. Enfim, ainda há para o bocado do pão e para a meia onça de tabaco. Mas esta ingratidão tem-me feito cabelos brancos. Pois, não te quero amassar mais e que Deus te faça feliz como tu mereces, meu Carlos. Tu não queres subir um bocado, Alencar? Tanta franqueza interneceu o poeta. Obrigado, rapaz, disse ele abraçando Carlos. E agradeço-te isso porque sei que vem do coração. Todos vocês têm coração. Já teu pai o tinha e largo e grande como o de um leão. E agora creia uma coisa. É que tens aqui um amigo. Isto não é palavreado, isto vem de dentro. Pois adeus, meu rapaz. Queres tu um charuto? Carlos aceitou logo como um presente do céu. Então, aí tens um charuto, filho, exclamou Alencar com entusiasmo. E aquele charuto, dado a um homem tão rico, ao dono do ramalhete, fazia-o por um momento voltar aos tempos em que, nesse marrare, ele estendia em redor a charuteira cheia com o seu grande ar de Manfredo triste. Interessou-se, então, pelo charuto. Acendeu ele mesmo um fósforo. Verificou se ficava bem aceso. E que tal? Charuto razoável? Carlos achava um excelente charuto. Pois ainda bem que te dei um bom charuto. Abraçou-o outra vez. E estava batendo uma hora quando ele, enfim, se afastou mais ligeiro, mais contente de si, trauteando um trecho de fado. Carlos, no seu quarto, antes de se deitar, acabando o péssimo o charuto do Alencar, estirado numa chaise longue, enquanto Batista lhe fazia uma chávena de chá, ficou pensando nesse estranho passado que lhe evocara o velho lírico. Era simpático, pobre Alencar. Com que cuidado, exagerado, ao falar de Pedro, de Arroios, dos amigos e dos amores de então, ele evitara pronunciar sequer o nome de Maria Monforte. Mais de uma vez, pelo aterro fora, estivera para lhe dizer — Podes falar da mamã, amigo Alencar, que eu sei perfeitamente que ela fugiu com um italiano. Isto fez-lhe insensivelmente recordar da maneira como essa lamentável história lhe fora revelada em Coimbra numa noite de troça, quase grotescamente. Porque o avô, obedecendo à carta testamentária de Pedro, contara-lhe um romance decente, um casamento de paixão, incompatibilidade de naturezas, uma separação cortês, depois a retirada da mamã com a filha para a França, onde tinham morrido ambas. Mais nada. A morte de seu pai fora lhe apresentada sempre como brusco remate de uma longa nevrose. Mas Ega sabia tudo pelos tios. Ora, uma noite tinham seado ambos. Ega, muito bêbado e, num acesso de idealismo, lançara-se num paradoxo tremendo, condenando a honestidade das mulheres como origem da decadência das raças. E dava por prova os bastardos, sempre inteligentes, bravos, gloriosos. Ele e Ega teriam orgulho se sua mãe, sua própria mãe, em lugar de ser a santa burguesa que rezava o terço à lareira, fosse como a mãe de Carlos, uma inspirada, que, por amor de um exilado, abandonara fortuna, respeitos, honra, vida. Carlos, ao ouvir isto, ficara petrificado no meio da ponte sob o calmo luar. Mas não pôde interrogar o Ega que já taramelava, agoniado, e que não tardou a vomitar-lhe ignóbilmente nos braços. Teve de o arrastar à casa das seixas, despilo, aturar-lhe os beijos e a ternura borracha, até que o deixou abraçado ao travesseiro, babando-se, balbuciando. Que queria ser bastardo, que queria que a mamã fosse uma marafona. E ele mal pudera dormir essa noite com a ideia daquela mãe, tão outra do que lhe haviam contado, fugindo nos braços de um desterrado, um polaco, talvez. Ao outro dia cedo, entrava pelo quarto do Ega a pedir-lhe, pela sua grande amizade, a verdade toda. Pobre Ega. Estava doente. Fez-se branco como o lenço que tinha amarrado na cabeça com panos de água sedativa. E não achava uma palavra, coitado. Carlos, sentado na cama, como nas noites de cavaco, tranquilizou-o. Não vinha ali ofendido, vinha ali curioso. Tinham-lhe ocultado um episódio extraordinário da sua gente. Que diabo? Queria sabê-lo. Havia romance. Pará ali o romance. Ega, então, lá ganhou ânimo. Lá balbuciou a sua história, a que ouvira ao tio Ega. A paixão de Maria por um príncipe, a fuga, o longo silêncio de anos que se fizera sobre ela. Justamente as férias chegavam. Apenas em Santa Olávia, Carlos contou ao avô, a bebedeira do Ega, os seus discursos doidos, aquela revelação vinda entre arrotos. Pobre avô! Um momento nem pôde falar, e a voz, por fim, veio-lhe tão débil e dolente, como se dentro do peito lhe estivesse morrendo o coração. Mas narrou-lhe, detalhe a detalhe, o feio romance todo, até aquela parte em que Pedro lhe aparecera lívido, coberto de lama, a cair-lhe nos braços, chorando a sua dor com a fraqueza de uma criança. E o desfecho desse amor culpado, acrescentar o avô, fora a morte da mãe em Viena de Áustria e a morte da pequenita, da neta que ele nunca vira e que a mão forte levara. E eis aí tudo. E assim, aquela vergonha doméstica estava agora enterrada ali no jazigo de Santa Olávia e em duas sepulturas distantes em país estrangeiro. Carlos recordava-se bem que nessa tarde, depois da melancólica conversa com o avô, devia ele experimentar uma égua inglesa. E ao jantar não se falou senão da égua, que se chamava Sultana. E a verdade era que daí a dias tinha esquecido a mamã. Nem lhe era possível sentir por esta tragédia senão um interesse vago como literário. Isto passara-se havia vinte e tantos anos numa sociedade quase desaparecida. Era como o episódio histórico de uma velha crônica de família, um antepassado morto em Alcácer-Kibir, ou uma das suas avós dormindo num leito real. Aquilo não lhe dera uma lágrima, não lhe puseram o rubor na face. De certo, preferiria poder orgulhar-se de sua mãe, como de uma rara e nobre flor de honra. Mas não podia ficar toda a vida a amargurar-se com os seus erros. E por quê? A honra dele não dependia dos impulsos falsos ou torpes que tiveram o coração dela. Pecara, morrera, acabou-se. Restava, sim, aquela do pai, findando numa poça de sangue no desespero dessa traição. Mas não conhecera seu pai. Tudo que possuía dele da sua memória para amar era uma fria tela mal pintada pendurada no quarto de vestir, representando um moço moreno de grandes olhos com luvas de camurça amarelas e um chicote na mão. De sua mãe não ficara nem um daguerreótipo nem sequer um contorno a lápis. O avô tinha lhe dito que era loira. Não sabia mais nada. Não os conhecera. Não lhes dormira nos braços. Nunca receberam o calor da sua ternura. Pai e mãe eram para ele como símbolos de um culto convencional. Papá, mamã, os seres amados estavam ali todos, no avô. Batista trouxera o chá ao charuto do Alencar a cabara e ele continuava na chaise longue como amolecido nestas recordações e cedendo já, num meio adormecimento, à fadiga do longo jantar. E então, pouco a pouco, diante das suas pálpebras cerradas, uma visão surgiu, tomou cor e encheu todo o aposento. Sobre o rio, a tarde morria numa paz elícia. O peristilo do hotel central alargava-se, claro ainda. Um preto grisalho vinha com uma cadelinha no colo. Uma mulher passava, alta, com uma carnação e búrnea, bela como uma deusa, num casaco de veludo branco de Gênova. O craft dizia ao seu lado, Très chique. E ele sorria, no encanto que lhe davam estas imagens, tomando o relevo à linha onde ante e à coloração de coisas vivas. Eram três horas quando se deitou e apenas adormeceram na escuridão dos cortinados de seda. Outra vez, um belo dia de inverno morria sem uma aragem banhada de cor de rosa. O banal peristilo do hotel alargava-se, claro, ainda na tarde. O escudeiro preto voltava com a cadelinha nos braços. Uma mulher passava, com um casaco de veludo branco de Gênova, mais alta que uma criatura humana, caminhando sobre nuvens, com um grande ar de juno que remonta ao Olimpo. A ponta dos seus sapatos de verniz enterrava-se na luz do azul. Por trás, as saias batiam-lhe como bandeiras ao vento. E passava sempre. O craft dizia, Très chique. Depois, tudo se confundia e era só o alencar colossal, enchendo todo o céu, tapando o brilho das estrelas com a sua sobrecasaca negra e mal feita, os bigodes esvoaçando ao vendaval das paixões, alçando os braços, clamando no espaço. Abril chegou. Se minha. Capítulo 7 No ramalhete, depois do almoço, com as três janelas do escritório abertas, bebendo a tépida luz do belo dia de março, Afonso da Maia e Craft jogavam a partida de xadrez ao pé da chaminéja sem lume, agora cheia de plantas, fresca e festiva, como um altar doméstico. Numa faixa oblíqua de sol, sobre o tapete, o reverendo Bonifácio, enorme e fofo, dormia de leve a sua cesta. Craft tornara-se, em poucas semanas, íntimo no ramalhete. Carlos e ele, tendo muitas similitudes de gosto e de ideias, o mesmo fervor pelo bricabrac e pelo bibelô, o uso apaixonado da esgrima, igual diletantismo de espírito, uniram-se imediatamente em relações de superfície, fáceis e amáveis. Afonso, por seu lado, começara logo a sentir uma estima elevada por aquele gentleman de boa raça inglesa, como ele os admirava, cultivado e forte, de maneiras graves, de hábitos rígios, sentindo finamente e pensando com retidão. Tinham-se encontrado ambos entusiastas de Tácito, de Macaulay, de Burke e até dos poetas laquistas. Craft era grande no xadrez. O seu caráter ganhara nas longas e trabalhadas viagens a rica solidez de um bronze. Para Afonso da Maia, aquilo era deveras um homem. Craft, madrugador, saía cedo dos olivais a cavalo e vinha assim, às vezes, almoçar de surpresa com os maias. Por vontade de Afonso, jantaria lá sempre. Mas, ao menos às noites, passava-as invariavelmente no ramalhete, tendo, enfim, como ele dizia, encontrado em Lisboa um recanto onde se podia conversar bem sentado, no meio de ideias e com boa educação. Carlos saía pouco de casa, trabalhava no seu livro. Aquela revoada de clientela que lhe dera esperanças de uma carreira cheia ativa tinha passado miseravelmente sem se fixar. Restavam-lhe três doentes no bairro. E sentia agora que as suas carruagens, os cavalos, o ramalhete, os hábitos de luxo o condenavam irremediavelmente ao diletantismo. Já o fino doutor Teodósio lhe disseram um dia, francamente, você é muito elegante para médico. As suas doentes fatalmente fazem-lhe olho. Quem é o burguês que lhe vai confiar a esposa dentro de uma alcova? Você aterra o paterfamilias. O laboratório mesmo prejudicaram. Os colegas diziam que o Maia, rico, inteligente, ávido de inovações, de modernismos, fazia sobre os doentes experiências fatais. Tinha-se troçado muito a sua ideia, apresentada na Gazeta Médica, a prevenção das epidemias pela inoculação dos vírus. Consideravam-no um fantasista. E ele, então, refugiava-se todo nesse livro sobre a medicina antiga e moderna, o seu livro, trabalhado com vagares de artista rico, tornando-se um interesse intelectual de um ou dois anos. Nessa manhã, enquanto prosseguia grave e silenciosa partida de xadrez, Carlos, no terraço, estendido numa vasta cadeira índia de bambu à sombra do todo, acabava o seu charuto, lendo uma revista inglesa, banhado pela carícia tépida daquele bafo de primavera que aveludava ao ar, fazia já desejar árvores e relvas. Ao lado dele, numa outra cadeira de bambu, também de charuto na boca, o senhor Damos do Salsete percorria o Fígaro, de perna estirada numa indolência familiar, tendo o amigo Carlos a seu lado, vendo junto ao terraço as rosas das roseiras de Afonso, sentindo por trás, através das janelas abertas, o rico e nobre interior do ramalhete, o filho do A.J. saboreava ali uma dessas horas deliciosas que ultimamente encontrava na intimidade dos maias. Logo na manhã seguinte ao jantar do central, o senhor Salsete for ao ramalhete deixar os seus bilhetes, objetos complicados e vistosos, tendo ao ângulo, numa dobra simulada, o seu retratozinho em fotografia, um capacete com plumas por cima do nome, Damoso, Cândido de Salsete, por baixo as suas honras, Comendador de Cristo, ao fundo a sua adresse, Rua de São Domingos, Alapa, mas esta indicação estava arriscada e ao seu lado, a tinta azul, esta outra mais aparatosa, Grande Hotel, Boulevard de Capuchines, Chambre, número 103. Em seguida, procurou Carlos no consultório, confiou ao criado outro cartão. Enfim, uma tarde, no aterro, vendo passar Carlos a pé, correu para ele, pendurou-se dele, conseguiu acompanhá-lo ao ramalhete. Aí, logo desde o pátio, rompeu em admirações estáticas, como dentro de um museu, lançando diante dos tapetes, das faianças e dos quadros, a sua grande frase, Chique a valer. Carlos levou-o para o Fumoá, ele aceitou um charuto, e começou a explicar, de perna traçada, algumas das suas opiniões e alguns dos seus gostos. Considerava Lisboa chinfrim, e só estava bem em Paris, sobretudo por causa do gênero fêmea, de que em Lisboa se passavam fomes. Ainda que nesse ponto, a providência não o tratava mal. Gostava também do brique-abraque, mas apanhava-se muito espiga, e as cadeiras antigas, por exemplo, não lhe pareciam cômodas para a gente se sentar. A leitura entretinha-o, e ninguém o pilhava sem livros à cabeceira da cama. Ultimamente, andava às voltas com Dodê, que lhe diziam ser muito chique, mas ele achava-o confusote. Em Rapaz, perdia sempre as noites, até as quatro ou cinco da madrugada, no delírio. Agora não, estava mudado e pacato. Enfim, não dizia que de vez em quando não se abandonasse a um excessozinho, mas só em dias duples. E as suas perguntas foram terríveis. O senhor Maia achava chique que ter um cabe inglês? Qual era mais elegante? Assim para um rapaz da sociedade que quisesse ir passar o verão lá fora. Nesse outro vi. Depois, ao sair, muito sério, quase comovido, perguntou o senhor Maia. Se o senhor Maia não fazia segredo, quem era o seu alfaiate? E desde esse dia não o deixou mais. Se Carlos aparecia no teatro, damas o imediatamente arrancava-se da sua cadeira, às vezes na solenidade de uma bela área, e pisando os botinhos dos cavalheiros, amarrotando a compostura das damas, abalava, abria de estalo a claque, vinha se instalar na frisa ao lado de Carlos com a bochecha corada, camélia na casaca, exibindo os botões de punho que eram duas enormes bolas. Uma ou duas vezes que Carlos entrara casualmente no grêmio, damas o abandonou logo a partida, indiferente à indignação dos parceiros, para se vir colar à ilharga do Maia, oferecer-lhe marrasquino ou charutos, segui-lo de sala em sala como um rafeiro. Numa dessas ocasiões, tendo Carlos soltado um trivial gracejo, eis o damas o rompendo em risadas soluçantes, rebolando-se pelos sofás, com as mãos nas ilhargas, a gritar que rebentava. Juntaram-se sócios. Ele, sufocado, repetia a pilhéria. Carlos fugiu vexado. Chegou a odiá-lo. Respondi-lhe só com monossílabos. Dava voltas perigosas com o dog cart, se lhe avistava de longe a bochecha, a coxa roliça. Debalde. Damas o cândido de salsede, filara-o, e para sempre. Depois de um dia, Taveira apareceu no ramalete com uma extraordinária história. Na véspera, no Grêmio, tinham-lhe contado, ele não presenciara, um sujeito, um gomes, num grupo onde se comentavam os maias, erguer a voz, exclamara que Carlos era um asno. Damas, que estava ao lado, mergulhado na ilustração, levantou-se muito pálido, declarou que, tendo a honra de ser amigo do senhor Carlos da Maia, quebrava a cara com a bengala ao senhor Gomes, se ele ousasse babujar outra vez esse cavaleiro. E o senhor Gomes estragou, com os olhos no chão, a afronta, por ser raquítico de nascença, e porque era inquilino de Damaso, e andava muito atrasado na renda. Afonso da Maia achou esse feito brilhante, e foi por desejo seu que Carlos trouxe o senhor Salsede numa tarde a jantar ao ramalhete. Este dia pareceu belo a Damaso, como se fosse feito de ouro e azul. Mas melhor ainda, foi amanhã em que Carlos, um pouco incomodado e ainda deitado, o recebeu no quarto, como entre rapazes. Daí datava a sua intimidade. Começou a tratar Carlos por você. Depois, nessa semana, revelou aptidões úteis. Foi despachar a alfândega, vilassa achava-se no alentejo, um caixote de roupa para Carlos. Tendo aparecido num momento em que Carlos copiava um artigo para a Gazeta Médica, ofereceu a sua boa letra, letra prodigiosa de uma beleza litográfica. E daí por diante, passava horas à banca de Carlos, aplicada e vermelho, com a ponta da língua de fora, o olho redondo, copiando apontamentos, transcrições de revistas, materiais para o livro. Tanta dedicação merecia um tú de familiaridade. Carlos de olho. Damas, no entanto, imitava o Maia com uma minuciosidade inquieta, desde a barba, que começara agora a deixar crescer, até a forma dos sapatos. Lançara-se no bric-a-braque. Trazia sempre o cupê cheio de lixos arqueológicos, ferragens velhas, um bocado de tijolo, a asa rachada de um bule. E se avistava um conhecido, fazia parar, entreabria a portinhola como um ádito de sacrário, exibia preciosidade. Que te parece? Chique a valer. Vou mostrá-la ao Maia. Olha-me isto, hein? Pura meia-idade do reinado de Luís XIV. O Carlos vai se roer de inveja. Nesta intimidade de rosas, havia todavia para damas horas pesadas. Não era divertido assistir em silêncio do fundo de uma poltrona as infindáveis discussões de Carlos de Kraft sobre arte e sobre ciência. E como ele confessou depois, chegar a encavacar um pouco quando o levaram ao laboratório para fazer no seu corpo experiências de eletricidade. Pareciam dois demônios engolfinhados em mim, disse ele, a senhora condessa de Golvarinho. E eu, então, que embirro com o espiritismo. Mas tudo isto ficava regiamente compensado quando à noite, num sofá do Grêmio ou ao chá numa casa, a amiga, ele podia dizer correndo a mão pelo cabelo. Passei hoje um dia divino com o Maia. Fizemos armas, bricabrá, que discutimos. Um dia chique. Amanhã tem uma manhã de trabalho com o Maia. Vamos às colchas. Nesse domingo, justamente deviam ir às colchas ao lumiar. Carlos conceberam um boudoir todo revestido de colchas antigas de cetim bordadas a dois tons especiais, pérola e botão de ouro. O tio Abraão esquadrinhava-as por toda Lisboa e pelos subúrbios. E nessa manhã vier anunciar a Carlos a existência de duas preciosidades, so beautiful, oh so lovely, em casa de umas senhoras medeiros que esperavam o senhor Maia às duas horas. Já três vezes, damas o tossir a olhar o relógio. Mas vendo Carlos confortavelmente mergulhado na revista, recaía também na sua indolência de homem chique, investigando o figaro. Em fim, dentro o relógio Luiz XV cantou argentinamente as duas. Esta é boa, exclamou damas ao mesmo tempo com uma palmada na coxa. Olha quem aqui me aparece, a Suzana, a minha Suzana. Carlos não despregar os olhos da página. Oh, Carlos, acrescentou ele, fazes favor, ouve. Ouve esta que é boa. Esta Suzana é uma pequena que eu tive em Paris, um romance. Apaixonou-se por mim, quis se envenenar o diabo. Pois diz aqui o figaro que debutou na Folier Beger. Fala nela, é boa, hein? E era rapariguita chique. E o figaro diz que ela teve aventuras, naturalmente sabia o que se passou comigo. Todo mundo sabia em Paris. Ora, Suzana, tinha bonitas pernas e custou-me a ver livre dela. Mulheres, murmurou Carlos, refugiando-se mais no fundo da revista. Damazu era interminável, torrencial, inundante a falar das suas conquistas. Aquela sólida satisfação em que vivia de que todas as mulheres, desgraçadas delas, sofriam a fascinação da sua pessoa e da sua toalete. E em Lisboa, realmente era exato. Rico, estimado na sociedade, com cupê e parelha, todas as meninas tinham para ele um olhar doce. E no Demimonde, como ele dizia, tinha prestígio a valer. Desde o moço fora célebre na capital por pôr casas a espanholas. A uma mesmo dera carruagem ao mês. E este falso excepcional tornara-o bem depressa o Dom João V dos prostíbulos. Conhecia-se também a sua ligação com a viscondessa da gafanha, uma carcaça esgalgada, caiada, rebocada, gasta por todos os homens válidos do país. Ia nos cinquenta anos quando chegou a vez o Damaso. E não era de certo uma delícia ter nos braços aquele esqueleto rangente e lúbrico. Mas dizia-se que em nova dormira num leito real e que ao gusto os bigodes a tinham lambuzado. Tanta honra fascinou o Damaso e colou-se-lhe as saias com uma fidelidade tão sabuja que a decrépita criatura farta e nojada já teve de o enxotar à força e com desfeitas. Depois gozou uma tragédia. Uma atriz do Príncipe Real, uma montanha de carne apaixonada por ele, numa noite de ciúme de Genebra, engoliu uma caixa de fósforos. Naturalmente, daí a horas estava boa, tendo vomitado abominavelmente sobre o colete do Damaso que chorava ao lado. Mas desde então este homem de amor julgou-se fatal. Como ele dizia a Carlos, depois de tanto drama na sua vida, quase tremia. Tremia verdadeiramente de fitar uma mulher. Passaram-se cenas com esta Suzana, murmurou ele, depois de um silêncio em que estivera catando películas nos beiços. E com o suspiro retomou o Fígaro. Houve outra vez um silêncio no terraço. Dentro, a partida continuava. Para lá da sombra do todo, agora o sol ia aquecendo, batendo a pedra, os vasos de louça branca, numa refração de ouro claro em que palpitavam as asas das primeiras borboletas voando em redor dos craveiros em flor. Embaixo, o jardim verdejava imóvel na luz, sem um bulir de ramo, refrescado pelo cantar do repuxo, pelo brilho líquido da água do tanque, avivado aqui e além, pelo vermelho ou o amarelo das rosas, pela carnação das últimas camélias. O bocado de rio que se avistava entre os prédios era azul ferrete como o céu. E entre rio e céu, o monte punha uma grossa barra verde escura, quase negra, no resplendor do dia, com os dois moinhos parados no alto, as duas casinhas alvejando embaixo, tão luminosas e cantantes que pareciam viver. O repouso dormente de domingo envolvia o bairro e, muito alto no ar, passava o claro repique de um sino. O duque de Norfolk chegou a Paris, disse Damaso, num tom entendido e traçando a perna. O duque de Norfolk é chique, não é verdade, ó Carlos? Carlos. Carlos, sem erguer os olhos, lançou para os céus um gesto, como exprimindo o infinito do chique. Damaso largar o fígado para meter um charuto na boquilha, depois desapertou os últimos botões do colete, deu um puxão à camisa para mostrar melhor a marca que era um S enorme sob uma coroa de conde e de pálpebra serrada com um beijo trombudo, ficou mamando gravemente a boquilha. Tu estás hoje em beleza, Damaso, disse-lhe Carlos, que deixara também a revista e o contemplava com melancolia. Salsete corou de gozo, escorregou um olhar ao verniz dos sapatos, a meia cor de carne e reverando para Carlos o bugalho azulado da órbita. Eu agora ando bem, mas muito blasé. E foi realmente com o ar blasé que se ergueu a ir buscar a uma mesa de jardim ao lado onde estavam jornais e charutos a Gazeta Ilustrada para ver o que ia pela pátria. Apenas lhe deitou os olhos, soltou uma exclamação. Outro debut, perguntou Carlos. Não, é a besta do Castro Gomes. A Gazeta Ilustrada anunciava que o senhor Castro Gomes, o cavalheiro brasileiro que no porto fora vítima da sua dedicação por ocasião da desgraça ocorrida na Praça Nova e de que o nosso correspondente JT nos deu uma descrição tão opulenta de colorido realista, acha-se restabelecido e é hoje esperado no hotel central. Os nossos parabéns ao arrojado, gentlemen. Ora está sua excelência restabelecida, exclamou Damaso, atirando para o lado o jornal. Pois deixe estar que agora é a ocasião de lhe dizer na cara o que penso, aquele pulha. Tu exageras, murmurou Carlos, que se apoderara vivamente do jornal e relia a notícia. Ora essa, exclamou Damaso, erguendo-se. Ora essa. Queria ver, se fosse comigo, é uma besta e selvagem. E repetiu mais uma vez a Carlos a história que o magoava. Desde a sua chegada de bordéis, logo que o Castro Gomes se instalara no hotel central, ele fora deixar-lhe bilhetes duas vezes, a última na manhã seguinte ao jantar do Ega. Pois bem, sua excelência não se dignara a agradecer a visita. Depois, eles tinham partido para o porto. Fora aí que, passeando só na Praça Nova, vendo a parelha de uma caleche desbocada, duas senhoras em gritos, Castro Gomes se lançara ao freio dos cavalos e, cuspido contra as grades, tinha deslocado um braço. Teve de ficar no porto no hotel cinco semanas e ele imediatamente, sempre com o olho na mulher, mandara-lhe dois telegramas, um de sentimento lamentando, outro de interesse pedindo notícias. Nem a um, nem a outro, o animal respondeu. Não, isso, exclamava Salced, passeando pelo terraço e recordando estas injúrias. Hei de lhe fazer uma desfeita. Não pensei ainda o quê, mas há de amargar-lhe. Lá isso, desconsiderações, não admito a ninguém. Há ninguém. Arredondava o olho ameaçador. Desde o seu feito, no Grêmio, quando o raquítico apavorado emudecer adiante dele, Damazo ia se tornando feroz. Pela menor coisa, falava em quebrar caras. Há ninguém, repetia ele com puxões ao colete. Desconsiderações, há ninguém. Nesse momento, ouviu-se dentro, no escritório, a voz rápida do Ega e quase imediatamente ele apareceu com ar de pressa e atarantado. Olá, Damazuzinho. Carlos, dás-me aqui embaixo uma palavra? Desceram do terraço, penetraram no jardim até junto de duas olaias em flor. Tu tens dinheiro? Foi aí logo a exclamação ansiosa do Ega e contou a sua terrível atrapalhação. Tinha uma letra de 90 libras que se vencia no dia seguinte. Além disso, 25 libras que devia ao Eusébiozinho e que lhe reclamaram numa carta indecente. E era isto que desesperava o Ega. Quero pagar a esse canalha e quando o vir colar-lhe a carta à cara com um escarro. Além disso, a letra. E tenho para tudo isto 15 tostões. O Eusébiozinho é um homem de ordem. Enfim, queres 115 libras, disse Carlos. Ega hesitou com uma cor no rosto. Já devia dinheiro a Carlos. Estava-se sempre dirigindo àquela amizade como a um cofre inesgotável. Não, basta 1.080. Põe o relógio no prego e a peliça, que já não faz frio. Carlos sorriu, subiu logo ao quarto a escrever um cheque, enquanto Ega procurava cuidadosamente um bonito botão de rosa para florir a sobrecasaca. Carlos não tardou, trazendo na mão o cheque que alargar até 120 libras para o Ega ficar armado. Seja pelo amor de Deus, menino, disse o outro, embolsando o papel com um belo suspiro de alívio. Imediatamente trovejou contra o Eusébiozinho, esse vilão. Mas tinha já uma vingança. Ia remeter-lhe a soma toda em cobre num saco de carvão com o rato morto dentro e um bilhete começando assim. Ascorosa lombriga e imunda osga, aí te atira o focinho, etc. Como tu podes consentir aqui usando as tuas cadeiras respirando o teu ar aquele ser repulsivo? Mas era até sujo mencionar o Eusébiozinho. Quis saber dos trabalhos de Carlos do grande livro. Falou também do seu átomo e, por fim, numa voz diferente, aplicando monóculo a Carlos. Diz-me outra coisa. Por que não tens tu voltado aos golvarinhos? Carlos tinha só esta razão. Não se divertia lá. Egui encolheu os ombros. Parecia-lhe aquilo uma puerilidade. Tu não percebeste nada, exclamou ele. Aquela mulher tem uma paixão por ti. Basta que se pronuncie o teu nome, sobe-lhe todo o sangue a cara. E como Carlos ria incrédulo, era muito grave, deu a sua palavra de honra. Ainda na véspera, estava-se falando de Carlos e ele espreitara-a. Sem ser um balzac, nenhuma broca de observação, tinha a visão correta. Pois bem, lá lhe vira na face, nos olhos, toda a expressão de um sentimento sincero. Carlos achava deliciosa aquela naturalidade mefistofélica com que o ego induzia a quebrar uma infinidade de leis religiosas, morais, sociais, domésticas. Ah, bem, exclamou ele, se tu me vens com essa blague de cartilha e do código, então não falemos mais nisso. Se apanhaste a sarna da virtude com comissões por qualquer coisa, então era uma vez um homem, vai a trapa comentar o Eclesiastes. Não, disse Carlos, sentando-se num banco sob as árvores, ainda com os restos da preguiça do terraço. O meu motivo não é tão nobre. Não vou lá porque acho o golvarinho um maçador. Ega teve um sorriso mudo. Se a gente fosse a fugir das mulheres que têm maridos maçadores... Sentou-se ao lado de Carlos, começou a riscar em silêncio o chão areado e sem erguer os olhos, deixando cair as palavras uma a uma com melancolia. Anteontem, toda noite, a pé firme, das dez a uma, estive a ouvir a história da demanda do Banco Nacional. Era quase uma confidência e, como desabafo dos tédios secretos em que se debatia naquele mundo dos coins, o seu temperamento de artista. Carlos interneceu-se. meu pobre Ega, então, toda a demanda, toda, e a leitura do relatório da Assembleia Geral. Interessei-me e tive opiniões. A vida é um inferno. Subiram ao terraço, damas-o recuperaram a sua cadeira de vime e, com um canivetezinho de Madre Pérola, estava tratando das unhas. Então, decidiu-se, perguntou ele logo ao Ega. Decidiu-se ontem. Não há cotilom. Tratava-se de uma grande soareme mascarada que iam dar aos coins no dia dos anos de Raquel. A ideia desta festa sugerirá a Uega ao princípio com grandes proporções de gala artística, a ressurreição histórica de um sarau no tempo de Dom Manuel. Depois, viu-se que uma tal festa era irrealizável em Lisboa e desceu-se a um plano mais sóbrio, um simples baile costume, a capricho. Tu, Carlos, já decidiste como vais? De dominó, um severo dominó preto como convém a um homem de ciência. Então exclamou Ega, se se trata de ciência, vai de rabona e chinelas de ourelo. A ciência faz-se em casa e de chinelas. Nunca ninguém descobriu uma lei do universo metido dentro de um dominó. Que sensaboria um dominó. Justamente a senhora dona Raquel desejava evitar no seu baile essa monotonia dos dominós. E em Carlos não havia desculpa. Não o prendiam vinte ou trinta libras. E com aquele esplêndido físico de cavaleiro da Renascença, devia ornar a sala pelo menos com o soberbo Francisco I. É nisto, ajuntava ele com fogo, que está a beleza de uma soareia de máscaras. Não lhe parece a você, Dama Azul? Cada um deve aproveitar a sua figura. Por exemplo, a Golvarinho vai muito bem. Teve uma inspiração. Com aquele cabelo ruivo, o nariz curto, as maçãs do rosto salientes, é a Margarida de Navarra. Quem é Margarida de Navarra? Perguntou Afonso da Maia, aparecendo no terraço com o craft. Margarida, a duquesa de Angulame, a irmã de Francisco I, a Margarida das Margaridas, a Pérola dos Valois, a Padroeira da Renascença, a Senhora Condessa de Golvarinho. Riu muito, foi abraçar Afonso, explicou-lhe que se discutia o baile dos Coens, e apelou logo para ele, para o craft, acerca do nefando dominó de Carlos. Não estava aquele mocetão com seus ares de homem de armas talhado por um soberbo Francisco I em toda a glória de Marrinhã? O velho deu um olhar internecido à beleza do neto. Eu te digo, John, talvez tenhas razão, mas Francisco I, rei de França, não se pode apear de uma tipoia e entrar numa sala, só. Precisa de corte, arautos, cavaleiros, damas, bobos, poetas, tudo isso é difícil. Ega curvou-se. Sim, senhor, de acordo. Ali estava uma maneira inteligente de compreender o baile dos córns. E tu? De que vais? Perguntou Afonso. Era um segredo. Tinha a teoria de que, naquelas festas, um dos encantos consistia na surpresa. Dois sujeitos, por exemplo, que, tendo jantado juntos de jaquetão no Bragança, se encontram à noite, um na púrpura imperial de Carlos V, outro com a escopeta de bandido da Calábria. Eu cá não faço segredo, disse ruidosamente damas. Eu cá vou de selvagem. Nu? Não. De Nelusco na africana. Ó, senhor Afonso da Maia, que lhe parece? Acha chique? Chique não exprime bem, disse Afonso sorrindo. Mas grandioso é, de certo. Quiseram, então, saber como ia Kraft. Kraft não ia de coisa nenhuma. Kraft ficava nos olivais de Rob de Chambre. Ega encolheu os ombros com tédio, quase com cólera. Aquelas indiferenças pelo baile dos córns feriam-no como injúrias pessoais. Ele estava dando a essa festa do seu tempo, estudos na biblioteca, um trabalho fumegante de imaginação. E pouco a pouco ela tomava aos seus olhos a importância de uma celebração de arte provando o gênio de uma cidade. Os dominós, as abstenções, pareciam-lhe evidências de inferioridade de espírito. Citou, então, o exemplo do Golvarim. Ali estava um homem de ocupações, de posição política, nas vésperas de ser ministro, que não só ia ao baile, mas estudara o seu costume. Estudara. Ia muito bem. Ia de Marquês de Pombal. Reclame para ser ministro, disse Carlos. Não o precisa, exclamou Ega. Tem todas as condições para ser ministro. Tem voz sonora, leu Maurício Bloch, está encalacrado e é um asno. E no meio das risadas dos outros, ele, arrependido de demolir assim um cavalheiro que se interessava pelo baile dos córns, acudiu logo. Mas é muito bom rapaz e não se dá a ares nenhuns. É um anjo. Afonso repreendia o risonho paternal. Ora tu, John, que não respeitas nada. O desacato é a condição do progresso, senhor Afonso da Maia. Quem respeita, decai. Começa-se por admirar o golvarinho. Vai-se a gente esquecendo, chega a reverenciar o monarca e quando mal se precata, tem decido a venerar o Todo-Poderoso. É necessário cautela. Vai-te embora, John. Vai-te embora. Tu és o próprio anticristo. É Gaia responder exuberante e em veia, mas dentro, o tinir argentino do relógio Luís XV com o seu gentil minuete emudeceu. O quê? Quatro horas? Ficou aterrado. Verificou no seu próprio relógio. Deu em redor rápidos, silenciosos apertos de mão. Desapareceu como um sopro. Todos de resto estavam pasmados de ser tão tarde. E assim passar a hora de ir ao Lumiar ver as colchas antigas das senhoras Medeiros. Quer você, então, meia hora de florete, Kraft? Perguntou Carlos. Seja, e é necessário dar lição ao Damazo. É verdade, a lição, murmurou o Damazo sem entusiasmo com um sorriso murcho. A sala de esgrima era uma casa-terre debaixo dos quartos de Carlos com janelas gradeadas para o jardim por onde resfalava através das árvores uma luz esverdinhada. Em dias enevoados era necessário acender os quatro bicos de gás. Damazo seguiu atrás dos dois com uma lentidão de res desconfiada. Aquelas lições que lhe solicitara por amor do chique iam se lhe tornando odiosas. E nessa tarde, como sempre, apenas se enxumaçou com o plastrão de anta, se cobriu com a caraça de arame, começou a transpirar a fazer-se branco. Diante dele Kraft de florete na mão, parecia-lhe cruel e bestial com aquele em seus ombros de Hércules sereno o olhar claro e frio. Os dois ferros rasparam. Damazo estremeceu todo. Firme, gritou-lhe Carlos. O desgraçado equilibrava sobre a perna roliça. O florete de Kraft vibrou, rebrilhou, voou sobre ele. Damazo recuou, sufocado, cambaleando e com o braço frouxo. Firme, berrava-lhe Carlos. Damazo exausto abaixou a arma. Então, o que querem vocês? É nervoso. É por ser a brincar. Se fosse a valer, vocês veriam. Assim acabava sempre a lição. E ficava depois abatido sobre uma banqueta de Marroquim, arejando-se com um lenço, pálido como a cal dos muros. Vou-me até casa, disse ele, daí a pouco, fatigado de tanto cruzar o ferro. Queres alguma coisa, Carlinhos? Quero que venhas cá jantar amanhã. Tens o marquês. Chique a valer. Não faltarei. Mas faltou. E como toda essa semana aquele moço pontual não apareceu no ramalete, Carlos, sinceramente inquieto, julgando o moribundo, foi uma manhã à casa dele a Lapa. Mas aí o criado, um galego achavascado e triste, que desde as suas relações com os maias, Damas o trazia entalado numa casaca e mortalmente aperreado em sapatos de verniz, afirmou-lhe que o senhor Damazuzinho estava de boa saúde até sair a cavalo. Carlos veio então ao tio Abrão. O tio Abrão também não avistara havia dias aquele bom senhor Salced. That beautiful gentleman. A curiosidade de Carlos levou-o ao Grêmio. No Grêmio nenhum criado vira ultimamente o senhor Salced. Está por aí de lua de mel com alguma bela andalusa, pensou Carlos. Chegar ao fim da Rua do Alecrim quando viu o conde de Steinbrouken que se dirigiu ao aterro a pé seguido da sua vitória a passo. Era a segunda vez que o diplomata fazia exercício depois do seu desgraçado ataque de entranhas. Mas não tinha já vestígios da doença. Vinha todo rosado e louro, muito sólido na sua sobrecasaca e com uma bela rosa de chá na botoeira. declarou mesmo a Carlos que estava mais forte e não lamentava os sofrimentos porque eles lhe tinham dado o meio de apreciar as simpatias que gozavam em Lisboa. Estava internecido, sobretudo o cuidado de sua majestade, o augusto cuidado de sua majestade, fizeram-lhe melhor que todos os drogas de boutique. Realmente nunca as relações entre esses dois países tão estreitamente aliados, Portugal e a Finlândia, tinham sido mais firmes, por assim dizer, mais intimes que durante seu ataque de intestinais. Depois, travando do braço de Carlos, aludiu como ouvido ao oferecimento de Afonso da Maia, que puser à sua disposição Santo Olávia para ele se restabelecer nesses ares fortes e limpos do Douro. Ó esse convite tocar o Opli Profond de Sonquer. Mas, infelizmente, Santo Olávia era longe, tão longe. Tinha de se contentar com Sintra, de onde podia vir todas as semanas, uma ou duas vezes, vigiar a alegação. C'était ennuyé. Mas, a Europa estava num desses momentos de crise em que homens de Estado diplomatas não podiam afastar-se, gozar as menores férias. Precisavam estar ali na brecha observando e informando. C'est très grave, murmurou ele, parando com um pavor vago no olhar azulado. C'est excessivamente grave. Pediu a Carlos que olhasse em torno de si para a Europa. Por toda a parte, uma confusão, um gachis. Aqui é a Estação do Oriente, além do socialismo. Por cima o Papa, a complicar tudo. Oh, très grave. Tenez la France, par exemple. D'abord, Gambetta. Oh, je ne dis pas non, il est très fort, il est excessivamente fort. Mais, voilà, c'est très grave. Por outro lado, os radicais, les nouvelles, coucher, é excessivamente grave. Tenez, je vais vous dire une chose, entre nous. Mais Carlos não escutava nem sorria já. Do fim do aterro aproximava-se, caminhando depressa, uma senhora, que lhe reconheceu logo por esse andar que lhe parecia de uma deusa pisando à terra, pela cadelinha cor-de-prata que lhe trotava junto às saias e por aquele corpo maravilhoso onde vibrava sob linhas ricas de mármore antigo uma graça quente, ondeante e nervosa. Vinha toda vestida de escuro numa toalete de Serge, muito simples, que era como o complemento natural da sua pessoa, colando-se bem sobre ela, dando-lhe, na sua correção, um ar casto e forte. Trazia na mão um guarda-sol inglês, apertado e fino como uma cana, e toda ela, adiantando-se assim, no luminoso da tarde, tinha, naquele cais, triste de cidade antiquada, um destaque estrangeiro, como o requinte claro de civilizações superiores. Nenhum véu, nessa tarde, lhe assombreava o rosto. Mas Carlos não pôde detalhar-lhe as feições. Apenas de entre o esplendor ebúrneo da carnação, sentiu o negro profundo de dois olhos que se fixaram nos seus. Insensivelmente, deu um passo para a seguir. Ao seu lado, Steinbroken, sem ver nada, estava achando Bismarck assustador. A maneira que ela se afastava parecia-lhe maior, mais bela. E aquela imagem falsa e literária de uma deusa marchando pela terra prendia-se-lhe à imaginação. Steinbroken, ficará aterrado com o discurso do chanceler no Reichstag. Sim, era bem uma deusa. Sob o chapéu, numa forma de trança enrolada, aparecia o tom do seu cabelo castanho quase loiro à luz. A cadelinha trotava ao lado com as orelhas direitas. Evidentemente, disse Carlos, Bismarck é inquietador. Steinbroken, porém, já deixara Bismarck. Steinbroken, agora atacava Lorde Beaconsfield. Il est très forte. Oui, je vous l'accorde. Il est excessivement forte. Mais voilà, où va-t-il? Carlos olhava para o cais do Sodré, mas tudo lhe parecia deserto. Steinbroken, antes de adoecer, justamente, tinha dito ao ministro dos negócios estrangeiros aquilo mesmo. Lorde Beaconsfield era muito forte. Para onde ia ele? O que queria ele? E sua excelência tinha encolhido os ombros. Sua excelência não sabia. Eh oui, Beaconsfield est très forte. Vous avez luçon et speech chez le Lorde Mer. É patin, mon cher, é patin, mais voilà, où va-t-il? Steinbroken, não me parece que seja prudente deixar-se aqui estar a arrefecer no aterro. De verras, exclamou o diplomata, passando logo a mão rapidamente pelo estômago e pelo ventre. E não se quis demorar um instante mais. Como Carlos ia recolher também, ofereceu-lhe um lugar na Vitória até o ramalete. Vem então jantar conosco, Steinbroken. Charmé, mon cher, Charmé. A Vitória partiu e o diplomata agasalhando as pernas e o estômago num grande ple de escocês. Pois, Maia, fazemos um belo passeio, mas este aterro não é divertido. Não era divertido o aterro. Carlos achara-o nessa tarde o mais delicioso lugar da terra. Ao outro dia voltou mais cedo e apenas dera alguns passos entre as árvores, viu-a logo. Mas não vinha só. Ao seu lado, marido esticado, apurado numa jaqueta de casimira quase branca, com uma ferradura de diamantes no cetim negro da gravata, fumava indolente e lânguido e trazia a cadelinha debaixo do braço. Ao passar, deu um olhar surpreendido a Carlos, como descobrindo, enfim, entre os bárbaros, um ser de linha civilizada e disse-lhe algumas palavras baixo a ela. Carlos encontrava outra vez os seus olhos profundos e sérios, mas não lhe parecera tão bela. Trazia uma outra toalete menos simples, de dois tons, cor de chumbo e cor de creme, e no chapéu de abas grandes da inglesa, vermelhava alguma coisa, flor ou pena. Nessa tarde, não era a deusa descendo das nuvens de ouro que se enrolavam além sobre o mar. Era uma bonita senhora estrangeira que recolhia ao seu hotel. Voltou ainda três vezes ao aterro, não a tornou a ver, e então envergonhou-se humilhado com este interesse romanesco que o trazia assim, numa inquietação de rafeiro perdido, farejando o aterro, da rampa de Santos ao cais do Sodré, à espera de uns olhos negros e de uns cabelos loiros de passagem em Lisboa, e que um paquete da Royal Mail levaria uma dessas manhãs. e pensar que toda essa semana deixaram seu trabalho abandonado sobre a mesa, e que todas as tardes, antes de sair, se demorava ao espelho, estudando a gravata. Ah, miserável, miserável natureza! Ao fim dessa semana, Carlos estava no consultório, já para sair calçando as luvas, quando o criado entreabriu o reposteiro e murmurou com o alvoroço, uma senhora. Apareceu um menino muito pálido, de caracóis loiros, vestido de veludo preto, e atrás uma mulher toda de negro, com um véu justo e espesso como uma máscara. Creio que vim tarde, disse ela, hesitando junto da porta. O senhor Carlos da Maia ia sair? Carlos reconheceu a golvarinho. Ó, senhora condessa! Desembaraçou logo o divã dos jornais e das brochuras. Ela olhou o momento, como indecisa, aquele amplo e mole assento de serralho. Depois sentou-se a bordo e de leve com o pequeno junto de si. Venho trazer-lhe um doente, disse ela, sem erguer o véu, como falando do fundo daquela toalete negra que a dissimulava. Não o mandei chamar porque realmente pouco é e tinha hoje de passar por aqui. Além disso, o meu pequeno é muito nervoso. Se vem entrar o médico, parece-lhe que vai morrer. Assim é como uma visita que se faz. E não tens medo, não é verdade, Charlie? O pequeno não respondeu. De pé, quedo ao lado da mamã, mimoso e débil, sobre os caracóis de anjo que lhe caíam até os ombros, devorava Carlos com os grandes olhos tristes. Carlos pôs um interesse quase terno na sua pergunta. O que tem ele? Havia dias aparecer ali uma impingem no pescoço. Além disso, por trás da orelha tinha como uma dureza de caroço. Aquilo inquietava-a. Ela era forte, de uma boa raça que dera atletas e velhos de grande idade. Mas na família do marido e em todos os golvarinhos havia uma anemia hereditária. O conde mesmo, com aquela sólida aparência, era um achacado. E ela, receando que a influência debilitante de Lisboa não conviesse a Charlie, estava com o vago projeto de lhe fazer ir passar algum tempo ao campo, em formoselha, à casa da avó. Carlos, aproximando ligeiramente a cadeira, estendeu os braços a Charlie. Ora, vem a cá o meu lindo amigo para vermos isso. Que magnífico cabelo ele tem, senhora condessa. Ela sorriu. E Charlie, seriozinho, bem ensinado, sem aquele terror do médico de que falara mamã, veio logo, desapertou delicadamente o seu grande colarinho e quase entre os joelhos de Carlos, dobrou o pescoço macio e alvo como um lírio. Carlos viu apenas uma pequena mancha cor de rosa desvanecendo-se. Do caroço não havia vestígio. E então, uma ligeira vermelhidão subia-lhe ao rosto, procurou vivamente os olhos da condessa, como compreendendo tudo, querendo ver neles a confissão do sentimento que a trouxera ali, com um pretexto poeril, sob aquela toalete negra, aqueles véus que a mascaravam. Mas ela permaneceu impenetrável, sentada à borda do divã com as mãos cruzadas, atenta, como esperando as suas palavras num vago susto de mãe. Carlos abotou o colarinho do pequeno e disse, não é absolutamente nada, minha senhora. No entanto, fez perguntas de médico sobre o regime e a natureza de Charlie. a condessa, num tom pesaroso, queixou-se de que a educação da criança não fosse como ela desejava, mais forte, mais viril. Mas o pai opunha-se ao que ele chamava a aberração inglesa, a água fria, os exercícios, a todo o ar, a ginástica. A água fria, a ginástica, disse Carlos, sorrindo, tem melhor reputação do que merecem. É o seu único filho, senhora condessa. É, tem os mimos de morgado, disse ela, passando a mão pelos cabelos do pequeno. Carlos assegurou-lhe que, apesar do seu aspecto nervoso e delicado, Charlie não devia dar-lhe cuidado, nem havia necessidade de o exilar para os ares de formoselha, depois de ficar um momento calados. Não imagina como me tranquilizou, disse ela, erguendo-se, dando um jeito ao véu. De mais a mais, é um gosto vir consultá-lo. Não há aqui o menor ar de doença, nem de remédios. E realmente tem isto muito bonito, acrescentou, dando um olhar lento em redor aos veludos do gabinete. Tem justamente esse defeito, exclamou Carlos, rindo. Não inspira nenhum respeito pela minha ciência. Eu estou com ideias de alterar tudo, por aqui um crocodilo empalhado, corujas, retortas, um esqueleto, pilhas de infólios. A cela de Fausto. Justamente, a cela de Fausto. Falta-lhe, Mephistófeles, disse ela alegremente, com um olhar que brilhou sob o véu. O que me falta é margarida. A senhora condessa, com um lindo movimento, encolheu os ombros como duvidando discretamente. Depois tomou a mão de Charlie e deu um passo lento para a porta, puxando outra vez o véu. Como vossa excelência se interessa pela minha instalação, acudiu Carlos querendo retê-la. Deixe-me mostrar-lhe a outra sala. Correu o reposteiro. Ela aproximou-se, murmurou algumas palavras, aprovando a frescura dos cretones, a harmonia dos tons claros. Depois o piano fez-la sorrir. Os seus doentes dançam quadrilhas? Os meus doentes, senhora condessa, respondeu lentamente Carlos, não são bastante numerosos para formar uma quadrilha. Raras vezes mesmo tenho dois para uma valsa. O piano está simplesmente ali para dar ideias alegres. É como uma promessa tácita de saúde, de futuras soares, de bonitas áreas do trovador em família. É engenhoso, disse ela, dando familiarmente alguns passos na sala com Charlie colado aos vestidos. E Carlos caminhando ao lado dela. Vossa excelência não imagina como eu sou engenhoso. Só no outro dia me disse. Como foi que disse? Ah, que era muito inventivo quando o odiava. Muito mais quando o amo, disse ele rindo. Mas ela não respondeu. Parara junto ao piano, remexeu um momento as músicas espalhadas, feriu duas notas no teclado. É um chocalho. Ó, senhora condessa. Ela seguiu, foi examinar um quadro a óleo, copiado de Lanzer. Um focinho de cão São Bernardo, maciço e bonacheirão, adormecido sobre as patas. Quase roçando-lhe o vestido, Carlos sentiu o fino perfume de verbena que ela usava sempre exageradamente. E entre aqueles tons negros que a cobriam, a sua pele parecia mais clara, mais doce à vista e atraindo como um cetim. Este é um horror, murmurou ela, voltando-se. Mas disse-me o Ega que há quadros lindos no ramalhete. Falou-me sobretudo de um Grose e de um Rubens. É pena que não se possam ver essas maravilhas. Carlos lamentava também que uma existência de solteirões lhes impedisse a ele ou a avô de receberem senhoras. O ramalhete estava tomando uma melancolia de mosteiro. Se assim continuassem, mais alguns meses, sem que se sentisse ali um calor de vestido, um aroma de mulher, vinha nascer a erva pelos tapetes. É por isso, acrescentou ele muito sério, que eu vou obrigar o avô a casar-se. A Condessa riu, seus lindos dentes miudinhos alvejaram na sombra do véu. Gosto da sua alegria, disse ela. É uma questão de regime. Vossa excelência, não é alegre? Ela encolheu os ombros sem saber. Depois, batendo com a ponta do guarda-sol na sua botina de verniz, que brilhava sobre o tapete claro, murmurou com os olhos baixos, deixando ir as palavras num tom de intimidade e de confidência. Dizem que não, que sou triste, que tenho um esplim. O olhar de Carlos seguiu-o dela, pousara na botina de verniz que calçava delicadamente um pé fino e comprido. Charlie, entretido, mexia nas teclas do piano e ele baixou a voz para lhe dizer É que a senhora Condessa tem um mau regime. É necessário tratar-se, voltar aqui, consultar-me. Tenho, talvez, muito o que lhe dizer. Ela interrompeu-o vivamente, erguendo para ele os olhos de onde se escapou um clarão de ternuras e de triunfo. Venham-o, antes de dizer um destes dias, tomar chá comigo às cinco horas. Charlie? O pequeno veio logo dependurar-se-lhe do braço. Carlos, acompanhando-o abaixo à rua, lamentava a fealdade da sua escada de pedra. Mas vou mandar tapetar tudo para quando a senhora Condessa volte a dar-me a honra de me vir consultar. Ela gracejou toda risonha. Ah, não, o senhor Carlos da Maia prometeu-nos a todos a saúde. Naturalmente, não espera que seja eu que venha cá tomar chá consigo. Ó, minha senhora, eu, quando começo, a esperar, não ponho limites nenhuns às minhas esperanças. Ela parou com o pequeno pela mão, olhou para ele como pasmada, encantada com aquela grandiosa certeza de si mesmo. Então, vai por aí além, por aí além? Vou por aí além, por aí além, minha senhora. Estava no último degrau diante da claridade do rumor da rua. mande-me chegar um cupê. Um cocheiro ao aceno de Carlos lançou logo a tipóia. E agora, disse ela sorrindo, mande-o ir à igreja da graça. A senhora condessa vai beijar o pé do senhor dos passos? Ela coroou de leve e murmurou, ando fazendo as minhas devoções. Depois, saltou ligeiramente para o cupê, deixando Charlie que Carlos ergueu nos braços e lhe colocou ao lado paternalmente. Que Deus a leve em sua santa guarda, senhora condessa. Ela agradeceu com um olhar um movimento de cabeça. Ambos tão doces como carícias. Carlos subiu e, sem tirar o chapéu, ficou ainda enrolando uma cigarrete, passeando naquela sala sempre deserta, sempre fria, onde ela deixar agora alguma coisa do seu calor e do seu aroma. Realmente gostava daquela audácia dela, ter vindo assim ao consultório, toda escondida, quase mascarada numa grande toalete negra, inventando um caroço no pescocinho noção de Charlie para o ver, para dar um nó brusco e mais apertado naquele leve fio de relações que ele tão negligentemente deixara cair e quebrar. O Ega, desta vez, não fantasiara. Aquele bonito corpo oferecia-se tão claramente como se se despisse. Ah, se ela fosse de sentimentos errantes e fáceis, que bela flor a colher, a respirar, a deitar fora depois. Mas não. Como dizia o Batista, a senhora condessa nunca se tinha divertido. E o que ele não queria era achar-se envolvido numa paixão ociosa, uma dessas ternuras tumultuosas de mulher de 30 anos, de que depois se desembaraçaria dificilmente. Nos braços dela, o seu coração ficaria mudo, e apenas esgotada a primeira curiosidade, começaria o tédio dos beijos que, se não desejam, a horrível maçada do prazer a frio. Depois teria de ser íntimo da casa, receber pelo ombro as palmadas do senhor conde, ouvir-lhe a voz morosa, destilando doutrina. Tudo isto o assustava. E, todavia, gostara daquela audácia. Havia ali uma pontinha de romantismo, muito irregular e picante. E devia ser deliciosamente bem feita. A sua imaginação despia-a. Enrolava-se ali no setim das formas, onde sentia ao mesmo tempo alguma coisa de madura e de virginal. E outra vez, como nas primeiras noites que os vira em São Carlos, aqueles cabelos tentavam-no, assim avermelhados, tão crespos e quentes. Saiu. E der apenas alguns passos na rua nova do Almada, quando avistou o damaso num cupê lançado a grande trote que o chamava mandava parar com a face a portinhola vermelha e radiante. Não tenho podido lá ir, exclamou ele, apoderando-se lhe da mão, apenas Carlos se aproximou e apertando-lhe com entusiasmo. Tenho andado num turbilhão. Eu te contarei. Um romance divino, mas eu te contarei. Tenho cuidado com a roda. Bate lá, ó calção. Aparelho a abalou. Ele ainda se debruçou da portinhola, agitou a mão, gritou no rumor da rua. Um romance divino, chique a valer. Justamente dias depois, no ramalhete, na sala de bilhar, craft que acabava de bater o marquês, perguntou, pousando o taque, acendendo o cachimbo. E notícias do nosso damaso? Já se esclareceu esse lamentável desaparecimento? Carlos, então, contou como o encontrara, afogueado e triunfante, atirando-lhe da portinhola do cupê em plena rua nova do Almada a notícia de um romance divino. Bem sei, disse o Taveira. Como sabes? exclamou Carlos. Taveira vira-o na véspera num grande landau da companhia com uma esplêndida mulher, muito elegante e que parecia estrangeira. Ora essa, gritou Carlos. E com uma cadelinha escocesa? Exatamente, uma cadelinha escocesa, uma grifom cor de prata. Quem são? E um rapaz magro de barba muito preta com o ar inglesado? Justamente. Muito correto com o ar esportes. Que gente é? Uma gente brasileira, penso eu. Eram os Castro Gomes de certo. Isto parecia-lhe espantoso. Havia apenas duas semanas que no terraço d'Amazo, de punhos fechados, bramara contra os Castro Gomes e as suas desconsiderações. Ia pedir outros pormenores a Taveira, mas o marquês ergueu a voz do fundo da poltrona onde se estirara e quis saber a opinião de Carlos sobre o grande acontecimento dessa manhã na Gazeta Ilustrada. Na Gazeta Ilustrada? Carlos não sabia. Essa manhã não vira jornal nenhum. Então, não lhe digam nada, gritou o marquês. Venha à surpresa. Cá a Gazeta? Manda buscar a Gazeta. Taveira puxou o cordão da campainha e quando o escudeiro trouxe a Gazeta, ele apoderou-se dela, quis fazer uma leitura solene. Deixe-lhe ver primeiro o retrato, berrou o marquês erguendo-se. Primeiro o artigo, exclamava o Taveira, defendendo-se com o jornal atrás das costas. Mas cedeu e pôs o papel diante dos olhos de Carlos, largamente, como um sudário desdobrado. Carlos reconheceu logo o retrato do Coen e a prosa que se alastrava em redor, encaixilhando a face escura de suíças retintas, era um trabalho de seis colunas em estilo emplumado e cantante, celebrando até aos céus as virtudes domésticas do Coen, o gênio financeiro do Coen, os ditos do espírito do Coen, a mobília das salas do Coen. Havia ainda um parágrafo aludindo à festa próxima ao grande sarau de máscaras do Coen e tudo isso vinha assinado J. da Ega, às iniciais de João da Ega. Que tolice, exclamou Carlos com tédio, atirando o jornal para cima do bilhar. É mais que tolice, observou Craft, é uma falta de senso moral. O marquês protestou, gostava do artigo, achava-o brilhante e de velhaco. E de resto, em Lisboa, quem dava por falta de senso moral? Você, Craft, não conhece Lisboa. Todo mundo acha isto muito natural. É íntimo da casa, celebra os donos. É admirador da mulher, lisonjeia o marido. Está na lógica cada terra. Você verá que sucesso isto vai ter. É lá que o artigo está lindo, e isso está. Tomou-o de cima do bilhar, leu alto o trecho sobre o boudoir cor-de-rosa de Madame Coen. Respira-se ali, dizia o ega. Alguma coisa de perfumado, íntimo e casto, como se todo aquele couro de rosa exalasse de si o aroma que a rosa tem. Isto, caramba, é lindo em toda parte, exclamou o marquês. Tem muito talento aquele diabo. Tomara eu ter o talento que ele tem. Nada disso impede, repetiu Craft, cachimbando tranquilamente, que seja uma extraordinária falta de senso moral. Pura e simplesmente insensato, disse Crujes, desenroscando-se do canto de um sofá para deixar cair as sílabas esta pesada opinião. O marquês investiu com ele. Quem entende você disso, seu maestro? O artigo é sublime e saiba mais, é de Finório. O maestro, com preguiça de argumentar, foi se enroscar em silêncio ao outro canto do sofá. E então o marquês, de pé e brasejando, apelou para Carlos e quis saber o que é que Craft, em princípio, entendia do senso moral. Carlos, que dava pela sala passos impacientes, não respondeu, tomou o braço do Taveira, levou-o para o corredor. Diz-me uma coisa, onde viste tu, o damaso, com essa gente? Para que lado iam? Iam pelo chiado abaixo. Antes de ontem, às duas horas. Estou convencido que iam para a Sintra. Levava uma maleta no landau e atrás e uma criada num cupê com uma mala maior. Aquilo cheirava a ida à Sintra. E a mulher é divina. Que toalete, que ar, que chique. É uma Vênus, menino. Como conheceria ele aquilo? Em bordéis, num paquete, não sei onde. Eu do que gostei foi dos ares que lhe se ia dando por aquele chiado. Comprimento para a direita, comprimento para a esquerda. A debruçar-se, a falar muito baixo para a mulher, com olho terno, alardeando conquista. Que besta! exclamou Carlos, batendo com o pé no tapete. Chama-lhe besta, disse o Taveira. Venha Lisboa. Por acaso, uma mulher civilizada e decente, e é ele que a conhece, e é ele que vai com ela para a Sintra. Chama-lhe besta. Anda daí, vamos à partidinha do dominó. Taveira ultimamente introduziu o dominó no ramalhete. E havia agora ali, às vezes, partidas ardentes, sobretudo quando aparecia o marquês. Porque a paixão do Taveira era bater o marquês. Mas foi necessário que o marquês acabasse de brasejar, de desenrolar o arrasoado com que estava cabrunhando o craft, que, do fundo da poltrona, de cachimbo na mão e com ar de sono, respondia por monossílabos. Era ainda a propósito do artigo do Ega da definição de senso moral. Já tinha falado de Deus, de Garibaldi, até do seu famoso perdigueiro Finório. E agora definia a consciência. Segundo ele, era o medo da polícia. Tinha o meu craft visto já alguém com remorsos? Não, a não ser no teatro da Rua dos Condes, em Dramalhões. Acredite você uma coisa, a craft, terminou ele por dizer, cedendo a altaveira, que o puxava para a mesa. Isto de consciência é uma questão de educação. Adquire-se como as boas maneiras. Sofrer em silêncio por ter traído um amigo, aprende-se exatamente como se aprende a não meter os dedos no nariz. Questão de educação. No resto da gente é apenas medo da cadeia ou da bengala. Ah, vocês querem levar outra sova ao dominó, como a de sábado passado? Perfeitamente soltou do vosso. Carlos, que estivera passando de novo os olhos pelo artigo do Ega, aproximou-se também da mesa. Estavam sentados, remexiam as pedras, quando à porta da sala apareceu o conde de Steinbrocken, de casaque, crachá, gran cruz, sobre o colete, branco, loiro como uma espiga, esticado e resplandecente. Tinha jantado no passo e vinha acabar no ramalete a sua soare em família. Então o marquês, que o não via desde o famoso ataque de intestinos, abandonou o dominó, correu a abraçá-lo ruidosamente e, sem o deixar sequer sentar nem estender a mão aos outros, implorou-lhe logo uma das suas belas canções finlandesas, uma só, daquelas que lhe faziam tão bem a alma. Só a balada, Steinbrocken. Eu também. Não me posso demorar que tenho aqui a partida à espera. Só a balada. Vá, salta lá para dentro, para o piano, cruzes. O diplomata sorria, dizia-se cansado, tendo já feito música deliciosa no passo com sua majestade. Mas nunca sabia resistir àquele modo folgazão do marquês. E lá foram, para a sala do piano de braço dado, seguidos pelo cruzes, que levaram uma eternidade a desenroscar-se do canto do sofá. E daí, a um momento, através dos reposteiros meio corridos, a bela voz de barítono do diplomata espalhava pelas salas, entre os suspiros do piano, a embaladora melancolia da balada, com a sua letra traduzida em francês, que o marquês adorava, e em que se falava das névoas tristes do norte, de lagos frios e de fadas loiras. Taveira e Carlos, no entanto, tinham começado uma grande partida de dominó a tostão o ponto. Mas Carlos, nessa noite, não se interessava, jogando distraído, a cantarolar também baixo bocados tristes da balada. Depois, quando já Taveira tinha só uma pedra diante de si, e ele estava comprando interminavelmente as que restavam, voltou-se para o lado, para o craft, a perguntar se o hotel da Lawrence em Sintra estava aberto todo o ano. A ida do damaso para Sintra deu-te no goto, rosnou Taveira impaciente. Anda, joga! Carlos, sem responder, pousou molemente uma pedra. Dominó! gritou Taveira. E, em triunfo aos pulos, contou ele mesmo os 68 pontos que Carlos perdia. Justamente o marquês entrava e a vitória de Taveira indignou-o. Agora nós, exclamou ele, puxando vivamente uma cadeira. Ó, Carlos, deixe-me você dar aqui uma sova neste ladrão. Depois jogamos os de três. Como queres tu, Taveira? Há dois tostões, o ponto? Ah, queres só a tostão. Muito bem, eu te ensinarei. Anda, desembarassa-te já desse dobro e seis miserável. Carlos ficou um momento olhando o jogo com uma cigarrete apagada nos dedos, o mesmo ar distraído. De repente, parecia tomar uma decisão, atravessou o corredor e entrou na sala de música. Está em Brocken, fora ao escritório Verafonso da Maia e a partida de Uist. E Cruz, só, entre as duas velas do piano, com os olhos errantes pelo teto, improvisava para si melancolicamente. Diz-me cá, Cruz, perguntou Carlos, queres vir amanhã à Sintra? O teclado calou-se, o maestro ergueu um olhar espantado. Carlos nem o deixou falar. Está claro que queres. Não te faz senão bem vir à Sintra. Amanhã, lá estou à porta, com o break. Mete sempre uma camisa numa maleta que talvez passemos lá à noite. Às oito em ponto, hein? E não digas nada lá dentro. Carlos voltou para a sala, ficou olhar a partida de dominó. Agora havia um largo silêncio. O marquês Itaveira moviam lentamente as pedras, sem uma palavra, com um ar de rancor surdo. Em cima do pano verde do bilhar, as bolas brancas dormiam juntas sob a luz que caía dos abajurs de porcelana. Um som de piano dolente e vago passava por vezes, e Kraft, com o braço descaído ao longo da poltrona, dormitava beatificamente. Capítulo 8 Na manhã seguinte, às oito horas, pontualmente, Carlos parava o break na Rua das Flores, diante do conhecido portão da casa do Crujes. Mas o trintanário, que lhe mandara acima bater a campainha do terceiro andar, desceu com a estranha nova de que o Sr. Crujes já não morava ali. Onde diabo morava então o Sr. Crujes? A criada dissera que o Sr. Crujes vivia agora na Rua de São Francisco, quatro portas adiante do Grêmio. Durante um momento, Carlos, desesperado, pensou em partir só para Sintra. depois lá largou para a Rua de São Francisco, amaldiçoando o maestro que mudara de casa sem avisar, sempre vago, sempre tenebroso. E era em tudo assim. Carlos nada sabia do seu passado, do seu interior, das suas afeições, dos seus hábitos. O marquês, uma noite, levara-o ao ramalhete dizendo ao ouvido de Carlos que estava ali um gênio. Ele encantara logo todo mundo pela modéstia das suas maneiras e a sua arte maravilhosa ao piano. E todo mundo no ramalhete começou a tratar Crujes por maestro a falar também do Crujes como de um gênio, a declarar que Chopin nunca fizera obra igual a meditação de outono do Crujes. E ninguém sabia mais nada. Fora pelo damas o que Carlos conhecera a casa do Crujes e soubera que ele vivia lá com a mãe, uma senhora viúva ainda fresca e dona de prédios na baixa. Ao portão da rua de São Francisco, Carlos teve de esperar um quarto de hora. Primeiro apareceu furtivamente ao fundo da escada uma criada em cabelo que espreitou o break, os criados de farda e fugiu pelos degraus acima. Depois veio um criado em mangas de camisa trazer a maleta do senhor e um chale manta. Enfim, o maestro desceu a correr quase aos trombolhões com um cachenê de seda na mão, o guarda-chuva debaixo do braço abotoando atarantadamente o paletó. Quando vinha pulando os últimos degraus, uma voz esganiçada de mulher gritou-lhe de cima olha, não te esqueçam as queijadas. E Cruzes subiu precipitadamente para a almofada para o lado de Carlos, rosnando que, com a preocupação de se levantar tão cedo, tiveram uma insônia abominável. Mas que diabo de ideia é essa de mudar de casa sem avisar a gente, homem? exclamou Carlos, atirando-lhe para cima dos joelhos um bocado do pleito que o agasalhava porque o maestro parecia arrepiado. É que esta casa também é nossa, disse simplesmente Cruzes. Está claro, aí está uma razão, murmurou Carlos, rindo e encolhendo os ombros. Partiram. Era uma manhã muito fresca, toda azul e branca, sem uma nuvem, com um lindo sol que não aquecia e punha nas ruas, nas fachadas das casas, barras alegres de claridade dourada. Lisboa acordava lentamente. As salões ainda andavam pelas portas com os ceirões de hortaliças. Barrias devagar a testada das lojas. No ar macio morria à distância um toque fino de missa. Cruzes, tendo acabado de arranjar o cachenê e de abotoar as luvas, estendeu um olhar à esplêndida parelha baia reluzindo como um cetim sob o faiscar de prata dos arreios, aos criados com os seus ramos nas librés e todo aquele luxo correto e rolando em cadência, onde fazia mancha o seu paletó. Mas o que impressionou foi o aspecto resplandecente de Carlos, o olhar aceso, as belas cores, o belo riso, o que quer que fosse de vibrante, de luminoso, que sob o seu simples veston de xadrezinho castanho, naquela almofada burguesa de break, lhe dava um arranque de herói jovial, lançando seu carro de guerra. Cruzes farejou uma aventura, soltou logo a pergunta que desde a véspera lhe ficara nos lábios. Com franqueza, aqui para nós, que ideia foi essa de ir à Sintra? Carlos gracejou. O maestro jurava o segredo pela alma melodiosa de Mozart e pelas fugas de Bach? Pois bem, a ideia era vir a Sintra, respirar o ar de Sintra, passar o dia em Sintra, mas pelo amor de Deus, que o não revelasse a ninguém. E acrescentou rindo, deixa-te levar, que não te has de arrepender. Não, Cruzes não se arrependia, até achava delicioso o passeio, gostara sempre muito de Sintra. Todavia não se lembrava bem, tinha apenas uma vaga à ideia de grandes rochas e de nascentes de água vivas. E terminou por confessar que desde os nove anos não voltara a Sintra. O quê? O maestro não conhecia Sintra? Então era necessário ficarem lá, fazer as peregrinações clássicas, subir a pena, ir beber água à fonte dos amores, barquejar na Várzea? A mim, o que me está a apetecer muito é seteais e a manteiga fresca. Sim, muita manteiga, disse Carlos. E burros, muitos burros. Enfim, uma écloga. O break rodava na estrada de Benfica. Iam passando muros enramados de quintas, casarões tristonhos de vidraças quebradas, vendas com o seu maço de cigarros à porta de pendurado de uma guita. E a menor árvore, qualquer bocado de relva com papoulas, um fugitivo longe de colina verde, encantavam crujes. Há que tempos ele não via o campo? Pouco a pouco o sol elevava-se. O maestro desembarassou-se do seu grande cachenê. Depois, encalmado, despiu o paletó e declarou-se morto de fome. Felizmente, estavam chegando a porcalhota. O seu vivo desejo seria o famoso coelho guisado. Mas, como era cedo para esse acepip, decidiu-se, depois de pensar muito, por uma bela pratada de ovos com chouriço. Era uma coisa que não provava havia anos e que lhe daria a sensação de estar na aldeia. Quando o patrão, com um ar importante como fazendo um favor, pousou sobre a mesa sem toalha a enorme travessa com petisco, crujes esfregou as mãos, achando aquilo deliciosamente campestre. A gente em Lisboa estraga a saúde, disse ele, puxando para o prato uma montanha de ovo e chouriço. Tu não tomas nada? Carlos, para lhe fazer companhia, aceitou uma chávena de café. Daí a pouco, crujes, que devorava, exclamou com a boca cheia. O reno também deve ser magnífico. Carlos olhou espantado e rindo. A que vinha agora ali o reno é que o maestro, desde que saíram as portas, estava cheio de ideias de viagens e de paisagens. Queria ver as grandes montanhas onde há neve, os rios de que se fala na história. O seu ideal seria ir à Alemanha percorrer a pé com uma mochila aquela pátria sagrada dos seus deuses, de Beethoven, de Mozart, de Wagner. Não te apetecia mais ir à Itália? Perguntou Carlos, acendendo o charuto. O maestro esboçou um gesto de desdém. Teve uma das suas frases sibilinas. Tudo contra danças. Carlos então falou de um plano de ir à Itália com o Ega no inverno. Ir à Itália para o Ega era uma higiene intelectual. Precisava acalmar aquela imaginação tumultuosa de nervoso peninsular entre a plástica majestade dos mármores. O que ele precisava antes de tudo era chicote, rosnou o Crujes. E voltou a falar do caso da Véspera, do famoso artigo da Gazeta. Achava aquilo, como ele dissera, puro e simplesmente insensato e de uma sabugice indecorosa. E o que o afligia é que o Ega com aquele talento, aquela verba e fumegante, não fizesse nada. Ninguém faz nada, disse Carlos, espreguiçando-se. Tu, por exemplo, o que fazes? Crujes, depois de um silêncio, rosnou encolhendo os ombros. Se eu fizesse uma boa ópera, quem é que o már representava? E se o Ega fizesse um belo livro, quem é que lhe olhia? O maestro terminou por dizer, isto é um país impossível, parece-me que também vou tomar café. Os cavalos tinham descansado, Crujes pagou a conta, partiram. Daí a pouco entravam na charneca que lhes pareceu infindável. De ambos os lados, a perder de vista, era um chão escuro e triste, e por cima um azul sem fim, que naquela solidão parecia triste também. O trote compassado dos cavalos batia monótonamente à estrada. Não havia um rumor. Por vezes um pássaro cortava o ar num voo brusco, fugindo do ermo a gréste. Dentro do break, um dos criados dormia. Crujes, pesado dos ovos com chouriço, olhava vague melancolicamente às ancas lustrosas dos cavalos. Carlos, no entanto, pensava no motivo que o trazia a Sintra, e realmente não sabia bem por que vinha. Mas havia duas semanas que ele não avistava certa figura que tinha um passo de deusa pisando a terra e que não encontrava o negro profundo de dois olhos que se tinham fixado nos seus. Agora supunha que ela estava em Sintra, corria a Sintra. Não esperava nada, não desejava nada. Não sabia se haveria. Talvez ela tivesse já partido. Mas vinha. E era já delicioso pensar nela assim por aquela estrada fora penetrar com essa doçura no coração sob as belas árvores de Sintra. Depois era possível que daí a pouco na velha Lawrence ele a cruzasse, de repente no corredor, roçasse talvez o seu vestido, ou visse talvez a sua voz. Se ela lá estivesse, de certo viria jantar à sala, aquela sala que ele conhecia tão bem, que já lhe estava apetecendo tanto, com as suas pobres cortininhas de caça, os ramos toscos sobre a mesa e os dois grandes candeeiros de latão antigo. Ela entraria ali, com o seu belo ar claro de Diana Loira. O damaso apresentaria o seu amigo Maia. Aqueles olhos negros que lhe viram passar de longe como duas estrelas pousariam mais devagar nos seus. E muito simplesmente a inglesa, ela estender-lhe-ia a mão. Ora, até que finalmente exclamou Cruzes, com um suspiro de alívio e respirando melhor. Chegavam as primeiras casas de Sintra, havia já verduras na estrada e batia-lhes no rosto o primeiro sopro forte e fresco da serra. E a passo, o break foi penetrando sob as árvores do ramalhão. Com a paz das grandes sombras, envolvia-os pouco a pouco uma lenta e embaladora sussurração de ramagens e como difuso e vago murmúrio de águas correntes. Os muros estavam cobertos de eras e de musgos. Através da folhagem faiscavam longas flechas de sol. Um ar súbito e apeludado circulava, recendendo as verduras novas. Aqui e além, nos ramos mais sombrios, pássaros chureavam de leve. E naquele simples bocado de estrada, todo salpicado de manchas do sol, sentia-se já, sem se ver, a religiosa solenidade dos espessos arboredos, a frescura distante das nascentes vivas, a tristeza que cai das penedias e o repouso fidalgo das quintas de verão. Cruzes respirava largamente e voluptuosamente. A Laurence, onde é? Na serra? Perguntou ele, com a ideia repentina de ficar ali um mês naquele paraíso. Nós não vamos para Laurence, disse Carlos, saindo bruscamente do seu silêncio e espertando os cavalos. Vamos para o Nunes. Estamos lá muito melhor. Era uma ideia que lhe viera de repente apenas passar as primeiras casas de São Pedro e o break começar a rolar naquelas estradas onde a cada momento ele a poderia encontrar. Tomara-o uma timidez. Aqui se misturava um laivo de orgulho, o receio milindrado de ser indiscreto, seguindo-a assim a Sintra, ainda que ela o não reconhecesse, indo instalar-se sob as mesmas telhas, apoderando-se de um lugar à mesma mesa. E, ao mesmo tempo, repugnou-lhe a ideia de lhe ser apresentado pelo damazo. Via o jabo xexu de vestido de campo a esboçar um gesto de cerimônia, a mostrar o seu amigo Maia a tratá-lo por tu, afetando intimidades com ela, cocando-a com um olho terno. Isto seria intolerável. Vamos para o Nunes, que se come melhor. Cruzes não respondeu, mudo e elevado, recebendo como uma impressão religiosa de todo aquele esplendor sombrio de arvoredo, dos altos fragosos da serra entrevistos num instante lá em cima das nuvens, desse aroma que lhe sorvia deliciosamente do sussurro doce de água descendo para os vales. Só, ao avistar o passo, descerrou os lábios. Sim, senhor. Tem caché. E foi o que mais lhe agradou. Este maciço e silencioso palácio, sem florões e sem torres, patriarcalmente assentado entre o casaril da vila, com suas belas janelas manuelinas que lhe fazem um nobre semblante real, o vale aos pés, frondoso e fresco, e no alto as duas chaminés colossais, disformes, resumindo tudo, como se essa residência fosse toda ela, uma cozinha talhada às proporções de uma gula de rei que cada dia come todo um reino. E apenas o break parou à porta do Nunes, foi-lhe ainda dar um olhar tímido e de longe, receando alguma palavra rude da sentinela. Carlos, no entanto, saltando logo da almofada, tomou à parte o criado do hotel que descerá recolher as maletas. Você conhece o senhor Damas o Salsed? Sabe se ele está em Sintra? O criado conhecia muito bem o senhor Damas o Salsed. Ainda na véspera, pela manhã, o vira entrar de fronte no bilhar com o sujeito de barbas pretas. Deve estar na Lorenz, porque só com raparigas e empândega é que o senhor Damas o vinha para o Nunes. Então, depressa, dois quartos, exclamou Carlos com uma alegria de criança, certo agora que ela estava em Sintra. E uma sala particular só para nós para almoçarmos. Cruzes, que se aproximara, protestou contra esta sala solitária. Preferia a mesa redonda. Ordinariamente, na mesa redonda encontram-se tipos bem, exclamou Carlos, rindo e esfregando as mãos. Põe o almoço na sala de jantar, ponho até na praça. E muita manteiga fresca para o senhor Cruzes. O cocheiro levou o break, o criado, sobre as suas maletas. Cruzes, entusiasmado com Sintra, rompeu pela escada acima a assobiar, conservando aos ombros o chale manta de que se não queria separar porque lhe o emprestara a mamã. E apenas chegou à porta da sala de jantar, estacou, ergueu os braços, teve um grito. Ó, Eusebiozinho! Carlos correu, olhou. Era ele, o viúvo, acabando de almoçar com duas raparigas espanholas. Estava no topo da mesa, como presidindo diante de uns restos de pudim e de pratos de fruta, amarelado, despenteado, carregado de luto, com a larga fita das lunetas pretas passada por trás da orelha e uma rodela de tafeta negro sobre o pescoço tapando alguma espinha arrebentada. Uma das espanholas era um mulherão trigueiro com sinais de bexigas na cara. A outra, muito franzina de olhos meigos, tinha uma roseta de febre que o pó de arroz não disfarçava. Ambas vestiam de cetim preto e fumavam cigarro. E na luz e na frescura que entrava pela janela pareciam mais gastas, mais moles, ainda pegajosas da lentura morna dos colchões e cheirando abafio de alcova. Pertencendo à Súcia, havia um outro sujeito gordo, baixo, sem pescoço, com as costas para a porta e a cabeça sobre o prato, babujando uma metade de laranja. Durante um momento, Eusébiozinho ficou interdito com o garfo no ar. Depois, lá se ergueu de guardanapo na mão, veio apertar os dedos aos amigos, babuciando logo uma justificação embrulhada, a ordem do médico para mudar de ares, aquele rapaz que o acompanhara e que quisera trazer raparigas. E nunca parecera tão fúnebre, tão rélis, como resmungando essas coisas hipócritas encolhido à sombra de Carlos. Fizeste muito bem, Eusébiozinho, disse Carlos, por fim, batendo-lhe no ombro. Lisboa está um horror e o amor é coisa doce. O outro continuava a justificar-se. Então, a espanhola magrita que fumava, afastada da mesa e com a perna traçada, elevou a voz e perguntou ao Cruzes se ele não lhe falava. O maestro afirmou-se um momento e partiu de braços abertos para sua amiga Lola. E foi nesse canto da mesa uma grulhada em espanhol, grandes apertos de mão e ombre. Que no se lê a visto. E mira. Que me é acordado de ti. E caramba. Que reguapa estás. Depois a Lola, tomando um arzinho espremido, apresentou outro mulherão, la señorita Concha. Vendo isto, impressionado com tanta familiaridade, o sujeito obeso, que apenas levantara um instante à cabeça do prato, decidiu se examinar mais atentamente os amigos do Eusébio. Cruzou o talher, limpou com o guardanapo à boca, a teste e o pescoço, encavalou laboriosamente no nariz uma grande luneta de vidros grossos e, erguendo a face larga, balofa e cor de sidra, examinou detidamente Cruzes e depois Carlos com uma impudência tranquila. Eusébiozinho apresentou o seu amigo Palma. E seu amigo Palma, ouvindo o nome conhecido de Carlos da Maia, quis logo mostrar, diante de um gentleman, que era um gentleman também. Arrojou para longe o guardanapo, arredou para fora a cadeira e, de pé, estendendo a Carlos os dedos moles e de unhas roídas, exclamou, com um gesto para os restos da sobremesa, se vossa excelência é servido, é sem cerimônia. Que isto, quando a gente vem à Sintra, é para abrir o apetite e fazer bem a barriga. Carlos agradeceu e ia retirar-se, mas Cruzes, que se animava e gracejava com a Lola, fez também do outro lado da mesa a sua apresentação. Carlos, quero que conheças aquela lindíssima Lola, relações antigas e a senhorita Concha, que eu tive agora o prazer. Carlos saudou respeitosamente as damas. O mulherão da Concha posnou secamente os buenos dias. Parecia de um humor pesado do almoço, amodorrada para ali, sem dizer uma palavra, com os cotovelos fincados na mesa, os olhos pestanudos meio cerrados, ora fumando, ora palitando os dentes. Mas a Lola foi amável, fez de senhora e ergueu-se, ofereceu a Carlos a mãozita suada. Depois, retomando o cigarro, dando um jeito às pulseiras de ouro, declarou, com um requebro de olhos, que conhecia de há muito Carlos. Não há estado este com a encarnação? Sim, Carlos tivera essa honra. Que era feito dela? Dessa bela encarnação? A Lola sorriu com finura, tocou no cotovelo do maestro. Não acreditava que Carlos ignorasse o que era feito da encarnação. Enfim, terminou por dizer que a encarnação estava agora com o Saldanha. Mas olhe, que não é com o Duque de Saldanha, exclamou Palma, que se conservara de pé com a bolsa do tabaco aberta sobre a mesa, fazendo um grande cigarro. A Lolita, com o modo seco, replicou que o Saldanha não seria Duque, mas era um tico muy decente. Olha, disse a Palma lentamente, de cigarro na boca e tirando a isca da algebeira. Duas boas bofetadas na cara, lhe dei, eu ainda não há três semanas. Pergunta ao Gaspar. O Gaspar assistiu. Foi até no Montanha, duas bofetadas, que lhe foi logo o chapéu parar ao meio da rua. O senhor Maia, há de conhecer o Saldanha, há de conhecer que ele também tem um carrito e um cavalo. Carlos fez um gesto indicando que não e despedia-se de novo saudando as damas quando Cruzes o chamou ainda, retendo-o mais um instante, enquanto satisfazia uma curiosidade. queria saber qual daquelas meninas era a esposa do amigo Eusébio. Assim interpelado, um viúvo encordoou, rosnou, com uma voz morosa, sem erguer as lunetas da laranja que descascava, que estava ali de passeio, não tinha esposa, e ambas aquelas meninas pertenciam ao amigo Palma. E ainda ele mascava as últimas palavras quando Concha, que digeria de perna estendida, se endireitou bruscamente como se fosse saltar, atirou um murro à borda da mesa e com os olhos chamejantes desafiou Eusébio a que repetisse aquilo. Queria que ele repetisse. Queria que dissesse se tinha vergonha dela e de dizer que a tinha trazido a Sintra. E como o Eusébio já enfiado tentava gracejar, fazer-lhe uma festa, ela despropositou, atirou-lhe os piores nomes, dando sempre punhadas na mesa com uma fúria que lhe torcia a boca lhe punha duas manchas de sangue no carão trigueiro. A Lolita vexada puxava-lhe pelo braço. A outra deu-lhe um repelão e, mais excitada com a estridência da própria voz, esvaziou-se de toda a bilis, chamou-lhe porco, acusou-o de forreta, usou-o como um trapo vil. Palma aflito, debruçado sobre a mesa, exclamava num tom ansioso. Ó, concha, escuta lá, ouve lá, eu te explico. De repente, ela ergueu-se, a cadeira tombou para o lado e o mulherão abalou pela sala fora, a grande cauda de cetim varreu desabridamente o soalho, ouviu-se dentro estalar uma porta. No chão ficará caído um pedaço da mantilha de renda. O criado, que entrava do outro lado com a cafeteira, estacou, afiando o olho curioso, farejando o escândalo. Depois, calado e secamente, foi servindo em roda o café. Durante um momento, houve um silêncio. Apenas, porém, o criado saiu, a Lolita e o Palma, agitados, mas abafando a voz, atacaram o Eusébiozinho. Ele portara-se muito mal. Aquilo não fora de cavalheiro. Tinha trazido a rapariga a Sintra, devia-a respeitar, não a ter renegado assim à bruta diante de todos. — Estonou se asse, dizia Lolita, de pé gesticulando, com os olhos brilhantes, voltada para Carlos. — Há sido uma coisa muito feia. E como Cruz se lamentava sorrindo ter sido a causa involuntária da catástrofe, ela baixou a voz, contou que a Conte era uma fúria, viera a Sintra com pouca vontade e desde manhã estava de muito mal humor. Pero Lode Silbeira havia sido uma gran polícia. Ele, coitado, com a cabeça caída e as orelhas em brasa, remexia desoladamente o seu café. Não se lhe viam os olhos escondidos pelas lunetas pretas, mas percebia-se-lhe o grosso soluço que lhe afogava a garganta. Então Palma pousou a chave na lambeu os beiços e, de pé, no meio da sala, com a face luzidia, o colete desabotoado, fez, num tom entendido, o resumo daquele desgosto. Tudo provém disto. E desculpe-me você dizê-lo, Silveira, é que você não sabe tratar com espanholas. A esta cruel palavra o viúvo sucumbiu. A colher caiu-lhe dos dedos, ergueu-se, acercou-se de Carlos e de Cruzes, como refugiando-se neles, vindo reconfortar-se ao calor da sua amizade. E desabafou, estas palavras angustiosas escaparam-se-lhe dos lábios. Vejam vocês. Vem a gente a um sítio destes para gozar um bocado de poesia e, no fim, é uma destas. Carlos bateu-lhe melancolicamente no ombro. A vida é assim, Eusébiozinho. Cruzes fez-lhe uma festa nas costas. Não se pode contar com prazeres, Silveirinha. Mas Palma, mais prático, declarou que era forçoso arranjarem-se as coisas. Virem a cinta para questões e amus, isso não. Naquelas pândegas queria-se harmonia, achar laça e gozar. Coices não. Então ficava-se em Lisboa, que era mais barato. Chegou-se a Lola, passou-lhe os dedos pela face com amor. Anda, Lolita, vai tu lá dentro, a concha, diz-lhe que, se não faça tola, que venha tomar café. Anda, que tu sabe-la levar. Diz-lhe que peço eu. Lolita esteve um momento escolhendo duas boas laranjas, foi dar um jeito ao cabelo diante do espelho, apanhou a cauda e saiu atirando a Carlos ao passar um olhar e um sorrisinho. Apenas ficaram sós, Palma voltou-se para o Eusébio e deu-lhe conselhos muito sérios sobre o sistema de tratar espanholas. Era necessário levá-las por bons modos. Por isso é que elas se pelavam por portugueses, porque lá em Espanha era abordoada. Enfim, ele não dizia que em certos casos duas boas bolachas, mesmo um bom par de bengaladas, não fossem úteis. Sabiam, por exemplo, os amigos quando se devia bater? Quando elas não gostavam da gente e se faziam ariscas, então sim. Então zaz, tapona, que elas ficavam logo pelo beiço. Mas depois, bons modos, delicadeza, tal qual como com francesas. Acredite você isto, Silveira, olhe que eu tenho experiência. E o senhor Maia que lhe diga se isto não é verdade, ele que tem também experiência e sabe viver com espanholas. Isto foi dito com tanto calor, tanto respeito, que Cruzes desatou a rir, fez rir Carlos também. O senhor Palma, um pouco chocado, compôs mais as lunetas e olhou para eles. Os senhores riem-se. Imaginam que eu estou a mangar? Olhem que eu comecei a lidar com espanholas aos quinze anos. Não, escusam de rir, que isso ninguém me ganha. Lá o que se chama ter jeito para espanholas, cá o meco. E vamos lá, que não é fácil. É necessário ter um certo talento. Olhem, o herculano é capaz de fazer belos artigos de estilo catita. Agora, tragam-no cá para lidar com espanholas e veremos. Não dá meia. Eusébiozinho, no entanto, fora duas vezes escutar a porta. Todo o hotel caíra num grande silêncio, a Lolita não voltava. Então Palma aconselhou um grande passo. Vá você lá dentro, Silveira. Entre pelo quarto e assim, sem mais nem menos, chegue-se ao pé dela. E tapona? Perguntou Gruges muito seriamente, gozando Palma. Qual tapona? Ajoelhe e peça perdão. Neste caso, é pedir perdão. E como pretexto, Silveira, leve-lhe você mesmo o café. Eusébiozinho, com um olhar ansioso e mudo, consultou os seus amigos. Mas o seu coração já decidira. E daí, a um momento, com um pedaço de mantilha numa das mãos, a chávena do café na outra, enfiado e comovido, lá partia a passos lentos pelo corredor a pedir perdão à concha. E logo, atrás dele, Carlos e Gruges deixaram a sala sem se despedirem do Sr. Palma, que de resto, indiferente também, já se acomodará à mesa a preparar regaladamente o seu grogue. Eram duas horas quando os dois amigos saíram, enfim, do hotel a fazer esse passeio a CTAs, que desde Lisboa tentava tanto o maestro. Na praça, por defronte das lojas vazias e silenciosas, cães e vadios dormiam ao sol. Através das grades da cadeia, os presos pediam esmola. Crianças enxorvalhadas e enfarrabos garotavam pelos cantos e as melhores casas tinham ainda as janelas fechadas continuando o seu sono de inverno entre as árvores já verdes. De vez em quando aparecia um bocado da serra com a sua muralha de ameias correndo sobre as penadias ou via-se o castelo da pena solitário lá no alto e por toda parte o luminoso ar de abril punha a doçura do seu veludo. De fronte do hotel de Lorenz Carlos retardou o passo mostrou-o ao Crujes. Tem um ar mais simpático disse o maestro mas valeu muito a pena ir para o Nunes só para ver aquela cena. Então com que o senhor Carlos da Maia tem experiência de espanholas? Carlos não respondeu os seus olhos não se despegavam daquela fachada banal onde só uma janela estava aberta com um par de botinas de durac secando ao ar. à porta dois rapazes ingleses ambos de Nikeerbockers cachimbavam em silêncio e de fronte sentados sobre um banco de pedra dois burriqueiros ao lado dos burros não lhes tiravam o olho de cima sorrindo-lhes cocando-os como uma presa. Carlos ia seguir mas pareceu-lhe ouvir distante e melancólico saindo do silêncio do hotel um vago som de flauta e parou ainda remexendo as suas recordações quase certo de damas lhe ter dito que a bordo Castro Gomes tocava flauta. Isto é sublime exclamou do lado do Crujes como ouvido parar adiante da grade de onde se domina o vale e dali olhava elevadamente a rica vastidão de arvoredo cerrado a que só se vê em os cimos redondos vestindo um declive da serra como um musgo veste um muro e tendo àquela distância no brilho da luz a suavidade macia de um grande musgo escuro e nesta espessura verde-negra havia uma frontaria de casa que o interessava branquejando afogada entre a folhagem com um ar de nobre repouso debaixo de sombras seculares um momento teve uma ideia de artista desejou habitá-la com uma mulher um piano e um cão terra nova mas o que encantava era o ar abriu os braços respirava tragos deliciosos que ar isto dá saúde menino isto faz reviver para o gozar mais docemente sentou-se adiante num bocado de muro baixo defronte de um alto terraço gradeado onde velhas árvores assombreiam bancos de jardim e estendem sobre a estrada frescura das suas ramagens cheias do piar de aves e como Carlos lhe mostrava o relógio as horas que fugiam para ir ver o palácio a pena as outras belezas de Sintra o maestro declarou que preferia estar ali ouvindo correr a água a ver monumentos caturras Sintra não são pedras velhas nem coisas góticas Sintra é isto uma pouca de água um bocado de musgo isto é um paraíso e naquela satisfação que o tornava loucaz acrescentou repetindo a sua chalaça e vossa excelência deve sabê-lo senhor Maia porque tenho experiência de espanholas poupa-me respeita a natureza murmurou Carlos que riscava pensativamente o chão com a bengala ficaram calados Crujes agora admirava o jardim por baixo do muro em que estavam sentados era um espesso ninho de verdura arbustos flores e árvores sufocando-se numa prodigalidade de bosque silvestre deixando apenas espaço para um tanquezinho redondo onde uma pouca de água imóvel e gelada com dois ou três nenúfares se esverdinhava sobre a sombra daquela ramaria profusa aqui além entre a bela desordem da folhagem distinguiam-se arranjos de gosto burguês uma volta de ruazita estreita como uma fita faiscando ao sol ou a banal palidez de um gesso noutros recantos aquele jardim de gente rica exposto às vistas tinha retoques pretenciosos de estufa rara aloés e cactos braços a guarda solados de araucárias erguendo-se de entre as agulhas negras dos pinheirais bravios lâminas de palmeira com o suar triste de planta exilada roçando a rama leve e perfumada das holaias floridas de cor de rosa a espaços com uma graça discreta branquejava um grande pé de margaridas o entorno de uma rosa solitária na sua haste palpitavam por boletas aos pares que pena que isso não pertence a um artista murmurou o maestro só um artista saberia amar estas flores estas árvores estes rumores Carlos sorriu os artistas diziam a ele só amam na natureza os efeitos de linha e cor para se interessar pelo bem-estar de uma tulipa para cuidar de que um craveiro não sofra sede para sentir mágoa de que a geada tenha queimado os primeiros reventões das acássias para isso só o burguês o burguês que todas as manhãs desce ao seu quintal com um chapéu velho e um regador e vê nas árvores e nas plantas uma outra família muda porque ele é também responsável crujes que escutara distraidamente exclamou diapo é necessário que não me esqueçam as queijadas um som de rodas interrompeu-os uma caleste descoberta desembocou a trote do lado de seteais Carlos ergueu-se logo certo de que era ela e que ele ia ver os seus belos olhos brilhar e fugir como duas estrelas a caleste passou levando um ancião de barbas de patriarca e uma velha inglesa com regaço cheio de flores e o véu azul flutuando ao ar e logo atrás quase no pó que as rodas tinham erguido apareceu caminhando pensativamente de mãos atrás das costas um homem alto todo de preto com um grande chapéu panamá sobre os olhos foi crujes que reconheceu os longos bigodes românticos que gritou olha o alencar ó o grande alencar durante um momento o poeta ficou assombrado com os braços abertos no meio da estrada depois com a mesma efusão ruidosa apertou carlos contra o coração beijou crujes na face porque conhecia crujes desde pequeno crujes era para ele como um filho caramba eis aí uma surpresa que ele não trocava pelo título de duque ora o alegrão de os ver ali como o diabo tinha vindo ali parar e não esperou a resposta contou ele logo a sua história tivera um dos seus ataques de garganta com uma ponta de febre e o melo o bom melo recomendara-lhe mudança de ares ora ele bons ares só compreendia os de sintra porque ali não eram só os pulmões que lhe respiravam bem mas também o coração rapazes de sorte que vieram na véspera no ônibus e onde estás tu alencar perguntou logo carlos pois onde queres tu que eu esteja filho lá estou com a minha velha lorence coitada está bem velha mas para mim é sempre uma amiga é quase uma irmã e vocês que diabo para onde vão vocês com essas flores nas lapelas as seteais vou mostrá-la ao maestro então também ele voltava as seteais não tinha nada que fazer se não sorver bom ar e cismar toda manhã andar ali vagamente pendurando sonhos dos ramos das árvores mas agora já os não largava era mesmo dever ir ele próprio fazer ao maestro as honras de seteais que aquilo é sítio muito meu filhos não há ali árvore que eu não conheça eu não vos quero começar já a impingir versos mas enfim vocês lembram-se de uma coisa que eu fiz as seteais e de que por aí se gostou quantos luares eu lá vi que doces manhãs de abril e os ais que soltei ali não foram sete mais mil pois então já vocês veem rapazes que tenho razão para conhecer seteais o poeta lançou no ar um vago suspiro e durante um instante caminharam todos três calados diz-me uma coisa Alencar perguntou Carlos baixo parando e tocando no braço do poeta o damaso está na lorence não que ele o tivesse visto verdade seja que na véspera apenas chegara fora se deitar fatigado e nessa manhã almoçara só com dois rapazes ingleses o único animal que avistara foi um lindo cãozinho de luxo ladrando no corredor e vocês onde estão no Nunes então o poeta parando de novo contemplando Carlos com simpatia que bem que fizeste em arrastar cá o maestro filho quantas vezes eu tenho dito a aquele diabo que se metesse no ônibus viesse passar dois dias a cintra mas ninguém o tira de martelar o piano e olha tu que mesmo para a música para compor para entender um Mozart um Chopin é necessário ter visto isto escutado este rumor esta melodia de ramagem baixou a voz apontando para o maestro que caminhava adiante em elevado tem muito talento tem muita ideia melódica olha que andei com aquilo as cabritas e a mãe menino foi muitíssimo boa mulher vejam vocês isto gritou Gruges que parara esperando-os isto é sublime era apenas um bocadito de estrada apertada entre dois velhos muros cobertos de era assombreado por grandes árvores entrelaçadas que lhe faziam manchas de sol e na frescura e no silêncio uma água que não se via fugindo e cantando se tu queres sublime Gruges exclamou Alencar então tens de subir a serra aí tens o espaço tens a nuvem tens a arte não sei talvez goste mais disto murmurou o maestro a sua natureza de tímido preferiria de certo estes humildes recantos feitos de uma pouca de folhagem fresca e de um pedaço de muro musgoso lugares de quietação e de sombra onde se aninha com o conforto maior o cismar dos indolentes de resto filho continuou Alencar tudo em Sintra é divino não há cantinho que não seja um poema olha ali tens tu por exemplo aquela linda florinha azul eternamente apanhou-a vamos andando vamos andando murmurou Carlos impaciente e agora desde que o poeta falara do cãozinho de luxo mais certo de que ela estava no Laurence e que ia brevemente encontrar mas ao chegar a CTAs Cruzes teve uma desilusão diante daquele vasto terreiro coberto de erva com o palacete ao fundo enxovalhado de vidraças partidas e erguendo pomposamente sobre o arco em pleno céu o seu grande escudo de armas ficara-lhe a ideia de pequeno que CTAs eram um montão pitoresco de rochedos dominando a profundidade de um vale e a isto misturava-se vagamente uma recordação de luar e de guitarras mas aquilo que ele alivia era um desapontamento a vida é feita de desapontamentos disse Carlos anda para adiante e apressou o passo através do terreiro enquanto o maestro cada vez mais animado lhe gritava a chalaça do dia e vossa excelência deve sabê-lo senhor Maia porque tem experiência de espanholas Alencar que se demorara atrás a acender o cigarro estendeu o ouvido curioso que saber o que era isso de espanholas maestro contou-lhe o encontro do Nunes e os furores da concha iam ambos caminhando por uma das alamedas laterais verde e fresca de uma paz religiosa como um claustro feito de folhagem o terreiro estava deserto a erva que cobria crescia ao abandono toda estrelada de botões de ouro brilhando ao sol e de mal mequerzinhos brancos nenhuma folha se movia através da ramaria ligeira o sol atirava molhos de raios de ouro o azul parecia recuado a uma distância infinita repassado do silêncio luminoso e só se ouvia às vezes monótona e dormente a voz de um cuco nos castanheiros toda aquela vivenda com a sua grade enferrujada sobre a estrada os seus florões de pedra ruídos da chuva o pesado brasão rococó as janelas cheias de teias de aranha as telhas todas quebradas parecia estar se deixando morrer voluntariamente naquela verde solidão amuada com a vida desde que dali tinham desaparecido as últimas graças do tricórnio e do espadim e os derradeiros vestidos de anquinhas tinham roçado essas relvas agora crujos ia descrevendo ao alencar a figura do eusébiozinho com a chávena de café na mão a ir pedir perdão a concha e a cada momento o poeta com o seu grande chapéu panamá se agachava a colher florinhas silvestres quando passaram o arco encontraram carlos sentado um dos bancos de pedra fumando pensativamente a sua cigarrete o palacete deitava sobre aquele pedaço de terraço à sombra dos seus muros tristes do vale subiu uma frescura e um grande ar e augures embaixo sentia-se o prantear de um repuxo então o poeta sentando-se ao lado do seu amigo falou com o nojo do eusébiozinho aí está uma torpeza que ele nunca cometera trazer meretrizes a cintra nem a cintra nem a parte nenhuma mas muito menos a cintra sempre tivera todo mundo devia ter a religião daquelas árvores e o amor daquelas sombras e esse palma acrescentou ele é um traste eu conheço ele teve uma espécie de jornal e já lhe dei muita bofetada na rua do alecrim foi uma história curiosa ora eu tá conto carlos aquele canalha quando me lembro aquela vil bolinha de matéria putrida aquele chouriçozinho de pus levantou-se passando a mão nervosa sobre os bigodes já excitado pela lembrança daquela velha desordem vergastando o palma com nomes ferozes todo numa dessas fervuras de sangue que eram a sua desgraça cruzes no entanto encostado ao parapeito olhava a grande planície de lavoura que se estendia embaixo rica e bem trabalhada repartida em quadros verde claros e verde escuros que lhe faziam lembrar um pano feito de remendos assim que lhe tinha na mesa do seu quarto tiras brancas de estradas serpiavam pelo meio aqui além numa massa de arvoredo branquejava um casal e a cada passo naquele solo onde as águas abundam uma fila de pequenos homos revelava algum fresco ribeiro correndo e reluzindo entre as ervas o mar ficava ao fundo numa linha unida esbatida na tenuidade difusa da bruma azulada e por cima arredondava-se um grande azul lustroso como um belo esmalte tendo apenas lá no alto um farrapuzinho de névoa que ficar ali esquecido e que dormia enovelado e suspenso na luz tive nojo exclamava o alencar rematando fogosamente a sua história palavra que tive nojo atirei-lhe a bengala aos pés cruzei os braços e disse-lhe aí tem você a bengala seu cobarde a mim bastam minhas mãos que diabo não me hão de esquecer as queijadas murmurou crujos para si mesmo afastando-se do parapeito carlos ergueira-se também olhava o relógio mas antes de deixar seteais crujos quis explorar o outro terraço ao lado e apenas subir a dois velhos degraus de pedra soltou de lá um grito alegre vem dizia eu cá estão eles e você a dizer que não foram encontrar triunfante diante de um montão de penedos polidos pelo uso já com um vago feitil de assentos deixados ali outrora poeticamente para dar ao terraço uma graça a gréste de selva brava então não dizia ele bem dizia ele que em seteais havia penedos se eu me lembrava perfeitamente penedo da saudade não é que se chama alencar mas o poeta não respondeu diante daquelas pedras cruzar os braços sorria dolorosamente imóvel sombrio no seu fato negro com o panamá carregado para a testa envolveu todo aquele recanto num olhar lento e triste depois no silêncio a sua voz ergueu-se saudosa e dolente vocês lembram-se rapazes nas flores e martírios de uma das coisas melhores que lá tenho em rimas livres chamada seis de agosto não se lembram talvez pois eu vou-la digo rapazes maquinalmente tirara do bolso um lenço branco e com ele flutuante na mão puxando Carlos para junto de si chamando do outro lado crujes baixou a voz como numa confidência sagrada recitou com um ardor surdo mordendo as sílabas trêmulo numa paixão efêmera de nervoso vieste singite ao peito em redor que noite escura não tinha rendas o leito não tinha lavores na barra que era só a rocha dura muito ao longe uma guitarra gemia vagos arpejos vê tu que não me esqueceu e a rocha dura aqueceu ao calor dos nossos beijos esteve um momento embebendo o olhar nas pedras brancas batidas do sol atirou para lá um gesto triste e murmurou foi ali e afastou-se ao quebrado sob o seu chapéu panamá com um lenço branco na mão crujes que aqueles romantismos impressionavam ficou o olhar para os penedos como para um sítio histórico Carlos sorria e quando ambos deixaram esse recanto do terraço o poeta agachado junto do arco estava apertando o atilho da ceroula endireitou-se logo já toda a emoção o deixara mostrava os maus dentes num sorriso amigo e exclamou apontando para o arco agora crujes filho repara tu naquela tela sublime o maestro embasbacou no vão do arco como dentro de uma pesada moldura de pedra brilhava a luz rica da tarde um quadro maravilhoso de uma composição quase fantástica como a ilustração de uma bela lenda de cavalaria e de amor era no primeiro plano o terreiro deserto e verdejando todo salpicado de botões amarelos ao fundo o renque cerrado de antigas árvores com era nos troncos fazendo ao longo da grade uma muralha de folhagem reluzente e emergindo abruptamente dessa copada linha de bosque assoalhado subia no pleno resplendor do dia destacando vigorosamente num relevo nítido sobre o fundo do céu azul claro o cume airoso da serra toda cor de violeta escura coroada pelo palácio da pena romântico e solitário no alto com o seu parque sombrio aos pés a torre esbelta perdida no ar e as cúpulas brilhando ao sol como se fossem feitas de ouro cruzes achou aquele quadro digno de gustavo doré alencar teve uma bela frase sobre a imaginação dos árabes carlos impaciente foi os apressando para diante mas agora cruzes impressionado estava com desejo de subir a pena alencar por si ia também com prazer a pena para ele era outro ninho de recordações ninho? devia antes dizer cemitério carlos hesitava parado junto da grade estaria ela na pena e olhava a estrada olhava as árvores como se pudesse adivinhar pelas pegadas no pó ou pelo mover das folhas que direção tinham tomado os passos que ele seguia por fim teve uma ideia vamos indo primeiro a lores depois se quisermos ir a pena arranjam-se lá os burros e nem mesmo quis escutar o alencar que tivera também uma ideia falava de colares de uma visita ao seu amigo carvalhosa acelerou o passo para a lorence enquanto o poeta tornava arranjar o atilho da ceroula e o maestro no entusiasmo bucólico ornava o chapéu de folhas de era de fronte da lorence os dois burriqueiros de cigarro na boca não tendo podido apoderar-se dos ingleses preguiçavam ao sol vocês sabem perguntou-lhes carlos se uma família que está aqui no hotel foi para a pena um dos homens pareceu adivinhar exclamou logo desbarretando-se sim senhor foram para lá abocado e aqui está o burrinho também para vossa excelência meu amo mas o outro mais honesto negou não senhor a gente que fora para a pena estava no nunes a família que o senhor diz foi agora ali para baixo para o palácio uma senhora alta sim senhor com um sujeito de barba preta sim senhor e uma cadelinha sim senhor tu conheces o senhor damas o salced não senhor é o que tira retratos não não tira retratos tomai lá deu-lhes uma placa de cinco tostões e voltou ao encontro dos outros declarando que realmente era tarde para subirem a pena agora o que tu deves ver crujes é o palácio isso é que tem originalidade não é verdade elencar eu vos digo filhos começou o autor de ouvira historicamente falando e eu tenho de comprar as queijadas murmurou crujes justamente exclamou carlos tens ainda as queijadas é necessário não perder tempo a caminho deixou os outros ainda indecisos abalou para o palácio em quatro largas passadas estava lá e logo da praça avistou saindo já ao portão passando rente da sentinela a famosa família hospedada na lórense e a sua cadelinha de luxo era com efeito um sujeito de barba preta e de sapatos de lona branca e ao lado dele uma matrona enorme com uma mantelete de seda coisas de ouro pelo pescoço e pelo peito e o cãozinho feupudo ao colo vinham ambos rosnando o que quer que fosse com mau modo um para o outro e em espanhol carlos ficou olhar para aquele par com melancolia de quem contempla os pedaços de um belo mármore quebrado não esperou mais pelos outros nem os quis encontrar correu a lórense por um caminho diferente ávido de uma certeza e aí o criado que lhe apareceu disse-lhe que o senhor salsédio e os senhores castro gomes tinham partido na véspera para a mafra e de lá o criado ouvira dizer ao senhor damas o que de lá voltavam a lisboa vende-se carlos atirando o chapéu para cima da mesa traga-me você um cálice de conhaque e uma pouca de água fresca sim de repente pareceu-lhe intoleravelmente deserta e triste não teve ânimo de voltar ao palácio nem quis sair mais dali e arrancando as luvas passeando em volta da mesa de jantar onde murchavam os ramos da véspera sentia um desejo desesperado de galopar para lisboa correr ao hotel central invadir-lhe o quarto vê-la saciar os seus olhos nela porque o que o irritava agora era não poder encontrar na pequenez de lisboa onde toda a gente se acotovela aquela mulher que ele procurava ansiosamente duas semanas farejar o aterro como um cão perdido fizeram peregrinações ridículas de teatro em teatro numa manhã de domingo percorrer as missas e não tornar a haver agora em sintra voava sintra e não havia também ela cruzava-o uma tarde bela como uma deusa transfiada no aterro deixava-lhe cair na alma por acaso um dos seus olhares negros e desaparecia evaporava-se como se tivesse realmente remontado ao céu de hora em diante invisível e sobrenatural e ele ali ficava com aquele olhar no coração perturbando todo o seu ser orientando surdamente os seus pensamentos desejos curiosidades toda a sua vida interior para uma adorável desconhecida de quem ele nada sabia senão que era alta e loira e que tinha uma cadelinha escocesa assim acontece com as estrelas de acaso elas não são de uma essência diferente mas contém mais luz que as outras mas por isso mesmo que passam fugitivamente e se esvai parecem despedir um fulgor mais divino e o deslumbramento que deixam nos olhos é mais perturbador e mais longo ele não a tornara a ver outros viam-na o Taveira vira-a no Grêmio ouviram Alferes Lanceiros falar dela perguntar quem era porque a encontrava todos os dias o Alferes encontrava-a todos os dias ele não a via e não sossegava o criado trouxe o conhaque então Carlos preparando vagarosamente o seu refresco conversou com ele falou um momento dos dois rapazes ingleses depois da espanhola obesa enfim dominando uma timidez quase corando fez através de grandes silêncios perguntas sobre os Castro Gomes e cada resposta lhe parecia uma aquisição preciosa a senhora era muito madrugadora dizia o criado às sete horas tinha tomado banho estava vestida e saía só o senhor Castro Gomes que dormia num quarto separado nunca se mexia antes do meio dia e à noite ficava uma eternidade à mesa fumando cigarretes e molhando os beijos em copinhos de conhaque e água ele e o senhor Damas jogavam o dominó a senhora tinha montões de flores no quarto e tensionavam ficar até domingo mas fora ela que apressara a partida ah disse Carlos depois de um silêncio foi a senhora que apressou a partida sim senhor com cuidado na menina que tinha ficado em Lisboa vossa excelência toma mais conhaque com o gesto Carlos recusou e veio sentar-se no terraço a tarde descia calma radiosa sem um estremecer de folhagem cheia de claridade dourada numa larga serenidade que penetrava a alma ele telahia pois encontrado ali mesmo naquele terraço vendo também cair a tarde se ela não estivesse impaciente por tornar a ver a filha algum bebezinho loiro que ficara só com a ama assim a brilhante deusa era também uma boa mamã e isto dava-lhe um encanto mais profundo era assim que ele gostava mais dela com este eterno estremecimento humano nas suas belas formas de mármore agora já ela estava em Lisboa e imaginava-a nas rendas de seu penhoar com o cabelo enrolado a pressa grande e branca erguendo ao ar o bebê nos seus esplêndidos braços de Juno e falando-lhe com um riso de ouro achava-a assim adorável todo seu coração fugia para ela a poder ter o direito de estar junto dela nessas horas de intimidade bem junto sentindo o aroma da sua pele e sorrindo também a um bebê e pouco a pouco foi lhe surgindo na alma um romance radiante e absurdo um sopro de paixão mais forte que as leis humanas enrolava violentamente levava juntos o seu destino e o dela depois que divina existência escondida num ninho de flores e de sol longe em algum canto da Itália e toda sorte de ideias de amor de devoção absoluta de sacrifício invadiam-no deliciosamente enquanto seus olhos se esqueciam se perdiam enlevados na religiosa solenidade daquele belo fim de tarde do lado do mar subiu uma maravilhosa cor de ouro pálido que ia no alto diluir o azul dava-lhe um branco indeciso e opalino um tom de desmaio doce e o arvoredo cobria-se todo de uma tinta loira delicada e dormente nenhum contorno se movia como na imobilidade de um êxtase e as casas voltadas para o poente com uma ou outra janela acesa em brasa os cimos redondos das árvores apinhadas descendo a serra numa espessa demandada para o vale tudo parecia ficar de repente parado num recolhimento melancólico e grave olhando a partida do sol que mergulhava lentamente no mar ó Carlos tu estás aí era embaixo na estrada a voz grossa do Alencar gritando por ele Carlos apareceu à varanda do terraço que diabo estás tu aí a fazer rapaz exclamou Alencar agitando alegremente o seu panamá nós lá estivemos à espera no covil real fomos ao Nunes íamos agora procurar-te a cadeia e o poeta riu largamente da sua pilhéria enquanto cruzes ao lado de mãos atrás das costas e a face erguida para o terraço vocejava desconsoladamente vim refrescar como tu dizes tomar um pouco de conhaque que estava com sede conhaque eis aí o mimo porque o pobre Alencar estiver ansiando toda a tarde desde seteais e galgou logo as escadas do terraço depois de ter gritado para dentro para sua velha Laurence que lhe mandasse acima meia da fina viste o passo em cruzes perguntou Carlos ao maestro quando ele apareceu arrastando os passos então parece-me que o que nos resta fazer é jantar e abalar cruzes concordou voltava do palácio com um ar murcho fatigado daquele vasto casarão histórico da voz monótona do cicerone mostrando a cama de sua majestade ao rei as cortinas do quarto de sua majestade rainha melhores que as de Mafra o tirabotas de sua alteza e trazia de lá uma pouca dessa melancolia que erra como uma atmosfera própria nas residências reais e aquela natureza de cintra ao escurecer dizia ele começava a entristecê-lo então concordar em jantar ali na lorence para evitar o espetáculo torpe do palmo e das damas mandar vir a porta ao break e partir depois ao nascer do luar alencar aproveitando a carruagem recolhia também a lisboa e para ser festa completa exclamou ele limpando os bigodes do conhaque enquanto vocês vão ao nunes pagar a conta e dar ordens para o break eu vou me entender lá embaixo a cozinha com a velha lorence e preparar-vos um bacalhau a alencar recipe meu e vocês verão o que é um bacalhau porque lá isso rapazes versos os farão outros melhor bacalhau não atravessando a praça cruzes pedia a deus que não encontrassem mais o eusébiozinho mas apenas puseram os pés nos primeiros degraus do nunes ouvindo em cima o chaurar da súcia estavam na antessala já todos reconciliados a conta contente e instalados os dois cantos de uma mesa com cartas o palma munido de uma garrafa de genebra fazia uma batotinha para o eusébio e as duas espanholas de cigarro na boca jogavam languidamente a bisca o viúvo enfiado perdia no monte que começara miseravelmente com duas coroas já luzia ouro e palma triunfava xalaceando dando beijocas na sua moça mas ao mesmo tempo fazia de cavalheiro falava de dar a desforra ficar ali sendo necessário até de madrugada então vossas excelências não se tentam isto é para passar o tempo em sintra tudo serve valete perdeu você outro mico no rei deve a libra mais quinze tostões sou silveira carlos passara sem responder seguido pelo criado no momento em que eusébiozinho furioso já desconfiado quis verificar com as lunetas negras sobre o baralho se lá estavam todos os reis palma alastrou as cartas largamente sem se zangar entre amigos que diabo tudo se admitia a sua espanhola essa sim escandalizou-se defendendo a honra do seu homem então palma não havia de ter empalmado o rei mas a concha zelava o dinheiro do seu viúvo exclamava que o rei podia estar perdido os reis estavam lá palma tirou um cálice de genebra as goelas e recomeçou a baralhar majestosamente então vossa excelência não se tenta repetia ele para o maestro cruzes com efeito parara roçando-se pela mesa com olho nas cartas e no ouro do monte já sem força remexendo dinheiro nas algebeiras subitamente um as decidiu com a mão nervosa escorregou-lhe uma libra por baixo jogando cinco tostões e de porta perdeu logo quando Carlos voltou do quarto com o criado que descia as malas o maestro estava em pleno vício com a libra entalada os olhos acesos o ar esguedelhado então tu exclamou Carlos com severidade já desço rosnou o maestro e a pressa foi a paz da libra num terno contra o rei cortada de cólicas como disse o Palma e foi com emoção que ele começou a puxar as cartas espremendo-as uma a uma num vagar mortal a aparição de um bico arrancou-lhe uma praga era apenas um duque Eusébiozinho perdia mais uma placa Palma teve um suspirinho de alívio e escondendo com ambas as mãos o baralho erguendo as lunetas faiscantes para o maestro então sempre continua toda a libra toda Palma teve outro suspiro de ansiedade mais pálido voltou bruscamente as cartas rei gritou ele empolgando o outro era o rei de paus a sua espanhola bateu as palmas o maestro abalou furioso na lorence o jantar prolongou-se até as oito horas com luzes e o alencar falou sempre tinha esquecido nesses dias desilusões da vida todos os rancores literários estava numa veia excelente e foram histórias dos velhos tempos de Sintra recordações da sua famosa ida a Paris coisas picantes de mulheres bocados da crônica íntima da regeneração tudo isto com estridências de voz e filhos isto e rapazes aquilo e gestos que faziam oscilar as chamas das velas e grandes copos de colares emborcados de um trago do outro lado da mesa os dois ingleses corretos nos seus fracos negros de cravos brancos na botoeira pasmavam com ar embaraçado a que se misturava desdém para esta desordenada exuberância de meridional a aparição do bacalhau foi um triunfo e a satisfação do poeta tão grande que desejou mesmo caramba rapazes que ali estivesse o ega sempre queria que lhe provasse este bacalhau já que me não aprecio os versos havia de me apreciar o cozinhado que isto é um bacalhau de artista em toda parte no outro dia filo lá em casa dos meus coins e a Raquel coitadinha veio para mim e abraçou-me isto filhos a poesia e a cozinha são irmãs vejam vocês Alexandre Dumas dirão vocês que o pai Dumas não é poeta e então d'Artagnan d'Artagnan é um poema é a faísca é a fantasia é a inspiração é o sonho é o arrobo então já vem vocês que é poeta pois vocês hão de vir um dia deste jantar comigo e adviro ega e de vos arranjar umas perdizes a espanhola que vos hão de nascer castanholas nos dedos eu palavra gosto do ega lá essas coisas de realismo e romantismo histórias um lírio é tão natural como um percevejo uns preferem fedor de sarjeta perfeitamente destape-se o cano público eu prefiro o pós de marechala num seio branco a mim no seio e lá vai a vossa o que se quer é o coração e o ega subacar para mim vai-lhes um copo na cara e é aqui um vendaval que há de a Grã-Bretanha ficar sabendo o que é um poeta português mas não houve vendaval a Grã-Bretanha ficou sem saber o que é um poeta português e o jantar terminou num café tranquilo eram nove horas fazia luar quando Carlos subiu para a almofada do break alencar embuçado num capote um verdadeiro capote de padre de aldeia levava na mão um ramo de rosas e agora guardar o seu panamá na maleta trazia um boné de lontra o maestro pesado do jantar com o começo de spleen encolheu-se a um canto do break mudo enterrado na gola do paletó com a manta da mamã sobre os joelhos partiram Sintra ficava dormindo ao luar algum tempo o break rodou em silêncio na beleza da noite a espaços a estrada parecia banhada de uma claridade quente que faiscava fachadas de casas caladas e pálidas surgiam de entre as árvores com um ar de melancolia romântica murmúrios de águas perdiam-se na sombra e junto dos muros enramados o ar estava cheio de aroma Alencar acender o cachimbo e olhava a lua mas quando passaram as casas de São Pedro e entraram na estrada silenciosa e triste Cruzes mexeu-se tossiu olhou também para a lua e murmurou de entre os seus agasalhos ó Alencar recita para aí alguma coisa o poeta condescendeu logo apesar de um dos criados ir ali ao lado deles dentro do break mas que havia ele de recitar sobre um canto da noite clara todo o verso parece frouxo escutado diante da lua enfim a dizer-lhe uma história bem verdadeira e bem triste veio sentar-se ao pé do Cruzes dentro do seu grande capotão esvaziou os restos do cachimbo e depois de acariciar algum tempo os bigodes começou num tom familiar e simples era o jardim de uma vivenda antiga sem arrebiques da arte ou flores de luxo ruas singelas do alfazeme bucho cravos roseiras com mil raios exclamou de repente o Cruzes saltando de dentro da manta com um berro que emudeceu o poeta fez voltar Carlos na almofada assustou o trintanário o break parara todos o olhavam suspensos e no vasto silêncio da charneca sob a paz do luar Cruzes sucumbindo exclamou esqueceram minhas queijadas capítulo 9 o dia famoso da sua areia dos coens ao fim dessa semana tão luminosa e tão doce amanheceu enevoada e triste Carlos abrindo cedo a janela sobre o jardim vira um céu baixo que pesava como se fosse feito de algodão em rama e enxovalhado o arvoredo tinha um tom arrepiado e úmido ao longe o rio estava turvo e no ar mole errava um hálito morno de sudoeste decidira não sair e desde as nove horas sentado à banca embrulhado no seu vaso roubo de chambre de veludo azul que lhe dava o belo ar de um príncipe artista da renascença tentava trabalhar mas apesar de duas chávenas de café de cigarretes sem fim o cérebro como o céu fora conservava-se-lhe nessa manhã afogado em névoas tinha destes dias terríveis jogava-se então uma besta e a quantidade de folhas de papel dilaceradas amarpanhadas que lhe juncavam o tapete aos pés davam-lhe a sensação de ser todo ele uma ruína foi realmente um alívio uma trégua naquela luta com as ideias rebeldes quando batista anunciou vilaça que lhe vinha falar de uma venda de montados no alentejo pertencentes a sua legítima negócio sim disse o admirador pousando o chapéu a um canto da mesa e dentro do rolo de papéis que lhe mete na algebeira para cima de dois contos de réis e não é mal presente logo assim pela manhã Carlos espreguiçou-se cruzando fortemente as mãos por trás da cabeça pois olha vilaça preciso bem de dois contos de réis mas preferia que me trouxesse aí alguma lucidez de espírito estou hoje de uma estupidez vilaça considerou um momento com malícia quer vossa excelência dizer que antes queria escrever uma bonita página do que receber assim perto de 500 libras são gostos meu senhor são gostos ele é bom sair se a gente um herculano ou um garret mas dois contos de réis são dois contos de réis olha que sempre vale um folhetim enfim o negócio é este explicou-lhe sem se sentar apressado enquanto Carlos de braços cruzados considerava quanto era medonho o alfinete de peito que vilaça trazia um macacão de coral comendo uma pera de ouro e distinguia vagamente através da sua neblina mental que se tratava de um visconde torral e de porcos quando vilaça lhe apresentou os papéis assinou-os com ar moibundo então não fica para almoçar vilaça disse ele vendo o procurador meter o seu rolo de papéis debaixo do braço muito agradecido a vossa excelência tende me encontrar com o nosso amigo Eusébio vamos ao ministério do reino ele tem lá uma pretensão quer a comenda da conceição mas este governo está desgostoso com ele ah murmurou Carlos com respeito e através de um bocejo o governo não está contente com o Eusébio não se portou bem nas eleições ainda há dias o ministro do reino me dizia em confidência o Eusébio é um rapaz de merecimento mas atravessado vossa excelência no outro dia disse o Crujes encontrou em Sintra sim lá estava a fazer jus a comenda da conceição quando Vilaça saiu Carlos retomou lentamente a pena e ficou um momento com os olhos na página meio escrita coçando a barba desanimado e estéreo mas quase em seguida apareceu Afonso da Maia ainda de chapéu à volta do seu passeio matinal no bairro e com uma carta na mão que era para Carlos e que ele achara no escritório misturada ao seu correio além disso esperava encontrar ali o Vilaça esteve aí mas deixou a correr para ir arranjar uma comenda para o Eusébiozinho disse Carlos abrindo a carta e teve uma surpresa vendo no papel que cheirava verbena como a condessa de Bolvarinho um convite do conde para jantar no sábado seguinte feito em termos de simpatia tão escolhidos que eram quase poéticos tinha mesmo uma frase sobre a amizade falava dos átomos em gancho de Descartes Carlos desatou a rir contou ao avô que era um par do reino que o convidava a jantar citando Descartes são capazes de tudo murmurou o velho e dando um olhar risonho aos manuscritos espalhados sobre a banca então aqui trabalha sim Carlos encolheu os ombros se é que se pode chamar a isto trabalhar olha aí para o chão veja esses destroços enquanto se trata de tomar notas coligir documentos reunir materiais bem lá vou indo mas quando se trata de pôr as ideias a observação numa forma de gosto de simetria dar-lhe cor dar-lhe relevo então então foi-se preocupação peninsular filho disse Afonso sentando-se ao pé da mesa com seu chapéu desabado na mão desembarasse-te dela é o que eu dizia no outro dia ao craft e ele concordava o português nunca pode ser homem de ideias por causa da paixão da forma a sua mania é fazer belas frases ver-lhes o brilho sentir-lhes a música se for necessário falsear a ideia deixá-la incompleta e exagerá-la para a frase ganhar em beleza o desgraçado não hesita vá-se pela água abaixo o pensamento mas salva-se a bela frase questão de temperamento disse Carlos há seres inferiores para quem a sonoridade de um adjetivo é mais importante que a exatidão de um sistema eu sou desses monstros diabo então és um retórico quem o não é e resta saber por fim se o estilo não é uma disciplina do pensamento em verso o avô sabe é muitas vezes a necessidade de uma rima que produz a originalidade de uma imagem e quantas vezes o esforço para completar bem a cadência de uma frase não poderá trazer desenvolvimentos novos e inesperados de uma ideia viva a bela frase o senhor Ega anunciou o batista erguendo o reposteiro quando começava justamente a tocar a sineta do almoço falai na frase disse Afonso rindo em que frase o que exclamou Ega que rompeu pelo quarto com o ar estonteado a barba por fazer a gola do paletó levantada ah por aqui a esta hora senhor Afonso da Maia como está vossa excelência diz-me cá Carlos tu é que me podes tirar de uma atrapalhação tu terás por acaso uma espada que me sirva e como Carlos o olhava assombrado acrescentou já impaciente sim homem uma espada não é para me bater estou em paz com a humanidade é para esta noite para o fato de máscara o Matos aquele animal só na véspera lhe dera o costume para o baile e qual é o seu horror ao ver que lhe arranjara em lugar de uma espada artística um sabre da guarda municipal tivera vontade de lhe opassar através das entranhas correu ao tio Abraão que só tinha espadinhos de corte réis e pelintras como a própria corte lembra-se do craft e da sua coleção vinha de lá mas aí eram os espadões de ferro catanas pesando arrobas as durindanas tremendas dos brutos que conquistaram a Índia nada que lhe servisse fora então que lhe tinham vindo a ideia as panóplias antigas do ramalhete tu que deves ter eu preciso uma espada longa e fina com os copos em concha de aço rendilhado forrados de veludo escarlate e sem cruz sobretudo sem cruz Afonso tomando logo um interesse paternal por aquela dificuldade de John lembrou que havia no corredor em cima umas espadas espanholas em cima no corredor exclamou Ega já com a mão no reposteiro inútil precipitar-se o bom John não as poderia encontrar não estavam à vista arranjadas em panóplias conservavam-se ainda nos caixões em que tinham vindo de Benfica eu lavou homem fatal eu lavou disse Carlos erguendo-se com resignação mas olha que elas não têm bainhas Ega ficou sucumbido e foi ainda Afonso que achou uma ideia e o salvou manda fazer uma simples bainha de veludo negro isso faz numa hora e manda-lhe cozer ao comprido rodelas de veludo escarlate esplêndido gritou Ega o que é ter gosto e apenas Carlos saiu trovejou contra o Matos veja vossa excelência isto um sabre da guarda municipal e é quem faz aí os fatos para todos os teatros que idiota e é tudo assim isto é um país insensato eu bom Ega tu não queres tornar de certo Portugal inteiro o estado sete milhões de almas responsáveis por este comportamento do Matos sim senhor exclamava Ega passeando pelo gabinete com as mãos enterradas nos bolsos do paletó sim senhor tudo isso se prende o costumier com o fato do século XIV manda um sabre da guarda municipal por seu lado ministro a propósito de impostos cita as meditações de Lamartine e o literato essa besta suprema mas calou-se vendo a espada que Carlos trazia na mão uma folha do século XVI de grande têmpera fina e vibrante com copos trabalhados como uma renda e tendo gravado no aço o nome ilustre do espadeiro Francisco Rui de Toledo embrulhou-a logo no jornal recusou a pressa o almoço que lhe ofereciam deu dois vivos shake hands atirou o chapéu para a nuca e a abalar quando a voz de Afonso deteve ouve lá John dizia o velho alegremente isso é uma espada a cada casa que nunca brilhou sem glória creio eu vê como te serve Estela ao pé do reposteiro Ega voltou se exclamou apertando contra o peito do paletó ao ferro enrolado no jornal do comércio não a sacarei sem justiça nem a embainharei sem honra ou revoar que vida que mocidade murmurou Afonso muito feliz é este John pois vai te arranjando filho que já tocou a primeira vez para o almoço Carlos ainda se demorou um instante a reler com um sorriso a aparatosa carta do golvarinho e enfim chamar o batista para se vestir quando embaixo a entrada particular o timbre elétrico começou a vibrar violentamente um passo ansioso ressoou na anticâmara o damas o apareceu esbaforido de olho esgaseado com a face em brasa e sem dar tempo a que Carlos exprimisse a surpresa de o ver enfim no ramalhete exclamou lançando os braços ao ar ainda bem que te encontro caramba quero que venhas daí que me venhas ver um doente eu te explicarei é aquela gente brasileira mas pelo amor de Deus vem depressa menino Carlos ergueira-se pálido é ela? não, é a pequena esteve a morrer mas veste-te Carlinhos veste-te que a responsabilidade é minha é um bebê não é? qual bebê? é uma pequena crescida de seis anos anda daí Carlos já em mangas de camisa estendia o pé ao batista que com o joelho em terra apressado também quase fez saltar os botões da bota e damas o de chapéu na cabeça agitava-se exagerando a sua impaciência a estalar de importância sempre a gente se vê em coisas olha que responsabilidade é minha vou visitá-los como costuma às vezes de manhã e vai tinham partido para aqueluz Carlos voltou-se com a sobrecasaca meio vestida mas então escuta homem foram para aqueluz mas a pequena ficou com a governanta depois do almoço deu-lhe uma dor a governanta queria um médico inglês porque não fala senão inglês do hotel foram procurar o Smith que não apareceu e a pequena a morrer felizmente cheguei eu e lembrei-me logo de ti foi sorte encontrar-te caramba e acrescentou dando um olhar ao jardim também irem aqueluz com um dia destes hão de se divertir estás pronto hein eu tenho lá embaixo o cupê deixa as luvas vais muito bem sem luvas o avô que não me espere para almoçar gritou Carlos ao Batista já no fundo da escada dentro do cupê um ramo enorme enchia quase o assento era para ela disse o damaso pondo-o sobre os joelhos pela-se por flores apenas o cupê partiu Carlos cerrando a vidraça fez a pergunta que desde a aparição do damaso lhe faiscava nos lábios mas então tu querias quebrar a cara a esse Castro Gomes o damaso contou logo tudo triunfante fora tudo um equívoco as explicações do Castro Gomes tinham sido de um gentleman se não quebrava-lhe a cara isso não as considerações a ninguém a ninguém mas fora assim os bilhetes de visita que ele lhe deixara conservavam a sua adresse do grande hotel de Paris e o Castro Gomes supondo que ele vivia lá obedecendo a indicação mandava para lá os seus cartões curioso hein é de estúpido e a falta de resposta aos telegramas fora culpa de madame descuido naquele momento de aflição vendo o marido com o braço escavacado ah tinham lhe dado satisfações humildes e agora eram íntimos e estava lá quase sempre enfim menino um romance mas isso é para mais tarde o cupê parara a porta do hotel central damas o saltou correu ao guarda portão mandou o telegrama Antônio já lá vai tu compreendes dizia ele a Carlos galgando as escadas mandei-lhes logo um telegrama para o hotel em que luz não estou para ter mais responsabilidades no corredor de fronte do escritório um criado passava com um guardanapo debaixo do braço como está a menina gritou-lhe o damas o criado encolheu os ombros sem compreender mas damas já trepava o outro lanço de escada soprando gritando por aqui Carlos eu conheço isto a palmos número 26 abriu com o estrondo a porta do número 26 uma criada que estava já nela voltou-se ah bonjour Melanie exclamou Damaso no seu extraordinário francês a criança estava melhor l'enfant était meilleur ali lhe trazia o doutor monsieur le docteur Maia Melanie uma rapariga magra e sardenta disse que mademoiselle estava mais sossegada e ela ia avisar Missara a governanta passou o espanador pelo mármore de uma console ajeitou os livros sobre a mesa e saiu dar deixando a Carlos um olhar vivo como uma faísca a sala era espaçosa com uma mobília de repés azul e um grande espelho sobre a console dourada entre as duas janelas a mesa estava coberta de jornais de caixas de charutos e de romances de capê-undu sobre uma cadeira ao lado ficara enrolado um bordado esta Melanie está desleixada murmurava o damaso fechando a janela com um esforço sobre o fecho perro deixar assim tudo aberto Jesus que gente este cavaleiro é bonapartista disse Carlos vendo sobre a mesa os números do pé isso temos questões terríveis exclamou o damaso e eu enterro-o sempre é bom rapaz mas tem pouco fundo Melanie voltou pedindo o monsieur leudotère para entrar um instante no gabinete de toalete e aí depois de apanhar uma toalha caída de dar dejar a Carlos outro olharzinho petulante disse que Missara vinha imediatamente e retirou-se na ponta dos sapatos fora na sala ergueu-se logo a voz do damaso falando a Melanie da responsabilité e qu'il était très affligé Carlos ficou só na intimidade daquele gabinete de toalete que nessa manhã ainda não fora arrumado duas malas pertencentes de certa madame enormes magníficas com fecharias e cantos de aço polido estavam abertas de uma transbordava uma cauda rica de seda forte cor de vinho e na outra era um delicado alvejar de roupa branca todo um luxo secreto e raro de rendas e batistes de um brilho de neve macio pelo uso e cheirando bem sobre uma cadeira alastrava-se um monte de meias de seda de todos os tons unidas bordadas abertas em renda e tão leves que uma aragem as faria voar e no chão corria uma fila de sapatinhos de verniz todos do mesmo estilo longos com o tacão baixo e grandes fitas de laçar a um canto estava um cesto acolchoado de seda cor de rosa onde de certo viajar a cadelinha mas o olhar de Carlos prendia-se sobretudo a um sofá onde ficar estendido com as duas mangas abertas a maneira de dois braços que se oferecem o casaco branco de veludo lavrado de Gênova com que ele a vira a primeira vez apear-se a porta do hotel o forro de cetim branco não tinha o menor acolchoado tão perfeito devia ser o corpo que vestia e assim deitado sobre o sofá nessa atitude viva num desabotoado de seminudez adiantando em vago relevo o cheio de dois seios com os braços alargando-se dando-se todos aquele estofo parecia exalar um calor humano e punha-lhe a forma de um corpo amoroso desfalecendo num silêncio de alcova Carlos sentiu bater o coração um perfume indefinido e forte de jasmin de marechala de tanglowood elevava-se de todas aquelas coisas íntimas passava-lhe pela face como um bafo suave de carícia então desviou os olhos aproximou-se da janela que tinha por perspectiva a fachada enxovalhada do hotel Schneid quando se voltou Miss Sarah estava diante dele vestida de preto e muito corada era uma pessoa simpática redondinha e pequena com um ar de rola farta de olhos sentimentais e uma testa de virgens sob bandós lisos e loiros balbuciavam as palavras em francês em que Carlos só percebeu docteur yes I am the doctor disse ele a face da boa inglesa iluminou-se ora tão bom ter enfim com quem se entender a menina estava muito melhor ou o doutor vinha livrá-la de uma responsabilidade abriu o reposteiro fê-lo penetrar num quarto com as janelas todas serradas onde ele apenas distinguiu a forma de um grande leito e o brilho de cristais num tocador perguntou para quem eram aquelas trevas Miss Sarah pensara que a escuridão faria bem a menina e a adormeceria e trouxera ali para o quarto da mamã por ser mais largo e mais arejado Carlos fez abrir as janelas e quando a grande luz entrou ao avistar a pequena no leito sob os cortinados abertos não conteve a sua admiração que linda criança e ficou um instante a contemplá-la num enlevo de artista pensando que os brancos mais mimosos mais ricos sob a mais sábia combinação de luz não igualariam a palidez e búrnea daquela pele maravilhosa e esta adorável brancura era ainda realçada por um cabelo negro tenebroso forte que reluzia sob a rede os seus dois olhos grandes de um azul profundo e líquido pareciam nesse instante maiores muito sérios e muito abertos para ele estava encostada a uma grande travesseira toda quieta com o susto ainda da dor perdida naquele vasto leito e apertando nos braços uma enorme boneca paramentada de pelo rissado de olhos também azuis e arregalados também Carlos tomou-lhe a mãozinha e beijou-lhe-a perguntando se a boneca também estava doente Cricri também teve dor respondeu ela muito séria sem tirar dele os seus magníficos olhos eu já não tenho estava com um efeito fresca como uma flor com a linguazinha muito rosada e sua vontade já de lanchar Carlos tranquilizou Missara ó, ela via bem que Mademoiselle estava boa o que a assustara foi achar-se ali só sem a mamã com aquela responsabilidade por isso a tinha deitado ó, se fosse uma criança inglesa saia com ela para o ar mas estas crianças estrangeiras tão débeis tão delicadas e o labiozinho gordo da inglesa traia um desdém compassivo por estas raças inferiores e deterioradas mas a mamã não é doente ó não madame era muito forte o senhor esse sim parecia mais fraco e como se chama minha querida amiga perguntou Carlos sentado à cabeceira do leito esta é Cricri disse a pequena apresentando outra vez a boneca eu chamo-me Rosa mas o papá disse que eu sou Rosiclère Rosiclère realmente? disse Carlos sorrindo daquele nome de livro de cavalaria recendente a torneios e a bosques de fadas então como colhendo simplesmente informações de médico perguntou a Missara se a menina sentira a mudança de clima habitavam ordinariamente Paris não é verdade? sim viviam em Paris no inverno no parque Montsou de verão iam para uma quinta da Turraine ao pé mesmo de Tours onde ficavam até o começo da caça iam sempre passar um mês a Jeppe pelo menos foi assim nos últimos três anos desde que ela estava com a dame enquanto a inglesa falava Rosa com a sua boneca nos braços não cessava de olhar Carlos gravemente e como maravilhada ele de vez em quando sorria-lhe ou acariciava-lhe a mãozinha os olhos da mãe eram negros os do pai de Azeviche pequeninos de quem herdara ela aquelas maravilhosas pupilas de um azul tão rico líquido e doce mas a sua visita de médico findara ergueu-se para receitar um calmante enquanto a inglesa preparava muito cuidadosamente o papel e experimentava a pena ele examinou um momento quarto naquela instalação banal de hotel certos retoques de uma elegância delicada revelavam a mulher de gosto e de luxo sobre a cômoda e sobre a mesa havia grandes ramos de flores os travesseiros e os lençóis não eram do hotel mas próprios de Bretanha fina com rendas e largos monogramas bordados a duas cores na poltrona que ela usava uma casimira de Tarná disfarçava o medonho repés desbotado depois ao escrever a receita Carlos notou ainda sobre a mesa alguns livros de encadernações ricas romances e poetas ingleses mas destoava ali estranhamente uma broxura singular o manual de interpretação dos sonhos e ao lado em cima do tocador entre os marfins das escovas os cristais dos frascos as tartarugas finas havia outro objeto extravagante uma enorme caixa de pó de arroz toda de prata dourada com uma magnífica safira engastada na tampa dentro de um círculo de brilhantes miúdos uma joia exagerada de cocote pondo ali uma dissonância audaz de esplendor brutal carlos voltou junto do leito e pediu um beijo a rociclera ela estendeu-lhe logo a boquinha fresca como um botão de rosa e ele não ousou beijá-la assim naquele grande leito da mãe e tocou-lhe apenas na testa quando vens tu outra vez perguntou ela agarrando-o pela manga do casaco não é necessário vir outra vez minha querida tu estás boa e cri cri também mas eu quero meu lanche diz a sara que eu posso tomar o meu lanche e cri cri também sim já podeis ambas petiscar alguma coisa fez as suas recomendações a mestra e depois apertando a mãozinha da pequena e agora adeus minha linda roseclere uma vez que és roseclere e não quis ser menos amável com a boneca deu-lhe também um shake hands isto pareceu cativar rosa ainda mais a inglesa ao lado sorria com duas covinhas na face não era necessário lembrou carlos conservar a criança na cama nem torturá-la com cautelas exageradas oh no sir e se a dor reaparecesse ainda que ligeira mandá-lo logo chamar oh yes sir e ali deixava o seu bilhete com a sua adresse oh thank you sir ao voltar à sala o damas o saltou do sofá onde percorria um jornal como uma fera a quem se abre a jaula credo imaginei que ias lá ficar toda a vida que estivesse tu a fazer irra que estopada carlos calçando as luvas sorria sem responder então é coisa de cuidado não tem nada tem uns lindos olhos e um nome extraordinário ah rosiclère murmurou damaso agarrando o chapéu com mau modo muito ridículo não é verdade a criada francesa apareceu outra vez a abrir a porta da sala dar dejando para carlos o mesmo olhar quente e vivo damaso recomendou-lhe muito que dissesse aos senhores que ele tinha vindo logo com o médico e que havia de voltar à noite para lhes fazer uma surpresa para saber se tinham gostado de que luz se il aveia em que luz depois ao passar diante do escritório meteu a cabeça para dizer ao guarda-livros que a menina estava boa tudo ficava em sossego o guarda-livros sorriu e cortejou queres que te vá levar a casa perguntou ele a carlos embaixo abrindo a porta do cupê ainda com o resto de mau humor carlos preferia ir a pé e acompanha-me tu um bocado damaso tu agora não tens que fazer damaso hesitou olhando o céu áspero as nuvens pesadas de chuva mas carlos tomara-lhe o braço arrastava-o amável e gracejando agora que te tenho aqui velhaco homem fatal quero o romance tu disseste que tinhas um romance não te largo és meu venha o romance eu sei que os tens sempre bons quero o romance pouco a pouco damaso sorria as bochechas embraseavam se lhe de satisfação vai se fazendo pela vida disse ele a estourar de jactância vocês estiveram em sintra estivemos mas isso não foi divertido o romance é outro desprendeu-se do braço de carlos fez um sinal ao cocheiro para que o seguisse e regalou-se pelo aterro fora de cantar o seu romance a coisa é esta o marido daqui a dias vai para o Brasil tem lá negócios e ela fica fica com as criadas e com a pequena a espera dois ou três meses diz que já andaram até ver casas mobiladas que ela não quer estar no hotel e eu íntimo a única pessoa que ela conhece metido de dentro em percebes agora perfeitamente disse carlos arrojando para longe o charuto com um gesto nervoso e de certo a pobre criatura já está fascinada já lhe deste como costumas um beijo ardente entre duas portas já a desgraçada se sortiu da caixa de fósforos para mais tarde quando a abandonares damas o enfiava não venhas já tu com o espírito e com a chufazinha não lhe dei beijos que ainda não houve ocasião mas o que te posso dizer é que tenho mulher pois já era tempo exclamou carlos sem conter um gesto brusco e atirando-lhe as palavras como chicotadas já era tempo andava-se aí metido com umas criaturas ignóbeis uma ralé de lupanar enfim agora há progresso eu gosto que os meus amigos vivam numa ordem de sentimentos decentes mas vê lá não sejas o acostumado damas o não te faz por alardear isso pelo grêmio e pela casa a avaneza desta vez damas o estacou sufocado sem compreender aquele modo semelhante a zedume e terminou por balbuciar lívido tu podes entender muito de medicina e de bric-a-brac mas lá a respeito de mulheres e da maneira de fazer as coisas não me dá as lições carlos olhou com um desejo brutal de o espancar e de repente sentiu-o tão inofensivo tão insignificante com o seu ar bochechudo e mole que se envergonhou do surdo despeito que o atravessara tomou-lhe o braço teve duas palavras amáveis damas o tu não me compreendeste eu não te quis fazer zangar é para teu bem o que eu receava é que tu imprudente arrebatado apaixonado fosses perder essa bela aventura por uma indiscrição e o outro ficou logo contente sorrindo já abandonando-se ao braço do seu amigo certo que o desejo do maia era que ele tivesse uma amante chique não ele não se tinha zangado nunca se zangava com os íntimos compreendia bem que o que carlos dizia era por amizade mas tuas vezes tens essa coisa que te pegou o ega gostas do teu bocadinho de espírito e então tranquilizou não por imprudência não havia ele de perder a coisa aquilo ia com todas as regras lá nisso sobrava-lhe experiência a melanie já tinha na mão já lhe dera duas libras isso de mais a mais é uma coisa muito séria ela conhece meu tio é íntima dele desde pequena tratam-se até por tu que tio meu tio joaquim meu tio joaquim guimarães m de guimarães o que vive em paris o amigo de gambeta ah sim o comunista qual comunista até tem carruagem subitamente lembrou-lhe outra coisa um ponto de toalete em que queria consultar carlos amanhã vou jantar com eles e vão também dois brasileiros amigos dele que chegaram aí há dias e que partem pelo mesmo paquete não é chique é da ligação do Brasil em Londres de maneira que é jantar de cerimônia o castro gomes não me disse nada mas que te parece achas que vá de casaca sim atira-lhe a casaca e uma boa rosa na lapela o damas o olhou o pensativo a mim tinha me lembrado o hábito de Cristo o hábito de Cristo sim põe o hábito de Cristo ao pescoço e põe a rosa na botoeira será talvez demais carlos não fica bem ao teu tipo damas o fizer a parar o cupê que os tinha seguido a passo e no último aperto de mão a carlos tu sempre vais à noite aos coins de dominó o meu fato de selvagem ficou divino eu venho mostrá-lo à noite à brasileira entro no hotel embrulhado no capote e apareço feliz de repente na sala de selvagem de nelusco a cantar alerta marinari il vento candia chique a valer goodbye às dez horas carlos vestia-se para o baile dos coins fora a noite fizera-se tenebrosa com lufadas de vento pancadas de água que a cada instante batiam agrestemente o jardim ali no gabinete toalete errava no ar tépido um vago aroma de sabonete e de bom charuto sobre duas cômodas de pau preto marchetadas a marfim duas serpentinas de velho bronze erguiam os seus molhos de velas acesas pondo largos reflexos doces sobre a seda castanha das paredes ao lado do alto espelho fichê alastrava-se já em cima de uma poltrona o dominó de cetim negro com um grande laço azul claro batista com a casaca na mão esperava que carlos acabasse a chávena de chá preto que ele estava bebendo aos goles de pé em mangas de camisa e de gravata branca de repente o timbre elétrico da porta particular retiniu apressado e violento talvez outra surpresa murmurou carlos hoje é o dia das surpresas batista sorriu e ia pousar a casaca para abrir quando embaixo vibrou outro repique brutal de uma impaciência frenética então carlos curioso saiu ante câmara e aí a meia luz das lâmpadas carcel ainda quebrantada pelo tom dos veludos cor de cereja viu ao abrir-se a porta por onde entrou um sopro áspero da noite aparecer vivamente uma forma esgui vermelha com um confuso tinir de ferro depois pela escada acima duas penas negras de galo ondearam um antes carlates voaçou e o ega estava diante dele caracterizado vestido de mefistófeles carlos apenas pôde dizer bravo o aspecto do ega emudeceu apesar dos toques de caracterização que quase o mascaravam sobrancelhas de diabo guias de bigode ferozmente exageradas sentia-se bem a aflição em que vinha com os olhos injetados perdido numa terrível palidez fez um gesto a carlos arremessou-se pelo gabinete dentro batista logo discretamente retirou-se cerrando o reposteiro estavam sós então ega apertando desesperadamente as mãos numa voz rouca e de agonia tu sabes o que me sucedeu carlos mas não pôde dizer mais sufocado tremendo todo e diante dele devorando-o com os olhos carlos tremia também enfiado cheguei a casa dos coens continuou ega por fim com esforço e quase volbuciando mais cedo como tínhamos combinado ao entrar na sala já estavam duas ou três pessoas elas vêm direito a mim e diz-me você seu infame ponha-se já no meio da rua já no meio da rua se não diante desta gente corro a pontapés e eu carlos mas a cólera outra vez abafou-lhe a voz e esteve um momento mordendo os beiços recalcando os soluços com os olhos reluzentes de lágrimas quando as palavras voltaram foi uma explosão selvagem quero me bater em duelo com aquele malvado a cinco passos meter-lhe uma bala no coração outros sons estrangulados escaparam-se-lhe da garganta e batendo furiosamente o pé esmurrando o ar berrava sem cessar como se vando-se na estridência da própria voz quero matá-lo quero matá-lo quero matá-lo depois alucinado sem ver Carlos rompeu a passear desabridamente pelo quarto as patadas com o manto deitado para trás a espada mau afivelada batendo-lhe as canelas escarlates então descobriu tudo murmurou Carlos está claro que descobriu tudo exclamou Ega ao seu passear arrebatado atirando os braços ao ar como descobriu não sei sei isto já não é pouco pôs-me fora hei de lhe meter uma bala no corpo pela alma de meu pai hei de lhe varar o coração quero que vá logo pela manhã com o craft e as condições são estas a pistola a quinze passos Carlos agora outra vez sereno acabava sua chave na de chá depois disse simplesmente meu querido Ega tu não podes mandar desafiar o coin o outro estacou de repelão atirando pelos olhos dois relâmpagos de ira aqui as medonhas sobrancelhas de crepe as duas penas de galo ondeando na gorra dava uma ferocidade teatral e cômica não o posso mandar desafiar não então põe-me fora de casa estava no seu direito no seu direito diante de toda a gente e tu não eras amante da mulher diante de toda a gente o Ega ficou olhar um momento para Carlos como atordoado depois fez um grande gesto não se trata da mulher não se falou da mulher é uma questão de honra para mim quero mandá-lo desafiar quero matá-lo Carlos encolheu os ombros tu não estás em ti tens só uma coisa a fazer é ficar amanhã em casa e ver se ele te manda desafiar a ti o que? o coin? exclamou Ega é um cobarde é um canalha ou o mato ou lhe rasgo a cara com um chicote desafiar-me olha quem tu estás doido e recomeçou o seu passear desabalado do espelho para a janela soprando rilhando os dentes com repelões para trás ao manto que fazia oscilar nas serpentinas as chamas altas das velas Carlos não diz nada de pé junto da mesa enchendo lentamente de novo a sua chávena tudo aquilo começava a parecer-lhe pouco sério pouco digno as ameaças de pontapés do marido os furores melodramáticos do Ega e mesmo não podia deixar de sorrir diante daquele mefistófeles esgroveado espalhando pelo quarto o brilho escarlate do seu manto de veludo e a falar furiosamente de honra e de morte com sobrancelhas postiças e as carcela de couro a cinta vamos falar ao Kraft exclamou de repente Ega parando com esta brusca resolução quero ver o que diz o Kraft tenho lá embaixo uma tipoia estamos lá num instante ir agora à quinta aos olivais disse Carlos olhando o relógio se és meu amigo Carlos Carlos imediatamente sem chamar o Batista acabou de se vestir Ega no entanto ia preparando uma chávena de chá deitando-lhe rum ainda tão nervoso que mal podia segurar a garrafa depois com um grande suspiro acendeu uma cigarrete Carlos entrara na alcova de banho ao lado alumiada por um forte jato de gás que assobiava fora a chuva continuava seguida e monótona as goteiras escoavam-se no chão mole do jardim achas que a tipoia aguentará? perguntou Carlos de dentro aguenta é o canhoto disse Ega agora repararam no dominó fora erguê-lo examinava-lhe o setim rico o belo laço azul claro depois tendo encontrado diante de si o grande espelho Pichet entalou o monóculo no olho recuou um passo contemplou-se de alto abaixo e terminou por pousar uma das mãos na cinta apoiar a outra galhardamente sobre os copos da espada eu não estava mal ó Carlos em estavas esplêndido respondeu o outro de dentro da alcova foi pena estragar-se tudo como estava ela devia estar de margarida e ele a besta de beduíno e continuou o espelho gozando a sua figura esguia as penas da gorra os sapatos bicudos de veludo e a ponta flamante da espada erguendo o manto por trás numa prega fidalga mas então disse Carlos aparecendo a enxugar as mãos tu não fazes ideia do que se passou o que ele diria a mulher o escândalo não faço ideia nenhuma disse o Ega agora mais sereno quando entrei na primeira sala estava ele de beduíno estava um outro sujeito de urso e uma senhora não sei de que de tirolesa creio eu ele veio para mim e disse-me aquilo ponha-se fora não sei mais nada nem posso perceber o canalha se descobriu naturalmente para não estragar a festa não disse nada a Raquel depois é que elas são ergueu as mãos para o céu murmurou é horroroso deu ainda uma volta pelo quarto depois uma outra voz franzindo a face não sei que diabo aquele Godfroy me deu para colar as sobrancelhas que me picam que tem diabo tira-as diante do espelho Ega hesitava em desmanchar o seu semblante feroz de satanás mas arrancou-se por fim e a gorra emplumada muito justa que lhe escaldava a cabeça então Carlos lembrou-lhe que para ir à casa do craft se desembarassasse do mante da espada se agasalhasse um paletó dele Ega deu ainda um longo e mudo olhar ao seu flamejante traje infernal e com um profundo suspiro começou a desafivelar o talim mas o paletó era muito largo muito comprido teve de lhe dar uma dobra nas mangas depois Carlos meteu-lhe um boné escocês na cabeça e assim arranjado com as canelas vermelhas de diabo aparecendo sob o paletó a gargantilha escarlate a Carlos IX emergindo da gola a velha casqueta de viagem na nuca o pobre Ega tinha o ar lamentável de um satanás pelintra agasalhado pela caridade de um gentleman e usando-lhe o fato velho Batista iluminou grave discreto Ega ao passar por ele murmurou isto vai mal Batista isto vai mal o velho criado teve um movimento triste de ombros como significando que nada no mundo ia bem na rua negra a parelha quieta dobrava a cabeça sob a chuva o canhoto ao ouvir falar de uma gorjeta de libra fez um grande espalhafato rompeu as chicotadas e a velha traquitana lá partiu a galope a escorrer de água atruando a calçada por vez um cupê particular cruzava-os os casacos de gutaperja dos criados branquejavam a luz das lanternas então a ideia da festa que devia agora resplandecer Margarida ignorando tudo valsando nos braços de outros ansiosa à espera dele a ceia depois o champanhe as coisas brilhantes que ele teria dito todas essas delícias perdidas se viam cravar no coração do pobre Ega arrancavam-lhe pragas surdas Carlos fumava silenciosamente com o pensamento no hotel central depois de Santa Apolônia a estrada começou infindável desabrigada batida pelo ar agreste do rio nenhum dizia uma palavra cada um para o seu canto arrepiados na friagem que entrava pelas gretas a tipoia Carlos não cessava de ver o casaco branco de veludo com as duas mangas abertas como dois braços que se ofereciam passava de uma hora quando chegaram à quinta a cineta do portão aos puxões do cocheiro encharcado retubou lúgubre naquele silêncio escuro da aldeia um cão ladrou furiosamente outros latidos ao longe responderam e ainda esperaram muito antes que um criado sonolento e resmungão aparecesse com uma lanterna uma rua de acássias conduzia a casa o Ega praguejava enterrando seus belos sapatos de veludo no chão lamacento Kraft surpreendido com aquele tumulto veio-lhes ao encontro no corredor de Rob de Chambre e a revista dos dois mundos debaixo do braço percebeu logo que havia desastre levou-os em silêncio para o seu gabinete onde um bom lume de carvão na chaminé aquecia alegrava o aposento todo estofado de cretones claros ambos foram direitos ao lume Ega rompera logo a contar o seu caso enquanto Kraft sem espanto nem exclamações ia preparando metodicamente sobre a mesa três grogas de conhaque e limão Carlos sentado ao pé do fogão aquecia os pés e Kraft veio acabar de ouvir o Ega acomodando-se também na sua poltrona do outro lado da chaminé com o seu cachimbo na boca enfim exclamou Ega de pé cruzando os braços que me aconselhas tu agora tens a fazer só isto diz Kraft esperar amanhã em casa que ele te mande os seus padrinhos que tenho a certeza que não manda e depois se vos bater deixar de ferir ou matar perfeitamente o que eu disse murmurou Carlos provando seu grogue Ega olhou-os a ambos sucessivamente petrificado e logo num fluxo de palavras desordenadas queixou-os de não ter amigos ali estava naquela crise a maior da sua vida e em lugar de encontrar nos seus camaradas de infância de Coimbra apoio solidariedade de lealdade a Thor e a Traverse abandonavam-no pareciam querer enterrá-lo expô-lo a irrisões maiores ia-se comovendo os olhos vermelhejavam-lhe sob as lágrimas e quando algum deles ia interrompê-lo numa palavra de senso batia o pé persistia na sua teima um desafio matar o Coim vingar-se tinha sido insultado não existia outra coisa não se tinha falado na mulher era ele que devia primeiro mandar padrinhos lavar a sua honra havia pessoas na sala quando o outro o insultou havia um urso e uma tirolesa enquanto deixar-se varar por uma bala não tinha mais direito a viver que o Coim que era um burguês e um agiota e ele era um homem de estudo e de arte tinha na cabeça livros, ideias coisas grandes devia ser o país a civilização se fosse ao campo era para fazer a sua pontaria e abater o Coim ali como uma besta imunda mas o que é? é que não tem amigos gritou ele exausto por fim caindo para o canto de um sofá Kraft bebia em silêncio e aos goles o seu conhaque foi Carlos que se ergueu sério e áspero ele não tinha direito de duvidar da sua amizade quando lhe tinha ela faltado mas era necessário não ser poeril nem teatral a questão estava simplesmente em que o Coim o surpreendera amando-lhe a mulher logo podia matá-lo podia entregá-lo aos tribunais podia escavacá-lo na sala a ponta-peça ou pior interrompeu Gravitt mandar-te a senhora com este bilhetinho guardia ou isso continuou Carlos não senhor limitava-se a proibir-te a entrada em casa um pouco asperamente sim mas indicando que depois de ter feito isto não quer nada mais violento nem mais dramático teve portanto um ato de moderação e tu queres mandá-la desafiar por isso mas Ega revoltou-se outra vez deu um pulo disparatou pela sala sem paletó agora esguedelhado parecendo mais fantástico naquele simples de bom escarlate com os sapatos de veludo enlameados as longas pernas de cegonha cobertas de malha de seda vermelha e teimava que não se tratava disso não não nos tratava da mulher a questão era outra Carlos então zangou-se para que diabo te expulsou ele de casa então não disparates homem nós estamos te a dizer o que faz um homem de senso e é triste que te custe tanto a perceber o que manda o senso traíste um amigo teu nada de equívocos tu declaravas bem alto a tua amizade pelo coin traíste-o tens de aceitar a lei se ele te quiser matar tens de morrer se ele te quiser chamar a ir por essas ruas um infame tens de baixar a cabeça e reconhecer-te infame então tenho de engolir a afronta os dois amigos explicaram-lhe que aquele fato de satanás lhe perturbava a lucidez do critério mundano e que chegava a ser torpe falar ele ega de afronta ega outra vez acabrunhado sobre o sofá conservou um momento a cabeça enterrada nas mãos eu já nem sei disse ele por fim vocês devem ter razão eu estou me a sentir idiota então vamos que ei de eu fazer vocês tem a tipoia espera perguntou tranquilamente Kraft Carlos mandara desaparelhar recolher o gado esfalfado excelente então meu caro ega tens outra coisa a fazer antes de morrer amanhã talvez é sear esta noite eu ia sear por motivos longos de explicar há nesta casa um peru frio e há de haver uma garrafa de borgonha daí a pouco estavam à mesa naquela bela sala de jantar do Kraft que encantava sempre Carlos com as suas tapeçarias ovais representando bocados solitários de arvoredo as severas faianças da pérsia e a sua original chaminé flanqueada por duas figuras negras de núbios com os olhos rutilantes de cristal Carlos que se declarara esfomeado trinchava já o peru enquanto Kraft desarrollava com veneração duas garrafas do seu velho Chambertin para reconfortar Mephistófeles mas Mephistófeles sombrio e com os olhos avermelhados repeliu o prato e desviou o copo depois sempre condescendeu em provar o Chambertin pois eu dizia Kraft empunhando o talher quando vocês chegaram estava a ler um artigo interessante sobre a decadência do protestantismo em Inglaterra que é aquilo além naquela lata perguntou Ega com uma voz moribunda um pâté de foie gras Mephistófeles escolheu com tédio uma trufa bem bom este teu Chambertin murmurou ele anda come e bebe com franqueza grita Holycraft não te romantizes tu o que tens é fome todas as tuas ideias esta noite se ressentem da debilidade então Ega confessou que devia estar fraco com aquela excitação do seu traje satanás nem jantara contando se ar bem em casa do outro sim com efeito tinha apetite excelente foie gras e daí a pouco devorava foram talhadas de peru uma porção imensa de língua de oxford duas vezes presunto de orque todas aquelas boas coisas inglesas que havia sempre em casa do craft e ele só bebeu quase toda uma garrafa de chambertin o escudeiro fora preparar o café e no entanto ia se discutindo em todas as hipóteses a atitude provável do coin com a mulher o que faria ele talvez lhe perdoasse Ega afirmava que não era vaidoso de rancores longos num convento também não a fechava sendo judia talvez a mate disse craft com toda a seriedade Ega já com os olhos brilhantes do Borgonha declarou tragicamente que ele então entrava num mosteiro os dois gracejaram sem piedade em que mosteiro queria ele entrar nenhum era congênere com o Ega para dominicano era muito magro para trapista muito lascivo muito paurador para jesuíta e para beneditino muito ignorante era necessário criar uma ordem para ele craft lembrou a santa blague vocês não tem coração exclamou Ega enchendo outro grande copo vocês não sabem eu adorava aquela mulher então largou a falar de raquel e teve ali de certo os momentos melhores de toda aquela paixão porque pôde sem escrúpulo fazer reluzir a sua auréola diamante banhar-se no mar de leite das confidências vaidosas começou por contar o encontro com ela na foz enquanto craft sem perder uma palavra como quem se instrui se erguer a abrir uma garrafa de champanhe disse depois os passeios na cantareira as cartinhas ainda hesitantes e platônicas trocadas entre folhas de livros emprestados em que ela se assinava violeta de parma o primeiro beijo o melhor surrupiado entre duas portas enquanto o marido correra acima buscar lixarutos especiais os rendezvous no porto no cemitério do repouso as pressões ardentes de mãos à sombra dos ciprestes e os planos de voluptuosidade combinados entre as lápides fúnebres muito curioso disse o craft mas ega teve de se calar o criado entrava com o café enquanto se enchiam as chávenas e craft foram buscar uma caixa de charutos ele acabou a garrafa de champanhe já pálido com o nariz afilado o criado saiu correndo reposteiro de tapeçaria e logo ega com o cálice de conhaque ao lado recomeçou as confidências contou a volta em lisboa à vila balzac as manhãs deliciosas passadas lá com ela no calor de um ninho de amor mas agora interrompia-se vaga com os olhos turvos enterrando um momento a cabeça entre os punhos depois lá vinha outro detalhe os nomes lúbricos que ela lhe dava uma certa coberta de seda preta onde ela brilhava como um jaspe duas lágrimas embaciaram-lhe os olhos jurou que queria morrer se vocês soubessem que corpo de mulher gritou ele de repente ó meninos que corpo de mulher imaginem vocês de um peito não queremos saber disse carlos cala-te tu estás bêbado miserável é ergueu-se retezando a perna arrimado de lado à mesa bêbado ele ora essa era coisa que não podia era empiteirar-se tinha feito possível bebido tudo até água rás nunca não podia olha vou por aquela garrafa a boca tu verás e fico frio fico impassível a discutir filosofia queres que te diga o que penso de dar vem é uma besta ora e tens dá cá a garrafa mas craft recusou-lhe em um momento ega ficou oscilando a olhar para ele com a face lívida ou me das a garrafa ou me das a garrafa ou te meto uma bala no coração não nem vales a bala vou dar-te uma bolacha de repente os olhos cerraram-se abateu-se sobre a cadeira daí sobre o chão como um fardo terra disse tranquilamente craft tocou a campainha o escudeiro entrou apanharam joão da ega e enquanto levavam para o quarto dos hóspedes e lhe despiam o fato de satanás não cessou de choramingar dando beijos babosos pelas mãos de carlos balbuciando raquelzinha racaqué minha raquelzinha gostas do teu bichinho quando carlos partiu na tipóia para lisboa não chovia um vento frio ia varrendo o céu já clareava a alvorada ao outro dia às dez horas carlos voltou aos olivais achou craft dormindo e subiu ao quarto do ega as janelas tinham ficado abertas um largo raio de sol dourava o leito e ele ressonava ainda no meio daquela auréola deitado de lado com os joelhos contra o estômago o nariz dentro dos lençóis quando carlos o sacudiu o pobre john abriu um olho triste e bruscamente ergueu-se sobre o cotovelo espantado para o quarto para os cortinados de damasco verde para um retrato de dama empuada que lhe sorria de dentro da sua moldura dourada de certas memórias da véspera o assaltaram porque se enterrou para baixo com os lençóis até ao queixo e a sua face esverdeada envelhecida exprimiu a desconsolação de deixar aqueles fofos colchões a paz confortável da quinta para ir afrontar a lisboa toda a sorte de coisas amargas está frio lá fora perguntou ele melancolicamente não está um dia adorável mas levanta-te depressa se lá for alguém da parte do coin podem imaginar que fugiste o trajeto e a derrubar um pulo na cama e atordoado esguedelhado procurava a roupa com as canelas nuas tropeçando contra os móveis só achou o gibão e satanás chamaram o criado que trouxe umas calças de Kraft. Egg enfiou-as à pressa, e sem se lavar, com a barba por fazer, a gola do paletó erguida, enterrou em fina cabeça o boné escocês, voltou-se para Carlos, disse com um ar trágico. Vamos a isso. Kraft, que se ergueira, foi acompanhá-los ao portão onde esperava o cupê de Carlos. Na alameda de Acácias, tão tenebrosas na véspera sob a chuva, cantavam agora os pássaros. A quinta, fresca e lavada, verdejava o sol. O grande terra nova do Kraft pulava em roda deles. Dói-te a cabeça, Egg? Perguntou Kraft. Não, respondeu o outro, acabando de abotoar o paletó. Eu ontem não estava bêbado. O que estava era fraco. Mas ao entrar para o cupê, fez com um ar profundo e filosófico esta reflexão. O que é a gente beber bons vinhos? Estou como se não fosse nada. Kraft recomendou que se houvesse novidade, lhe mandasse um telegrama. Fechou o portinholo, o cupê partiu. Durante a manhã não veio telegrama a quinta, e quando Kraft apareceu na Vila Balzac, onde uma carruagem de Carlos esperava a porta, já escurecera, duas velas ardiam na triste sala verde. Carlos, estirado no sofá, dormitava com um livro aberto sobre o estômago. Ega passeava de um lado para o outro, todo vestido de preto, pálido, com uma rosa na botoeira. Tinha um estado ali na sala, naquela seca, esperando todo dia as testemunhas do Cohen. O que te dizia eu? Não há nada, nem podia haver, murmurou Kraft. Mas Ega, agora agitado de ideias negras, temia que ele tivesse assassinado a mulher. O sorriso cético de Kraft indignou-o. Quem conhecia melhor o Cohen do que ele? Sob a aparência burguesa, era um monstro. Tinha-lhe visto matar um gato só por capricho de derramar sangue. Tem um pressentimento de desgraça, boboceou-lhe aterrado. E logo, nesse momento, a campainha retiniu. Ega acordou precipitadamente Carlos e empurrou os dois amigos para o quarto da cama. Kraft ainda lhe disse que, àquela hora, não podiam ser os amigos do Cohen, mas ele queria estar só na sala. E lá ficou o mais pálido, rígido, muito abotoado na sobrecasaca, com os olhos cravados na porta. Que maçada, dizia Carlos dentro, tenteando a escuridão do quarto. Kraft acendeu no tocador um resto de vela. Uma luz triste espalhou-se, tudo apareceu num desarranjo. No meio do chão estava caída de uma camisa de dormir. A um canto ficara a bacia de banho com água de sabão. E no centro, o enorme leito, envolto nas suas cortinas de seda vermelha, conservava uma majestade de tabernáculo. Um momento estiveram calados. Kraft metódico, e como quem se instrui, examinava o tocador, onde havia um maço de ganchos de cabelo, uma liga com o fecho quebrado, um ramo de violetas murchas. Depois foi olhar o mármore da cômoda. Aí ficaram um prato com ossos de frango, e ao lado uma meia folha de papel escrita a lápis toda e emendada, de certo trabalho literário do Ega. Ele achava tudo isto muito curioso. Da sala, no entanto, vinha um siciário de voz de súptil e íntimo. Carlos, escutando, julgou sentir uma fala abafada de mulher. Impaciente, foi à cozinha. A criada estava sentada à mesa, com a mão metida pelos cabelos, sem fazer nada, ao olhar para a luz. O Pagem, espaparrado numa cadeira, chupava o seu cigarro. Quem foi que entrou? Perguntou Carlos. Foi a criada do Sr. Coen, disse o garoto, escondendo o cigarro atrás das costas. Carlos voltou ao quarto, anunciando. É a confidente. As coisas terminam amavelmente. E como queria você que terminassem? disse Kraft. O Coen tem o seu banco, os seus negócios, as suas letras a vencer, o seu crédito, a sua respeitabilidade, todo um arranjo de coisas a que não convém um escândalo. É isto que calma os maridos. Além disso, já se satisfez, já lhe ofereceu pontapés. Neste instante, houve um rumor na sala. Ega abriu violentamente a porta. Não há nada, exclamou ele. Deu-lhe uma coça e vão amanhã para a Inglaterra. Carlos olhou para o Kraft, que movia a cabeça, como vendo todas as suas previsões realizadas e aprovando plenamente. Uma coça, disse o Ega, com os olhos chamejantes e numa voz que se bilava. E depois fizeram as pazes. Vem ainda ser um menage-modelo. A bengala purifica tudo. Que canalha! Estava furioso. Nesse momento odiava Raquel, não perdoando ao seu ídolo ter se deixado desfazer a paulada. Lembrava-se justamente da bengala do coin, um junco da Índia, com a cabeça de galgo por castão. E aquilo zurzira as carnes que lhe tinha apertado com paixão. Aquilo pusera vergonhos roxos, onde os seus lábios tinham avivado sinais cor-de-rosa. E tinham feito as pazes. E assim terminava, rélis e chinfrim, o romance melhor da sua vida. Preferiria Sabela Morta a Sabela Espancada. Mas não. Levava a sova, deitava-se depois com o marido, e ele mesmo, de certo arrependido, chamando-lhe nomes doces, a ajudava em ceroulas a fazer as aplicações de Arnica. Aquilo acabava em Arnica. Entre vós, Messer, para aqui, Sra. Adélia gritou ele para a sala. Entre e para aqui. Aqui só há amigos. O segredo acabou, o pudor acabou. Istos são amigos. Somos três, mas somos um. Tem vós, Messer, diante de si o grande mistério da Santíssima Trindade. Sente-se, Sra. Adélia, sente-se. Não faça cerimônia. E pode contar. Aqui a Sra. Adélia, meninos, viu tudo. Viu a coça. A Sra. Adélia, uma moça gordinha e baixa de bonitos olhos, com o chapéu de flores vermelhas, veio logo da sala retificando. Não, ela não vira. Então, Sra. Ega não tinha percebido bem. Ela só ouvira. Aqui está como foi, meus senhores. Eu tinha ficado a pé, naturalmente, até o fim do baile, que estava que nem me tinha nas pernas. Era já dia claro quando o senhor, ainda vestido de mouro, se fechou no quarto com a senhora. Eu fiquei na cozinha com o Domingos, à espera que eles tocassem a campainha. De repente, ouvimos gritos. Eu fiquei estarrecida. Pensei até que eram ladrões. Corremos, eu e o Domingos, mas a porta do quarto estava fechada e os dois estavam por dentro, lá para o fundo da alcova. Eu ainda pus o olho à fechadura, mas não pude ver nada. Lá, o estalar de bofetadas e trambolhões e os sons de bengalada, isso sim, ouviu-se perfeitamente. E os gritos. Eu disse logo ao Domingos, ai, que é uma questão. Ai, que lá se foi tudo. Mas, de repente, silêncio geral. Nós voltamos para a cozinha. Daí a pouco, o Sr. Cohen apareceu, todo esguedelhado, em mangas de camisa, a dizer que nós podíamos deitar, que eles não precisavam nada e que amanhã falaríamos. Depois, lá ficaram toda noite. Pela manhã, parece que estavam muito amiguinhos. Que eu não pus os olhos na senhora. O Sr. Cohen apenas se levantou, veio à cozinha, fez-me ele as contas e pôs-me fora. Muito mal criado. Até me ameaçou com a polícia. Foi pelo Domingos que eu soube agora, quando fui buscar o baú, com um galego, que o Sr. Cohen ia com a senhora para a Inglaterra. Enfim, um chinfrim. Eu até tenho estado todo dia com o estômago embrulhado. A senhora Adélia, com um suspiro, pondo os olhos no chão, calou-se. Ega, com os braços cruzados, olhava amargamente para os seus amigos. O que lhes parecia aquilo? Uma coça. Se um cobarde daqueles não merecia uma bala no coração. Mas ela também. Deixar-se tocar, não ter fugido, consentir ainda depois em dormir com ele. Tudo uma corja. E a senhora Adélia? Perguntava a Kraft. Não tem ideia de como ele descobriu? Isso é que é prodigioso, gritou Ega, apertando as mãos na cabeça. Sim, prodigioso. Não fora carta apanhada. Eles não se escreviam. Não podia ter surpreendido as visitas à Vila Balzac. As coisas estavam combinadas com uma arte muito sutil, perfeitamente impenetráveis. Para vir ali, nunca ela cometer a indiscrição de se servir da sua carruagem. Nunca ela claramente entrara pela porta. Os criados dele nunca a tinham visto, não sabiam quem era a senhora que o visitava. Tantos cuidados e tudo estragado. Estranho. Estranho, murmurava Kraft. Houve um silêncio. A senhora Adélia terminara por descansar familiarmente numa cadeira com a sua trouxazinha no regaço. Pois olha, senhora Ega, disse ela depois de refletir. Creia, então, uma coisa é que foi em sonhos. Já tem acontecido. Foi a senhora que sonhou alto com vossa excelência, disse tudo, o senhor Cohen ouviu, ficou de pedra no sapato, espreitou-a e descobriu a marosca. E eu sei que ela sonha alto. Ega diante da senhora Adélia percorria-a desde as flores do chapéu até a roda das saias com os olhos fascinantes. Como é possível que ele ouvisse se eles tinham quartos separados? Eu sei que tinham. A senhora Adélia abaixou as pálpebras, acreciou com os dedos calçados de luvas pretas a sua trouxazinha redonda e disse mais baixo estas palavras. Não tinham, não, senhor. Nem a senhora consentia em tal arranjo. A senhora gosta muito do marido e tem muitos ciúmes dele. Houve um silêncio embaraçado e desagradável. Sobre o tocador o resto da vela acabava com uma luz lúgubre. Ega, que afetava sorrir, encolher os ombros, dava pelo quarto passos lentos e murchos, triturando o bigode com a mão trêmula. Então Carlos, enojado, cansado daquele episódio que durava desde a véspera e onde constantemente se remexer em lodo, declarou que era necessário findar. Eram oito horas e ele queria jantar. Sim, vamos todos jantar, murmurou Ega com um ar confuso e embaçado. De repente fez um sinal a senhora Adélia, arrastou-a para a sala e fechou-se lá outra vez. Você não está farto disto, Kraft? exclamou Carlos desesperado. Não, acho um estudo curioso. Esperaram ainda dez minutos. Subitamente a vela extinguiu-se. Carlos, furioso, gritou pelo págino e o garoto entrava com um imundo candeeiro de petróleo. Quando Ega, mais composto, voltou da sala. Tudo acabara, a senhora Adélia partira. Vamos lá jantar, disse ele. Mas aonde a esta hora? E ele mesmo lembrou o André ao chiado. Embaixo, além do cupê de Carlos, esperava a tipóia do Kraft. As duas carruagens partiram. A vila Balzac ficava apagada, muda, de hora em diante, inútil. No André tiveram de esperar muito tempo. Um gabinete triste, com um papel de estrelinhas douradas, cortininhas de caça barata sob sanefas de repés azul e dois bicos de gás que silvavam. Ega, enterrado no sofá de molas gastas e laças, cerrar aos olhos parecia exausto. Carlos ia contemplando as gravuras pela parede, todas relativas a espanholas. Uma saindo da igreja, outra saltando uma pocinha de água, outra de olhos baixos, escutando os conselhos de um canônico. Kraft, já à mesa, com a cabeça entre os punhos, percorriu um diário da manhã que o criado oferecera para os senhores se entreterem. De repente, o Ega deu um murro no sofá que rangeu lamentavelmente. Eu, o que não percebo, gritou ele, é como aquele malvado descobriu. A hipótese da senhora Adélia, diz Kraft, erguendo os olhos do jornal, parece provável. Ou em sonhos, ou acordada, a pobre senhora descaiu-se. Ou talvez uma denúncia anônima. Ou talvez apenas um acaso. O fato é que o homem desconfiou, espreitou-a e apanhou-a. É, gergueira-se. Eu não quis dizer diante da Adélia que não estava no segredo todo. Mas vocês sabem a casa de fronte da minha, do outro lado da viela, uma casa com um grande quintal? Aí mora uma tia do Golvarinho, a dona Maria Lima, uma pessoa respeitável. A Raquel ia vê-la de vez em quando. Depois saía por uma portinha do quintal, atravessava a viela e estava a porta da minha casa, a porta escusa, a porta da escada que vai ter ao cacifro de banho. Já vocês veem, os criados nem a ave estavam. Quando ela lá lanchava, o lanche estava já posto no meu quarto às portas fechadas. Mesmo se alguém visse, era uma senhora com um véu preto que vinha de casa da Lima. Como podia o homem apanhá-la? Além disso, em casa da Lima ela mudava o chapéu e punha um waterproof. Kraft cumprimentou. É brilhante, parece de Scrib. Então disse Carlos sorrindo, essa respeitável Fidalga. A dona Maria, coitada, eu te digo, é uma excelente velha recebida em toda parte, mas pobre, e faz destes favores, às vezes, mesmo em casa dela. Leva caro por esses serviços? Perguntou tranquilamente Kraft, que em todo aquele caso procurava instruir-se. Não, coitada, disse o Ega, dão-se-lhe de vez em quando cinco libras. O criado entrava com uma travessa de camarões, os três em silêncio acomodaram-se à mesa. Depois do jantar recolheram ao ramalete. Ega ia lá dormir receando com os nervos tão excitados a solidão da vila Balzac. Partiram de charutos acesos numa caleste descoberta sob a noite estrelada e doce. Felizmente não estava ninguém no ramalete. Ega, cansado, pôde retirar-se logo para o seu quarto um aposento de hóspedes no segundo andar, onde havia um belo leito antigo de pau preto. Aí, apenas o criado deixou, Ega aproximou-se do trenó onde ardiam as luzes e tirou do pescoço de sob a camisa um medalhão de ouro. Tinha dentro uma fotografia de Raquel e a sua intenção agora era queimá-la deitar ao balde das águas sujas as cinzas daquela paixão. Mas, ao abrir o medalhão, a face bonita banhada num sorriso sob o vidro oval parecia olhar para ele com uma tristeza no veludo das pupilas lânguidas. A fotografia mostrava apenas a cabeça com uma abertura de decote no começo do vestido. E as recordações de Ega alargaram aquele decote uma vez mais, revendo o colo, o extraordinário cetim da pele, o sinalzinho sobre o seio esquerdo. O sabor dos seus beijos passou-lhe de novo nos lábios, sentiu na alma outra vez como o eco dos suspiros cansados que ela soltara nos seus braços. E ela ia-se embora. Nunca mais haveria. Esta desolada amargura do nunca mais revolveu-o todo e com a face enterrada no travesseiro, o pobre demagogo, o grande fraseador, soluçou muito tempo no segredo da noite. Toda esta semana foi dolorosa para o Ega. Logo, ao outro dia, damas apareceram no ramalhete e por ele ouviram os rumores de Lisboa. Já se sabia, no Grêmio, no Chiado, por toda parte, que ele fora expulso da casa dos Coens. O urso, a pastora do Tirol, testemunhas do episódio, tinham-o badalado com entusiasmo. Dizia-se mesmo que o Coen lidera um pontapé. Os amigos da casa, esses, sobretudo o Alencar, pregavam com fervor a inocência da senhora Raquel. O Alencar contava publicamente que o Ega, provinciano inexperiente e leão de Celorico, tendo tomado por evidências de paixão e sorrisos de amabilidade de uma senhora que recebe, escreveram à senhora Raquel uma carta quase obscena que ela, coitadinha, toda em lágrimas, vieram mostrar ao marido. Então dão-me para baixo, hein, damas-o, murmurou Ega que no gabinete de Carlos, embrulhado numa velha Ulster e encolhido numa poltrona, escutava estas coisas com um ar cansado e doente. Damos-o confessou que na sociedade lhe davam para baixo. Ah, ele sabia o bem. Tinha antipatias em Lisboa. Ninguém lhe perdoara ainda a peliça. A sua verve, toda em sarcasmos, ofendia. E era desagradável para muita gente que um homem, com esse espírito tão perigoso de ferro em brasa, tivesse uma mãe rica e fosse independente. Depois, no sábado seguinte, Carlos, ao voltar do jantar dos golvarinhos, que foi excelente, contou-lhe a conversa que tivera com a senhora Condessa. A Condessa falara-lhe, muito livremente, como um homem, daquele desastre do Ega. Tinha-se afligido muito, não só pela Raquel, coitada, de quem era amiga, mas por Ega, que ela apreciava tanto, tão interessante, tão brilhante, e que saía de tudo aquilo enxovalhado. O Coen, dizia a todos, disseram ao Golvarinho que ameaçaram o Ega de pontapés por ele ter escrito a sua mulher uma carta imunda. Os que não sabiam nada como Golvarinho acreditavam, apertavam as mãos na cabeça, e os que sabiam, os que havia seis meses sorriam da intimidade do Ega com os Coens, afetavam também acreditar, cerravam os punhos de indignação. O Ega era odiado, e a pequena Lisboa, que vive entre o Grêmio e a casa avanesa, folgava em enterrar o Ega. Ega com efeito sentia-se enterrado, e nessa noite declarou a Carlos que decidira recolher-se à quinta da mãe, passar lá um ano a acabar as memórias de um átomo e reaparecer em Lisboa com o seu livro publicado, triunfando sobre a cidade, esmagando os medíocres. Carlos não perturbou esta radiante ilusão. Mas quando Ega, antes de partir, foi a recapitular os seus negócios de casa, de dinheiro, encontrou-se diante de coisas abomináveis. Devia todo mundo, desde o estofador até ao padeiro. Tinha três letras a vencer. Aquelas dívidas, se as deixasse, soltas e ladrando, juntar-se-iam, na tagarelice pública, ao caso dos coins. Ele seria, além do amante ameaçado de pontapés, o pelintra perseguido pelos credores. O que havia de fazer se não valer-se de Carlos? Carlos, para regular tudo, emprestou-lhe dois contos de réis. Depois, tendo despedido os criados da Vila Balzac, surgiram-lhe outras complicações. A mãe do Pagem veio daí a dias ao ramalete, muito insolente, gritando que o filho lhe desaparecera. E era exato. O famoso Pagem, pervertido pela cozinheira, sumira-se com ela para as vielas da mouraria a começar aí uma divertida carreira de faia. Ega recusou-se a atender às reclamações da matrona. Que diabo tinha ele com essas torpesas? Então, o amante da criatura interveio ameaçadoramente. Era um polícia, um esteio da ordem, e deu a entender que lhe seria fácil provar como na Vila Balzac se passavam coisas contra a natureza e que o Pagem não era só para servir à mesa. Nauseado até a morte, Ega pactuou com a intrugice, largou cinco libras ao polícia. Quando essa noite, uma noite triste de água, Carlos e Kraft o acompanharam à Santa Polônia, ele disse-lhes na carruagem estas palavras, triste resumo de um amor romântico. Sinto-me como se a alma me tivesse caído a uma latrina. Preciso de um banho por dentro. Afonso da Maia, ao saber este desastre do Ega, tinha dito a Carlos com tristeza, Má estreia, filho. Péssima estreia. E nessa noite, depois de voltar de Santa a Polônia, Carlos pensava nestas palavras, dizia também consigo, Péssima estreia. E nem só a estreia do Ega era péssima, também a sua. E talvez por pensar nisso, as palavras do avô tinham tido aquela tristeza, Péssimas estreias. Havia seis meses que o Ega chegara de Selorico, embrulhado na sua grande peliça, preparado a deslumbrar Lisboa com as memórias de um átomo, a dominá-la com a influência de uma revista, a ser uma luz, uma força, mil outras coisas. E agora, cheio de dívidas e cheio de ridículo, lá voltava para Selorico, escorraçado. Péssima estreia. Ele, por seu lado, desembarcar em Lisboa com ideias colossais de trabalho, armado como um lutador. Era o consultório, o laboratório, um livro iniciador, mil coisas fortes. E que tinha feito? Dois artigos de jornal, uma dúzia de receitas e esse melancólico capítulo da Medicina entre os gregos. Péssima estreia. Não, a vida não lhe parecia prometedora nesse instante, passeando na sala de bilhar com as mãos nos bolsos, enquanto ao lado os amigos conversavam e fora o ivavo ao sudoeste. Pobre Ega, que infeliz ele iria, encolhido ao canto do seu vagão. Mas os outros ali não estavam mais alegres. Kraft e o marquês tinham começado uma conversa sobre a vida, soturna e desconsoladora. De que servia viver, dizia Kraft, não se sendo um Livingstone ou um Bismarck. E o marquês, com um ar filosófico, achava que o mundo se ia tornando estúpido. Depois chegou o Taveira com a história horrível de um colega dele, cujo filho caíra pela escada, se despedaçara, no momento em que a mulher estava a morrer de uma pleurisia. Crujes resmungou o que quer que fosse sobre suicídio. As palavras arrastavam-se, melancólicas. Instintivamente, Carlos, de vez em quando, ia despertar as lâmpadas. Mas tudo lhe pareceu resplandecer quando, daí em instantes, Damaso chegou e lhe disse que o Castro Gomes estava incomodado e de cama. Naturalmente, acrescentou Damaso, mandam-te chamar por teres já visto a pequena. Carlos, ao outro dia, não saiu de casa, esperando um recado, faiscando de impaciência. Nenhum recado veio. E duas tardes depois, ao descer para o aterro, o primeiro encontro que teve às janelas verdes foi o Castro Gomes de caleste descoberta com a mulher ao lado e a cadelinha no colo. Ela passou sem o ver. E logo ali, Carlos decidiu findar aquela tortura, pedir muito simplesmente ao Damaso que o apresentasse ao Castro Gomes antes de ele partir para o Brasil. Não podia mais, precisava ouvir a voz dela, ver o que os seus olhos diziam quando eram interrogados de perto. Mas toda essa semana achou-se constantemente sem saber como na companhia dos golvarinhos. Começou por encontrar o conde que lhe travou do braço, arrastou-o à rua de São Marçal, instalou-o numa poltrona no seu escritório e leu-lhe um artigo que destinava ao Jornal do Comércio sobre a situação dos partidos em Portugal. Depois convidou-o a jantar. Na tarde seguinte, eles tinham uma partida de croca. Carlos foi. E a uma janela aberta sobre o jardim teve um momento de intimidade com a condessa. Contou-lhe rindo, como os cabelos dela o tinham encantado a primeira vez que a vira. Nessa noite, ela falou de um livro de Tennyson que não lera. Carlos ofereceu-lhe, foi-lhe levar ao outro dia de manhã. Encontrou-a só, toda vestida de branco. E riam, baixavam já a voz, as duas cadeiras estavam mais juntas. Quando o escudeiro anunciou a senhora Dona Maria da Cunha. Era uma coisa extraordinária. A Dona Maria da Cunha àquela hora. Carlos, de resto, gostava muito da Dona Maria da Cunha, uma velha engraçada a toda bondade, cheia de simpatia por todos os pecados. E ela mesma, muito pecadora, quando era a linda Cunha. Dona Maria era muito faladora, parecia ter que dizer em particular a condessa. E Carlos deixou-as, prometendo voltar uma dessas tardes, tomar chá e falar de Tennyson. Na tarde em que ele se vestia para lá ir, Damaso apareceu-lhe no quarto a dar-lhe uma novidade que o enchia de desgosto e de ferro. O telhudo do Castro Gomes mudara de ideia já não ia ao Brasil. Ficava ali no central até ao meado do verão. De sorte que estava tudo estragado. Carlos pensou logo em falar da sua apresentação ao Castro Gomes. Mas, como em Sintra, sem saber porquê, veio-lhe uma repugnância de a conhecer por meio do Damaso e foi-se vestindo em silêncio. Damas, no entanto, maldizia sua chance. E eu que tinha mulher, eu que a tinha, se houvesse ocasião. Mas que diabo queres tu assim? Queixou-se então do Castro Gomes. Em resumo, era um telhudo. E a vida daquele homem era misteriosa. Que diabo estava ele a fazer em Lisboa? Ali havia dificuldades de dinheiro e eles não se davam bem. Na véspera, houvera de certo questão. Quando ele entrara, ela estava com os olhos vermelhos e enfiada. E ele, nervoso, ao passear pela sala, retorcer a barba. Ambos contrafeitos, uma palavra a cada quarto de hora. Sabes tu? exclamou ele. Tenho minha vontade de os mandar a fava. Queixou-se também dela. Era sobretudo muito desigual. Ora bom modo, ora rejelada. E às vezes ele dizia qualquer coisa muito natural. Destas coisas de conversa de sociedade. E ela punha-se a rir. Era de encavacar, hein? Enfim, gente muito esquisita. Onde vais tu? Disse ele com um suspiro de aborrecimento, vendo Carlos pôr o chapéu. Ia tomar chá com a Golvarinho. Pois olha, vou contigo. Estou de uma seca. Carlos hesitou um instante e terminou por dizer. Vem, fazes-me até favor. A tarde estava lindíssima. Carlos ia no dog cart. Há que tempos que não damos assim um passeio juntos? Disse Damaso. Tu andas lá metido com estrangeiros? Damaso deu outro suspiro, e não tornou a dizer mais nada. Depois, à porta dos Golvarinhos, quando soube que a senhora condessa recebia, resolveu subitamente não entrar. Não, não entrava. Estava muito estúpido, incapaz de achar uma palavra. Ah, e outra coisa que me lembrou agora, exclamou ele, demorando ainda Carlos diante do portão. O Castro Gomes ontem perguntou-me o que te havia de mandar pela visita à pequena. Eu disse que tu tinhas ido lá, por favor, como meu amigo. E ele disse que te havia de vir deixar um bilhete. Naturalmente, vens a conhecê-los. Não era, pois, necessário que Damaso o apresentasse. Aparece à noite, Damasozinho. Vai lá jantar amanhã, exclamou Carlos, subitamente radiante, dando um ardente aperto de mão ao seu amigo. Quando entrou na sala, um escudeiro acabava de servir o chá. A sala, forrada de um papel severo, verde e ouro, com retratos de família em caixilhos pesados, abria por duas varandas sobre a folhagem do jardim. Em cima das mesas, havia cestos de flores. No sofá, duas senhoras de chapéu, ambas de preto, conversavam com a chávena na mão. A condessa, ao estender os dedos a Carlos, ficaram tão cor-de-rosa, com uma seda colchoada da cadeira em que estava recostada, ao pé de um velador de pau santo. Notou logo, sorrindo, o ar radiante de Carlos. O que lhe tinha acontecido de bom? Carlos sorriu também, disse que não era possível entrar ali com outro ar. Depois perguntou pelo conde. O conde ainda não aparecera, detido de certo, na Câmara dos Pares, onde se discutiu o projeto sobre a reforma da instrução pública. Uma das senhoras de preto fazia votos para que se aliviassem os estudos. As pobres crianças sucumbiam verdadeiramente à quantidade exagerada de matérias, de coisas a decorar. O dela, o Joãozinho, andava tão pálido e tão desfigurado que ela, às vezes, tinha vontade de o deixar ficar ignorante de todo. A outra senhora pousou a chávena sobre um com uma console ao lado e, passando sobre os lábios a renda do lenço, queixou-se, sobretudo, dos examinadores. Era um escândalo as exigências, as dificuldades que punham só para poder deitar R.R. Ao pequeno dela, tinham feito as perguntas mais estúpidas as mais réis. Assim, por exemplo, o que era o sabão? Por que lavava o sabão? A outra senhora e a condessa apertaram as mãos contra o peito consternadas e Carlos, muito amável, concordou que era uma abominação. O marido dela, continuava a dama de preto, ficara tão desesperado que, encontrando o examinador no chiado, o ameaçou de lidar bengaladas. Uma imprudência, de certo, mas, enfim, o homem fora malvado. Não havia verdadeiramente, senão uma coisa digna de se estudar, eram as línguas. Parecia insensato que se torturasse uma criança com botânica, astronomia, física. Para quê? Coisas inúteis na sociedade. Assim, o pequeno dela, agora, tinha lições de química. Que absurdo! Era o que o pai dizia. Para quê? Se ele o não queria para o boticário. Depois de um silêncio, as duas senhoras ergueram-se ao mesmo tempo. E houve um murmúrio de beijos, um frufru de sedas. Carlos ficou só com a senhora condessa que recuperara sua cadeira cor-de-rosa. Imediatamente, ela perguntou pelo Ega, coitado, lá está para Selorico. Ela protestou com um lindo riso contra aquela frase tão feia, lá está para Selorico. Não, não queria. Coitado do Ega, merecia uma melhor oração fúnebre. Selorico era horrível para um fim de romance. De certo, exclamou Carlos, rindo também. Era mais belo dizer-se, lá está para Jerusalém. Nesse momento, o criado anunciou um nome e apareceu o amigo Teles da Gama, um íntimo da casa. Quando soube que o conde devia estar ainda batalhando sobre a reforma da instrução, levou as mãos à cabeça como lamentando um tão feio desperdício de tempo e não se quis demorar. Não, nem mesmo o excelente chá da senhora condessa o tentava. A verdade era que estava tão abandonado da graça de Deus, perdera de tal modo o sentimento das coisas belas que entrara não para ver a senhora condessa, mas simplesmente falar ao conde. Então ela teve um bonito ar de princesa ofendida, perguntou a Carlos, se uma tão rude sinceridade de montanhês não fazia saudades das maneiras polidas do antigo regime. E Teles da Gama, gingando de leve, declarava-se democrata, homem da natureza, com um riso que lhe mostrava dentes magníficos. Depois, ao sair, dando um shake hands ao amigo Maia, quis saber quando o príncipe de Santa Olávia lhe dava, enfim, a honra de vir jantar com ele. A senhora condessa indignou-se. Não, era realmente demais fazer convites na sua sala diante dela, um homem que falava tanto da sua cozinheira alemã e nem sequer lhe oferecera jamais um prato de chucrute. Teles da Gama, rindo sempre, gingando, jurou que andava a arranjar a sua sala de jantar para dar à senhora condessa uma festa que havia de ficar nos anais do reino. Agora, com o Maia, era diferente. Jantavam ambos na cozinha com os pratos sobre os joelhos e abalou, gingando sempre, rindo ainda da porta, mostrando os dentes magníficos. Muito alegre este Gama, não é verdade? disse a condessa. Muito alegre, disse Carlos. Então a condessa olhou o relógio. Eram cinco e meia, àquela hora ela já não recebia. Podiam, enfim, conversar um momento em boa camaradagem. E o que houve foi um silêncio lento em que os olhos de ambos se encontraram. Depois Carlos perguntou por Charlie, o seu lindo doente. Não estava bem, com uma ligeira tosse apanhada no passeio da estrela. Ah, aquela criança nunca deixava de lhe dar cuidado. Ficou calada, com o olhar esquecido no tapete, movendo languidamente o leque. Tinha nesta tarde uma toalete exagerada, de um tom de folha de outono amarelada, de uma seda grossa, que o menor movimento fazia um ruge-ruge de folhas secas. Que lindo tempo tem feito, exclamou ela, de repente, como acordando. Lindo, disse Carlos. Eu estive há dias em Sintra e não imaginava. Era de uma beleza de idilho. E imediatamente arrependeu-se, quis-se mal por ter falado da sua ida a Sintra naquela sala. Mas a condessa mal o escutara. tinha se erguido falando de algumas canções que essa manhã recebera da Inglaterra, as novidades frescas da Season. Depois sentou-se ao piano, correu os dedos no teclado, perguntou a Carlos se conhecia aquela melodia. Não, Carlos não conhecia. Mas todas essas canções inglesas se parecem, sempre do mesmo tom dolente, romanesco e muito Miss. E trata-se sempre de um parque melancólico, um regato lento, um beijo sob os castanheiros. Então a condessa leu alto a letra da Pale Star. E era a mesma coisa, uma estrelinha de amor palpitando no crepúsculo, um lago pálido, um úmido beijo sob as árvores. É sempre o mesmo, disse Carlos, e é sempre delicioso. Mas a condessa atirou o papel para o lado, achando aquilo estúpido. Começou a remexer entre os papéis de música, nervosa e com um olhar que escurecia. Para quebrar o silêncio, Carlos gabou-se-lhe as suas lindas flores. Ah, vou lhe dar uma rosa, exclamou ela logo, deixando as músicas. Mas a flor que ela lhe queria dar estava no boudoir, ao lado. Carlos seguiu a sua grande cauda, onde corria um reflexo dourado de folhagem de outono batida do sol. Era um gabinete forrado de azul, com um bonito tremor do século XVIII e sobre um forte pedestal de carvalho, o busto em barro do conde, na sua expressão de orador, a fronte erguida, a gravata, desmanchada, o lábio fremente. A condensa escolheu um botão com duas folhas e ela mesma lhe veio florir a sobrecasaca. Carlos sentiu o seu aroma de verbena, o calor que subia do seu seio arfando com força. E ela não acabava de prender a flor com os dedos trêmulos lentos que pareciam colar-se, deixar-se adormecer sobre o pano. Voa lá, murmurou enfim, muito baixo. Aí está o meu belo cavaleiro da rosa vermelha. E agora, não me agradeça. Insensivelmente, irresistivelmente, Carlos achou-se com os lábios nos lábios dela. A seda do vestido roçava-lhe com um fino ruge-ruge entre os braços. E ela pendia para trás a cabeça, branca como uma cera, com as pálpebras docemente cerradas. Ele deu um passo, tendo-a assim enlaçada e como morta. O seu joelho encontrou um sofá baixo que rolou e fugiu. Com a cauda de seda enrolada nos pés, Carlos seguiu tropeçando, o largo sofá que rolou fugiu ainda até que esbarrou contra o pedestal onde o senhor conde erguia a fronte inspirada. E um longo suspiro morreu num rumor de saias amarrotadas. Daí, um momento, estavam ambos de pé, Carlos, junto do busto, coçando a barba com ar embaraçado e já vagamente arrependido. Ela, diante do tremor Luiz XV, compondo com os dedos trêmulos o frisado do cabelo. De repente, na anticâmara, ouviu-se a voz do conde. Ela bruscamente voltou-se, correu a Carlos e, com os longos dedos cobertos de pedrarias, agarrou-lhe o rosto, atirou-lhe dois beijos faiscantes ao cabelo e aos olhos. Depois, sentou-se largamente no sofá e estava falando de Sintra, rindo alto, quando o conde entrou, seguido de um velho calvo que se vinha a suar a um enorme lenço de seda da Índia. Ao ver Carlos no boudoir, o conde teve uma bela surpresa. Esteve-lhe apertando as mãos muito tempo, com calor, assegurando-lhe que ainda nessa manhã na câmara se lembrara dele. Então por que vieram tão tarde? exclamou a condessa, que se apoderara logo do velho, rindo, mexendo-se, animada, amável. O nosso conde falou, disse o velho, ainda com um olho brilhante de entusiasmo. Falaste? exclamou ela, voltando-se com um interesse encantador. É verdade, falara, e desprevenido. Quando ouvira, porém, o Torres Valente, homem de literatura, faz um doido, sem senso prático. Quando ouvira defender a ginástica obrigatória nos colégios, ergueira-se. Mas não imaginasse o amigo Maia que lhe tinha feito um discurso. Ora é, exclamou o velho agitando o lenço. E um dos melhores que eu tenho ouvido na câmara, dos de arromba. O conde modestamente protestou. Não, tinha simplesmente lançado uma palavra de bom senso e de bom princípio. Perguntar apenas ao seu ilustre amigo, o senhor Torres Valente, se na sua ideia os nossos filhos, os herdeiros das nossas casas, estavam destinados para palhaços. Há esta piada, senhora condessa, exclamou o velho. Eu só queria que vossa excelência ouvisse esta piada e como ele a disse, como um chique. O conde sorriu, agradeceu para o lado ao velho. Sim, dissera-lhe aquilo. E respondendo a outras reflexões do Torres Valente, que não queria nos liceus nem nos colégios um ensino todo impregnado de catecismo, ele lançara-lhe uma palavra cruel. Terrível, exclamou o velho num tom cavo, preparando o lenço para se açoar outra vez. Sim, terrível. Voltei-me para ele e disse-lhe isto. Creia o digno par que nunca este país retomará o seu lugar à testa da civilização, se nos liceus, nos colégios, nos estabelecimentos de instrução, nós outros, os legisladores, formos, com mão ímpia, substituir a cruz pelo trapézio. Sublime, rosnou o velho, dando um ronco medonho dentro do lenço. Carlos, erguendo-se, declarou aquilo de uma ironia adorável. E o conde, quando ele se despediu, não se contentou com um simples aperto de mão, passou-lhe o braço pela cinta, chamou-lhe o seu querido Maia. A condessa sorria com um olhar ainda úmido, um resto de palidez, movendo o leque languidamente, recostada em duas almofadas do sofá, debaixo do buço do marido, que erguia a fronte inspirada. Capítulo 10 Três semanas depois, por uma tarde quente, com o céu triste do Trovoada, e no momento em que estavam caindo algumas gotas grossas de chuva, Carlos apeava-se de um cupê de praça que viera parar devagar à esquina da Patriarcal, com os estores verdes misteriosamente corridos. Dois sujeitos que passavam sorriram-se como se o vissem escoar-se desjeitosamente de uma portinha suspeita, e com efeito a velha traquitana de rodas amarelas acabava de ser uma alcova de amor perfumada de verbena durante as duas horas que Carlos rolara dentro dela pela estrada de Queluz com a senhora Condessa de Golvarinho. A condessa tinha descido no Largo das Amoreiras, e Carlos aproveitara a solidão da Patriarcal para se desembaraçar do calembeque de assento duro, onde durante a última hora sufocara sem ousar descer as vidraças com as pernas adormecidas, enfasteado de tantas sedas amarrotadas e dos beijos intermináveis que ela lhe dava na barba. Até aí, durante essas três semanas, tinham se encontrado numa casa da rua de Santa Isabel, pertencente a uma tia da Condessa que fora para o porto com a criada, deixando-lhe a chave da casa e o cuidado do gato. A boa Titi, uma velha pequenina chamada Miss Jones, era uma santa, uma apóstola militante da Igreja Anglicana, missionária da obra da propaganda. E todos os meses fazia assim uma viagem de catequização à província, distribuindo bíblias, arrancando almas à treva católica, purificando, como ela dizia, o tremedal papista. Já na escada havia um cheirinho adocicado e triste à devoção e à virgem velha. E no patamar pendia um largo cartão com um dístico em letras de ouro entrelaçadas de lírios roxos, rogando aos que entravam que perseverassem nas vias do Senhor. Carlos entrou, tropeçando logo num montão de bíblias. O quarto todo era um ninho de bíblias. Havia as pilhas por cima dos móveis, transbordando de velhas chapeleiras, misturadas a pares de galochas, caídas para o fundo da bacia de assento, todas do mesmo formato, entaladas numa encadernação negra como numa armadura de combate, carrancudas e agressivas. As paredes resplandeciam forradas de cartonagens impressas em letras de cor, irradiando versículos duros da Bíblia, ásperos conselhos de moral, gritos dos salmos, ameaças insolentes do inferno. E no meio desta religiosidade anglicana, a cabeceira de um leitozinho de ferro rígido e virginal, duas garrafas quase vazias de conhaque e de gin. Carlos bebeu o gin da santa e o leito rígido ficou revolto como um campo de batalha. Depois a condessa começou a ter medo de uma vizinha, uma Borges, que visitava Titi e era viúva de um antigo procurador dos golvarinhos. Uma ocasião em que, no casto leito de Miss Jones, eles fumavam langidamente cigarrilhas, três enormes argoladas à porta atruaram a casa. A pobre condessa quase desmaiou. Carlos, correndo à janela, viu um homem que se afastava com uma estatueta de gesso na mão, outras dentro de um cesto. Mas a condessa jurava que fora a Borges quem mandara o italiano das imagens atirar-lhes para dentro aquelas aldravadas com três avisos, três rebates da moral. Não quiseram voltar mais ao beatífico Cotê da Titi. E nessa tarde, como não havia ainda outro esconderijo, tinham abrigado os seus amores dentro daquela tipoia de praça. Mas Carlos vinha de lá enervado, amolecido, sentindo já na alma os primeiros bocejos da saciedade. Havia três semanas apenas que aqueles braços perfumados de verbena se tinham atirado ao seu pescoço. E agora, pelo passeio de São Pedro de Alcântara, sob o ligeiro chuvisco que batia as folhagens da Alameda, ele ia pensando como se poderia desembarassar da sua tenacidade, do seu ardor, do seu peso. É que a condessa ia se tornando absurda com aquela determinação ansiosa e audaz de invadir toda a sua vida, tomar nela o lugar mais largo e mais profundo, como se o primeiro beijo trocado tivesse unido não só os lábios de ambos num momento, mas os seus destinos também e para sempre. Nessa tarde, lá tinham voltado as palavras que ela balbuciava, caídas sobre o seu peito, com os olhos afogados numa ternura suplicante. Se tu quisesses, que felizes que seríamos, que vida adorável, ambos sós. E isto era claro, a condessa conceber a ideia extravagante de fugir com ele e ir viver num sonho eterno de amor lírico em algum canto do mundo o mais longe possível da rua de São Marçal. Se tu quisesses, não, com mil demônios, não queria fugir com a senhora condessa de Golvarinho. E não era só isto, mas ainda exigências, egoísmos, explosões tumultuosas de um temperamento docioso. Já mais de uma vez, nessas duas curtas semanas, por pieguices, ela despropositara a falar de morrer debulhada em lágrimas. Ah, nas lágrimas havia ainda uma voluptuosidade, faziam parecer mais tenro o setim do seu colo. O que o inquietava eram certos clarões que lhe sulcavam o rosto, um dardejar nervoso dos olhos secos, revelando a paixão que se acendera naqueles nervos de mulher de 33 anos e a queimava até as profundidades do seu ser. Certamente este amor punha na sua vida um luxo mais e um perfume, mas o seu encanto estava em conservar-se fácil, sereno, sem penetrar mais fundo que a epiderme. Se ela, por qualquer coisa, tinha os olhos turvos de água e falava em morrer e torcia os braços e queria fugir com ele, então, adeus. Tudo estava estragado e a senhora condessa, com a sua verbena, os seus cabelos cor de brasa e o seu pranto, era apenas um trambolho. O chuveiro parara, um bocado de azul lavado apareceu entre nuvens e Carlos descia à rua de São Roque quando encontrou o marquês, saindo de uma confeitaria tristonho, com um embrulho na mão e o pescoço abafado num enorme cachenê de seda branca. O que é isso? Constipação? Perguntou Carlos. Tudo, disse o marquês, pôndo-se a caminhar ao lado dele com uma lentidão de moribundo. Deitei-me tarde, cansaço, opressão no peito, pigarreira, dores no lado, um horror. Levo já aqui rebuçados. Não seja piegas, homem. Você o que precisa é rosbife e uma garrafa de borgonha. Não é hoje que você janta lá no ramalhete? É, até tem lá o craft e o damazo. Então descemos por essa rua do Alecrim, que já não chove, depois pelo aterro fora, a passo ginástico e em chegando lá você está curado. O pobre marquês encolheu os ombros. Apenas sentiu o menor incômodo, uma dor, um arrepio, considerava-se logo, como ele dizia, liquidado. O mundo começava a findar para ele. Tomavam no terrores católicos uma preocupação angustiosa da eternidade. Nesses dias, fechava-se no quarto com o padre capelão, com quem às vezes, todavia, terminava por jogar as damas. Em todo caso, disse ele, tirando cautelosamente o chapéu ao passar pela porta aberta da igreja dos mártires, deixe-me você ir primeiro ao Grêmio. Quero escrever a Manueleta que não conte comigo esta noite. Depois distraída e melancolicamente, perguntou notícias desse devasso do Ega. Esse devasso do Ega lá estava em Selorico, na quinta materna, ouvindo arrotar o padre Serafim e refugiando-se, segundo dizia, na grande arte. Andava compor uma comédia em cinco atos que se devia chamar O Lodaçal, escrita para se vingar de Lisboa. O pior, murmurou o marquês, depois de um silêncio e abafando-se mais no cachenê, é se eu estou assim no domingo para as corridas. O que? exclamou Carlos. Então as corridas são já no domingo? O marquês foi lhe explicando, enquanto descia o chiado, que as corridas se tinham apressado a pedido do Clifford, o grande Sportman de Córdoba que devia trazer dois cavalos ingleses. Era um bocado humilhante depender do Clifford. Mas enfim, o Clifford era um gentleman e com seus cavalos de raça, seus jóqueis ingleses, constituía a única feição séria do hipódromo de Belém. Sem o Clifford, aquilo era uma brincadeira de pilecas e de abas. Você não conhece o Clifford? Belo rapaz. Um pouco poser, mas ouro de lei. Tinham entrado no pátio do Grêmio, o marquês estendeu o braço a Carlos. Veja esse pulso. O pulso está excelente. Vá você dar lá esse golpe a Manuela que eu fico aqui à espera. No domingo, pois, daí a cinco dias eram as corridas. E ela estaria lá, ele ia conhecê-la, enfim. Durante essas três últimas semanas, vira-a duas vezes. Uma ocasião, estando a conversar com Otaveira à porta do hotel central, ela chegar a uma das varandas de chapéu, calçando uma grande luva preta. De outra vez, havia dias, por uma tarde de chuva, ela vier a parar à porta do Mourão, alcheado num cupê da companhia, e ficar esperando enquanto o trintanário levava dentro a loja um embrulho que tinha a forma de um cofre, apertado com uma fita vermelha. De ambas as vezes, ela vira-o, demoraram os olhos nele um momento. E parecerá a Carlos que o último olhar se prolongara mais, como abandonando-se, umedecendo-se, numa leve doçura, ao pousar no seu. Era talvez uma ilusão, mas isto decidiu, na sua impaciência, a realizar a antiga ideia, ainda que desagradável, de ser apresentado pelo damazo ao Castro Gomes. O pobre damazo, ao princípio, tinha desta exigência, ficou perturbado. E com um ar de cão que defende o seu osso, lembrou logo a Carlos o deplorável comportamento do Castro Gomes, que não viera, como lhe o anunciara, havia três semanas, deixar o seu cartão ao ramalhete. Mas Carlos desdenhava essas formalidades estreitas entre rapazes. O Castro Gomes parecia-lhe um homem de gosto e de esporte. Nem todos os dias aparecia em Lisboa quem soubesse dar com correção o nó da gravata. E seria agradável, mesmo para ele e damazo, reunirem-se todos, de vez em quando, com o craft e com o marquês, a fumar um charuto e a falar de cavalos. Isto decidiu damazo, que terminou por propor a Carlos o levá-lo uma tarde ao hotel central. Carlos, porém, não queria entrar pelo hotel dentro, de chapéu na mão, atrás o damazo. Resolveram, então, esperar pelas corridas onde os Castro Gomes tensionavam ir. Aí, no recinto da pesagem, disse o damazo, a apresentação é mais chique, é mesmo podre de chique. Deus queira com efeito que não chova no domingo, murmurou Carlos quando o marquês desceu mais tristonho, mais abafado no seu cachenê. Foram seguindo pelo meio da rua em direção ao ferregial. Adiante do Grêmio, encostado ao passeio, estava um cupê da companhia, com um trintanário de luvas brancas, esperando junto ao portal. Carlos olhou casualmente e viu, debruçado a portingola, um rosto de criança, de uma brancura adorável, sorrindo-lhe, com um belo sorriso que lhe punha duas covinhas na face. Reconheceu-a logo. Era rosa, era Rosiclera. E ela não se contentou em sorrir, com o seu doce olhar azul, fugindo todo para ele. Deitou a mãozinha de fora, atirou-lhe um grande adeus. No fundo do cupê, forrado de negro, destacava um perfil claro de estátua, um tom ondeado de cabelo loiro. Carlos tirou profundamente o chapéu, tão perturbado, que os seus passos hesitaram. Ela abaixou a cabeça de leve. Alguma coisa de luminoso, um confuso rubor de emoção, espalhou-se-lhe no rosto. E fugitivamente, foi como se, de mãe e da filha, ao mesmo tempo, viesse para ele uma suave e quente emanação de simpatia. — Caramba, aquilo pertence-lhe? Perguntou o marquês que notara a impressão de Madame Gomes. Carlos corou. — Não, é uma senhora brasileira a quem eu curei aquela pequerruxa. — Irra, que gratidão! Rosnou o outro de dentro das dobras do seu cachenê. Caminhando em silêncio pelo ferregial, Carlos revolvia uma ideia que lhe viera de repente ao receber aquele doce olhar. — Por que é que damas não levaria uma manhã o Castro Gomes aos olivais? A ver as coleções do Craft. Ele estaria lá, abria-se uma garrafa de champanhe, discutia um bric-a-brac. Depois, muito naturalmente, ele convidava Castro Gomes a almoçar no ramalete para lhe mostrar o grande Rubens e as suas velhas colchas da Índia. E assim, já antes das corridas, existiria entre eles uma camaradagem, talvez um tratamento de você. No aterro, temendo o ar do rio, o marquês quis tomar uma tipóia. E até ao ramalete continuaram calados. O marquês, outra vez inquieto, apalpava a garganta. Carlos discutia complicadamente consigo aquela lenta inclinação de cabeça, o olhar dela, o vivo rubor fugitivo. Ela até aí não o conhecia, talvez. Mas depois de atirar o seu grande adeus, Rosa, ainda sorrindo, voltara-se para a mãe a dizer-lhe de certo que aquele era o médico que a curara, a ela e a boneca. E então a linda cor que lhe enterneceram o rosto tomava uma significação mais profunda. Era como a surpresa feliz, um enleio casto, ao saber que o homem que ela notara já de algum modo tinha penetrado na sua intimidade, beijar a sua filha, se tinha mesmo sentado à beira do seu leito. Depois ia refazendo o plano da visita aos olivais, mais largo, agora mais brilhante. Por que não iria ela também ver as curiosidades do Kraft? Que tarde encantadora, que festa, que lindo idilho! O Kraft arranjava um lanche delicado no seu velho serviço de Wedswood. Ele ficava à mesa junto dela, depois iam ver o jardim já em flor, ou tomavam chá no pavilhão japonês forrado de esteiras. Mas o que mais lhe apetecia era percorrer com ela as duas salas de Kraft, parando ambos diante de uma bela faiança ou de um móvel raro e sentindo, através da concordância dos seus gostos, subir como um perfume a simpatia dos seus corações. Nunca a vira tão formosa como nessa tarde, dentro do pê forrado de escuro, onde brilhava mais puramente a brancura do seu perfil. Sobre o regaço do vestido negro pousava o tom claro das suas luvas e no chapéu frisava-se a ponta de uma pena cor de neve. A tipoia parara ao portão do ramalhete e estavam agora entre as silenciosas tapeçarias ante câmara. Como é que ela conhece o Cruzes? Perguntou de repente o marquês com um tom desconfiado desembaraçando-se do Caxenê. Carlos olhou para ele como mal acordado. Ela quem? Aquela senhora? Como conhece o Cruzes? Homem, sim, tem você razão. Aquela era a casa do Cruzes. A carruagem estava parada à porta da casa dele. Talvez alguém que mora em outro andar? Não mora ninguém, disse o marquês, dando um passo para o corredor. Em todo caso, é um mulherão. Carlos achou a palavra odiosa. Do corredor, ouvia-se já no escritório de Afonso através da porta aberta, a voz espetulante do damazo falando alto de handicap e de deadbeat. E foram no encontrar discursando sobre as corridas com convicção, com autoridade, como um membro do jockey-clube. Afonso, na sua velha poltrona, escutava o cortês risonho com o reverendo Bonifácio no colo. Ao canto do sofá, a craft folheava um livro. E o damazo apelou logo para o marquês. Não era verdade, como ele estivera dizendo ao senhor Afonso da Maia, que iam ser as melhores corridas que se tinham feito em Lisboa? Só para o grande prêmio nacional de 600 mil réis havia oito cavalos inscritos. Além disso, o clivor trazia a miste. Ah, é verdade, ao marquês, é necessário que você apareça sexta-feira à noite no jockey-clube para acabarmos o handicap. O marquês arrastar uma cadeira para o pé de Afonso para lhe fazer a confidência dos seus achacos. Mas como o damazo se metia entre eles, falando ainda da miste, decidindo que a miste era chique, querendo apostar cinco libras pela miste contra o campo, o marquês terminou por se voltar enfasteado, dizendo que o senhor damazuzinho se estava a dar ares patuscos. Apostar pela miste. Todo patriota devia apostar pelos cavalos do visconde Dark, que era o único criador português. Pois não é verdade, senhor Afonso da Maia. Fim da pista 13. Vire a cassete para a pista 14. O velho sorriu amaciando seu gato. O verdadeiro patriotismo, talvez, disse ele, seria, em lugar de corridas, fazer uma boa tourada. Damazo levou as mãos à cabeça. Uma tourada. Então o senhor Afonso da Maia preferia touros a corridas de cavalos? O senhor Afonso da Maia é um inglês? Um simples beirão, senhor Salsetti, um simples beirão, e que faz gosto nisso. Se habitei a Inglaterra, é que o meu rei, que era então, me pôs fora do meu país. Pois é verdade, tenho esse fraco português, prefiro touros. Cada raça possui o seu esporte próprio e o nosso é o touro. O touro com muito sol, ar, de dia santo, água fresca e foguetes. Mas sabe-se, Salsetti, qual é a vantagem da tourada? É ser uma grande escola de força, de coragem e de destreza. Em Portugal, não há instituição que tenha uma importância igual à tourada de curiosos. E acredite uma coisa, é que se nesta triste geração moderna ainda há em Lisboa uns rapazes com certo músculo, a espinha direita e capazes de dar um bom soco, deve-se isso ao touro e à tourada de curiosos. O marquês entusiasmado bateu as palmas. Aquilo é que era falar. Aquilo é que era dar a filosofia do touro. Está claro que a tourada era uma grande educação física e havia imbecis que falavam em acabar com os touros. Ó estúpidos, acabais então com a coragem portuguesa. Nós não temos os jogos de destreza das outras nações, exclamava ele, brassejando pela sala e esquecido dos seus males. Não temos o cricket, nem o futebol, nem o running, como os ingleses. Não temos a ginástica como ela se faz em França. Não temos o serviço militar obrigatório, que é o que torna o alemão sólido. Não temos nada de dar a um rapaz um bocado de fibra. Temos só a tourada. Tirem a tourada e não fico, senão, badamecos derreados da espinha a melarem-se pelo chiado, pois você não acha craft. Craft, do canto do sofá, onde Carlos se for a sentar e lhe falava abaixo, respondeu convencido. O quê? O touro? Está claro. O touro devia ser neste país como ensino ela fora, gratuito e obrigatório. Damas, no entanto, jurava a Afonso compenetradamente que gostava também muito de touros. Ah, lá nessas coisas de patriotismo, ninguém lhe levava a palma. Mas as corridas tinham outro chique. Aquele boá de bolonho, num dia de Grand Prix, hein? Era de embatucar. Sabe o que é pena? exclamou ele, voltando-se de repente para Carlos. É que tu não tenhas um four in hand, um male coat. Íamos todos aqui, caía tudo de chique. Carlos pensou também consigo que era uma pena não ter um four in hand. Mas, gracejou, achando mais em harmonia com o jockey club da Travessa da Conceição, irem todos dentro de um ônibus. Damas voltou-se para o velho, deixando cair os braços, descoroçoado. Aí está, senhor Afonso da Maia. Aí está porque em Portugal nunca se faz nada em termos. É porque ninguém quer concorrer para que as coisas saiam bem. Assim não é possível. Eu cá entendo isso. Que num país cada pessoa deve contribuir quanto possa para a civilização. Muito bem, senhor Salcedi, disse Afonso da Maia. Eis aí uma nobre, uma grande palavra. Pois não é verdade? Gritou Damas, o triunfante, a estourar de gozo. Assim eu, por exemplo, tu o quê? exclamaram dos lados. Que fizeste tu pela civilização? Mandei fazer para o dia das corridas uma sobrecasaca branca e vou de véu azul no chapéu. Um escudeiro entrou com uma carta para Afonso numa salva. O velho, sorrindo ainda das ideias de Damas sobre a civilização, puxou a luneta, leu as primeiras linhas. Toda a alegria lhe morreu no rosto, ergueu-se logo, tendo depositado cuidadosamente sobre a sua almofada o pesado Bonifácio. Isto é que é ter gosto. Isto é que é compreender as coisas, exclamava o damazo, agitando os braços para Carlos quando o velho desapareceu através do reposteiro de Damasco. Este teu avô, menino, é podre de chique. Deixa lá o chique do avô. Anda cá, que te quero dizer uma coisa. Abriu uma das janelas do terraço, levou para lá o damazo e disse-lhe, aí à pressa, o seu plano da visita aos olivais e a linda tarde que poderiam passar na quinta com os Castro Gomes. Ele já falara ao Kraft que estava de acordo, achava delicioso e ia encher tudo de flores. E agora só restava que Damas, o amigo, como amabilidade sua, convidasse os Castro Gomes. Caramba, murmurou Damas, o desconfiado. Estás com furor de a conhecer. Mas, enfim, concordou que era chique a valer. E vi aí uma bela ocasião para ele. Enquanto Carlos e Kraft andassem mostrando as curiosidades ao Castro Gomes e lhe falassem de cavalos, eles assam e ia para a quinta passear com ela, a calhar. Pois o amanhã já a falar-lhes. Estou convencido que aceitam logo. Ela apela-se por bric-abrac. E vens dizer-me se aceitaram ou não. Venho dizer-te. Tu vais gostar dela. Tem lido muito, entende também de literatura. E olha que às vezes a conversar atrapalha. O marquês veio chamá-los para dentro, impaciente, querendo fechar a porta em vidraçada, outra vez preocupado com a garganta. E desejava, antes de jantar, ir ao quarto de Carlos gargarejar com água e sal. E é isto um português forte, exclamou Carlos, travando-lhe alegremente o braço. Eu sou piegas na garganta, replicou logo o marquês, desprendendo-se dele e olhando-o com ferocidade. E você é o no sentimento. E o craft é o na respeitabilidade. E o damasuzinho é o na tolice. Em Portugal, é tudo pieguice e companhia. Carlos, rindo, arrastou-o pelo corredor. E de repente, ao entrar na anticâmara, deram com Afonso falando a uma mulher carregada de luto que lhe beijava a mão, meio de joelhos, sufocada de lágrimas. E ao lado, outra mulher, com os olhos turvos de água também, embalava dentro do chale uma criancinha que parecia doente e gemia. Carlos parara, embaraçado. O marquês instintivamente levou a mão à algebeira. Mas o velho, assim surpreendido na sua caridade, foi logo empurrando as duas mulheres para a escada. Elas desciam encolhidas, abençoando-o num murmúrio de soluços. E ele, voltando-se para Carlos, quase desculpou numa voz que ainda tremia. Sempre estes peditórios, caso bem triste, todavia. E o que é pior é que, por mais que se dê, nunca se dá bastante. Mundo muito mal feito, marquês. Mundo muito mal feito, senhor Afonso da Maia, respondeu o marquês, como ouvido. No dia seguinte, pelas duas horas, Carlos, no seu faetonte de oito molas, levando ao lado o craft, que durante os dois dias de corridas se instalaram no ramalhete, parou ao fim do Largo de Belém, no momento em que, para o lado do hipódromo, estavam já instalando foguetes. Um dos criados desceu a comprar o bilhete de pesagem para o craft, numa tosca guarita de madeira, armada ali de véspera, onde se mexia um homenzinho de grandes barbas grisalhas. Era um dia já quente, azul ferrete, com um desses rutilantes sóis de festa que inflamam as pedras da rua, douram a poeirada baça do ar, põem fulgores de espelho pelas vidraças, dão a toda a cidade essa branca faiscação de cal, de um vivo monótono e implacável, que na lentidão das horas de verão cansa a alma e vagamente entristece. No Largo do Jerônimos, silencioso e a escaldar na luz, um ônibus esperava desatrelado junto ao portal da igreja. Um trabalhador com o filho ao colo e a mulher ao lado no seu chale de ramagens andava ali, pasmando para a estrada, pasmando para o rio, a gozar ociosamente o seu domingo. Um garoto ia pregoando desconsoladamente programas das corridas que ninguém comprava. A mulher da água fresca sem freguesas sentara-se com a bilha à sombra a catar um pequeno. Quatro pesados municipais a cavalo patrulhavam a passo aquela solidão e a distância sem cessar o estalar alegre de foguetes morria no ar quente. No entanto, o trintanário continuava debruçado na guarita sem poder arranjar lá dentro o troco de uma libra. Foi necessário o craft saltar da almofada e ir lá parlamentar enquanto Carlos, impaciente, raspando com o chicote as ancas das éguas, luzidias como um cetim castanho, riscava no largo uma volta brusca e nervosa. Desde o ramalhete viera assim governando irritadamente sem descerrar os lábios. É que toda aquela semana desde a tarde em que combinara com o damazo a visita aos olivais fora desconsoladora. O damazo tinha desaparecido sem mandar a resposta dos Castro Gomes. Ele por orgulho não procurara o damazo. Os dias tinham passado vazios. Não se realizara o alegre idilho dos olivais. Ainda não conhecia madame Gomes. Não a tornara a ver. Não a esperava nas corridas. E aquele domingo de festa o grande sol a gente pelas ruas vestida de casimiras e de sedas de missa enchiam-no de melancolia e de mal-estar. Uma caleste de praça passou com dois sujeitos de flores ao peito acabando de calçar as luvas. Depois um dog cart governado por um homem gordo de lunetas pretas quase foi esbarrar contra o arco. Enfim, Kraft voltou com o seu bilhete tendo sido descomposto pelo homem de barbas proféticas. Para além do arco a poeira sufocava. Pelas janelas havia senhoras debruçadas olhando por debaixo de sombrinhas. Outros municipais a cavalo atravancavam a rua. À entrada para o hipódromo abertura escalavrada num muro de quintarola o faetonte teve de parar atrás do acarte do homem gordo que não podia também avançar porque a porta estava tomada pela caleste de praça onde um dos sujeitos de flor ao peito berrava furiosamente com o polícia. Queria que se fosse chamar o senhor Saavedra. O senhor Saavedra que era do jockey club tinha lhe dito que ele podia entrar sem pagar a carruagem. Ainda lhe o dissera na véspera na botica do Azevedo. Queria que se fosse chamar o senhor Saavedra. O polícia brasejava enfiado e o cavalheiro tirando as luvas ia abrir a portinhola e esmurrar o homem quando trotando na sua grande orça um municipal de punho alçado correu, gritou, injuriou o cavalheiro gordo fez rodar para fora a caleche. Outro municipal entrometeu-se brutalmente. Duas senhoras agarrando os vestidos fugiram para um portal espavoridas e através do rebuliço da poeira sentia-se adiante melancolicamente um realejo tocando a traviata. O faetonte entrou atrás do dog cart onde o homem gordo a estourar de fúria voltava ainda para trás a face e escarlate jurando dar parte do municipal. Tudo isto está arranjado com decência murmurou Craft. Diante deles o hipódromo elevava-se suavemente em colina parecendo depois da poeirada quente da calçada e das cruas reverberações da cal mais fresco mais vasto com a sua relva já um pouco crestada pelo sol de junho e uma ou outra papoula vermelhejando aqui e além. Uma aragem larga e repousante chegava vagarosamente do rio. No centro como perdido no largo espaço verde negrejava no brilho do sol um magote apertado de gente com algumas carruagens pelo meio de onde sobressaíam tons claros de sombrinhas o faiscar de um vidro de lanterna ou um casaco branco de cocheiro. Para além dos dois lados da tribuna real forrada de um baetão vermelho de mesa de repartição erguiam-se as duas tribunas públicas com o feitio de traves mal pregadas como palanques de arraial. A da esquerda vazia por pintar mostrava à luz as fendas do tabuado. Na da direita vesuntada por fora de azul claro havia uma fila de senhoras quase todas de escuro encostadas ao rebordo outras espalhadas pelos primeiros degraus. E o resto das bancadas permanecia deserto e desconsolado de um tom alvadio de madeira que abafava as cores alegres dos raros vestidos de verão. Por vezes a brisa lenta agitava no alto dos dois mastros o azul das bandeirolas. Um grande silêncio caía do céu fazcante. Em volta do recinto da tribuna fechado por um tapume de madeira havia mais soldados de infantaria com as baionetas lampejando ao sol. E no homem triste que estava à entrada recebendo os bilhetes metido dentro de um enorme colete branco reteso de goma e que lhe chegava até aos joelhos Carlos reconheceu o servente do seu laboratório. Apenas tinham dado alguns passos encontraram Taveira à porta do bufete onde se estivera reconfortando com uma cerveja. Tinha um molho de cravos amarelos ao peito polainas brancas e queria animar as corridas. Já vira Mist a ego do Clifford e decidir apostar pela Mist. Que cabeça de animal meninos que finura de pernas. Palavra que me entusiasmou. Está decidido. Um dia não são dias é necessário animar isto. Aposto três mil réis. Quer você Kraft? Pois sim talvez depois. Vamos primeiro ver o aspecto geral. No recinto em declive entre a tribuna e a pista havia só homens agente do Grêmio das secretarias e da casa avaneza. A maior parte à vontade com os jaquetões claros e de chapéu coco pareciam embaraçados e quase arrependidos do seu chique. Falava-se baixo com passos lentos pela relva entre leves fumaradas de cigarro. Aqui além um cavalheiro parado de mãos atrás das costas pasmava languidamente para as senhoras. Ao lado de Carlos dois brasileiros queixavam-se do preço dos bilhetes achando aquilo uma sensaboria de rachar. De fronte à pista estava deserta com a relva pisada guardada por soldados e junto à corda do outro lado apanhava-se uma gote de gente com as carruagens pelo meio sem um rumor numa pasmaceira tristonha sob o peso do sol de junho. Um rapazote com uma voz dolente apregoava água fresca. Lá o fundo largo tejo faiscava todo azul tão azul como o céu numa pulverização fina de luz. O visconde dark com o seu ar-plast gentleman loiro que começa a engordar veio apertar a mão a Carlos e a Kraft. E mal eles lhe falaram de seus cavalos rabino favorito e o outro potro encolheu os ombros cerrou os olhos como um homem que se sacrifica. Então que diabo os rapazes tinham querido mas ele realmente não podia apresentar um cavalo decente com as suas cores se não daí a quatro anos. De resto não apurava cavalos para aquela melancolia de Belém não imaginassem os amigos que ele era tão patriota. O seu fim era ir à Espanha bater os cavalos de caudilho. Enfim vamos a ver. De você calume isto está um horror e depois que diabo para as corridas é necessário cocotes e champanhe com esta gente séria e água fresca não vai. Nesse momento um dos comissários das corridas um rapagão sem barba vermelho como uma papoula a pingar de suor sobre o chapéu branco deitado para a nuca veio arrebatar o Dark que era muito preciso lá na pesagem para uma duvidazinha. Eu sou o dicionário disse o Dark tornando-a encolher os ombros resignadamente. De vez em quando vem um destes senhores do jockey club e folheia-me. Veja você. Em que estado eu fico depois das corridas? Há de ser necessário encadernar-me de novo. E lá foi rindo da sua pilhéria empurrado para diante pelo comissário que lhe dava palmadas familiares nas costas e lhe chamava Catita. Vamos nós ver as mulheres disse Carlos. Seguiram devagar ao comprido da tribuna. Debruçadas no rebordo numa fila muda olhando vagamente como de uma janela em dia de processão estavam ali todas as senhoras que vem no high life dos jornais as dos camarotes de São Carlos as das terças-feiras dos golvarinhos. A maior parte tinha vestido sérios de missa. Aqui e além um desses grandes chapéus emplumados a Gainsborough que então se começavam a usar carregava de uma sombra maior o tom trigueiro de uma carinha miúda. E na luz franca da tarde no grande ar da colina descoberta as peles apareciam murchas gastas moles com um baço de pó de arroz. Carlos cumprimentou as duas irmãs do Taveira magrinhas loirinhas ambas corretamente vestidas de xadrezinho. Depois a viscondessa de Alvim média e branca com o corpete negro reluzente de vidrilhos tendo ao lado a sua terna inseparável a Joaninha Vilar cada vez mais cheia com o quebrando cada vez mais doce nos olhos pestanudos. Ainda eram as pedrosos as banqueiras de cores claras interessando-se pelas corridas uma de programa na mão a outra de pé e de binóculo estudando a pista. Ao lado conversando com Stey Brocken a condessa de Soltal desarranjada com o ar de ter lama nas saias numa bancada isolada em silêncio vilaça com duas damas de preto. A condessa de Golvarinho ainda não viera e não estava também aquela que os olhos de Carlos procuravam inquietamente e sem esperança. É um canteirinho de camélias meladas disse o Taveira repetindo um dito do Ega. Carlos no entanto fora falar a sua velha amiga Dona Maria da Cunha que havia momentos o chamava com um olhar com um leque com o seu sorriso de boa mamã. Era a única senhora que ousava descer do retiro a janelado da tribuna e vir sentar-se embaixo entre os homens. Mas, como ela disse, não aturava a seca de estar lá em cima perfilada à espera da passagem do Senhor dos Passos. E, bela ainda sobre seus cabelos já grisalhos, só ela parecia divertir-se ali muito à vontade com os pés pousados na travessa de uma cadeira, o binóculo no regaço, cumprimentada a cada instante tratando os rapazes por meninos. Tinha consigo uma parenta que apresentou a Carlos uma senhora espanhola que seria bonita se não fossem as olheiras negras cavadas até ao meio da face. Apenas Carlos se sentou ao pé dela, Dona Maria perguntou-lhe logo por esse aventureiro do Ega. Esse aventureiro, disse Carlos, estava em Selorico compondo uma comédia para se vingar de Lisboa chamada O Lodassal. Entra o Coen? Perguntou ela rindo. Entramos todos, senhora Dona Maria, todos nós somos Lodassal. Nesse momento por trás do recinto rompia com tarantantã molengão de tambores e pratos o hino da carta a que se misturou uma voz de oficial e o bater de coronhas. E entre dourados de dragonas El Rey apareceu na tribuna sorrindo de quinzenas de veludo e chapéu branco. Aqui e além raros sujeitos cumprimentaram muito de leve. A senhora espanhola essa tomou o óculo do regaço de Dona Maria e de pé muito descansadamente pôs-se a examinar o rei. Dona Maria achava ridícula a música dando as corridas um ar de arraial. Além disso que tolisse o hino como num dia de parada. A este hino então que é medonho dizia Carlos. A senhora Dona Maria não sabe a definição do rega e a sua teoria e a sua teoria dos hinos maravilhosa. Aquele ega dizia ela sorrindo já encantada. O ega diz que o hino é a definição pela música do caráter de um povo. Tal é o compasso do hino nacional diz ele tal é o movimento moral da nação. Agora veja a senhora Dona Maria os diferentes hinos segundo o ega. A marcelesa avança com uma espada nua. O God Save the Queen adianta-se arrastando um manto real. E o hino da carta. O hino da carta ginga de rabona. E Dona Maria ria ainda quando a espanhola sentando-se repousando-lhe tranquilamente o binóculo no regaço murmurou que é necara de buena persona. Quem? O rei? Exclamaram um tempo Dona Maria e Carlos. Excelente. No entanto uma cineta tocava perdida no ar. E no quadro indicador subiram os números dos dois cavalos que corriam o primeiro prêmio dos produtos. Era o número um e o número quatro. Dona Maria da Cunha quis lhe saber os nomes com o apetite de apostar e ganhar cinco tostões a Carlos. E como Carlos se erguia para arranjar um programa deixe estar o menino de Ciela tocando-lhe no braço. Aí vem o nosso alencar com o programa. Olhe para aquilo. Veja-se ainda hoje usar por aí com aquele ar de sentimento e de poesia. Com o fato novo de Cheviote claro que o remoçava de Lúvras Gris Perle o seu bilhete de pesagem na botoeira o poeta vinha se abanando com o programa e já de longe sorrindo a sua boa amiga Dona Maria. Quando chegou junto dela descoberto bem penteado nesse dia com um lustre de óleo na grenha levou-lhe a mão aos lábios fidalgamente. Dona Maria foi uma das suas lindas contemporâneas. Tinham dançado muito ardente mazurca nos salões de arroios. Ela tratava-o por tu. Ele dizia sempre boa amiga e querida Maria. Ele puxou uma cadeira rindo do interesse que ela tomava pelas corridas. E ele que a conhecera sempre uma entusiasta de touros pois os nomes dos cavalos eram Júpiter e Escocês. Alencar pousando o chapéu sobre uma cadeira e passando a mão pela sua vasta fronte de bardo confessou que aquilo tinha realmente um certo ar de elegância um perfume de corte. Depois lá embaixo aquele maravilhoso tejo sem falar na importância do apuramento das raças cavalares. Pois não é verdade meu Carlos tu que entendes superiormente disso que és um mestre em todos os esportes sabes bem que o apuramento sim com efeito o apuramento muito importante disse Carlos vagamente erguendo-se a olhar outra vez a tribuna. Eram quase três horas e agora de certo ela já não vinha e a condessa de Golvarim não aparecia também começava a invadir uma grande lacitude respondendo com um leve movimento de cabeça ao sorriso doce que lhe dava da tribuna a Joaninha Vilar pensava em voltar para o ramalhete acabar tranquilamente à tarde dentro do seu robo de chambre com um livro longe de todo aquele tédio. No entanto ainda entravam senhoras a menina Savideira filha do rico negociante de sapatos de Ourelo passou pelo braço do irmão abonecada com um arzinho petulante enojado de tudo falando alto inglês depois veio a ministra da Baviera a baronesa de Crabem enorme empavoada com uma face maciça de matrona romana a pele cheia de manchas cor de tomate a estalar dentro de um vestido de gorgorão azul com riscas brancas e atrás o barão pequenino amável aos pulinhos com um grande chapéu de palha Dona Maria da Cunha ergueira-se para lhes falar e durante um momento ouviu-se como um glu-glu grosso de peru a voz da baronesa achando que c'était charmant c'était très beau o barão aos pulinhos aos rezinhos e o alencar diante daqueles estrangeiros que o não tinham saudado apurava sua atitude de grande homem nacional retorcendo a ponta dos bigodes alçando mais a fronte nua quando eles seguiram para a tribuna e a boa Dona Maria se tornou a sentar o poeta indignado declarou que abominava alemães o ar de sobranceria com aquela ministra com feitio de barrica deixando sair o cebo por todas as costuras o vestido o olhar a ele ora a insolente baleia Dona Maria sorria olhando com simpatia o poeta e voltando-se de repente para a senhora espanhola conta derra-me apresentar-te Dom Tomás de Alencar no estrogram poeta lírico nesse momento alguns dos rapazes mais amadores os que traziam binóculos a tirar colo apressaram o passo para a corda da pista dois cavalos passavam um galope sereno quase juntos sob as vergastadas estonteadas de dois jockeys de grandes bigodes uma voz erguendo-se disse que tinha ganhado escocês outros afirmavam que fora Júpiter e no silêncio que se fez de lacidão e de desapontamento onde ou mais viva no ar lançada pelos flautins da banda a valsa de Madame Angot alguns sujeitos tinham se conservado de costas para a pista fumando olhando a tribuna onde as senhoras continuavam debruçadas no parapeito à espera do senhor dos passos ao lado de Carlos um cavaleiro resumiu as impressões dizendo que tudo aquilo era uma intrugice e quando Carlos se ergueu para ir procurar o Damaso Alencar muito animado com a espanhola falava de Sevilha de Malaguenhas e do coração de Espronceda o desejo de Carlos agora era achar Damaso saber por que falhar a visita aos Olivais e depois ir-se embora para o Ramalhete esconder aquela melancolia que o enevoava estranha e poeril misturada de irritabilidade fazendo-lhe detestar as vozes que lhe falavam os rantantãs da música até a beleza calma da tarde mas ao dobrar a esquina da tribuna topou com o craft que o deteve o apresentou um rapaz loiro e forte com quem estava falando alegremente era o famoso Clifford o grande Sportman de Córdoba em redor os sujeitos tinham parado em basbacados para aquele inglês legendário em Lisboa dono de cavalos de corridas amigo do rei de Espanha homem de todos os chiques ele muito à vontade um pouco posher com um simples veston de flanela azul como no campo ria alto com o craft do tempo em que tinha estado no colégio de rugby depois pareceu-lhe reconhecer Carlos amavelmente não se tinha encontrado havia quase um ano em Madrid num jantar em casa de Pante ou Calderon e assim era o aperto de mão que repetiram foi mais íntimo e craft quis que fossem regar aquela flor de amizade com uma garrafa de mau champanhe em roda crescera a pasmaceira o bufete estava instalado debaixo da tribuna sob o tabuado nu sem sobrado sem um ornato sem uma flor ao fundo corria uma prateleira de taberna com garrafas e pratos de bolos e no balcão tosco dois criados estonteados e sujos achatavam a pressa as fatias de sanduíches com as mãos úmidas da espuma da cerveja quando Carlos e os dois amigos entraram havia junto de um dos barrotes que especavam os degraus da tribuna num grupo animado com copos de champanhe na mão o marquês o visconde dark o taveira um rapaz pálido de barba preta que tinha debaixo do braço enrolada a bandeira vermelha de starter e o comissário em berbe com o chapéu branco cada vez mais atirado para a nuca a face mais esbraseada o colarinho já mole de suor era ele que oferecia o champanhe e apenas vindo entrar Clifford rompeu para ele de taça no ar fez tremer as vigas soltando seu vozeirão a saúde do amigo Clifford o primeiro sportman da península e rapaz cá dos nossos rip rip urra os copos ergueram-se num clamor de urras onde destacou vibrante e entusiasta a voz do starter Clifford agradecia risonho tirando lentamente as luvas enquanto o marquês puxando Carlos pelo braço para o lado lhe apresentava rapidamente o comissário seu primo Dom Pedro Vargas muito gosto em conhecer qual história eu é que fazia furor exclamou o comissário cá rapaziada do esporte deve conhecer-se toda porque isto cá é a confraria e todo o resto é chifrinada e imediatamente arrebatou o copo ao ar berrou com o ímpeto que lhe trazia mais sangue a face a saúde de Carlos da Maia o primeiro elegante de cada pátria a melhor mão de rédea rip rip urra e foi ainda a voz do starter que deu o urra mais vibrante e mais entusiasta um empregado somou a porta do bufete e chamou o senhor comissário o Vargas atirou uma libra para o chão abalou gritando já de fora com o olho aceso isto vai se animando rapazes caramba é carregar no líquido e você ó lá de baixo ó patrão sou Manuel mande vir esse gelo está a gente aqui a tomar a bebida quente despache um próprio vá você rebente irra no entanto enquanto se desarrollava o champanhe de craft Carlos tinha convidado Clifford a jantar nessa noite no ramalhete o outro aceitou molhando os lábios no copo achando excelente que se continuasse a tradição de jantarem juntos sempre que se encontravam olá o general por aqui exclamou craft os outros voltaram-se era o sequeira com a face como um pimentão entalado numa sobrecasaca curta que o fazia mais atarracado chapéu branco sobre o olho e grande chicote debaixo do braço aceitou um copo de champanhe e teve muito prazer em conhecer o senhor Clifford e o que me diz você a esta sem saboria exclamou ele voltando-se para Carlos enquanto a si estava contente pulava aquela corrida insípida sem cavalos sem jóqueis com meia dúzia de pessoas a bocejar em roda dava-lhe a certeza que eram talvez as últimas e que o jockey club rebentava e ainda bem via-se a gente livre de um divertimento que não estava nos hábitos do país corridas era para se apostar tinha se apostado não então histórias em Inglaterra e em França sim aí era um jogo com a roleta ou como um monte até havia banqueiros que eram os bookmakers então já haviam e como o marquês pousando o copo e querendo calmar o general falava do apuramento das raças e da remonta o outro ergueu os ombros com indignação que me está você a cantar quer você dizer que se apura a raça para a remonta da cavalaria ora vá lá montar o exército com cavalos de corridas em serviço o que sequer não é o cavalo que corra mais é o cavalo que aguente mais o resto é uma história cavalos de corridas são fenômenos são como o boi com duas cabeças então histórias em França até eles dão champanhe homem então veja lá e a cada frase sacudiu os ombros furiosamente depois um trago esvaziou seu copo de champanhe repetiu que tinha muito prazer em conhecer o senhor Clifford rodou sobre os tacões saiu bufando entalando mais debaixo do braço o chicote que tremia na ponta ávido de ver gastar alguém Kraft sorria batia no ombro de Clifford veja você cá nós velhos portugueses não gostamos de novidades e de esportes somos pelo touro com razão dizia o outro sério e aprumando-se sobre o colarinho ainda há dias me contava na granja o rei de Espanha de repente fora houve um rebuliço e vozes sobressaltadas gritando ordem uma senhora que atravessava com um pequenito fugiu para dentro do bufete enfiada um polícia passou correndo era uma desordem Carlos e os outros saindo a pressa viram ao pé da tribuna real um magote de homens onde brasejava o Vargas do largo da pesagem os rapazes corriam com curiosidade já excitados apinhando-se alçando-se em bicos de pés do recinto das carruagens acudiam outros saltando as cordas da pista apesar dos repelões dos polícias e agora era uma massa tumultuosa de chapéus altos de fatos claros empurrando-se contra as escadas da tribuna real onde um ajudante de El Rey reluzente de agulhetas e em cabelo olhava tranquilamente e Carlos furando pôde enfim avistar no meio do montão um dos sujeitos que correram no prêmio dos produtos o que montava Júpiter ainda de botas com paletó alvadil por cima da jaqueta de jockey furioso perdido injuriando o juiz das corridas o Mendonça que arregalava os olhos aturdido e sem uma palavra os amigos do jockey puxavam-no queriam que ele fizesse um protesto mas ele batia o pé trêmulo lívido gritando que não se importava nada com protestos perder a corrida por uma pouca vergonha o protesto ali era um arrocho porque o que havia naquele hipódromo era compadrice e ladroeira indivíduos indivíduos mais sérios indignaram-se com esta brutalidade fora fora alguns tomavam o partido do joque já aos lados outras questões surgiam desabrigadas um sujeito de cinzento perrava que o Mendonça decidira pelo pinheiro que montava escocês por ser íntimo dele outro cavalheiro de binóculo a tiracolo achava aquela insinuação infame e os dois frente a frente com os punhos fechados tratavam-se furiosamente de pulhas e todo este tempo um homem baixote de grandes colarinhos de pintinhas procurava romper erguia os braços exclamava numa voz suplicante rouca por quem são meus senhores um momento eu tenho experiência eu tenho experiência de repente o vozeirão do Vargas dominou tudo como um urro de touro diante do joque sem chapéu com a face a estourar de sangue gritava-lhe que era indigno de estar ali entre gente decente quando um gentleman duvida do juiz da corrida faz um protesto mas vir dizer que há ladrões era só de um canalha e de um fadista como ele que nunca devia ter pertencido ao jockey club o outro agarrado pelos amigos esticando o pescoço magro como para lhe morder atirou-lhe um nome sujo então Vargas com um encontrão para os lados abriu o espaço repuxou as mangas berrou repita-la isso repita-la isso e imediatamente aquela massa de gente oscilou e embateu contra o tabuado da tribuna real remunhou em tumulto com vozes de ordem e morra chapéus pelo ar baques surdos de murros por entre o alarido vibravam furiosamente os apitos da polícia senhoras com as saias apanhadas fugiam através da pista procurando espavoridamente as carruagens e um sopro e um sopro grosseiro de desordem relis passava sobre o hipódromo desmanchando a linha postiça de civilização e atitude forçada de decoro carlos achou-se ao pé do marquês que exclamava pálido isto é incrível isto é incrível carlos pelo contrário achava pitoresco qual pitoresco homem é uma vergonha com todos esses estrangeiros no entanto a massa de gente dispersava lentamente obedecendo ao oficial da guarda um moço pequenino mais decidido que em bicos de pés aconselhava para os lados numa voz de orador cavaleirismo e prudência o joque de paletó alvadio afastou-se apoiado ao braço de um amigo cocheando com o nariz a pingar sangue e o comissário desceu para a pista com um cortejo atrás triunfante sem colarinho arranjando o chapéu achatado numa pasta a música tocava a marcha do profeta enquanto o desgraçado o juiz das corridas o Mendonça encostado à tribuna real com os braços caídos aparvalhado balbuciava num resto de assombro isto só a mim isto só a mim o marquês num grupo a que se juntaram Clifford Craft e Taveira continuava a vociferar então estão convencidos que lhes tenho eu sempre dito e isto é um país que só suporta hortas e arraiais corridas como muitas outras coisas civilizadas lá de fora necessitam primeiro gente educada no fundo todos nós somos fadistas do que gostamos é de vinhaça e viola e bordoada e viva lá seu compadre aí está o que é ao lado dele Clifford que no meio daquele desmancho todo esticava mais corretamente a sua linha de gentleman mordia um sorriso assegurando com um ar de consolação conflitos iguais sucedem em toda parte mas no fundo parecia achar tudo aquilo ignóbio dizia-se mesmo que ele ia retirar a miste e alguns davam-lhe ração que diabo era aviltante para um belo animal de raça correr no hipódromo sem ordem e sem decência onde a todo momento podiam reluzir navalhas ouve cá tu viste por acaso esse animal do damaso perguntou Carlos chamando para o lado Taveira há uma hora que ando a farejá-lo estava ainda há pouco do outro lado no recinto das carruagens com a Josefina do Salazar ante extraordinário de sobrecasaca branca e de véu no chapéu mas quando daí a pouco Carlos quis atravessar a pista estava fechada ia-se correr o grande prêmio nacional os números já tinham subido no indicador um tom de cineta morria no ar um cavalo do Dark o Rabino com seu jockey de encarnado e branco descia trazido à rédea por um groom e acompanhado pelo Dark alguns sujeitos paravam a examinar as pernas com o olho sério afetando entender Carlos demorou-se um momento também admirando-o era de um bonito castanho escuro nervoso e ligeiro mas com o peito estreito depois ao voltar-se viu de repente a Golvarinho que acabava de certo de chegar e conversava de pé com Dona Maria da Cunha estava com uma toalete inglesa justa e simples toda de casimira branca de um branco de creme onde as grandes luvas negras da mosqueteira punham um contraste audaz e o chapéu preto também desaparecia sob as pregas finas de um véu branco enrolado em volta da cabeça cobrindo-lhe metade do rosto com um ar oriental que não ia bem ao seu narizinho curvo ao seu cabelo cor de brasa mas em redor os homens olhavam para ela como para um quadro ao avistar Carlos a condessa não conteve um sorriso um brilho de olhos que a iluminou instintivamente deu um passo para ele e ficaram um instante isolados falando baixo enquanto Dona Maria os observava sorrindo cheia já de benevolência pronta já a abençoá-los paternalmente estive para não vir dizia a condessa que parecia nervosa o gastão fez-se tão desagradável hoje naturalmente tenho de ir amanhã para o porto para o porto o papá quer que eu vá lá são os anos dele coitado vai-se fazendo velho escreveu-me uma carta tão triste há dois anos que me não vê o conde vai? não e a condessa depois de dar um sorriso ao ministro da Baviera que a cumprimentava de passagem aos pulinhos acrescentou mergulhando o olhar nos olhos de Carlos e quero uma coisa o que? que venhas também justamente nesse instante Teles da Gama de Programa e Lápis na mão parou junto deles você quer entrar numa pul Monstro Maia quinze bilhetes dez tostões cada um lá em cima ao canto da tribuna está se apostando ferozmente a desordem fez bem sacudiu os nervos todo mundo acordou quer vossa excelência também senhora condessa sim a condessa também entrava na pul Teles da Gama inscreveu-a e abalou-a tarefado depois foi Stike Brocken que se acercou todo florido de chapéu branco ferradura de rubis na gravata mais esticado mais louro mais inglês neste dia solene de esporte oficial a condessa contrariada querendo falar a Carlos risonha todavia lamentou-se de ter já uma fortuna comprometida enfim sempre apostava cinco tostões com a Finlândia que cavalo tomava ele ah je ne sais pas je ne connais pas les chevaux d'abord quand on Paris ela impaciente ofereceu-lhe Vladimir e teve de estender a mão a outro finlandês o secretário de Steinbrocken um moço loiro lento que se curvara em silêncio diante dela deixando escorregar do olho claro e vago seu monóculo de ouro quase imediatamente Taveira excitado veio dizer Cleifor retirar a miste vendo-a assim cercada Carlos afastou-se justamente o olhar de Dona Maria que o não deixara chamava-o agora mais carinhoso e vivo quando ele se chegou ela puxou-lhe pela manga fê-lo debruçar para ele murmurar ao ouvido deliciada está hoje tão elegante quem? Dona Maria encolheu os ombros impacientes ora quem? quem há de ser? o menino sabe perfeitamente a condessa está de apetite muito galante com o efeito disse Carlos friamente de pé junto de Dona Maria tirando devagar uma cigarrete ele culminava quase com indignação as palavras a condessa ir com ela para o porto e via ali outra exigência audaz a mesma tendência impertinente a dispor do seu tempo dos seus passos da sua vida tinha um desejo de voltar junto dela dizer-lhe que não secamente desabridamente sem motivo sem explicações como um brutal acompanhada em silêncio pelo esguio secretário de Steinbrocken ela vinha agora caminhando lentamente para ele e o olhar alegre com que o envolvia irritou o mais sentindo no seu brilho sereno no sorrir calmo quanto ela estava certa da sua submissão e estava apenas o finlandês se afastou languidamente ela muito tranquila ali mesmo junto de Dona Maria falando em inglês e apontando para a pista como se comentasse os cavalos do Dark explicou-lhe um plano que imaginar é encantador em lugar de partir na terça-feira para o porto ia na segunda noite só com a criada escocesa sua confidente num compartimento reservado Carlos tomava o mesmo comboio em Santarém desciam ambos muito simplesmente iam passar a noite ao hotel no dia seguinte ela seguia para o porto ele recolhia a Lisboa Carlos abriu os olhos para ela assombrado e imudecido não esperava aquela extravagância supusera que ela o queria no porto escondido no Frankfurt para os passeios românticos a Foz ou visitas furtivas a algum casebre da água ardente mas a ideia de uma noite num hotel em Santarém terminou por encolher os ombros indignado como queria ela numa linha de caminho de ferro em que se encontra constantemente gente conhecida apear-se com ele na estação de Santarém dar-lhe o braço maritalmente e enfiarem para uma estalagem ela porém pensar em todos os detalhes ninguém a conheceria disfarçada num grande waterproof e com uma cabeleira postiça com uma cabeleira o castão murmurou ela de repente era o conde por trás dele abraçando-o ternamente pela cintura e quis logo saber a opinião do amigo Maia sobre as corridas bastante animação não é verdade e bonitas as toaletes certo ar de luxo enfim não envergonhavam e aí estava provado que ele sempre dissera que todos os requintes da civilização se aclimatavam bem em Portugal o nosso solo moral Maia como nosso solo físico é um solo abençoado a condessa voltara para o pé de Dona Maria e Teles da Gama passando de novo naquela faina ruidosa em que o trazia a formação da sua pule chamou Carlos para a tribuna para ele tirar o seu bilhete e apostar com as senhoras ó Gouvarinho venha também daí homem exclamou ele que diabo é necessário animar isto é até patriótico e o conde condescendeu por patriotismo é bom dizia ele travando do braço de Carlos fomentar os divertimentos elegantes já uma vez o disse na câmara o luxo é conservador em cima um canto num grupo de senhoras foram com efeito encontrar uma animação que quase fazia escândalo naquela tribuna silenciosa e à espera do senhor dos passos a viscondessa de Alvin dobrava atarefadamente os bilhetes da pule uma secretariazinha da Rússia de bonitos olhos garços apostava desesperadamente placas de cinco tostões estonteada já embrulhada rabiscando com frenesia o seu programa a pinheiro a mais magra com um vestido leve de raminhos pompadour que lhe fazia covas nas clavículas dava opiniões pretenciosas sobre os cavalos em inglês enquanto Taveira de olhos úmidos no meio de todas aquelas saias falava de arruinar as senhoras de viver à custa das senhoras e todos os homens acotovelando-se queriam fazer uma aposta com a Joaninha Vilar que de costas contra o rebordo da tribuna gordinha e lânguida sorrindo com a cabeça deitada para trás as pestanas mortas parecia oferecer a todas aquelas mãos que se estendiam gulosamente para ela o seu apetitoso peito de rola Teles da Gama no entanto ia organizando a confusão alegre os bilhetes estavam dobrados era necessário um chapéu então os cavalheiros afetaram um amor desordenado pelos seus chapéus não os querendo confiar as mãos nervosas das senhoras um rapaz todo de luto excedeu-se mesmo agarrando as abas do seu com ambas as mãos aos gritos a secretariazinha da Rússia impaciente terminou por oferecer o barrete de marujo do seu pequeno uma criança obesa pousada ali para um lado como uma trouxa foi a Joaninha Vilar que levou em roda os bilhetes rindo e chocalhando-os preguiçosamente enquanto o secretário de Steinbrouken grave como exercendo uma função recolhia no seu grande chapéu as placas caindo uma a uma com o som argentino e a tiragem foi o lindo divertimento da Pune como estavam só quatro cavalos inscritos e as entradas eram quinze havia onze bilhetes brancos que aterravam todos ambicionavam tirar o número três o de Rabino o cavalo de Dark favorito do prêmio nacional assim cada mãozinha sófrega que se demorava no fundo do barrete remexendo tenteando os papéis causava uma indignação folgazã num exagero de risos a senhora viscondessa procura demais e dobrou os números conhece-os é necessário probidade senhora viscondessa oh mon die j'ai minhote sete roses j'ai vu la chate madame oh senhora Maria Pinheiro vossa excelência leva dois números ah je suis perdi blank e eu é necessário fazer outra vamos fazer outra isso outra no entanto a enorme baronesa de Crabem num degrau mais elevado que ela ocupava só como um trono erguera-se com o seu bilhete na mão tinha tirado Rabino e afetava superiormente não compreender esta fortuna perguntava o que era Rabino quando o conde de Gouvarinho lhe explicou muito a sério a importância de Rabino e que Rabino era quase uma glória pública ela mostrou a dentuça quando incendeu em Rosnard o fundo do papo que todo o mundo a invejava e a vasta baleia alastrou-se de novo sobre o seu trono abanando-se com majestade e subitamente houve uma surpresa enquanto eles tiravam os bilhetes os cavalos tinham partido passavam juntos diante da tribuna todos se ergueram de binóculo na mão o starter ainda estava na pista com a bandeira vermelha inclinada ao chão e as ancas dos cavalos fugiam na curva lustrosos à luz sob as jaquetas enfunadas dos jóquens então todo o rumor de vozes caiu e no silêncio a bela tarde pareceu alargar-se em redor mais suave e mais calma através do ar sem poeira sem a vibração dos raios fortes tudo tomava uma nitidez delicada de fronte da tribuna na colina a relva era de um loiro quente no grupo de carruagens cintilava por vezes o vidro de uma lanterna o metal de um arreio ou de pé sobre uma almofada destacava em escuro alguma figura de chapéu alto e pela pista verde os cavalos corriam mais pequenos finamente recortados na luz ao fundo a cal das casas cobria-se de uma leve aguada cor de rosa e o distante horizonte resplandecia com dourados de sol brilhos de rio vidrado fundindo-se numa névoa luminosa onde as colinas dos seus tons azulados tinham quase transparência como feitas de uma substância preciosa é rabino exclamou por trás de carlos um sujeito de pé num degrau as cores encarnadas e brancas do dark corriam com efeito na frente os dois outros cavalos iam juntos e o último num galope que adormecia era vladmiro outro potro do dark baio claro quase loiro à luz então a secretária da rússia bateu as palmas interpelou carlos que justamente tirara na pule o número de vladmiro a ela coubera minhoto uma pileca melancólica do manuel goldinho e tinham feito sobre os dois cavalos uma aposta complicada de luvas e de amêndoas já umas poucas de vezes os seus lindos olhos garços tinham procurado os de carlos e agora tocava ali no braço com o leque gracejava triunfava ah vos avez perdi vos avez perdi mais c'est un vieux cheval de fiacre votre vladmiro como um cavalo de fiacre vladmiro era o melhor potro do dark talvez ainda viesse a ser a única glória de portugal como outroro o gladiador for a única glória da França talvez ainda substituísse camões a vous plaisantez não carlos não gracejava e estava até pronto a apostar tudo por vladmiro você aposta por vladmiro gritou teles da gama voltando-se vivamente carlos por divertimento sem medo de saber porque declarou que tomava vladmiro então em roda foi uma surpresa e todo mundo quis apostar aproveitar-se daquela fantasia de homem rico que sustentava um potro verde de três quartos de sangue a que o próprio dark chamava pileca ele sorria a aceitava terminou até por erguer a voz proclamar vladmiro contra o campo e de todos os lados o chamavam uma sofreguidão de saque o senhor de maia de tostões parfaitement madame ó maia você quer meia libra as ordens maia também eu ouça lá também eu dois mil réis ó senhor maia eu dou dez tostões com o maior prazer minha senhora ao longe os cavalos davam a volta na subida do terreno rabino já desaparecera e vladmiro num galope a que se sentiu cansaço corria só na pista uma voz elevou-se dizendo que ele manquejava então carlos que continuava a tomar vladmiro contra o campo sentiu que lhe puxavam devagar pela manga voltou-se era o secretário de steinbroken chegando sutilmente a tomar também parte no saque a bolsa do maia propondo dois soberanos em seu nome e em nome do seu chefe como uma aposta coletiva da ligação a aposta do reino da finlândia c'est fait monsieur exclamou carlos rindo agora começava a divertir-se apenas vira de relance vladmiro e gostara da cabeça ligeira do potro no seu peito largo e fundo mas apostava sobretudo para animar mais aquele recanto da tribuna ver brilhar gulosamente os olhos interesseiros das mulheres teles da gama ao lado aprovava-o achava aquilo patriótico e chique é minhoto gritou de repente taveira na volta com efeito fizeram-se uma mudança subitamente rabino perder a terreno resistindo a subida com um fôlego curto e agora entre ele minhoto os amigos de godinho precipitando-se para a pista bradavam de chapéus no ar minhoto minhoto e em redor de carlos os que tinham apostado pelo campo contra vladmiro faziam também votos por minhoto em bicos de pés junto do parapeito da tribuna estendendo o braço para ele animando-o anda minhoto isso assim aguenta rapaz bravo minhoto a russa toda nervosa na esperança de ganhar a pull batia as palmas até a enorme crabe em sergueira dominando a tribuna enchendo-a com seus gorgorões azuis e brancos enquanto que ao lado dela o conde govarinho também de pé sorria contente no seu peito de patriota vendo naqueles jóqueis a desfilada nos chapéus que se agitavam brilhar civilização de repente debaixo de ao pé da tribuna de entre os rapazes que cercavam o dark uma exclamação partiu vladmiro vladmiro com um arranque desesperado o potro viera juntar-se a minhoto e agora chegava furiosamente com brilhos vivos de cores claras os focinhos juntos os olhos esbugalhados sob uma chuva de vergastadas teles da gama esquecido da sua aposta todo pelo dark seu íntimo berrava por vladmiro a russa de pé num degrau apoiada sobre o ombro de carlos pálida excitada animava a minhoto pitinhos com pancadas com pancadas de leque a agitação daquele canto da tribuna estenderam-se embaixo ao recinto onde se viu uma linha de homens contra a corda da pista brasejando do outro lado era uma fila de rostos pálidos fixos numa curta ansiedade algumas senhoras tinham-se posto de pé nas carruagens e através da colina para ver a chegada dois cavalheiros segurando com as mãos os chapéus baixos corriam a desfilada vladmiro vladmiro foram de novo os gritos isolados aqui além os dois cavalos aproximavam-se com o som surdo das patas trazendo um ar de rajada minhoto minhoto vladmiro vladmiro chegavam de repente o joque inglês de vladmiro todo em fogo levantando o potro que lhe parecia fugir de entre as pernas esticado e lustroso fez silvar triunfantemente o chicote e de um arremesso direto lançou além da meta duas cabeças adiante de minhoto todo coberto de espuma então em volta de carlos foi uma desconsolação um longo murmúrio de lacidão todos perdiam ele apanhava a pule ganhava as apostas empolgava tudo que sorte que chance um adido italiano tesoureiro da pule empalideceu ao separar-se do lenço cheio de prata e de todos os lados mãozinhas calçadas de gris perle ou de castanho atiravam-lhe com o ar amuado as apostas perdidas chuva de placas que ele recolhia rindo no chapéu ah monsieur exclamou a vasta ministra da baviera furiosa me fie vous vous connaissez le proverbe heureux aujourd'hui hélas madame disse carlos resignado estendendo-lhe o chapéu e outra vez um dedo sutil tocou-lhe no braço era o secretário de steinbroken lento e silencioso que lhe trazia o seu dinheiro e o dinheiro do seu chefe à aposta do reino da finlândia quando ganha você exclamou teles da gama assombrado carlos não sabia no fundo do chapéu já reluzia ouro teles contou com o olho brilhante você ganha 12 libras disse ele maravilhado e olhando carlos com respeito 12 libras esta soma espalhou-se em redor num rumor de espanto 12 libras embaixo os amigos de dark agitando os chapéus davam ainda urras mas uma indiferença um tédio lento ia pesando outra vez desconsoladamente os rapazes vinham se deixar cair nas cadeiras bocejando com um ar exausto a música desanimada também tocava coisas plangentes da norma carlos no entanto num degrau da tribuna com a ideia de descobrir o damaso sondava de binóculo o recinto das carruagens a gente agora ia dispersando pela colina as senhoras tinham retomado a imobilidade melancólica no fundo das calestes de mãos no regaço aqui além um dog cart mal arranjado dava um trote curto pela relva numa vitória estavam as duas espanholas do Eusébiozinho a Conta e a Carmen de sombrinhas escarlates e sujeitos de mãos atrás das costas passavam para um charque a banques a quatro atrelado a Domon onde entre uma família triste uma ama de lenço de lavadeira dava de mamar a uma criança cheia de rendas dois garotos escaniçados passeavam bilhas de água fresca Carlos descia da tribuna sem ter descoberto o damaso quando deu justamente de frente com ele dirigindo-se para a escada afogueada flamante na sua famosa sobrecasaca branca onde diabo tens tu estado criatura o damaso agarrou-o pelo braço alçou-se em bicos de pés para lhe contar o ouvido que tinha estado do outro lado com uma gaja divina a josefina do salazar chique a valer lindamente vestida parecia ele que tinha mulher ah sardanápolo faz pela vida volta cá acima tribuna anda eu ainda hoje não pude cavaquear um high life mas estou furioso sabes implicaram com o meu véu azul este é um país de bestas logo troça e olha que não creste a pele e onde moro catitinha e chalaça uma canalha tive de tirar o véu mas já resolvi para as outras corridas venho nu palavra venho nu isto é a vergonha da civilização esta terra não vens daí então até já carlos deteve-o escuta lá homem tenho que te dizer então essa visita aos olivais nunca mais apareceste tínhamos combinado que fosses convidar o castro gomes que viesse dar a resposta não vens não mandas o craft a espera enfim um procedimento de selvagem damaso atirou os braços ao ar então carlos não sabia havia grandes novidades ele não voltar ao ramalhete como estava combinado porque o castro gomes não podia ir aos olivais ia partir para o brasil já partira mesmo na quarta-feira a coisa mais extraordinária ele chega lá para fazer o convite e sua excelência declara-lhe que sente muito mas que parte no dia seguinte para o rio e já de mala feita já alugado uma casa para o mulher ficar aqui à espera três meses já a passagem no bolso tudo de repente feito de sábado para segunda-feira telhudo aquele castro gomes e lá partiu exclamou ele voltando-se a cumprimentar a viscondessa de alvim e joaninha vilar que desciam das tribunas lá partiu e ela já está instalada até já antes de ontem a fui visitar mas não estava em casa sabes o que tenho medo é que ela nestes primeiros tempos por causa da vizinhança como está só não queira que eu vá lá muito que te parece talvez e onde mora ela em quatro palavras damos explicou a instalação de madame era muito engraçado morava no prédio de cruzes a mamã cruzes havia já anos alugrava aquele primeiro andar mobilado o inverno passado estivera lá o bertone o tenor com a família casa bem arranjada o castro gomes tinha tido dedo e para mim muito cômodo ali ao pé do grêmio então não voltas cá acima a cavaquear com o femeaço até logo está hoje chique a valer a golvarinho e está a pedir homem goodbye de fronte de carros a condessa de golvarinho no grupo de dona maria a que se vier a juntar a ovinho joaninha vilar não cessava de o chamar com olhar inquieto torturando o seu grande leque negro mas ele não obedeceu logo parado ao pé dos degraus da tribuna acendendo vagamente uma cigarrete perturbado por todas aquelas palavras do damaso que lhe deixavam na alma um suco luminoso agora que a sabia só em lisboa vivendo na mesma casa do crujes parecia-lhe que já a conhecia sentia-se muito perto dela podendo assim a todo momento entrar os umbrais da sua porta pisar os degraus que ela pisava na sua imaginação transluziam já possibilidades de um encontro alguma palavra trocada coisas pequeninas sutis como fios mas por onde os seus destinos se começariam a prender e imediatamente veio-lhe a tentação por ir de ir lá logo nessa mesma tarde nesse instante gozar muito como amigo do crujes o direito de subir a escada dela parar diante da porta dela e surpreender uma voz um som de piano um rumor qualquer da sua vida o olhar da condessa não o deixava ele aproximou-se enfim contrariado ela ergueu-se logo deixou o seu grupo e dando alguns pasos com ele pela relva recomeçou a falar na ida a Santarém Carlos então muito secamente declarou toda essa invenção insensata por quê? ora por quê? por tudo pelo perigo pelos desconfortos pelo ridículo enfim a ela como mulher ficava-lhe bem ter fantasias pitorescas de romance mas a ele competia-lhe ter bom senso ela mordia o beiço com todo o sangue na face e não havia-lhe bom senso via só frieza quando ela arriscava tanto ele podia bem por uma noite afrontar os desconfortos da estalagem mas não é isso então o que era? tinha medo? não havia mais perigo do que nas idas à casa da Titi ninguém a podia conhecer com outra cor de cabelo toda sorte de véus disfarçada num grande waterproof chegavam de noite entravam para o quarto de onde não saiam mais servidos apenas pela escocesa no dia seguinte no comboio da noite ela seguia para o porto tudo acabava e naquela insistência ela era o homem o sedutor com a sua veemência de paixão ativa tentando-o soprando-lhe o desejo enquanto ele parecia a mulher hesitante e assustada e Carlos sentia isto a sua resistência a uma noite de amor prolongando-se assim ameaçava ser grotesca ao mesmo tempo o calor da voluptuosidade que emanava daquele seio arfando junto dele e por ele ia-o amolecendo lentamente terminou por a olhar de certo modo e como se o desejo se lhe acendesse enfim de repente a curta chama que faiscava nas pupilas dela negras úmidas ávidas prometendo mil coisas disse um pouco pálido pois bem perfeitamente amanhã à noite na estação nesse momento em redor romperam exclamações de troça era um cavalo solitário que chegava num galope pacato passava a meta sem se apressar como se descesse uma avenida do campo grande numa tarde de domingo e em redor perguntava-se que corrida era aquela de um cavalo só quando ao longe como saindo da claridade loira do sol que descia sobre o rio apareceu uma pobre pileca branca empurrando-se arquejando num esforço doloroso sob as chicotadas atarantadas de um jockey de roxo e preto quando ela chegou enfim já o outro gentleman rider voltara da meta a passo paixorrentamente e estava conversando com os amigos encostado à corda da pista todo mundo ria e a corrida do prêmio de El Rey terminou assim grotescamente ainda havia o prêmio de consolação mas agora desaparecera todo o interesse fictício pelos cavalos perante a calma e radiante beleza da tarde algumas senhoras imitando Alvin tinham descido para a pesagem cansadas da imobilidade da tribuna arranjaram-se mais cadeiras aqui e além sobre a relva pisada formavam-se grupos alegrados por algum vestido claro ou por uma pluma viva de chapéu e paurava-se como numa sala de inverno fumando-se familiarmente em redor de Dona Maria e da Alvin projetava-se um grande piquenique aqueluz Alencar e o Govarim discutiam a reforma da instrução a horrível Kraben entre outros diplomatas e moços de binóculos a tiracolo dava do fundo grosso do papo opiniões sobre Dodê que ela achava très agréable e quando Carlos enfim abalou o recinto esquecido das corridas tomava um tom de soire no ar reclaro e fresco da colina com um murmúrio de vozes um mover de lex e ao fundo a música tocando uma valsa de estralça Carlos depois de procurar muito craft encontrou-o no buffet com o Dark e com outros bebendo mais champanhe eu tenho de ir ainda a Lisboa disse-lhe ele e vou no faetonte abandono-o torpemente você vá para o camalhete como puder eu o levo gritou logo Vargas que tinha já a gravata toda desmanchada levo um dog cart eu me encarrego dele o craft fica por minha conta é necessário o recibo a saúde do craft inglês cá dos meus urra urra daí a pouco a trote largo no faetonte Carlos descia o chiado dava a volta para a rua de São Francisco ia numa perturbação deliciosa e singular com aquela certeza de que ela estava só na casa do Cruzes o último olhar que ela lhe dera parecia ir adiante dele chamando-o e um despertar tumultuoso de esperança sem nome atirava-lhe a alma para o azul quando parou diante do portão alguém por dentro das janelas dela ia correndo lentamente os histórias na rua silenciosa caía já uma sombra de crepúsculo atirou as rédeas ao cocheiro atravessou o pátio nunca vieram visitar o Cruzes nunca subir a esta escada e pareceu-lhe horrorosa com os seus frios degraus de pedra sem tapete as paredes nuas e enxovalhadas alvejando tristemente no começo da escuridão no patamar do primeiro andar parou era ali que ela vivia e ficou olhando com uma devoção ingênua para as três portas pintadas de azul a do centro estava inutilizada por um banco comprido de palinha e na do lado direito pendia com uma enorme bola o cordão da campainha de dentro não vinha um rumor e este pesado silêncio juntando-se ao movimento de histórias que ele vira fechar-se parecia cercar as pessoas que ali viviam de solidão e de impenetrabilidade uma desconsolação passou-lhe na alma se ela agora só sem o marido começasse uma vida reclusa e solitária se ele não tornasse mais a encontrar os seus olhos foi subindo devagar até o andar do Crujes e mal sabia o que havia de dizer ao maestro para explicar aquela visita estranha deslocada foi um alívio quando a criadita lhe veio dizer que o menino Vitorino tinha saído embaixo Carlos tomou as rédeas e foi levando lentamente o faetonte até ao largo da biblioteca depois retrocedeu a passo agora por trás do histório branco havia uma vaga claridade de luz ele olhou-a como se olhe uma estrela voltou ao ramalhã de calhete Kraft coberto de pó estava justamente apeando de uma caleste de praça no momento ficaram ali à porta enquanto Kraft procurando troco para o cocheiro contava o final das corridas no prêmio de consolação um dos cavaleiros tinha caído quase ao pé da meta sem se magoar e por último já a partir do Vargas que ia na sua terceira garrafa de champanhe esmurraram o criado de bufete com ferocidade assim se Kraft completando o seu troco estas corridas foram boas pelo velho princípio shakesperiano de que tudo é bom quando acaba bem um murro disse Carlos rindo é com efeito um belo ponto final no peristilo o velho guarda-portão esperava descoberto com uma carta na mão para Carlos um criado tinha atrasido instantes antes de sua excelência chegar era uma letra inglesa de mulher num envelope largo lacrado com um cinete de armas Carlos ali mesmo abriu-a e logo a primeira linha teve um movimento tão vivo de tão bela surpresa iluminando-se-lhe tanto o rosto que Kraft do lado perguntou sorrindo aventura herança Carlos vermelho meteu a carta no bolso e murmurou um bilhete apenas um doente era apenas um doente era apenas um bilhete mas começava assim madame Castro Gomes apresenta os seus respeitos ao senhor Carlos da Maia e roga-lhe o obsequio depois em duas breves palavras pedia-lhe para vir na manhã seguinte o mais cedo possível uma pessoa de família que se achava incomodado bem eu vou me vestir disse Kraft jantar às sete e meia hein sim o jantar respondeu Carlos sem saber o que banhado todo num sorriso como em êxtase correu aos seus aposentos e junto da janela sem mesmo tirar o chapéu leu uma vez mais o bilhete outra vez ainda contemplando elevadamente a forma da letra procurando voluptuosamente o perfume do papel era datada desse mesmo dia à tarde assim quando ele passara de fronte da sua porta já ela o escrevera já o seu pensamento se demorara nele quando mais não fosse senão ao traçar as letras simples do seu nome não era ela que estava doente se fosse Rosa ela não diria tão friamente uma pessoa de família era talvez o esplêndido preto de carapinha grisalha talvez Missara abençoada fosse ela para sempre que queria um médico que entendesse inglês enfim havia lá uma pessoa na cama junto da qual ela mesmo o conduziria através dos corredores interiores daquela casa que havia apenas instantes sentira tão fechada e como impenetrável para sempre e depois este adorado bilhete este delicioso pedido para ir à sua casa agora que ela o conhecia que vira Rosa a tirar-lhe um grande adeus tomava uma significação profunda perturbadora se ela não quisesse compreender nem aceitar o distante amor que os seus olhos lhe tinham oferecido claramente o mais luminosamente que tinham podido nesses fugitivos instantes que se tinham cruzado com os dela então poderia ter mandado chamar outro médico um clínico qualquer um estranho mas não o seu olhar responder ao dele e ela abria-lhe a sua porta e o que sentia esta ideia era uma gratidão inefável um impulso tumultuoso de todo o seu ser a cair-lhe aos pés ficar-lhe beijando a orla do vestido devotadamente eternamente sem querer mais nada sem pedir mais nada quando Kraft dali a pouco desceu de casaca fresco alvo engomado correto achou Carlos ainda com toda a poeira da estrada chapéu na cabeça passeando o quarto nesta agitação radiante você está a faiscar o homem disse Kraft parando diante dele com as mãos nos bolsos e contemplando um instante do alto do seu resplandecente colarinho você flameja você parece que tem uma auréola na nuca você sucedeu-lhe o que quer que seja de muito bom Carlos espreguiçou-se sorrindo depois olhou para Kraft um momento em silêncio encolheu os ombros e murmurou agente Kraft nunca sabe se o que lhe sucede é em definitivo bom ou mal ordinariamente é mal disse o outro friamente aproximando-se do espelho a retocar com mais correção o nó da gravata branca é ... Obrigado.